Contos Escolhidos, de Aldous Uxley, parte um audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Contos sobre uma geração perdida. O jovem Aldous Uxley viu a guerra de longe. Considerado inapto para o serviço militar, em razão dos graves problemas de visão que o acompanhariam toda a vida, ele permaneceu em segurança no bucólico interior da Inglaterra, enquanto seus colegas de Eton e Oxford enfrentavam no continente o horror das trincheiras. Apesar disso, ou essa mesma razão, a peculiar dialética que atinge o intelectual moderno fez com que Uxley se tornasse um dos observadores mais argutos dos efeitos devastadores gerados pela guerra de 1914-18. A catástrofe da guerra abalou a confiança no progresso da ciência, varrendo o mapa a boa parte das monarquias europeias, enfraqueceu as bases ideológicas e políticas da manutenção dos extensos impérios coloniais e, ao mesmo tempo em que fez despontar a esperança da Revolução Russa, destruiu também as certezas de toda uma geração. As artes acusaram o golpe, e se esforçaram para retratá-la em novas formas. Nas áreas em que o jovem Uxley exercia intensa atividade crítica, como a música e as artes plásticas, mas também na poesia e no drama, gêneros aos quais dedicou seus esforços durante o conflito, o impacto da guerra solapou a confiança nas formas tradicionais de representação, já questionadas pelo modernismo da virada do século. A situação de crise abriu espaço para o radicalismo das vanguardas, termo não acaso retirado do jargão militar. No âmbito da narrativa, essa ruptura histórica e formal se consolidou em duas grandes vertentes da literatura europeia do pós-guerra. De um lado, aqueles que se aproximavam das intenções vanguardistas, optando uma subversão ainda mais radical da forma, na tentativa de expressar, acolhendo as ruínas da narrativa realista, todo o sofreimento e absurdo da nova situação. De outro, os que adotavam uma atitude de certo modo conservadora, do ponto de vista formal, mas contemporânea quanto ao tom e matéria. Autores que ainda escreviam como os mestres realistas do século XIX, mas exibiam uma irônica consciência da insuficiência dos meios narrativos que utilizavam para retratar o conturbado século XX. Aldous Uxley faz parte dessa segunda vertente, aproximando-se do alemão Thomas Mann. Ambos foram logo reconhecidos pela crítica como grandes escritores, mas também foram acusados de passar ao largo das inovações técnicas que marcaram a narrativa dos anos 1920. Em busca de uma redefinição dos procedimentos realistas, Ambos desenvolveram novas formas para a antiga narrativa de ideias, em que o essencial não é a ação dos protagonistas, mas sim o modo como, em longos diálogos e discussões, as personagens refletem sobre questões artísticas, políticas e sociais de seu tempo. O leitor atento percebe, através do olhar ao mesmo tempo compassivo e distanciado do narrador, que os dilemas da vida intelectual europeia, expostos em intermináveis jantares e festas, são também a prova de que seus fundamentos já estavam condenados historicamente. Com o rigor ferino do Mauer britânico, sem dúvida mais acessível que a ironia metafísica alemã, Uxley retratou a comicidade involuntária da tragédia de seus personagens, atordoados na agitação desesperada dos Roaring Twenties. Nesse período, sua produção seguia o ritmo da E. Em dez anos, Uxley publicou cinco livros de contos e novelas, seus primeiros quatro romances, além de vários volumes de ensaios, críticas e relatos de viagem. Três décadas e outra guerra depois, tendo trocado a velha Inglaterra pelos Estados Unidos e abandonado a narrativa curta para se dedicar aos experimentos filosóficos e os romances, foi convencido a reunir seus melhores contos em um único volume. O resultado da escolha gerou um livro que o leitor tem em mãos, publicado pela primeira vez em 1957. Os 21 contos valem-se, mas também reconhecemos neles a semente daquilo que, nos romances posteriores, iria caracterizar o típico narrador uxleano, capaz de convencer e emocionar pela erudição sincera, ao mesmo tempo em que questiona a ideia e os usos da cultura. Sua crítica à afetação intelectual da elite inglesa adquire, desde o primeiro momento, o sentido de um diagnóstico do tempo, e isso afasta as suspeitas de um pedantismo ainda maior parte do autor. No conto que abre o livro, vemos as consequências da distância entre a elevada educação clássica defendida pelos mestres de Oxford e a realidade mais palpável da guerra na vida de seus jovens alunos. A visita a uma livraria, que sobrevivia como um luxo em meio ao comércio barato de um bairro pobre, aparentemente reforço habitual desprezo pela ignorância das massas, mas a crença na superioridade intelectual revela-se tão freágil quanto o livro inútil comprado e logo jogado fora. Na história de Eupon Pus, o louvável interesse pela ciência transforma-se em obsessão descontrolada, levando o narrador a justificar o suicídio como única saída para o lamentável absurdo da situação. O universo clássico de Oxford nos impressiona, Mas até mesmo a semelhança olímpica de alguns personagens com os deuses gregos tem um lado nefasto, como percebemos em Cientia. No mundo prosaico e pretencioso, o que reina, além da afetação snob, é o tédio de um cotidiano sem sentido, revelado na mordaz caracterização de alguns personagens. Seus gostos eram excêntricos. Seus hábitos, deploráveis. A amplitude de sua informação, imensa. Como ele agora está morto, nada mais direi sobre seu caráter. A valorização da cultura e o interesse pelas artes, genuinamente cultivados o Xley, aparecem nos contos como saudáveis diversões inócuas, como lemos em um diálogo de túneis verdes. A maior parte da vida, continua o senhor. Tops, é um esforço prolongado para impedir-se de pensar. Seu pai e eu, nós colecionamos quadros e lemos a respeito dos mortos. Outras pessoas conseguem o mesmo resultado bebendo, ou criando coelhos, ou fazendo trabalho amador de carpintaria. Qualquer coisa para não pensar calmamente sobre coisas importantes. Em outro conto, o Xley descreve a frivolidade de uma festa classe alta e bastante cultural da elite londrina. Que se vai a festas. Que razão. Sempre as mesmas pessoas chatas. O mesmo escândalo enfadonho e os mesmos truques de salão. Todas as vezes, os personagens de Xley estão a um passo de perceber que seus comportamentos são ditados pelo papel social que representam. Mas não tem consciência de que representam esses papéis também para si mesmos. A maioria das conversas fiadas eruditas ocorre quando, na verdade, o que está em jogo é o dinheiro e a posição social dos interlocutores. Os retratos que o Xley faz dessa elite aristocrática se aproximam das telas em que a nova objetividade vai pintar. Na mesma é, as deformações da grande burguesia europeia. Um exemplo disso é o pungente Banquete de Tilotson, no qual ricaços entediados organizam um jantar festivo para o último pintor pré-Rafaelita Vivo, o decano da arte inglesa. Apesar dos esforços de um jovem crítico de arte, o grupo de aristocratas se constrange com a própria soberba e frivolidade. Quando o pintor ancião discursa sobre temas realmente profundos, em vez de encarar a homenagem como uma diversão frívola. Em outro conto, o interesse artístico não se distingue muito da decoração de interiores. Em uma casa desse estilo e com uma posição como a minha, é preciso ter alguns quadros. Velhos mestres, sabe, Rembrandt e aqueles sujeitos. O sexo é outro tema importante. Nos contos, o conflito entre os desgastados valores vitorianos e a liberalidade dos anos loucos revela mais um ingrediente da hipocrisia geral. Embora Freyeld seja citado algumas vezes, o modelo é a obra escandalosa de D. H. Lawrence, grande amigo do autor, que também desprezava o moralismo doente de seus conterrâneos. Em O Sorriso de Joconda, uma virgem de 36 anos presa de um tédio apavorante sucumbe a um sedutor barato, e também a seu destino. Em Felizes para Sempre, um jovem em licença de guerra recusa como demasiado carnal amor que lhe oferece a jovem namoradinha. Como sempre, o tema também faz parte das conversas, nas quais sempre é de bom tom aceitar o sexo como coisa natural. Ao mesmo tempo em que se atenta para a importância da manutenção das aparências, se quiser ir para a cama com o rapaz, vá para a cama com ele. Diz-se, a coisa em si não tem importância, pelo menos não muita. Só é importante porque torna confidências mais secretas, porque fortalece a afeição, faz o homem ficar mais dependente, de certo modo. Além disso, é claro, é a coisa natural. Sou totalmente a favor da natureza, a não ser quando se trata de pintar o rosto. Aconselho é uma personagem experiente. No conto Bertie Meenny, sexo, natureza, arte e cultura vão se encontrar nas paisagens ensolaradas da Itália. Refúgio preferido da elite inglesa, do próprio Oxley e de vários de seus colegas escritores. Em várias narrativas, a figura exótica do inglês em viagem reforça o contraste entre a ridícula autoconsciência dos britânicos e a suposta espontaneidade mediterrânea dos latinos. Diante do onipresente passado da grande arte italiana, o sentimento de inferioridade é compensado pela ilusão de que toda essa cultura será salva das ruínas justamente pelo empenho culto dos ingleses, reais herdeiros da antiguidade clássica. É mais fácil, entretanto, comprar uma tela do que salvar o legado de séculos de cultura, como percebemos no conto mexicaninho. Nas viagens, a perda temporária das rígidas normas da hierarquia social inglesa é, ao mesmo tempo, o que atrai e incomoda os personagens de Oxley. Um dos prazeres ou perigos de viajar para o estrangeiro é que se perde a consciência de classe. Em casa não se pode esquecê-la, mesmo com a maior boa vontade do mundo. Esse esquecimento gera liberdade e confusão, que o autor utiliza para desenvolver alguns de seus melhores contos. Entre o duque e o corretor de seguros, o vigarista e o nobre rural, o olho e o ouvido inexperientes não percebem qualquer diferença. Pois o pano de fundo das histórias individuais, como ocorre em boa parte da literatura inglesa, é o conflito de classes. Oxley, que politicamente estava longe do humanitário socialismo inglês, percebe de dentro da elite o que existe no avesso do elitismo. O custo da distinção social é o tédio e o vazio de uma vida desprovida de sentido prático, mesmo em tempos difíceis. Não será horrível quando não houver mais trabalho de guerra. Comentou, as pessoas não vão ter o que pensar ou fazer quando vier a paz. A nobreza londrina acolhe com desdém os ricos burgueses que a sustentam. Como bem sabe o personagem de um monóculo, erudito, com cultura literária, ele estava sempre côncio de ser herdeiro de um rico fabricante de botas. Na distante Itália, Oxley comenta a simpatia de seus conterrâneos pelo fascismo. Ah, os fascisti, repetiu a senhora. Topes em um tom de aprovação. Seria bom ver algo assim na Inglaterra, com todas aquelas greves. As histéricas reclamações da patroa rica em Paris empalidecem diante da real infelicidade camareira que a acompanha. Enquanto o pobre que espera mudar de vida ao salvar duas belas moças ricas do ataque de um brudogue é humilhado com uma cruel gorjeta. Nas obras escritas durante os anos 1920, Oxley expõe os dilemas de sua própria classe e geração, pois sabe que os que sobreviveram à guerra não estão à altura das exigências do novo tempo. Isso aparece de forma alegórica, mas com paradoxal realismo, em dois contos desse volume. Em um jovem Arquimedes, um bem-intencionado casal de ingleses, reconhecendo na Itália a genialidade de uma criança pobre, tenta salvá-la da ignorância da família camponesa, acreditando que grandes épocas geram grandes homens. A consequência é tão trágica quanto o final de outro conto, no qual um nobre inglês, de nome Hércules, tenta conviver com a dura realidade de ser um anão, intelectual e moralmente superior aos que o cercam, termina ridicularizado pelo filho idiota de altura normal. A grandeza de Oxley, nesses breves contos, está na denúncia ao mesmo tempo trágica e irônica da pequenez do esnobismo elitista e vulgar de seus contemporâneos, e na firme convicção de que a cultura deve sempre criticar a si mesma, se não quiser ser reduzida a mera conversa de salão. Jorge de Almeida, doutor em filosofia e professor de teoria literária e literatura comparada na Universidade de São Paulo. Tradutor e ensaísta, é autor de crítica dialética em Teodoro Adorno e vários estudos sobre teoria crítica, literatura e música. Contos escolhidos felizes para sempre um das melhores circunstâncias é longo o caminho entre Chicago e Blackbury, em Wiltzir, mas a guerra instalou entre as duas cidades uma enorme distância. Parecia, portanto, um ato de singular devoção da parte de Peter Jacobson ter vindo do meio oeste, no quarto ano da guerra, para visitar seu velho amigo Peter Thun, uma vez que o projeto implicava um combate solitário contra duas grandes potências a respeito de passaportes e o risco, depois que fossem obtidos, de perecer miseravelmente no caminho, vítima de atrocidades. À custa de muito tempo e mais complicações, Jacobson finalmente chegara, o abismo entre Chicago e Blackbury fora transposto. No vestíbulo da casa de Peter Thun encenou-se uma cena de boas-vindas sob o olhar vago de seis ou sete retratos de família, marrons, feitos mestres desconhecidos dos séculos XVIII e XIX. O velho Alfred Peterton, manta cinzenta nos ombros, pois precisava tomar cuidado, mesmo em junho, com correntes de ar e resfriados traço, sacudia a mão de seu visitante com interminável cordialidade. Meu menino, repetia a ele traço, é um imenso prazer vê-lo. Meu menino, Jacobson abandonou Lange do antebraço e esperou com paciência. Nunca serei suficientemente grato, continuou o senhor. Peterton traço, nunca, você ter tido todo esse trabalho para vir visitar um velho decrépito, pois isso é tudo que sou agora, tudo, acredite. Ora, eu lhe asseguro, disse Jacobson, em vago protesto. Lívio Elkscretin Kipleorniche, disse a si mesmo. O friancês era uma língua maravilhosamente expressiva, com certeza. Minha digestão e meu coração pioraram muito desde a última vez que o seis. Mas acho que lhe disse isso em minhas cartas. Disse, sim, e fiquei mortificado ao saber. Mortificado, que sabor curioso essa palavra tinha. Como o chá de alguém, que costumava trazer a lembrança as misturas mais deliciosas de quarenta anos atrás. Mas era decididamente humor justo. Tinha um ar obituário muito apropriado. Sim, minhas palpitações estão muito ruins agora, continuou o senhor. Peterton. Não estão, mas joré. Ele recorreu à filha, parada a seu lado. As palpitações de papai estão muito ruins. Ela respondeu, zelosa. Era como se estivessem falando de alguma herança longa e amorosamente acalentada. E minha digestão? Essa enfermidade física torna tão difícil qualquer atividade mental. Mesmo assim, ainda sou capaz de produzir algo útil. Mas vamos discutir isso mais tarde. Você deve estar cansado e precisando de um banho depois dessa viagem. Vou levá-lo ao seu quarto. Majore, você arranja alguém para subir com a bagagem? Eu mesmo posso fazer isso. Disse Jacob sem. E ergueu uma pequena valise que tinha deixado junto à porta. É só isso? Perguntou o senhor. Peterton. Só. Pautado pela razão. Jacob sem era contra possuir coisas. Era muito fácil se tornar escravo das coisas, em vez de seu senhor. Ele gostava de ser livre, refreiava seus instintos possessivos e limitava suas posses ao estritamente essencial. Sentia-se tão pouco em casa em Blayburi quanto em Pequim. Poderia ter explicado tudo isso, se quisesse. Mas no caso presente não valia o trabalho. Esta é sua humilde câmara, declarou o senhor. Peterton, abrindo a porta do que era, na verdade, um belo quarto de hóspedes, com tecidos estampados, flores nos vasos e castiçais de prata. Pobre, mas seu, nobre delicadeza. Caro velhote. Citação oportuna. Jacob Sendes fez sua valise e arrumou o que trazia com cuidado e método nas várias gavetas e prateleiras do armário. Já se passavam muitos anos desde que Jacob sem fora, no decorrer de seu grand tour educacional, a Oxford. Vivera há alguns anos lá, pois gostava do lugar. E seus habitantes eram para ele uma infalível fonte de divertimento. Norueguês. Nascido na Argentina. Educado nos Estados Unidos. Na Freyance e na Inglaterra. Um homem sem nacionalidade e sem preconceitos. Deveras velho no que toca a experiência, Jacob sem descobriu algo muito novo. Leve e divertido nos estudantes seus colegas com suas cômicas tradições de escola pública e sua fabulosa ignorância do mundo. Silenciosamente observava-os em suas pequenas farras, sentindo o tempo todo que grades os separavam dele. E ele devia, a cada truque particularmente divertido, oferecer-lhes um biscoito ou punhado de amendoins. Nos intervalos de seus passeios nesse estranho e delicioso Jardim de Esplantes ele lia os mestres. E foi através de Aristóteles que entrou em contato com Alfred Petertum, congregado e professor de sua universidade. Petertum é um nome respeitável no mundo acadêmico. Você vai encontrá-lo na capa de livros meritórios, embora não exatamente brilhantes. Tais como os predecessores de Platão, três metafísicos escoceses, introdução ao estudo da ética, ensaios sobre o neo-idealismo. Algumas de suas obras estão publicadas em edições baratas como livros didáticos. Uma dessas curiosas e inexplicáveis amizades que com frequência unem as pessoas mais improváveis surgirem entre professor e aluno, e permanecer intacta há mais de 20 anos. Petertum sentia uma afeição paternal pelo rapaz mais jovem, juntamente com o orgulho de pai. Agora que Jacobson desfreitava de reputação mundial, ter, como acreditava, lidado o berço espiritual. E agora Jacobson tinha viajado 8 ou 10 mil quilômetros atravessando um mundo em guerra só para visitar o velho. Petertum ficou profundamente emocionado. Você viu algum submarino no caminho? Perguntou o majore. Quando ela e Jacobson passeavam no jardim depois do café da manhã, no dia seguinte, não percebi nenhum, mas sou muito desatento acerca dessas coisas. Houve uma pausa. Finalmente, imagino que sejam muitos os esforços de guerra na América agora. Majore comentou. Jacobson imaginava que sim, e sua mente fora cometida de uma visão de bandas marciais. Oradores com megafones, desenhos patrióticos no céu, ruas tornadas perigosas pelo roubo organizado dos que pediam dinheiro para a Cruz Vermelha. Ele era preguiçoso demais para descrever tudo aquilo. Além disso, ela não ia entender. Eu gostaria de poder fazer algum esforço de guerra. Justificou-se Majore com alguma freustração. Mas tenho que tomar conta de papai e cuidar da casa, de modo que não tenho o mesmo tempo. Jacobson pensou detectar ali um discurso padrão para estranhos. Ela evidentemente queria parecer correta aos olhos dos outros. O comentário sobre cuidar da casa fez Jacobson pensar na falecida senhora. Peter Thun, mãe dela, tinha sido uma mulher bonita, esforçadamente jovial, com o desejo ardente de brilhar na comunidade acadêmica em Oxford. Descobria-se logo que era aparentada com bispos e famílias proprietárias, uma caçadora de leões eclesiásticos e um snob. Ele sentiu-se alegre ela já ter morrido. Não vai ser horrível quando não houver mais esforços de guerra. Comentou. As pessoas não vão ter o que pensar ou fazer quando vier a paz. Eu vou ficar contente. Tomar conta da casa vai ser muito mais fácil. Verdade. É sempre um consolo. Majore olhou para ele com suspeita. Não gostava que rissem dela. Que o menzinho insosso lhe era. Baixo, corpulento, bigode e castanho encerado e uma testa que a calvície incipiente tornava interminavelmente alta. Parecia o tipo do homem a quem se diz. Obrigado. Vou querer em notas e prata no valor de uma libra. Havia bolsa sob seus olhos e bolsa sob seu queixo. E nunca se podia adivinhar sua expressão o que ele estava pensando. Ela ficou contente ser mais alta e poder olhar para ele de cima. O senhor. Peter Tom apareceu vindo da casa. A manta cinzenta nos ombros e as páginas ruidosas do titimes aberto entre as mãos. Boa manhã. Exclamou. Diante do entusiasmo chacaspeariano desse cumprimento. Majore respondeu com a geladíssima modernidade de seu bom dia moderno. O pai sempre dizia boa manhã em vez de bom dia. E esse fato a irritava com infalível regularidade todos os dias de sua vida. Há um relato interessantíssimo. Informou o senhor. Peter Tom, de um jovem piloto sobre uma batalha aérea no jornal de hoje. E, enquanto caminhavam de uma ponta a outra da Alameda de Cascalho. Ele leu o artigo, que tinha uma coluna em meia de extensão. Majore não se deu ao trabalho de disfarçar seu tédio. E ocupou-se lendo algo no outro lado da página. Entortando o pescoço para ver. Muito interessante disse Jacobissen quando a leitura terminou. O senhor. Peter Tom tinha virado a página e agora lia a circular da corte. Estou vendo. Informou. Que há alguém chamado Beril Camberley Belcher que vai se casar. Sabe-se algum parente de Ward Camberley Belcher. Majore. Não tenho ideia de quem seja Ward Camberley Belcher. Replicou Majore um tanto rispidamente. Ah, pensei que soubesse. Deixe-me ver. Ward Camberley Belcher fez faculdade comigo. E ele tinha um irmão chamado James. Ou era William. E uma irmã que se casou com um dos Reader. Ou pelo menos com um parente dos Reader. Eu sei que os Camberley Belcher e os Reader tinham algo em comum em algum lugar. Meu Deus. Acho que minha memória para nomes está sumindo. Majore entrou em casa para discutir com a cozinheira as estratégias e manobras domésticas do dia. Ao acabar, retirou-se para sua sala de estar e destrancou sua escrivaninha muito própria. Tinha que escrever para Gui nessa manhã. Majore conhecia Gui Lamborni havia muitos anos. Desde tempos quase imemoriais. Os Lamborni eram velhos amigos de família dos Petertum. Na verdade eram, embora distantes, parentes. Eles tinham algo em comum em algum lugar. Como diria o senhor. Petertum. Em algum lugar. Algumas gerações atrás. Majore era dois anos mais nova que Gui. Ambos eram filhos únicos. Era natural que as circunstâncias colaborassem muito para aproximá-los. Então o pai de Gui morreu. E não muito depois. A mãe. E aos 17 anos Gui fora morar com os Petertum. Pois o velho era seu tutor. E agora estavam noivos. Isso mais ou menos desde o primeiro ano da guerra. Majore pegou vírgula tinta e papel. Karug. Começou. Estou ansiando outra carta sua. Ela recetou a costumeira ladainha de saudade. Ontem foi aniversário de papai. Ele fez 65 anos. Não suporto pensar que um dia você e eu seremos velhos assim. Tia Elaine mandou-lhe um queijo Stilton. Um presente útil em tempo de guerra. Como cuidar da casa é enfadonho. De tanto pensar em queijos. Minha mente está rapidamente virando um. Um gruyere. Onde não há queijo. Somente buracos. Cheios de vácuo. Na verdade ela não se importava tanto em cuidar da casa. Encarava isso como coisa natural. E só fazia porque o trabalho estava lá para ser feito. G. Pelo contrário. Nunca encarava coisa alguma como natural. Ela fazia essas demonstrações para satisfazê-lo. Li as cartas de Keats. Como você sugeriu. E achei-as muito lindas. Ao final de uma página de puro entusiasmo ela parou e mordeu a caneta. O que havia mais a dizer. Parecia absurdo ter de escrever cartas a respeito dos livros que lia. Mas não havia mais coisa alguma sobre o que escrever. Nada acontecia. Afinal. Que é que tinha acontecido em sua vida? A mãe morta quando ela tinha 16 anos. Depois. A excitação de Gui ter vindo morar com eles. Depois. A guerra. Embora isso não tivesse muita importância para ela. Depois Gui apaixonado. E o noivado deles. Na verdade. Isso era tudo. Ela gostaria de poder escrever sobre seus sentimentos de modo preciso. Complicado. Como as pessoas nos romances. Mas quando pensava nisso não parecia ter sentimentos para serem descritos. Olhou para a última carta de Gui. Enviada da freiança. Às vezes. Escreveram. Sou torturado intenso desejo físico você. Não consigo pensar em coisa alguma senão em sua beleza. Seu corpo jovem e forte. Detesto isso. Tenho que lutar para reprimi-lo. Você me perdoa? E citava o fato de que ele se sentisse assim a seu respeito. Ele sempre fora tão freio. Tão reservado. Tão oposto ao sentimentalismo. Aos beijos e carinhos que ela. Talvez. Secretamente tivesse apreciado. Mas ele tinha parecido tão correto quando dissera. Temos que nos amar como seres racionais. Com nossas mentes. Não com mãos e lábios. Mesmo assim. Ela mergulhou-a na tinta e recomeçou a escrever. Conheço os sentimentos de que você falou em sua última carta. Às vezes sinto sua falta da mesma forma. Outra noite sonhei que tinha você em meus braços e acordei abraçado ao travesseiro. Leu o que tinha escrito. Era horrível demais. Vulgar demais. Precisava pagar aquilo. Mas não. Deixaria. Apesar de tudo. Só para ver o que ele ia pensar. Terminou depressa a carta. Selou-a e lacrou e chamou a empregada para levá-la ao correio. Depois que a empregada saiu. Fechou a escrivaninha com força. Bang. A carta tinha ido. Irrevolgavelmente. Pegou um livro volumoso que estava sobre a mesa e começou a ler. Era o primeiro volume de declínio e queda. Gui dissera que ela precisava ler Gibon. Que não seria culto até ter lido Gibon. Assim. Na véspera ela procurara o pai na biblioteca para pegar o livro. Gibon. Tinha dito o pai. Certamente. Minha ponto. Como é gostoso dar uma olhada nesses grandes livros novamente. Sempre se encontra algo novo. Todas as vezes. Majoria deu-lhe a entender que nunca tinha lido. Sentia certo orgulho de sua ignorância. O senhor. Peterton entregou-lhe o primeiro dos onze volumes. Grande livro. Ele murmurou. Um livro essencial. Preenche a lacuna entre sua história clássica e seu conhecimento medieval. Sua história clássica. Majoria repetiu consigo mesma. Sua história clássica. Claro. O pai tinha mania irritante de achar que ela sabia tudo. Que a história clássica era tanto dela quanto dele. Um ou dois dias antes virara-se para ela durante o almoço com você se lembra. Minha filha. Se foi Pomponas e quem negou a imortalidade pessoal da alma. Ou se foi aquele sujeito estranho. Laurentius Vala. Não estou conseguindo me lembrar agora. Majoria perdeu a calma diante da pergunta. Para o inocente espanto de seu pobre pai. Pôs-se a trabalhar com energia em gibon. Seu marcador de páginas registrava o fato de que ela tinha percorrido 123 páginas na véspera. Majoria começou a ler. Parou depois de duas páginas. Verificou o número de páginas a serem lidas. E aquele era apenas o primeiro volume. Sentia-se como uma véspera preparando-se para o melhor de um vegetal. O volume de gibon não diminuíra perceptivelmente com sua primeira picada. Era grande demais. Ela fechou o livro e saiu para uma caminhada. Passando pela casa dos Witte. Vi uma amiga. Beatrice Witte. Sentada no jardim com os dois bebês. Beatrice cumprimentou-a. E ela entrou. Dá bolo, dá bolo, disse. Aos dez meses, o bebê Joron já tinha aprendido a arte de dar bolos. Ele deu um tapa na mão estendida oferecida a ele. E seu rostinho, redondo, mácio e rosado como um enorme pêssego, brilhou de prazer. Não é lindo? Exclamou Majore. Sabe, tenho certeza de que ele cresceu desde que o seis pela última vez, que foi na terça-feira. Ele engordou 300 gramas na semana passada, anunciou Beatrice. Que maravilha! E o cabelo está nascendo lindo. O dia seguinte era domingo. Jacob Senha apareceu para o café da manhã com um terno preto, arrumadíssimo. Parecia. Achou Majore. Mais do que nunca um contador. Morria de vontade de lhe dizer para se apressar. Se não perderia oito e cinquenta e três pela segunda vez na semana. E o gerente ia ficar zangado. A própria Majore não estava. E disso tinha uma vaga consciência. Vestida com suas melhores roupas de domingo. Qual o nome do vigário? Inquiriam Jacob Senha. Enquanto se servia de bacon. Trubissal. Luke Trubissal. Eu acho. Ele prega. Bem, não pregava quando eu costumava ouvi-lo. Mas não vou muito à igreja agora. De modo que não sei como ele anda hoje em dia. Que você não vai à igreja. Inquiriam Jacob Senha. Com uma suavidade de tom que dissimulava o fundo grosseiro da pergunta. Majore sentiu a dor de saber se ruborizar. Encheu-se de raiva contra Jacob Senha. Por que? Declarou com firmeza. Não acho que seja necessário exprimir meus sentimentos religiosos fazendo um monte de... Hesitou um momento. Um monte de gestos sem sentido junto com uma multidão de pessoas. Você costumava ir? Disse Jacob Senha. Quando era criança. E não tinha pensado nessas coisas. Jacob Senha ficou em silêncio e escondeu um sorriso na Cidca Fé. Realmente, disse a si mesmo, deveria haver obrigatoriedade religiosa para as mulheres e para a maioria dos homens. Também, era grotesco o modo como essas pessoas achavam que conseguiam aguentar sozinhas. Os idiotas. Embora houvesse infinita autoridade da religião organizada para apoiar suas ridículas freiaquesas. Lambou-o e vai à igreja. Perguntou ele maliciosamente com perfeito ar de ingenuidade e boa fé. Mas Jorê ruborizou-se novamente. E uma nova onda de raiva cresceu dentro dela. No momento em que disser a freiaze. Ela se perguntara se Jacob Senha era capaz de perceber que as palavras gestos sem sentido não soavam propriamente como criação sua. Gestos. Essa era uma das palavras de Gui. Como incrível. Exacerbar. Impingir. Sinistro. Claro que todas as suas opiniões atuais sobre religião vinham de Gui. Encarou Jacob Senha com firmeza e respondeu. Sim. Acho que ele vai à igreja com bastante regularidade. Mas na verdade não sei. A religião dele nada tem a ver comigo. Jacob Senha ficou absorto em prazer e admiração. Pontualmente às dez e quarenta. Ele saiu para a igreja. De onde estava sentada? No gazebo. Majora observou atravessar o jardim. Incrivelmente absurdo e inadequado em suas roupas pretas entre as flores brilhantes e o freísco esmeralda das árvores. Ele agora estava escondido atrás da cerca de sarça. Todo menos o melão negro e duro de seu chapéu coco saltitando entre os galhos mais altos. Ela continuou a carta para Gui. Ponto que o homem estranha o senhor. Jacob Senha. Imagino que seja muito inteligente. Mas não consigo tirar muita coisa dele. Hoje, no café da manhã, tivemos uma discussão sobre religião. Acho que saí vitoriosa. Ele agora foi para a igreja sozinho. Era meio insuportável a ideia de ir com ele. Espero que goste do sermão do velho senhor. Trubçal. Jacob Senha gostou enormemente do sermão do senhor. Trubçal. Sempre fazia questão, estivesse em qualquer parte da cristandade, de assistir ao serviço religioso. Tinha uma enorme admiração pelas igrejas como instituições. Em sua solidez de imutabilidade, ele via uma das poucas esperanças para a humanidade. Mas ainda, ele sentia grande prazer em comparar a igreja como instituição, esplêndida, poderosa, eterna, com a imbecilidade infantil de seus representantes. Como era delicioso sentar-se entre a congregação arrebanhada e ouvir a torrente sincera de um intelecto apenas um pouquinho menos limitado do que o de um aborígene australiano. Como era repousante sentir-se membro de um rebanho, guiado um bom pastor, ele próprio um carneiro. E havia também o interesse científico e o divertimento filosófico de contar os termos médios não distribuídos e tabular historicamente os sofismos já desmascarados no discurso do pároco. Hoje o senhor. Trubsal pregou um sermão alusivo à situação irlandesa. Seu evangelho era o do morning poste, levemente temperado com o cristianismo. Era nosso dever, disse ele, rezar primeiramente pelos irlandeses. E se isso não tivesse efeito no recrutamento? Ora, então temos que forçá-los, com o mesmo zelo com que rezamos antes. Jacob sem recostou-se no banco com um suspiro de contentamento. Um cominaiseur, ele reconhecia que aquilo estava ótimo. Bem, disse o senhor. Peter Tons sobre seu bife de domingo, ao almoço. Gostou de nosso estimado vigário. Ele estava esplêndido, afirmou Jacob sem, com grave entusiasmo. Um dos melhores sermões que já ouvi. E mesmo, terei de ir ouvi-lo de novo. Deve fazer quase dez anos desde que o escutei. Ele é inimitável. Major e olhou com bastante atenção para Jacob sem. Ele parecia inteiramente sério. Mais que nunca ela estava perplexa com aquele homem. Os dias deslizavam. Dias quentes e azuis que passavam como um clarão quase sem que fossem notados. Dias freios e cinzentos parecendo inúmeros e sem fim. E sobre os quais se comentava com um ar de justa indignação. Pois afinal era verão. Havia combates na freiança. Batalhas terríveis. A julgar pelas manchetes anti-times. Mas, afinal, o jornal de um dia era bem parecido com o do outro. Major e li-os com muito cuidado. Mas honestamente não aprendia muita coisa. Pelo menos, esquecia-se logo das coisas. Não conseguia manter a contagem das batalhas dípres. E quando alguém lhe disse que ela devia ir ver as fotografias do Vindictive. Sorriu vagamente e disse sim. Sem se lembrar exatamente do que era o Vindictive. Um navio, imaginava. Gui estava na freiança, naturalmente. Mas ele agora era um oficial de informações. De modo que ela quase não se preocupava com ele. Os clérigos costumavam dizer que a guerra estava nos trazendo a todos de volta a um sentido das realidades fundamentais da vida. Ela sentia que isso era verdade. As ausências forçadas de Gui eram para ele um sofrimento. E as dificuldades de manter a casa cresciam e multiplicavam-se continuamente. O Sr. Peterton demonstrava pela guerra um interesse mais qualificado do que a filha. Ele se orgulhava de ser capaz de ver a coisa como um todo. De ver tudo isso com um olhar histórico e divino. Falava sobre isso às refeições. Insistindo que o mundo tinha que ser tornado seguro para a democracia. Entre as refeições ele se sentava na biblioteca trabalhando em sua monumental História da Moral. Suas dissertações à hora do jantar eram ouvidas Majore com alguma atenção e Jacobsen com uma polidez infalível, brilhante, inteligente. O próprio Jacobsen raramente empenhava comentários sobre a guerra. Pressupunha-se que suas opiniões eram exatamente como as de todos os que valia ouvir. Entre as refeições ele trabalhava em seu quarto ou discutia a moral da Renascença italiana com seu anfitrião. Majore poderia muito bem escrever aqui que nada acontecia. E que, se não fosse pela ausência dele e pelo tempo interferindo tanto no tênis, ela estaria perfeitamente feliz. No meio dessa placidez caiu, maravilhoso raio vindo do nada, a notícia de que de obter uma licença no final de julho. Querido, escreveu Majore, estou tão feliz de saber que você estará comigo em tão pouco, tão longo, longo tempo. Realmente, ela estava tão agitada e feliz que percebeu, em comparação e não sem uma pitada de remorso, quão pouco tinha pensado nele quando parecia não haver oportunidade de vê-lo, quão vago ele era na ausência. Uma semana mais tarde ela soube que Georgie tinha conseguido uma licença na mesma E para poder ver Gui. Ficou contente. Georgie era um rapaz encantador, e Gui o apreciava muitíssimo. O suíte era um dos vizinhos mais próximos, e desde que vier a morar em Blaybury, Gui o via com bastante frequência. Vai ser um grupo bem festivo, comentou o senhor. Peterton. Roger virá na mesma E que Gui. Eu tinha esquecido o tio Roger, disse Majore. Claro, as férias dele vão começar, não vão? O reverendo Roger era irmão de Alfred Peterton e professor em uma de nossas mais gloriosas escolas públicas. Majore não concordava com o pai em que sua presença aumentaria a festividade do grupo. Era uma que lhe viesse nascer em particular. No entanto, todos temos nossa pequena cruz para carregar. O senhor. Peterton alegrava-se. Mandamos descer o melhor falerno para a ocasião, engarrafado nos idos em que Gladstone era cônsul, disse ele. Precisamos preparar coroas e ungüentos e contratar um flantista e algumas dançarinas. Passou o resto da refeição citando Horácio, Catulo, a antologia grega, Petrônio e Sedônio Apulinaris. O conhecimento de Majore a respeito das línguas mortas era decididamente limitado. Seus pensamentos estavam em outra parte, e era apenas vagamente, como se através de uma neblina, que ela ouviu o pai murmurando, se meramente consigo mesmo, ou com esperança de extrair uma resposta de alguém. Ela não sabia, deixe-me ver, como é aquele epigrama, aquele sobre as diferentes espécies de peixes e a guirlanda de rosas, de melegro, ou seria poseidipo. Dois guias Jacob sem passeavam no jardim holandês, uma dupla incongruente. Enguia servidão militar não deixar a marca visível. Sem uniforme, ele parecia um calouro alto e desarrumado. Arrumado, continuava curvado como sempre, os cabelos ainda eram despenteados e, a julgar pela expressão sombria de seu rosto, ainda não aprender a pensar soberanamente. Seu uniforme caque sempre parecia um disfarce, como a mais absurda das fantasias. Jacob sem trutava a seu lado, baixo, gorducho, muito lustroso e correto. Conversavam desconizamente sobre assuntos sem importância. De, ansioso um pouco de exercício intelectual depois de tantos meses de disciplina, tentar atrair seu companheiro para uma discussão filosófica, Jacob sem prontamente fugiu aos seus esforços. Era preguiçoso demais para falar com seriedade, não era capaz de ver que proveito obteria com as opiniões desse rapaz, e não tinha o menor desejo de arranjar um discípulo. Preferia, portanto, discutir a guerra e o tempo. Irritava-o profundamente que as pessoas quisessem invadir o domínio do pensamento. Pessoas que não tinham o direito de viver em outro lugar além do plano vegetativo da mera existência. Gostaria que elas simplesmente se contentassem em ser ou fazer, não tentar, tão inutilmente, pensar, enquanto apenas um em um milhão é capaz de pensar com um mínimo de proveito para si mesmo ou qualquer outra pessoa. Do canto dos olhos ele observou o rosto sensível e sombrio de seu companheiro. Devia ter entrado nos negócios aos 18 anos. Era o veredito de Jacob sem pensar-lhe fazia mal. Ele não era suficientemente forte. O som alto de latidos rompeu a calma do jardim. Olhando para cima, os dois viram George White correndo pelo gramado verde da quadra de cricket com um enorme cão castanho saltando a seu lado. Bom dia! Gritou ele. Vinha sem chapéu e sem fôlego. Estava levando Bela para uma corrida. E resolvi passar e ver como iam as coisas aqui. Que cachorro lindo! Exclamou Jacob sem. Um velho mastim em inglês. Nosso único cachorro aborígene. O pedigree dela vai direto a Eduardo. O confessor. Jacob sem deu início a uma animada conversa com George sobre as virtudes e defeitos dos cães. Bela cheirou suas canelas e depois ergueu seus suaves olhos escuros para vê-lo. Parecia satisfeita. De observou-os algum tempo. Estavam absortos demais em sua conversa canina para prestar atenção nele. Fez um gesto como se de repente tivesse se lembrado de algo. Soltou um grúnido e, com uma expressão muito preocupada no rosto, voltou-se para ir na direção da casa. Sua pequena, ainda que elaborada, encenação passou despercebida aos supostos espectadores. Quem percebeu isso sentiu-se mais infeliz, zangado e ciumento que nunca. Eles pensariam que ele se afastara, discreto e constrangido. Porque não era desejado o que era bem verdade. Em vez de acreditar que tinha algo muito importante a fazer, que era o que queria que eles acreditassem. Uma nuvem de insegurança pairava sobre ele. Será que sua mente era? Afinal, sem valor e as coisinhas que ele escrevera. Não a obra de um gênio potencial, como esperava. Mas bobagens. Jacob sem tinha razão em preferir a companhia de George. George era fisicamente perfeito. Uma criatura esplêndida, que aquele próprio podia pretender. Sou de segunda classe, pensou, de segunda classe, fisicamente, moralmente, mentalmente. Jacob sem está certo. O melhor que podia esperar ser era um prosaico homem de letras com gostos modestos. Não, não, não. Fechou as mãos em punho e, como se para registrar sua resolução diante do universo, disse alto. Eu vou fazer isso. Vou ser de primeira classe. Eu vou. Ficou coberto de vergonha ao ver um jardineiro surgir, surpreso, de trás de uma moita de rosas silvestres. Falando sozinho, o homem deve ter pensado que ele era louco. Atravessou as preças e o gramado, entrou na casa e correu escada acima para seu quarto. Não havia um segundo a perder. Tinha que começar imediatamente. Escreveria algo. Algo que duraria. Sólido. Rijo. Brilhante. Danem-se todos. Eu vou conseguir. Eu posso. Havia material de escrita e uma mesa em seu quarto. Escolheu uma com uma relief. Ele poderia continuar durante horas sem se cansar. E uma folha de papel grande e quadrada para escrever. At-House. Blackbury. Wilts. Estação. Cogon. Cinco quilômetros. Nobes. Monacorum. Sete quilômetros. As pessoas eram estúpidas em mandar imprimir seus papéis de carta em vermelho. Quando em preto ou azul era tão mais bonito. Passou tinta sobre as letras. Ergueu o papel contra a luz. Havia uma marca d'água. Pinlico Bond. Que nome admirável para o herói de um romance. Pinlico Bond. A carne na despensa e patos no lago. Gritando lá. 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 Mordeu a ponta da ponto. O que quero obter. Disse consigo mesmo. É algo muito duro. Muito externo. Emoção intensa. Mas de algum modo alguém terá saído dela. Fez um movimento de mãos. Braços e ombros. Contraindo os músculos num esforço para exprimir para si mesmo. Fisicamente. Dureza. Contração e firmeza do estilo pelo qual estava lutando. Começou a desenhar em seu papel virgem. Uma mulher nua. Um braço erguido sobre a cabeça. De modo a levantar seu seio. Aquele maravilhoso músculo curvo que desce do ombro. O superfície interna das coxas. Lembre-se. É ligeiramente concava. Os pés, vistos de frente, são sempre uma dificuldade. Jamais poderia deixar aquilo ali. O que pensariam os empregados? Transformou os mamilos em olhos. Desenhou linhas grossas para o nariz, a boca e o queixo. Usando bastante tinta. Agora formava um rosto passável. Embora um observador atento pudesse detectar a nudez original. Rasgou o desenho em pedaços pequenos. Um estrondo crescente encheu a casa. Era o gong. Olhou para o relógio. Hora do almoço. E ele não fizera nada. Oh, Deus! Três era hora do jantar na última noite de licença de Gui. A mesa de Mognos sem toalha era como uma tranquila poça de água marrom. Em cujas profundezas as flores e o brilho de formas de cristal e prata pendiam. Vagamente refletidas. O senhor. Petertons sentava-se à cabeceira da mesa. Ladeado pelo irmão Rogério Jacobissen. A juventude. Representada a Majore. Gui e George Witt. Reunira-se na outra ponta. Chegava um estádio da sobremesa. Este porto é excelente. Declarou Roger tão lustroso e reluzente quanto um cobre irlandês bem alimentado sob seu colete clerical de seda. Era um homem forte e atarracado de uns 50 anos. Com um pescoço vermelho tão grosso quanto a cabeça. Os cabelos eram cortados a feição militar. Ele gostava de dar bom exemplo aos garotos. Alguns dos quais ostentavam tendências estéticas sofreíveis e usavam cabelos longos. Fico contente a você gostar. Eu mesmo não posso beber. É claro. Tome outra taça. O rosto de Alfred e Peter Tom tinham uma expressão de melancolia dispéptica. Desejava não ter comido tanto pato. Obrigado. Aceito. Roger pegou o freiasco com um sorriso de satisfação. O mestre escola fatigado merece sua segunda taça. Witt. Você parece um tanto pálido. Acho que deve tomar outro. Roger tinha modos alegres e dados ao xiste. Calculados para provar a seus alunos que ele não fazia o tipo de padre encarquilhado. Na ponta jovem da mesa. Todos estavam bastante entretidos numa animada conversa. Intimamente irritado ter sido então interrompido em meio a ela. Witt voltou-se e lançou um leve sorriso para Roger. Ora. Obrigado. Senhor. Disse. E empurrou sua taça freente. Para ser enchida. O senhor escapou sem querer. Afinal. Havia pouco tempo desde que fora estudante sob o domínio de Roger. É preciso sorte. Continuou Roger com seriedade. Para conseguir vinho do porto hoje em dia. Sou grato ter comprado dez dúzias dele de minha velha universidade há alguns anos para guardar em minha adega. Caso contrário. Não sei o que faria. Meu vendedor de vinho diz que não seria capaz de me arranjar uma única garrafa. Na verdade. Ele quis comprar algumas das minhas. Caso as vendesse. Mas eu não quis. Hoje em dia. Uma garrafa na adega vale dez xelins no bolso. Sempre digo que o porto se tornou uma necessidade. Agora que se consegue tão pouca carne. Lamborne. Você é o outro de nossos bravos defensores. Merece uma segunda taça. Não. Obrigado. Respondeu Gui. Mau erguendo os olhos. Já bebi o suficiente. Continuou a conversar com o majore. Sobre as diferentes opiniões de russos e friõeseses a respeito da vida. Roger serviu-se de cerejas. É preciso escolhê-las com cuidado. Comentou para proveito e instrução de George. Que ouvia de má vontade. Nada dá tanta dor de barriga quanto cerejas verdes. Julgo que esteja feliz. Senhor. Peter Tum. Pelo início das férias. Disse Jacob sem. Feliz? Claro que sim. O fim dos cursos de verão nos deixa tão exaustos. Não é. Witte. Witte tinha aproveitado a oportunidade para voltar-se novamente e ouvir a conversa de Gui. Ao ser chamado, como um cachorro de súbito atento e um aroma proibido. Ele obedientemente assentiu que se ficava muito cansado no final do trimestre e de verão. Suponho que você ainda ensine as mesmas coisas de sempre. Disse Jacob sem. César. Versos latinos. Gramática grega e o resto. Nós, americanos. Não podemos acreditar que isso ainda seja feito. Graças a Deus. Fez Roger. Ainda inculcamos coisas bem fundamentadas neles. Ultimamente tem-se feito muito alarde sobre novos currículos e coisas do gênero. Agora ministra-se muita ciência e coisas dessa espécie. Mas não creio que as crianças aprendam alguma coisa. É pura perda de tempo. Mas não seria esse o problema da educação em geral? Respondeu Jacob sem em tom leve. Não. Se você lhes ensina disciplina. Isso é que é necessário. Disciplina. A maioria desses menininhos precisa de uma bela palmatória. E hoje em dia não recebem o suficiente. Além disso. Se não se consegue enfiar conhecimento dentro da cabeça deles. Pode-se pelo menos aplicar umas belas palmadas em seus traseiros. Mas que fúria. Roger. Disse o senhor. Peter Tum. Sorrindo. Sentia-se melhor. O pato estava mais bem digerido. Não. É o mais importante. O melhor que a guerra nos trouxe foi a disciplina. O país estava ficando freiocho e precisava de um aperto. O rosto de Roger brilhava de entusiasmo. Da outra ponta da mesa ouviu-se a voz de Gui dizendo. Conhece o de El Savant se atravess la lande. De César Frianc. É uma das melhores peças religiosas que conheço. O rosto do senhor. Peter Tum iluminou-se. Ele se inclinou para a frente. Não. Respondeu jogando inesperadamente sua resposta no meio da conversa dos jovens. Não conheço. Mas você conhece esta. Espere um minuto. Freziu sobre o olho. E seus lábios moveram-se como se estivesse tentando relembrar uma fórmula. Ah, sim. Diga-me. Que nome de uma famosa peça religiosa pronuncio quando ordeno a um velho carpinteiro. Antigamente liberal. Mas agora um renegado que aderiu ao conservadorismo. Que marque o gado. Gui desistiu. Seu tutor sorriu com agrado. Ora. Tori. Oh. Judas. Marque os bois. Renunciou. Entendeu? Oratório Judas Macabeus. Gui desejou que esse destroço da juventude patusca do senhor. Peter Tum não tivesse assim vindo dar com as ondas a seus pés. Sentia-se como se estivesse espionando indescentemente o abismo escuro e retrospectivo do tempo. Essa é boa. Casquinou o senhor. Peter Tum. Vou ver se consigo lembrar outras. Roger. Que não era facilmente desviado de seu assunto favorito. Esperou até que essa irrelevante faísca de inconveniência expirasse para dizer. É notável como nunca se consegue unir a disciplina ao ensino de ciências ou de línguas modernas. Quem já ouviu falar de um professor de ciências com uma boa turma? As turmas dos cientistas são sempre ruins. Que estranho. Comentou Jacob Sen. Estranho. Em verdadeiro. Parece-me um grande erro dar-lhes turmas. Se eles não conseguem manter a disciplina. E há a questão da religião. Alguns desses homens nunca vão à capela. A não ser quando estão em serviço. Eu lhes pergunto. O que acontece quando eles preparam os meninos para a crisma? Ora. Já me chegaram garotos que tinham sido preparados um ano. Um desses homens. E com poucas perguntas eu constatava que eles não sabiam coisa alguma sobre os aspectos mais fundamentais da Eucaristia. Quer-me passar mais dessas cerejas ótimas? Favor. Witty. Claro. Nesses casos faço o possível para dizer aos meninos o que pessoalmente sinto sobre a importância e profundidade dessas coisas. Mas geralmente não há tempo. A vida da gente é tão cheia. E eles vão para a crisma com uma vaga ideia do que se trata. Vejam como é absurdo deixar uma pessoa que não é um educador tradicional cuidar da vida dos meninos. Sacuda bastante. Minha vírgula senhor. Peterton instruía a filha. Que chegara com o remédio. O que é isso? Perguntou Roger. Ah. É só minha pepitona. Não consigo fazer a digestão sem ela. Você tem todo o meu apoio moral. Meu pobre colega Flexner sofreia de colite crônica. Não consigo imaginar como ele continua a trabalhar. Pois é. Vejo que não consigo fazer nada que exija esforço. Roger virou-se e mais uma vez dirigiu-se ao infeliz George. Witty. Que isso seja uma lição para você. Cuide de seu interior. É o segredo de uma velhice feliz. Gui ergueu os olhos rapidamente. Não se preocupe com a velhice dele. Falou. Com voz estranha e ríspida. Bem diferente do tom gentil e elaboradamente imodulado em que em geral falava. Ele não vai ficar velho. Suas chances de sobreviver são de três contra quatorze. Se a guerra durar mais um ano. Ora. Não seja pessimista. Fez Roger. Mas não estou sendo. Eu lhe asseguro. Estou dando uma opinião muitíssimo otimista das chances de George chegar à velhice. Sentia-se que os comentários de Gui tinham sido de mau gosto. Houve um silêncio. Olhares flutuavam sem rumo e pouco à vontade. Tentando não encontrar uns com os outros. Roger abriu ruidosamente o manós. Depois de desfriutar o bastante da situação, Jacob se mudou de assunto comentando. Hoje de manhã nossos destroyers fizeram um belo trabalho. Não foi? Ler aquilo me fez bem. Declarou o senhor. Peterton. Tinha um toque de Nelson. Roger ergueu a taça. Nelson. Exclamou. E esvaziou-a de um gole. Que homem. Estou tentando convencer o diretor a transformar o dia de trafalgar em feriado. É a melhor maneira de lembrar aos garotos coisas como aquela. Um inglês curiosamente atípico para ser herói nacional, não é? Comentou Jacob sem. Tão emocional. Sem a fleuma britânica. O reverendo Roger assumiu um ar grave. Há uma coisa que nunca consegui entender sobre Nelson. Como é que um homem que era o símbolo da honra e do patriotismo pode ter sido? Um. Imoral com o lad e a Milton. Conheço pessoas que dizem que era costume na E, que essas coisas não significavam nada, etc. Mas mesmo assim, repito, não dá para entender como um homem que era um inglês tão intensamente patriota pode ter feito uma coisa daquela. Não consigo entender o que o patriotismo tem a ver com isso. Declarou Guy. Roger fixou nele seu olhar mais pedagógico e declarou. Lente e gravemente. Então lamento você. Não pensei que fosse necessário dizer um inglês que a pureza moral é uma tradição nacional. Principalmente a você. Um homem formado em escola pública. Vamos jogar uma partida de bilhar. Convidou o senhor. Peterton. Você vem. Roger. E você, George. E Guy. Eu sou péssimo. Insistiu Guy. E realmente preferia não ir. Eu também. Declarou Jacob sem. Então, Majore. Você vai ter que completar o quarteto. Os jogadores de bilhar saíram. Guy e Jacob sem ficaram sozinhos. Remoendo o desastre do jantar. Houve um longo silêncio. Os dois homens fumavam. Guy. Sentado numa postura bem relaxada. Esparramado na cadeira como um saco pela metade. E Jacob sem bem ereto e sereno. Você aguenta facilmente os tolos? Perguntou Guy abruptamente. Com o maior prazer. Eu gostaria de aguentar. O reverendo Roger tem a tendência a fazer meu sangue ferver. Mas ama boa alma. Insistiu Jacob sem. Pode ser. Mas não deixa de ser um monstro. Você devia ter mais calma com ele. Faço questão de nunca me deixar perturbar coisas não essenciais. Concentro-me em meus escritos e meus pensamentos. A verdade é bela. A beleza é verdadeira. E assim diante. Afinal, são as únicas coisas de valor sólido. Jacob sem olhava para o rapaz com um sorriso enquanto dizia essas palavras. Não resta dúvida. Disse a si mesmo. De que este rapaz devia ter entrado para os negócios. Que grande erro é essa educação refinada. Meu Deus. Claro. São só coisas. Exclamou Guy apaixonadamente. Você pode dizer isso porque teve a sorte de ter nascido 20 anos antes que eu. E com 4 mil quilômetros de águas profundas entre você e a Europa. E aqui estou. Convocado para dedicar minha vida. De modo muito diferente de como você dedica a sua verdade e a beleza. Dedicar a minha vida a... Bem. A que? Não tenho certeza. Mas mantenho uma fé comovente de que seja algo bom. E você me diz para ignorar as circunstâncias. Venha viver um pouquinho em Flandres. E tente. E lançou-se em um discurso sobre agonia, morte, sangue e putrefação. Que é que se pode fazer? Concluiu com desespero. Que diabos é o certo? Eu pretendia passar minha vida escrevendo e pensando. Tentando criar algo belo ou descobrir algo verdadeiro. Mas não se deve. Afinal. Quando se sobrevive. Desistir de tudo mais e tentar transformar esse covil que é o mundo em algo mais habitável. Acho que você pode se convencer de que um mundo que se deixou arrastar para essa loucura criminosa. Mas é um mundo sem esperanças. Siga as suas inclinações. Ou, melhor ainda. Entre para um banco e ganhe muito dinheiro. Gui explodiu em uma gargalhada. Um tanto alta demais. Incrível. Incrível. Exclamou. Voltando a nosso velho assunto dos tolos. Freioncamente. Jacobicen. Não posso imaginar que você escolheu passar seu tempo com meu velho e caro tutor. É um senhor encantador. Mas venhamos e convenhamos. Fez um gesto amplo com as mãos. Temos que viver em algum lugar. Disse Jacobicen. Acho seu tutor uma companhia interessantíssima. Ei. Olhe para esse cachorro. No tapete em frente à lareira. O pequeno pequinês de Marjorie. Confúcio. Preparava-se para deitar e dormir. Com todo zelo. Ele procedeu a circunspecta farsa de arranhar o chão. Como se estivesse preparando um ninho confortável para deitar. Girava e girava. Arranhando com diligência e método. Depois deitou-se. Enrodilhou-se e adormeceu num piscar de olhos. Isso não é maravilhosamente humano. Exclamou Jacobicen. Deliciado. Gui achou que agora podia ver que Jacobicen gostava de morar com o senhor. Peterton. O velho era tão maravilhosamente humano. Mais tarde. Na mesma noite. Terminada a partida de bilhar e tendo o senhor. Peterton atentado corretamente ao anacronismo de ensinar o jogo Antônio e Cleópatra. Gui e Marjorie saíram para um passeio no jardim. A lua erguerasse acima das árvores e iluminava a frente da casa com sua brilhante luz pálida. Incapaz de despertar as cores adormecidas do mundo. O luar é a luz arquitetônica adequada. Declarou Gui. Enquanto contemplavam a casa. A luz branca e as pesadas sombras negras destacavam toda a elegância de sua simetria georgiana. Veja. Eis o espectro de uma rosa. Marjorie tocou numa flor grande e freilha. Que se adivinhava. Mais do que se via. Ser vermelha. Um carminho lunar pálido e enganador. E sinta o cheiro das flores do tabaco. Não é delicioso. Sempre pensei a ver algo muito misterioso nos perfumes que pairam no escuro dessa forma. Parecem vir de um mundo imaterial inteiramente diverso. povoado sensações incorpóreas, paixões fantasmagóricas. Pense no efeito espiritual do incenso numa igreja escura. Não é de espantar que as pessoas tenham acreditado na existência da alma. Continuaram a caminhar em silêncio. Às vezes, acidentalmente, a mão dele esbarrava na dela no movimento da caminhada. Gui sentia uma intolerável sensação de expectativa, próxima ao medo. Aquilo deixava quase fisicamente doente. Você se lembra, perguntou abruptamente, daquelas férias de verão que nossas famílias passaram juntas em Gales? Deve ter sido em 1904 ou 1905. Eu tinha dez anos e você, oito. Aí, claro que me lembro, exclamou Majore. De tudo. Havia aquela divertida ferrovia de brinquedo, pequenina, que vinha das pedreiras de Ardose. E você se lembra de nossa mina de ouro? Todas aquelas toneladas de metal ferro e amarelo que juntamos e escondemos numa caverna, acreditando piamente que eram pepitas. Como parece incrivelmente distante. E você tinha um processo maravilhoso para testar se era ouro de verdade ou não. E todas as pedras passaram triunfantemente no teste como genuínas. Eu me lembro. Aquele segredo foi o que primeiro nos fez amigos. Acho. Também acho. Concordou Majore. Há 14 anos, quanto tempo. E você começou lá mesmo a me educar. Tudo que você me falou sobre mineração de ouro. Exemplo. 14 anos. Repeti um guim pensativo. E amanhã vou embora de novo. Não falho nisso. Fico tão infeliz quando você está longe. Ela realmente esqueceu o verão maravilhoso que tinha tido. A não ser pela falta de tênis. Temos que fazer desta hora mais feliz de nossa vida. Talvez seja a última que teremos juntos. De olhou para a lua e percebeu. Com um susto repentino. Que ela era uma esfera ilhada em uma noite sem fim. Não um disco plano grudado a uma parede não tão distante. Isso encheu de uma melancolia infinita. Sentia-se demais insignificante para viver. Guim. Você não deve falar assim. Pediu Majore. Temos 12 horas. Continuou Guim em voz pensativa. Mas isso é só o tempo do relógio. Pode-se dar a uma hora qualidade de durar para sempre. E passar anos que são como se nunca tivessem existido. Alcançamos nossa imortalidade aqui e agora. É uma questão de qualidade. Não de quantidade. Não estou ansioso a arpas douradas ou coisas assim. Sei que, quando estiver morto, estarei morto. Não existe um depois. Se me matarem, minha imortalidade estará na sua lembrança. Talvez, também, alguém vá ler as coisas que escrevi. E em sua mente eu vou sobreviver. Freio aqui parcialmente. Mas em sua lembrança vou sobreviver intacto e inteiro. Tenho certeza de que vamos continuar vivendo depois da morte. Ela não pode ser o fim. Majore tinha consciência de ter ouvido essas palavras antes. Onde? Ah, sim. Era a sesuda evangelínicas de Serra na sociedade de debates da escola. Eu não contaria com isso. Replicou Gui com uma risadinha. Você pode ter uma decepção quando morrer. Então, em voz alterada. Não quero morrer. Odeio e tema a morte. Mas provavelmente não vou ser morto. Afinal, mesmo assim, sua voz morreu. Entraram num túnel de escuridão impenetrável. Entre duas altas cebas de carpa. Ele se reduzir a uma voz. E esta também cessara. Ele havia desaparecido. A voz recomeçou. Baixa, rápida, monótona. Um pouco sem fôlego. Eu me lembro de ter lido um poema de um dos velhos trovadores provençais. Dizendo que Deus certa vez lhe conceder a felicidade suprema. Pois na noite da véspera de partir para a cruzada fora lhe dado ter sua dama em seus braços. Durante toda uma breve noite eterna. A insique já ilhou tremer. Quando eu ia para além mar. A voz tornou a interromper-se. Estavam parados exatamente na boca da lameda de carpas. Olhando de dentro daquele estreito rio de sombra. Para um oceano de pálido luar. Como está quieto. Eles não falavam. Mal respiravam. Saturavam-se de quietude. Marjorie rompeu o silêncio. Você me quer tanto assim. Gui. Durante todo aquele longo e mudo minuto. Ela tentara dizer essas palavras. Repetindo-as para si mesma. Ansiando dizê-las em voz alta. Mas paralisada. Sem conseguir. E finalmente as tinha dito. Impessoalmente. Como se pela boca de outra pessoa. Ela ouviu-as muito distintamente. E espantou-se com seu tom passível. A resposta de Gui tomou forma de pergunta. Bem. Imagine se eu fosse morto agora. Disse ele traço. Poderia dizer que realmente vivi? Tinham saído da profundeza da trilha para o luar. Ela agora podia vê-lo claramente. E havia nele algo tão choroso. Tristonho e patético. Ele parecia tanto uma criança super crescida que uma onda de apaixonada piedade percorreu-a. Reforçando outras emoções menos maternais. Ela ansiava tomá-lo nos braços. Acariciar seus cabelos. Acalentá-lo. Como a um bebê. Para que dormisse em seu peito. Ig. Sua vez. Desejava apenas entregar suas fadigas e sensibilidades aos cuidados maternais dela. Que ela beijasse depressa seus olhos. E ele assim dormisse sob seus carinhos. Em suas relações com as mulheres. Embora sua experiência nesse campo fosse deploravelmente pequena. Ele tinha. A princípio inconscientemente. Mas mais tarde com a consciência do que estava fazendo. Representado esse. Papel de criança. Em momentos de autoanálise. Ria de si mesmo dar uma de criança. Como ele chamava. E ali estava então. Ainda não o tinha percebido. Fazendo a mesma coisa. Choroso. Tristonho. Totalmente patético. Freia e ágil. Mas Jure foi dominada pela emoção. Iria se entregar a seu amante. Apoderar-se de sua criança indefesa e digna de predade. Rodeou o pescoço dele com os braços. Ergueu o rosto para os beijos dele. Sussurrou algo terno e inaudível. Gui puxou-a para si. Começou a beijar-lhe a boca macia e cálida. Tocou no braço despido que circundava seu pescoço. A carne era firme sob seus dedos. Sentiu vontade de beliscá-la e rasgá-la. Tinha sido exatamente assim com aquela vagabundinha da Minnie. Exatamente assim. Só a horrível lacívia. Ele recordou um curioso fato fisiológico lido em Avelouqueles. Estremeceu. Como se tivesse tocado numa coisa nojenta. E empurrou-a. Não. 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 É horrível. Odioso. Bêbado de luar. Entregando-me a sentimentalismos sobre a morte. Que não dizer. Com a freonqueza bíblica. Deite-se comigo. Deite-se comigo. Enchiu de horror que esse amor. Que era para ter sido tão maravilhoso. Novo e bonito. Terminasse libidinosa e bricialmente como o caso. Nunca recordado sem um arrepio de vergonha. Com Minnie. Marjorie rompeu em lágrimas e afastou-se correndo. Ferida e trêmula. Para a solidão da sombra das carpas. Vá embora. Vá embora. Soluçava. Com tal intensidade de comando que. Impulsionado um remorso imediato e pela visão das lágrimas a abraçá-la e pedir perdão. Teve de deixá-la ir. Uma calma freilhe e impessoal suceder a si imediatamente a sua explosão. Examinou criticamente o que tinha feito e achou. Não sem certa satisfação. Que tinha sido a maior mancada de sua vida. Mas pelo menos a coisa estava feita e não podia ser desfeita. Ele sentiu a felicidade do homem sem força de espírito diante da irrevocabilidade do ato. Percorreu os gramados de um lado para outro. Fumando um cigarro e o pensado com clareza e calma. Lembrando o passado. Questionando o futuro. Quando o cigarro terminou. Entrou em casa. Chegou ao salão de fumar para ouvir Roger dizer. São os pobres que estão bem agora. Bastante comida. Bastante dinheiro. Sem pagar impostos. Nenhum imposto. Isso é que dá nojo. O jardineiro de Alfred. Exemplo. Ele ganha 25 ou 30 xelh em semana e tem uma boa casa. É casado. Mas só tem um filho. Um homem como ele está extraordinariamente bem. Devia estar pagando imposto de renda. Tem condições para isso. O senhor. Para os sentimentos. Fico tão deprimido. Disse. Em pensar que você tem só 20 anos e eu já tenho 24. Você ainda vai ser jovem e bem disposto quando a guerra terminar. Eu serei um velho acabado. Nem tão velho assim. Respondeu George. Arrancando a camisa. Sua pele era muito branca. Em comparação o rosto. O pescoço e as mãos pareciam de marrom escuro. Havia uma linha bem demarcada de bronzeado na garganta e nos pulsos. Fico horrorizado em pensar no tempo que se perde nessa maldita guerra. Ficando-se cada dia mais estúpido e grosseiro. Sem conseguir coisa alguma. Serão 5. 6. Deus sabe quantos anos retirados da nossa vida. Você vai ter um mundo pela frente quando tudo terminar. Mas eu terei gasto minha melhor idade. Claro. Para mim não faz tanta diferença. Disse George através da espuma da pasta de dentes. Não sou capaz de fazer coisa alguma que preste. Na verdade dá no mesmo se eu viver uma vida sem mácula como corretor de ações ou passar a vida sendo morto. Mas para você, concordo, é violento demais. Gui continuou a fumar em silêncio. A mente cheia de um ressentimento lânguido contra as circunstâncias. George vestiu o pijama e esgueirou-se para dentro dos lençóis. Teve que se enrodilhar. Porque Gui estava deitado de través na cama e ele não podia esticar as pernas. Imagino. Disse Gui finalmente. Em tom pensativo. Imagino que os únicos consolos são. Afinal, mulheres e vinho. Realmente vou ter que recorrer a eles. Só que as mulheres são na maioria tão profundamente chatas. E o vinho anda tão caro hoje em dia. Mas nem todas as mulheres. George era evidente. Estava esperando para abrir o coração numa confidência. Suponho que você tem encontrado as exceções. George contou. Tinha acabado de passar seis meses em Chelsea. Seis meses horríveis no alojamento. Mas tinha havido intervalos brilhantes entre os exercícios e os cursos especiais. Que ele tinha enchido com muitas viagens notáveis de descobertas entre mundos desconhecidos. E principalmente, uma colombo para sua própria alma. Ele descobrira todas aquelas potencialidades e aqueles detalhes que apenas as paixões trazem à luz. No Citi Psun, era a ordem. E um cultivo criteroso das paixões é um dos caminhos mais seguros para o autoconhecimento. Para George, que mal contava vinte anos, era tudo surpreendentemente novo e excitante. E que escutava a história de suas aventuras com admiração e uma ponta de inveja. Ele lamentava a castidade vergonhosa e enclausurada. Rompida apenas uma vez. E com que sordidez. Não teria aprendido muito mais. Perguntava-se. Não teria sido um ser humano melhor e mais verdadeiro se tivesse tido as experiências de George. Teria aproveitado delas muito mais do que George poderia. Havia o risco de que George se envolvesse num mero gasto tolo de espírito. Num desperdício de vergonha. Podia não ser um indivíduo suficientemente forte para permanecer ele mesmo apesar do ambiente. Sua mão iria se manchar com a tinta com a qual trabalhava. Gui tinha certeza de que ele próprio não teria corrido risco algum. Teria vindo, visto e vencido. E voltado intacto e ainda ele mesmo. Enriquecido pelo espólio de um novo conhecimento. Será que afinal ele erraria? Será que a vida no claustro de sua própria filosofia tinha sido inteiramente inaproveitável? Olhou para George. Glorioso e febo que era. Não surpreendia que as mulheres o favorecessem. Com um rosto e um corpo como o meu. Pensou. Eu não poderia viver a vida dele. Mesmo que quisesse. E riu consigo mesmo. Você precisa conhecê-la. Dizia George com entusiasmo. Gui sorriu. Não preciso. Não. Deixe-me dar-lhe um belíssimo conselho. Nunca tente compartilhar suas alegrias. As pessoas são solidárias na dor. Mas não no prazer. Boa noite. George. Inclinou-se sobre o travesseiro e beijou o rosto sorridente que era mácio e como o de uma criança sob seus lábios. Gui ficou um longo tempo acordado. E os olhos estavam secos e doloridos quando finalmente o sono alcançou. Passou aquelas horas escuras e intermináveis pensando. Pensando muito. Intensamente. Dolorosamente. Assim que saíra do quarto de George, um sentimento de intensa infelicidade o possuíra. Deformado de sofreimento. Era como ele descrevia a si mesmo. Adorava forjar freazes assim. Pois sentia a necessidade do artista de expressar-se. Além de sentir e pensar. Distorcido de sofreimento ele foi para a cama. Distorcido de sofreimento ele deitou-se e pensou e pensou. Tinha. Positivamente. Uma sensação de deformação física. Seus intestinos estavam retorcidos. Tinha as costas curvadas. As pernas emaciadas. Tinha o direito de estar infeliz. Voltaria para a freiança no dia seguinte. Ferira violentamente o amor de sua amada e estava começando a duvidar de si mesmo. A perguntar-se se sua vida inteira não teria sido uma ridícula loucura. Passou sua vida em revista. Como um homem prestes a morrer. Imaginava que se tivesse nascido em outra teria sido religioso. Cedo livrara-se da religião. Como do sarampo. Aos nove anos na igreja baixa. Aos doze como um liberal. E aos quatorze agnóstico. Mas ainda conservava o temperamento de um homem religioso. Intelectualmente aproximava-se de Voltaire. Emocionalmente aderia a Bunion. Ter chegado a essa fórmula era. Ele sentia. Inegável progresso no sentido do autoconhecimento. E como tinha sido tolo com Majore. Sua postura afetada. Obrigando-a a ler Wordsworth quando ela não queria. Amor intelectual. Suas freazes nem sempre eram uma benção. Como enganar a si mesmo com palavras. E agora. Essa noite. A mais rematada abominação. Comportando-se com ela como um anacorete histérico. Lidando com uma tentação. A essa lembrança seu corpo tremeu de vergonha. Ocorreu-lhe uma ideia. Iria vê-la. Desceria a escada na ponta dos pés até o quarto dela. Iria ajoelhar-se junto à cama. Pediria seu perdão. Ficou deitado imóvel. Imaginando a cena inteira. Chegou mesmo a levantar-se da cama. Abrir a porta. Que fez um ruído como o grito de um pavão. E esgueirar-se até a beira da escada. Ficou ali um longo tempo. Os pés cada vez mais freios. E então resolveu que a aventura era na realidade demais sordidamente parecida com o episódio no início da ressurreição de Tolstói. A porta tornou-a a gritar quando voltou. Deitou-se na cama. Tentando-o convencer-se de que seu autocontrole tinha sido admirável e ao mesmo tempo maldizendo sua falta de coragem e não levar a cabo o que pretendia. Lembrou-se de um discurso que certa vez fizera a Majore. Sobre o amor sagrado e o profano. Pobre garota. Como ela ouvira com paciência. Era capaz de vê-la. E ela trazia uma expressão tão séria no rosto que parecia bem feia. Ela ficava tão bonita e quando riu ficava feliz. Na casa dos Witte. Exemplo. Três noites antes. Quando Georgie e ela dançaram depois do jantar e ele ficou sentado. Secretamente invejoso. Lendo um livro no canto da sala e ostentando um ar superior. Não aprenderia a dançar. Mas sempre quis saber. Era uma ocupação bárbara e freiodizíaca. Ele dizia. E preferia gastar o tempo e as energias lendo. Novamente salvacionista. Georgie mostrara-se uma pessoa muito mais sábia. Não tinha preconceitos nem opiniões teóricas sobre a conduta da vida. Apenas vivia. Admiravelmente. Naturalmente. Como o espírito. Ou a carne. Lhe ordenava. Se pelo menos pudesse tornar a viver sua vida. Se ao menos pudesse abolir a monstruosa estupidez dessa noite. Marjorie também estava acordada. Ela também se sentia deformada de sofreimento. Como ele tinha sido cruel. E como ela ansiava perdoá-lo. Talvez ele viesse na escuridão. Quando toda a casa estivesse dormindo. Entrando na ponta dos pés. Em silêncio. Para ajoelhar-se junto a sua cama e pedir para ser perdoado. Ela se perguntava. Será que ele viria? Fixou os olhos na escuridão acima e em volta dela. Querendo que ele viesse. Ordenando-o. Zangado e infeliz. Porque ele demorava tanto a vir. Porque ele não viera. Antes das duas horas. Ambos estavam dormindo. Sete horas de sono fazem uma diferença surpreendente no estado de espírito. Gui. Que pensava que estava deformado para o resto da vida. Acordou e encontrou-se saudavelmente normal. A raiva e o desespero de Majora tinham desaparecido. A hora que eles estiveram juntos. Entre o café da manhã e a partida de Gui. Foi preenchida com conversas quase triviais. Gui estava decidido a dizer algo sobre o incidente da véspera. Mas foi apenas no último momento. Quando a carruagem já estava à porta. Que ele conseguiu gaguejar um arrependimento pelo que tinha acontecido na véspera. Não pense nisso. Disseram-lhe Majore. Assim. Beijaram-se e separaram-se. E suas relações continuaram precisamente as mesmas que tinham sido antes de Gui virem licença. Georgi deu baixa uma ou duas semanas depois. E um mês depois disso soube-se em Blayburi que lhe perderam uma perna. Felizmente. Abaixo do joelho. Pobre rapaz. Exclamou o senhor. Peterton. Realmente preciso escrever para a mãe dele sem demora. Jacob sem não fez comentário algum. Mas era para si próprio uma surpresa descobrir como tinha ficado perturbado com a notícia. Georgi perder uma perna. Não conseguia tirar esse pensamento da cabeça. Mas apenas abaixo do joelho. Podia ser chamado de sortudo. Sortudo. As coisas são deploravelmente relativas. Ele refletiu. Agradece-se a Deus porque ele achou apropriado privar uma de suas criaturas de um membro. E ele também não se delicia com as pernas de qualquer homem. Hein? Noz avons changeto altcela. Georgi perder uma perna. Não haveria mais aquela velocidade. Força e beleza olímpicas. Jacob sem evocou em sua memória uma visão do rapaz correndo com seu grande cão castanho através de grandes extensões verdes de grama. Como ele parecia radiante. Os finos cabelos castanhos voando como fogo ao vento de sua própria velocidade. As faces vermelhas. Os olhos brilhantes. E com que facilidade corria. Com passos longos e elásticos. Baixando os olhos para o cão que saltava e latia a seu lado. Dele fora a perfeição. E agora ela estava estragada. Em lugar de uma perna ele tinha um toco. Moignon. Diziam os franceses. Havia em Moignon o tom repulsivo que faltava em toco. Soignons li Moignon e loignante doignons. Com frequência. A noite. Antes de dormir. Ele não conseguia deixar de pensar em Georgi. Na guerra e em todos os milhões de Moignons que devia haver no mundo. Certa noite sonhara com nódulos vermelhos pegajosos. Coisas que pareciam pólipos. Que cresciam enquanto ele as olhava. Inchando entre suas mãos. Moignons. Na verdade. No fim do outono Georgi estava suficientemente bem para vir para casa. Tinha aprendido a caminhar com as muletas com muita habilidade. E sua absurda cadeira de rodas puxada a jumento logo se tornou um objeto familiar nas trilhas da vizinhança. Era uma incrível cena quando Georgi passava a trote. Inclinando-se para a frente como um jovem febo em sua carruagem e apressando o animal preguiçoso com a voz e a muleta. Ele ia a Blaybury quase todos os dias. Majore e ele conversavam infindavelmente sobre a vida e o amor. Guia outros assuntos interessantes. Com Jacobissen ele jogava pique e discutia mil assuntos. Estava sempre alegre e feliz. E era especialmente isso que cortava de coração de Jacobissen. 4 tinham começado as férias de Natal e o reverendo Roger estava de volta a Blaybury. Estava sentado a escrivaninho na sala de estar. Ocupado então em morder a ponta da e coçar a cabeça. Seu rosto ostentava uma expressão de perplexidade. Podia-se dizer que estava no parochismo da composição literária. Realmente estava. Amado pupilo de Alfred Petertum. Disse alto. Amado pupilo. Sacudiu a cabeça. Em dúvida. A porta abriu-se e Jacobissen entrou no aposento. Roger votou-se imediatamente. Já ouviu a triste notícia. Perguntou. Não. Que é? O pobre Gui está morto. Recebemos um telegrama a meia hora. Meu Deus. Disse Jacobissen em voz dolorida. Que parecia mostrar que ele tinha sido arrojado para longe da calma que possui aquele que leva a vida da razão. Desde a mutilação de George ele estava consciente de que suas defesas estavam mais freacas. As circunstâncias externas estavam marchando resolutas sobre ele. Agora elas o tinham invadido e, no momento, ele estava à sua mercê. Gui morto. Controlou-se o suficiente para dizer, depois de uma pausa, bem, imagino que era de se esperar, mais cedo ou mais tarde. Pobre rapaz. É. É horrível. Não é? Disse Roger, sacudindo a cabeça. Estou escrevendo o anúncio para mandar ao Titimes. Não se pode dizer o amado pupilo de Alfred Petertum, não é? Não soa muito bem. No entanto, seria bom dar expressão pública, de alguma forma, a profunda afeição que Alfred sentia a ele. Amado pupilo. Não. Decididamente não serve. Você vai ter que dar o jeito. Disse Jacobissen. A presença de Roger, de certo modo, tornava mais fácil voltar à vida da razão. Pobre Alfred, continuou o outro. Você não tem ideia de como ele recebeu mal a notícia. Foi como se tivesse perdido um filho. Que desperdício! Exclamou Jacobissen. Sua emoção era profunda demais. Fiz o possível para consolar Alfred. Deve-se ter sempre em mente o que causa ele morreu. Toda aquela potencialidade destruída. Ele era um sujeito capaz. O Jacobissen falava mais consigo mesmo que com o outro. Mas Roger aceitou a sugestão. Era mesmo. Alfred achava que ele prometia muito. É principalmente causa dele que lamento. Nunca me dei muito bem com o rapaz. Era excêntrico demais para o meu gosto. Pode-se ser inteligente demais. Não. É um tanto desumano. Ele costumava fazer o cião dos gregos mais notáveis quando o garoto. Imagino que fosse um sujeito muito bom. Debaixo de toda aquela inteligência e estranheza. É tudo muito triste. Muito lamentável. Como foi que ele morreu? Morreu em consequência de ferimentos. Ontem de manhã. Acha que seria bom colocar uma citação qualquer no final do anúncio no jornal? Algo como Dulciette de Corum. Ou Cé Miles. Cé Pro Patria. Operar do Aastra. Não me parece importante. Opinou Jacobissen. Talvez não. Os lábios de Roger moveram-se silenciosamente. Ele estava contando 42 palavras. Imagino que isso dê oito linhas. Pobre Majore. Espero que ela não fique muito amargurada. Alfreie me disse que eles estavam noivos não oficialmente. Foi o que entendi. Acho que vou ter de dar a notícia a ela. Alfreie está perturbado demais para fazer qualquer coisa. Vai ser uma tarefa dolorosíssima. Pobre moça. Imagino que, na verdade, eles não conseguiriam se casar tão cedo. Pois Gui quase não tinha dinheiro. Esses casamentos apressados são perigosos. Deixe-me ver. Oito vezes três chelins dá uma libre e quatro chelins. Não é? Imagino que eles aceitem cheques sem problemas. Quantos anos ele tinha? Jacobissen perguntou. Vinte e quatro e alguns meses. Jacobissen caminhava inquieto de um lado para o outro do aposento. Mal chegando à maturidade. Hoje em dia temos de ser gratos termos nosso próprio trabalho e nossos pensamentos para nos distrair desses horrores. É terrível, não é? Terrível. Foram tantos os meus alunos mortos que já perdi a conta. Alguém bateu na janela francesa que dava para o jardim. Era Majore pedindo para entrar. Ela cortara a heraíza e vinha para decoração de Natal e carregava uma cesta cheia de folhas escuras e brilhantes. Jacobissen destrancou a janela e Majore entrou, sorridente e ruborizada pelo freio. Jacobissen nunca a tinha visto tão bonita. Ela estava esplendorosa, radiante, com Mifigênia entrando vestida de noiva para o sacrifício. Há muito pouco azevinho este ano, comentou ela. Acho que nossa decoração de Natal não vai ficar tão linda desta vez. Jacobissen aproveitou a oportunidade para esgueirar-se pela janela francesa em direção ao jardim. Embora estivesse desagradavelmente freio, ele caminhou de uma ponta a outra dos caminhos pavimentados do jardim holandês, sem chapéu e sem casaco, durante muito tempo. Majore movimentava-se pela sala, colocando galhos de azevinho em volta das molduras dos quadros. Hesitando em falar, o tio observava, ele se sentia completamente desconfortável. Infelizmente, disse afinal, seu pai está muito perturbado hoje. A voz era rouca. Ele fez um ruído explosivo para limpar a garganta. São as palpitações? Majore perguntou freiamente. As enfermidades do pai não lhe causavam muita ansiedade. Não, não. Roger percebeu que sua jogada de abertura fora um erro. Não. É. Um. Mais uma aflição mental. E temo que vá perturbar você também. Majore, você tem de ser forte e corajosa. Acabamos de saber que Gui está morto. Gui morto. Ela não conseguia acreditar. Mal imaginar a possibilidade. Além disso, ele fazia serviço de escritório. Oh, tio Roger, não é verdade. Infelizmente, não há dúvida. O telegrama do Ministério da Guerra chegou logo que você saiu para buscar o azevinho. Majore sentou-se no sofá e escondeu o rosto nas mãos. Gui morto. Jamais o veria de novo. Jamais o veria de novo. Jamais. Começou a chorar. Roger aproximou-se e parou com a mão no ombro dela, postando-se como um leitor de pensamentos. Para aqueles dominados pelo sofreimento, o toque de uma mão amiga é com frequência reconfortante. Eles caíram num abismo. E o toque da mão serve para lembrar-lhes que a vida, Deus e a solidariedade humana ainda existem. Mais profundo que o abismo da dor possa parecer. No ombro de Majore a mão de seu tio descansava com um calor úmido e pesado que lhe era estranhamente desagradável. Querida criança, é muito triste, eu sei, mas você precisa tentar ser forte e aguentar firme. Todos temos nossa cruz para carregar. Dentro de dois dias estaremos comemorando o nascimento de Cristo. Lembre-se com que paciência ele recebeu a taça de agonia. E também lembre-se que causa gui deu a vida. Ele teve a morte de um herói, a morte de um mártir, dando testemunho do céu contra as forças do mal. Sem o perceber, Roger apelava as palavras de seu último sermão na capela da escola. Você deve sentir orgulho pela morte dele, além da dor. Portanto, pronto, querida criança. Deu-lhe uns tapinhas no ombro. Talvez fosse melhor deixá-la agora. Algum tempo, depois da saída do tio, Majore ficou sentada imóvel. O corpo dobrado para frente, o rosto entre as mãos. Repetia sem cessar as palavras nunca mais. E o som delas encheu-a de desespero e fez-la chorar. Elas pareciam desvendar uma paisagem sombria, cinzenta e infinita, nunca mais. Era um feitiço que evocava lágrimas. Levantou-se finalmente e começou a caminhar sem rumo pela sala. Parou diante de um pequeno espelho antigo e moldurado em preto, pendurado junto à janela. E contemplou seu reflexo. De certo modo, esperara estar com a aparência diferente, transformada. Surpreendeu-se ao ver seu rosto inteiramente inalterado, grave, melancólico talvez. Mas ainda assim o mesmo rosto que ela tinha visto quando se penteava de manhã. Uma ideia curiosa passou-lhe pela cabeça. Ela se perguntou se seria capaz de sorrir agora, nesse momento terrível. Movimentou os músculos do rosto e ficou cheia de vergonha diante da visão do sorriso sem alegria que zombava dela no espelho. Como era estúpida e insensível. Explodiu em lágrimas e tornou-a jogar-se no sofá, enterrando o rosto numa almofada. A porta abriu-se. E pelo ruído Marjorie reconheceu a aproximação de George Witt em suas muletas. Ela não ergueu os olhos. Diante da figura enfriam galhos no sofá. George parou, sem saber o que fazer. Deveria ir embora silenciosamente ou ficar e tentar dizer algo consolador. A visão da moça ali deitada dava-lhe uma dor quase física. Resolveu ficar. Aproximou-se do sofá e parou acima dela. Equilibrado em suas muletas. Ela não ergueu a cabeça. Mas apertou mais o rosto contra a escuridão sufocante da almofada. Como se para fechar sua consciência a todo o mundo exterior. George contemplava em silêncio. Os cachinhos delicados que apareciam na nuca da jovem eram maravilhosamente bonitos. Eu já soube, disse ele finalmente. Agora mesmo, quando cheguei, é horrível demais. Acho que gostava mais de Gui do que de qualquer outra pessoa no mundo. Nós dois, não é? Ela recomeçou a soluçar. George ficou tomado de remorso sentindo que de alguma forma tinha ferido. De alguma forma tinha aumentado a dor dela com o que tinha dito. Pobre criança, pobre criança, disse ele, quase alto. Ela era um ano mais velha que ele. Mas parecia em defesa e pateticamente jovem. Agora que estava chorando. Ficar muito tempo de pé fatigava-o. E ele baixou o corpo, lenta e dolorosamente, para sentar-se no sofá ao lado dela. Ela finalmente ergueu o rosto e começou a enxugar os olhos. Estou tão infeliz. George, principalmente porque sinto que não agi direito com o querido Gui. Houve ocasiões, sabe, em que eu me perguntava se não era tudo um grande erro estarmos noivos. Às vezes eu sentia que quase o odiava. Nessas últimas semanas senti tanta raiva dele. E agora vem isso, e me faz perceber como fui horrível com ele. Ela sentia alívio em contar e confessar. George era tão solidário. Ele compreenderia. Agi como um animal. Sua voz morreu. E foi como se alguma coisa se partisse na cabeça de George. Ele estava dominado pela piedade. Não podia suportar que ela sofresse. Você não deve se perturbar em excesso, querida Majore. Ele implorou, acariciando as costas da mão dela com sua palma enorme e áspera. Não faça isso. Majore continuou, impredosamente. Quando o tio Roger me contou, agora mesmo, sabe o que eu fiz? Eu me perguntei. Será que me importa o mesmo? Não consegui saber. Olhei no espelho para ver se meu rosto me respondia. Então de repente resolvi ver se conseguia rir. E consegui. E isso me fez sentir como sou detestável. E comecei a chorar de novo. Ah, eu sou um animal. George, não sou? Ela explodiu em lágrimas apaixonadas e mais uma vez escondeu o rosto na almofada amiga. George não conseguiu suportar aquilo. Colocou a mão no ombro dela e inclinou-se para a frente, perto dela, até o rosto quase tocar-lhe os cabelos. Não, exclamou. Não, Majore. Você não pode se atormentar assim. Sei que você amava Gui. Nós dois o amávamos. Ele gostaria que fôssemos felizes e corajosos e que nossa vida continuasse. E não que fizéssemos da morte dele uma fonte de desespero. Houve um silêncio, rompido apenas pelo som desesperado dos soluços dela. Majore, querida, você não deve chorar. Pronto, não estou chorando. Disse Majore através das lágrimas. Vou tentar parar. Gui não ia querer que chorássemos ele. Você tem razão. Ele iria querer que vivêssemos ele, com dignidade, a sua maneira esplêndida. Nós que o conhecemos e o amamos devemos fazer de nossas vidas a celebração de sua memória. Em circunstâncias comuns, George preferia morrer a fazer um comentário desses. Mas ao falar dos mortos as pessoas se esquecem de si mesmas e se amoldam a peculiar convenção obituária de pensamento e linguagem. Espontaneamente, inconscientemente, George se amoldara. Majore enxugou os olhos. Obrigada, George. George, você sabe tão bem do que o querido Gui gostaria. Você me faz sentir mais forte para eu aguentar. Mas mesmo assim sinto-me odiosa pelo que pensei sobre ele às vezes. Não o amei o suficiente. E agora é tarde demais. Nunca mais vou vê-lo outra vez. O feitiço daquele nunca tornou a funcionar. Majore soluçava desesperadamente. A tristeza de George não tinha limite. Rudeou os ombros de Majore com o braço e beijou-lhe os cabelos. Não chore, Majore. Todos se sentem assim às vezes mesmo com as pessoas que mais amam. Você não deve se fazer infeliz. Mas uma vez ela ergueu o rosto e olhou para ele com um sorriso triste. De cortar o coração. Você tem sido tão bom para mim, George. Não sei o que teria feito sem você. Pobre querida, exclamou George. Não suporto ver você infeliz. Seus rostos estavam próximos. E parecia natural que seus lábios se encontrassem no longo beijo. Vamos recordar apenas as coisas boas e gloriosas de Gui. Ele assim o fez. Que pessoa maravilhosa ele era. E como nós o amávamos. Tornou a beijá-la. Talvez nosso querido Gui esteja conosco agora mesmo. Disse Majore. Com uma expressão de êxtase no rosto. Talvez esteja. Repetiu George. Foi nesse ponto que se ouviu uma passada pesada e uma mão sacudiu a porta. Majore e George afastaram-se um do outro. O intruso era Roger. Quintra opressado. Esfregando as mãos com um ar de alegria forçada. Fingindo com empenho que nada de inconveniente acontecera. É de nossa tradição inglesa que escondamos nossas emoções. Bem. Bem. Fez ele. Acho que é melhor irmos almoçar. O cineta já tocou. Com números. Eu pompus conferiu nobreza a arte. Fiz uma descoberta. Disse em Berlim quando eu entrava em seu quarto. Sobre o que? Perguntei. Uma descoberta. Respondeu. Sobre descobertas. Irradiava uma satisfação sem pudores. Não restava dúvida de que a conversa decorrer exatamente como ele pretendia. Ele fizera sua freiaz e ir. Repetindo amorosamente. Uma descoberta sobre descobertas. Traço. Sorriu-me indulgente deleitando-se com meu ar perplexo. Expressão que. Confesso. Exagerara de propósito para lhe dar prazer. Pois em Berlim, em tantos aspectos tão infantil, gostava em particular de atordir e intrigar seus conhecidos. E esses pequenos triunfos. Essas pequenas vitórias sobre as pessoas davam-lhe alguns de seus maiores prazeres. Sempre condescendi com sua freiaqueza quando podia. Pois valia estar nas boas graças de Berlim. Poder escutar sua conversa após o jantar era realmente um privilégio. Não apenas ele era um grande conversador como tinha também o poder de estimular os outros a conversar bem. Era como um vinho sutil, embebedando apenas até um ponto mereditiano de leve embriaguez. Em sua companhia a pessoa era alçada à esfera de concepções arejadas e mercuriais. E percebia de repente que algum milagre acontecera. Que ela não mais vivia num mundo enfadonho de coisas embaralhadas mas em algum lugar acima da bagunça. Num universo de ideias vitre e perfeito onde tudo era informado, consistente, simétrico. E era em Berlim quem, como um deus, tinha o poder de criar esse mundo novo e real. Ele o construía de palavras. Esse éden de cristal onde nenhuma serpente rastejante, devoradora do lixo cotidiano, podia entrar e perturbar suas harmonias. Desde que conheço em Berlim passei a ter um respeito muito acentuado pela magia e todas as fórmulas de sua liturgia. Se com palavras em Berlim pode criar um mundo novo para mim, pode fazer meu espírito desprender-se completamente da antiga dominação. Que não poderia ele, ou eu, ou qualquer um, tendo encontrado as freazes apropriadas, exercer-me e delas uma influência mais vulgarmente miraculosa sobre o mundo de meros objetos. Realmente, quando comparo em Berlim ao mágico comercial comum, parece-me que em Berlim é o grande e tão maturgo. Mas deixemos isso de lado. Estou fugindo ao meu propósito, que era dar uma descrição do homem que tão confiante sussurrou-me que fizer uma descoberta sobre descobertas. No melhor sentido da palavra, então, em Berlim era acadêmico. Para nós que o conhecíamos, seus aposentos eram um oásis de altivo alinhamento plantado secretamente no coração do deserto de Londres. Ele exalava uma atmosfera que combinava a fantástica especulação do calouro com a estranheza mais temperada dos incrivelmente sábios catedráticos de outrora. Era imensamente erudito, mas de um modo nada enciclopédico. Uma mina de informações irrelevantes, como diziam deles seus inimigos. Escrevia um pouco mais, como Malarmé, evitava a publicação, considerando-a semelhante ao pecado do exibicionismo. Certa feita, contudo, no furor da juventude, há mais de uma década, ele publicou um volume de versos. Passou depois muito tempo reunindo assiduamente exemplares de seu livro para queimá-los. Deve haver muito poucos no mundo agora. Meu amigo Coppe teve a sorte de encontrar um, outro dia um livrinho azul que ele me mostrou muito secretamente. Não consigo entender que em Berlim deseja apagar todos os vestígios dele. Não há nada de que se envergonhar no livro. Alguns dos versos são, realmente, a seu modo cheio de juventude e êxtase, bons. Mas são certamente concebidos num estilo diferente de seus poemas atuais. Talvez seja isso que o torne inflexível diante deles. O que ele escreve agora, para uma circulação manuscrita muito particular, são coisas curiosas. Confesso que prefiro a obra anterior. Não gosto da qualidade pétrea, dura, desse tipo de coisa. A única de que consigo me lembrar de sua produção mais recente. É um soneto para uma figura de mulher de porcelana, desenterrada em quinoços. Seus olhos de um lustre brilhante e imóvel todo imperturbável. Nem mesmo finge olhar a saliente ausência de seu espartilho onde muitos boiões sírios excetam o desejo com respingos de nardo. As beiradas abstradas acima do rolge de faces vermelhas como Tangerina atestam que nenhum adiamento envergonhado vai impedir a realização nem retardar o pagamento total do elogio licencioso até a última letra cheia de remorso. Salve! Sacerdotisa não sabemos de que estranho culto dos dias micênicos. Infelizmente não recordo um sequer dos poemas frianceses de Emberlim. Sua musa peculiar expressa-se melhor, eu acho, naquela linguagem do que em sua língua nativa. Assim é Emberlim, assim, eu deveria dizer, era ele. Pois, como pretendo demonstrar, ele não é agora o homem que era quando me sussurrou tão confidencialmente. Quando entrei em seu quarto, que tinha feito uma descoberta sobre descobertas. Esperei pacientemente até que ele terminasse seu joguinho de palavras e, quando o momento pareceu apropriado, pedi-lhe que se explicasse. Emberlim estava pronto para se abrir. Bem, são estes os fatos. Ele começou uma introdução enfadonha, eu temo, é inecessária. Há alguns anos, quando li as descobertas de Benjonson pela primeira vez, aquela estranha anotação, com números, e o pompus conferiu nobreza a arte, mexeu com a minha curiosidade. Você mesmo deve ter ficado impressionado com essa frease. Todo mundo deve tê-la percebido, e todo mundo deve ter percebido também que nenhum comentarista disse uma só palavra sobre o assunto. É assim com os críticos. Os pontos óbvios exaustivamente explicados e discutidos. E as passagens difíceis, sobre as quais a pessoa pode querer saber algo, legadas ao silêncio da pura ignorância. Com números, eu pompus conferiu nobreza a arte. Essa frease absurda ficou na minha cabeça. Certa ela realmente me perseguiu. Costumava cantá-la no banho, musicada como um hino. Era assim, pelo que me lembro. E ele começou a cantar traço. Eu pompus. Eu no pompus conferiu nobreza, e assim diante. Através de todas as repetições. Os altos e baixos arrastados de um hino parodiado. Estou lhe cantando isso para mostrar que poder esse horrível frease tinha sobre a minha mente. Disse ele ao terminar. Durante oito anos, de vez em quando sua falta de sentido me encurralava. Consultei eu pompus em todos os livros óbvios de referência. É claro. Ele está lá direitinho. Artista Alexandrino. Eternizado algum autorzinho infeliz em alguma anedota ainda mais infeliz. Que no momento esqueci inteiramente. De qualquer maneira, não tinha nada a ver com o embelezamento da arte números. Desanimado. Há muito tempo desisti da busca. Eu pompus permaneceu para mim uma figura em volta em mistério. Autor de um ultraje qualquer. Responsável algum benefício esquecido para a arte que ele praticava. A história dele parecia mergulhada numa escuridão impenetrável. E então ontem descobri tudo sobre ele e sua arte e seus números. Uma descoberta casual. E poucas coisas me deram o maior prazer. Como eu disse. Descobri ontem. Quando folheava um volume de Zulerius. Naturalmente. Não o Zulerius que conhecemos. Acrescentou depressa. Caso contrário já se teria descoberto o segredo de eu pompus há muitos anos. Naturalmente. Repeti traço. Não o Zulerius aqui se tem acesso. Exatamente. Disse em Berlim. Levando a sério meu gracejo. Não o conhecido John Zulerius Jr. Mas o mais velho. Enrico Zulerius. Uma figura muito menos famosa. Ainda que talvez não merecesse tal destino. Do que o filho. Mas não é hora de discutirmos seus respectivos méritos. De qualquer maneira. Descobri no livro de diálogos críticos do Zulerius mais velho a referência qual. Sem dúvida. Johnson aludia em sua anotação. Com números. E o pompus conferiu nobreza a arte. Zulerius faz um relato bem circunstancial do processo. Ele deve, imagino, ter encontrado as fontes em algum escritor agora perdido para nós. Em Berlim fez uma pequena pausa para pensar. A perda da obra de qualquer escritor antigo causava-lhe uma aguda tristeza. Chegou a crer que ele tinha escrito uma versão dos livros não recuperados de Petrônio. Algum dia espero ter a oportunidade de ver o que concepção em Berlim faz do Satiricom como um todo. Ele faria. Disso não tenho dúvida. Justiça Petrônio. Quase em demasia. Talvez. Qual era a história de Euponpus? Perguntei. Estou cheio de curiosidade para saber. Em Berlim soltou um suspiro e prosseguiu. A narrativa de Zulerius. Disse ele. É bem árida. Mas no geral lúcida. E acho que ela nos dá os pontos principais da história. Vou lhe contar em minhas próprias palavras. É melhor do que ler o latim holandês dele. Euponpus. Então. Era um dos mais renomados retratistas de Alexandria. Sua clientela era grande. Seus negócios imensamente lucrativos. Para um meio retrato e óleo. E os grandes cortesãos lhe pagavam um mês de salário. Ele pintava os retratos dos principês e dos mercadores em troca de seus mais caros e raros tesouros. Potentados negros como carvão viajavam mil e quinhentos quilômetros. Vindos da Etiópia. Para terem suas miniaturas desenhadas num pedaço especialmente escolhido de marfim. E como pagamento havia camelos carregados de ouro e especiarias. A fama. A riqueza e a honra foram dele enquanto ele ainda era jovem. A sua frente parecia haver uma carreira sem par. E então. De repente. Ele desistiu de tudo. Recusou-se a pintar outro retrato. As portas de seu estúdio foram fechadas. Era em vão que os clientes. Mais ricos. Mais famosos que fossem. Pediam para entrar. Os escravos tinham ordens. E o pompus só recebia seus íntimos. Emberlin fez uma pausa na narrativa. Que era que o pompus estava fazendo? Perguntei. Naturalmente ele estava ocupado. Respondeu Emberlin. Dando nobreza à arte com números. E isso. Pelo que consegui entender dos Ulerius. Foi como tudo aconteceu. De repente ele se apaixonou pelos números. E irremediavelmente. A contagem pura tornava-se sua vida. Um número parecia-lhe a única realidade. A única coisa da qual a mente do homem podia ter certeza. Contar era a única coisa que valia vírgula. Porque era a única coisa que se podia ter certeza de estar fazendo o certo. Assim a arte. Para que possa ter algum valor. Tem que se aliar à realidade. Isto é. Tem que possuir um alicerce numérico. Ele colocou a ideia em prática. Pintando o primeiro quadro nesse novo estilo. Era uma tela gigantesca. Cobrindo várias centenas de metros quadrados. Não tenho dúvida de que o pompus poderia ter dito a área exata até um centímetro. E sobre ela estava representado um oceano ilimitado. Coberto. Até onde a vista podia alcançar em qualquer direção. Uma multidão de cisnes negros. Havia 33 mil desses cisnes. Cada um. Mesmo que fosse apenas uma mancha no horizonte. Distintamente desenhado. No meio do oceano havia uma ilha. Sobre a qual postava-se uma figura mais ou menos humana com três olhos. Três braços e três pernas. Três seios e três umbigos. No céu plombeu três sóis expiravam palidamente. Não havia mais coisa alguma no quadro. Zülleri os descreveu exatamente. E o pompus passou nove meses de trabalho adupintando-o. Os poucos privilegiados que puderam vê-lo definiram-o, quando terminado, como uma obra-prima. Agregaram-se em volta de o pompus em uma pequena escola. Denominando a si mesmos os filarrítmicos. Sentavam-se durante horas diante da grande obra dele. Contemplando os cisnes e contando-os. Segundo os filarrítmicos. Contar e contemplar era a mesma coisa. O quadro seguinte de o pompus, representando um pomar de árvores idênticas dispostas em quincôncios. Foi menos apreciado pelos comunais céus. Seus estudos de multidões eram, no entanto, mais apreciados. Neles eles retratava dispostas em grupos que imitavam exatamente o número e a posição das estrelas que compunham várias das mais famosas constelações. E havia também seu célebre quadro do anfiteatro. Que causou furor entre os filarrítmicos. Zullerius novamente dá uma descrição detalhada. Fileiras e fileiras de assentos são vistos. Todos ocupados estranhas figuras ciclópicas. Cada fileira acomoda mais pessoas do que a fileira abaixo. E o número aumenta numa progressão complicada. Irregular. Todas as figuras sentadas no anfiteatro possuem um só olho. Enorme e luminoso. Plantado no meio da testa. E todos esses milhares de olhos únicos estão fixos. Num olhar perscrutador terrível e ameaçador. Sobre uma criatura semelhante a um anão encolhendo-se miseravelmente na arena. Em toda a multidão. Só ele possuía dois olhos. Eu daria tudo para ver esse quadro. Acrescentou em Berlim. Depois de uma pausa. O colorido. Sabe? Zullerius não faz menção. Mas de algum modo eu tenho certeza de que o tom dominante deve ter sido um vermelho tijolo vivo. Um anfiteatro de granito vermelho cheio de espectadores vestidos de vermelho. Bem definidos contra um céu azul implacável. Os olhos seriam verdes. Sugeri. Em Berlim fechou os olhos para visualizar a cena e depois a sentiu. De forma um tanto vagarosa e reticente. Até aí a narrativa de Zullerius é bem clara. Em Berlim continuou. Finalmente. Mas suas descrições da arte filarrítmica posterior se tornam extremamente obscuras. Duvido que ele tenha entendido do que se tratava. Vou lhe dar o significado que consegui extrair do caos. Parece que o pompus se cansou de pintar apenas números de objetos. Ele agora queria representar o próprio número. E então concebeu o plano de tornar visíveis as ideias fundamentais da vida através daqueles termos puramente numéricos nos quais. Segundo ele. Elas têm de se resolver no final. Zullerius fala vagamente de um retrato de Eros. Que parece ter consistido de uma série de planos entrelaçados. Parece que a fantasia de El Pompus se voltou em seguida para vários dos diálogos socráticos sobre a natureza das ideias gerais. E ele fez uma série de ilustrações para eles no mesmo estilo aritmo geométrico. Finalmente há louca descrição que Zullerius faz do último quadro que o pompus pintou. Dela. Compreendi muito pouco. O tema da obra, pelo menos, está claramente declarado. Era uma representação do número puro. O deus e o universo. Ou como quer que você queira chamar essa concepção agradevelmente vazia e tola da totalidade. Era um retrato do cosmo visto. Pelo que entendi. Através de uma câmera obscura um tanto neoplatônica. Muito claro e pequeno. Zullerius sugere um desenho de planos irradiando-se de um único ponto de luz. Ouso dizer que deve ter sido algo assim. Na realidade. Não tenho dúvida. A obra era uma expressão muito adequada. Em forma visível. Da concepção de um e muitos. Com todos os estados intermediários de iluminação entre a matéria e a fons deitatis. No entanto. Não adianta especular o que o quadro seria. O pobre Euponpus ficou louco antes de tê-lo terminado inteiramente e, depois de ter despachado dois dos admiradores filarrítmicos com um martelo, jogou-se pela janela e quebrou o pescoço. Foi o seu fim. E foi assim que ele deu nobreza, lamentavelmente efêmeros, a arte com números. Em Berlim parou de falar. Fumamos nossos cachimbos em pensativo silêncio. Pobre Euponpus. Isso foi há quatro meses. Hoje em Berlim é um filarrítmico declarado e aparentemente definitivo. Um adoroso Euponpiano. Sempre foi característico de em Berlim pegar ideias que encontro em livros e colocá-las em prática. Certa vez, exemplo, tornou-se um alquimista ativo e adquiriu uma habilidade considerável na grande arte. Estudou mnemônica com Bruno e Raimundo Lully e construiu para si próprio uma réplica da máquina de silogismos deste último, na esperança de ganhar o conhecimento universal que o doutor iluminado garantia a quem a usasse. Dessa vez foi o euponpenismo, e a coisa tomou conta dele. Apresentei-lhe todos os avisos apavorantes que pude encontrar na história. Mas não aderrantou ao espetáculo lamentável do doutor. Johnson sob a tirania de um ritual euponpiano contando os postes e os paralelepípedos da Rua Fleit. Ele próprio sabia bem como estava perto da loucura. E também considero euponpianos todos os jogadores, todos os calculistas, todos os intérpretes das profecias de Daniel e do Apocalipse, e também os cavalos de Oberfeld, os mais completos dos euponpianos. E ali estava em Berlim juntando-se a essa seita, degradando-se ao nível dos animais que contam, e das crianças e dos homens irracionais. Mais ou menos insano. Doutor Johnson nasceu no mínimo com um toque de aberração euponpiana. Em Berlim está adquirindo esforçado e conscientemente, meus contra-argumentos, os contra-argumentos de todos os seus amigos, ainda não fizeram efeito. É em vão que digo a Emberlim que contar é a coisa mais fácil do mundo, que quando estou inteiramente exausto o meu cérebro, falta de capacidade de fazer qualquer outro trabalho, apenas conta e calcula, como uma máquina, como um cavalo de Oberfeld. Minha voz cai em ouvidos surdos. Em Berlim apenas sorri e me mostra alguma nova anedota numérica que descobriu. Em Berlim nunca mais pode entrar num banheiro azulejado sem contar quantas fileiras de azulejos há do chão ao teto. Ele considera um fato interessante que haja 26 fileiras de azulejos no banheiro dele e 32 no meu. Enquanto todos os banheiros públicos de Auburn têm o mesmo número. Ele agora sabe quantos são os passos de um ponto de Londres ao outro. Desisti de sair a passeio com ele. A consciência de ver seu olhar preocupado me irrita a deveras, pois sei que está contando seus passos. Suas noites, também, tornaram-se profundamente melancólicas. A conversa, melhor que comece, sempre chega ao mesmo assunto nauseante. Não conseguimos fugir aos números. E o Pompus nos persegue. Não que sejamos matemáticos e possamos discutir problemas de algum interesse ou valor. Não, nenhum de nós é matemático. Menos ainda em Berlim. Em Berlim gosta de conversar sobre assuntos como o significado numérico da trindade. A importância é imensa do fato de ela ser uma em três. E parece não ter consciência do quanto mudou para pior. Está feliz com o interesse que o consome completo. É como se alguma lepra mental tivesse atacado sua inteligência. Daqui a mais ou menos um ano, digo em Berlim, ele quase poderá competir com os cavalos calculadores em seu próprio terreno. Terá perdido todos os traços da razão. Mas conseguirá extrair raízes cúbicas de cabeça. Ocorre-me que a razão que o Pompus se matou não foi ser louco. Pelo contrário, foi porque estava, temporariamente, são. Esteve louco durante anos. E então repentinamente a autocomplacência do idiota iluminou-se um lampejo de sanidade. A sua luz momentânea a ele enxergou os abismos de imbecilidade em que mergulhara. Viu e compreendeu. E todo o horror, o lamentável absurdo da situação, deixou-o desesperado. Ele vingou o Pompus contra o eupompenismo. A humanidade contra os filarrítmicos. Tenho o maior prazer em pensar que ele liquidou dois daquele horrível grupo antes de morrer. Sentia daqui a UNS 50 anos, quando meus netos me perguntarem o que eu fazia quando estava em Oxford nos primórdios de nosso monstruoso século. Vou lançar olhar para trás, sobre o crescente abismo do tempo. E dizer-lhes com toda boa fé que nunca trabalhei menos que oito horas dia. Que tinham um vivo interesse pelo serviço social e que café era o estimulante mais forte que eu bebia. E eles confirmarão com muita justiça. Mas espero não ouvir. É isso que me proponho a escrever minhas memórias sem demora. Antes que tenha tempo para esquecê-las. De modo que, tendo a verdade à minha frente, não possa no futuro, consciente ou inconscientemente, dizer mentiras a meu próprio respeito. No momento não tenho tempo para escrever um relato completo daquele período decisivo de minha história. Assim, tenho de me contentar em descrever um único acidente de meus dias de graduando. Escolhi este porque é curioso e ao mesmo tempo inteiramente característico da vida em Oxford antes da guerra. Meu amigo Liqueon era bolsista na faculdade Zouelfort. Ele combinava sangue com inteligência. Seus gostos eram excêntricos. Seus hábitos, deploráveis. O conjunto de saberes que dominava, imenso. Como ele agora está morto, nada mais direi sobre o seu caráter. Continuando com o meu caso, certa noite eu fora, como era meu costume, visitá-lo em seus aposentos na Zouelfort. Era um pouco mais de nove horas quando subia a escada. E o sino, nosso grande tom, ainda batia. Em Tomai Laude rezou no bimbão sine freialde. Como dizia aquele versinho bonitinho e bobo. E essa noite ele estava fazendo jus ao verso. Bimbalhando num persistente baço profundo que formava um impressionante fundo dissonante para o som freianético de guitarra que emanava do quarto de Liqueon. Pela fúria de seu dedilhado eu percebia que tinha acontecido algo mais que normalmente cataclísmico. Pois felizmente era apenas em momentos de enorme tensão que Liqueon tocava sua guitarra. Entrei no aposento com as mãos nos ouvidos. Pelo amor de Deus. Implorei. Através da janela aberta ao sino soltava um mi bemol profundo. Com modulações abaixo e acima do tom. Enquanto a guitarra matraqueava aguda e histericamente em ré natural. Liqueon riu. Jogou a guitarra no sofá com tal violência que as cordas soaram todas num ronco trêmulo. E correu para mim. Bateu-me no ombro com doloroso entusiasmo. Seu rosto irradiava alegria e excitação. Posso ser solidário com o sofreimento dos outros. Mas não com seu prazer. Há alguma coisa curiosamente enfadonha na felicidade alheia. Você está transpirando. Falei freiamente. Liqueon enxugou-se. Mas continuou sorrindo. Bem. Que foi agora? Perguntei. Está noivo outra vez? Liqueon explodiu com o prazer triunfante de alguém que tenha finalmente encontrado a oportunidade de livrar-se de um segredo opressivo. Muito melhor que isso. Exclamou. Soltei um garoído. Um amor qualquer. Mais desagradável do que o normal. Imagino. Eu sabia que eles estiveram em Londres na véspera. Tendo um compromisso importante com o dentista como desculpa para passar a noite lá. Não seja grosseiro. Disse Liqueon. Com uma risada nervosa que mostrava que minhas suspeitas tinham fundamento. Afinal. Bem. Então fale da deleitável Flossier. Ou Efi. Ou seja qual for o nome dela. Disse com resignação. Eu lhe digo que ela era uma deusa. A deusa da razão. Imagino. Uma deusa. Continuou Liqueon. A criatura mais maravilhosa que já seis. E o mais extraordinário é que parece que eu também sou uma espécie de Deus. Acrescentou confidencialmente com surpreendente orgulho. Deus dos jardins. Mas vamos aos fatos. Vou lhe contar toda a história. Foi assim. Ontem à noite eu estava na cidade. Sabe. E fui ver aquela peça ótima que está em cartaz no Prince Consort. É uma dessas combinações inteligentes de melodrama e peça de tese. Que nos enche de suspense e ao mesmo tempo dá a sensação virtuosa de que fomos ver uma peça séria. Bem. Entrei meio atrasado. Tendo conseguido um lugar admirável na primeira fila do balcão. Tropecei nas pessoas. E casualmente observei que havia uma garota sentada a meu lado. A quem pedi desculpas ter pisado em seus pés. Não pensei mais nela durante o primeiro ato. No intervalo. Quando as luzes estavam de novo acesas. Virei-me para olhar as coisas em geral e descobri que havia uma deusa sentada a meu lado. Bastava olhar para ver que ela era uma deusa. Era incrivelmente bonita. Meio pálida e virginal. Magra e ao mesmo tempo muito imponente. Não consigo descrevê-la. Ela era simplesmente perfeita. Não há outra forma de descrevê-la. Perfeita. Repeti. Mas as outras também eram. Bobo. Respondeu-lhe que era impaciente. As outras eram apenas malditas mulheres. Essa era uma deusa. Estou lhe dizendo. Não me interrompa mais. Eu estava olhando. Atônito. Para o perfil dela quando ela virou a cabeça e me encarou. Eu nunca tinha visto algo tão lindo. Quase desmaiei. Nossos olhos se encontraram. Que horrível expressão de romancista. Comentei. Não posso evitar. Não há outra palavra. Nossos olhos se encontraram mesmo. E nós nos apaixonamos simultaneamente. Fale só você. Eu seis nos olhos dela. Bem. Continuando. Olhamos um para o outro várias vezes durante o primeiro intervalo. E aí começou o segundo ato. Durante o segundo ato. Bem acaso. Deixei cair meu programa no chão e. Baixando-me para pegá-lo. Toquei na mão dela. Bem. Obviamente não havia o que fazer senão segurá-la. Que foi que ela fez? Nada. Ficamos sentados assim durante todo o resto do ato. Estaseadamente felizes é. E silenciosamente transpirando palma com palma. Sei exatamente. De modo que podemos passar cima. Prossiga. Claro que você não tem nem ideia. Nunca segurou a mão de uma deusa. Quando as luzes se acenderam novamente eu soltei a mão dela com relutância. Não gostando da ideia de sermos vistos pela multidão inconveniente. E. Na falta de algo melhor para dizer. Perguntei-lhe se ela era realmente uma deusa. Ela disse que era uma pergunta curiosa. Pois estivera se perguntando que deus eu era. Aí dissemos. Que incrível. E eu disse claro que ela era uma deusa. E ela disse que tinha certeza de que eu era um deus. E eu comprei chocolates. E começou o terceiro ato. Ora. Sendo um melodrama. Havia naturalmente no terceiro ato uma cena de assassinato e roubo. Em que todas as luzes eram apagadas. No momento emocionante de escuridão total. Eu de repente senti que ela me beijava o rosto. Pensei que você tinha dito que ela era virginal. Ela era mesmo. Absoluta e geladamente virginal. Mas era feita de uma espécie de gelo ardente. Se é que você me entende. Era virginalmente apaixonada. Exatamente a combinação que se espera encontrar numa deusa. Admito que levei um susto quando ela me beijou. Mas com infinita presença de espírito beijei-a de volta. Na boca. Então terminou o assassinato e as luzes se acenderam. Não aconteceu muito mais coisas até o fim do espetáculo. Quando ajudei a vestir o casaco e saímos juntos. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E entramos num táxi. Pedi ao motorista que procurasse um lugar onde pudéssemos jantar. E ele assim fez. Com alguns abraços no caminho. Sim. Com alguns abraços no caminho. Sempre apaixonadamente virginais. Sempre virginalmente apaixonados. Prossiga. Bem. Nós jantamos. Um acontecimento sem sombra de dúvida. Olímpico. Nectar e um brosia e apertos do mão roubados. Ela ficava mais maravilhosa a cada minuto. Meu Deus. Você devia ter visto os olhos dela. Toda a alma parecia arder em suas profundezas. Como o fogo sob o mar. Para uma narração. O estilo épico ou heróico é muito mais apropriado do que o lírico. Interrompe. Bem. Como eu estava dizendo. Nós jantamos. E depois disso minha memória se torna uma espécie de névoa ardente. Vamos nos apressar e levantar o véu inevitável. Qual era o nome dela? Liqueon confessou que não sabia. Como ela era uma deusa. Não parecia ter importância o seu nome terreno. Como ele pretendia encontrá-la de novo. Ele não tinha pensado nisso. Mas sabia que ela ia aparecer de algum modo. Eu lhe disse que ele era um tolo. E perguntei que Deus em particular ele achava que ela era e que Deus em particular ele próprio era. Nós discutimos isso. Ele disse. Primeiro pensamos em Ares e Afreiodite. Mas ela não era a minha ideia de Afreiodite. E não sei se sou muito parecido com Ares. Consultou pensativamente o velho espelho veneziano pendurado sobre a lareira. Era um olhar complacente. Pois Liqueon era meio vaidoso de sua aparência pessoal. Que era, na verdade, repulsivo à primeira vista. Mas, quando se tornava a olhar, tinha uma certa beleza feia, estranha e fascinante. Barbado, ele seria um Sócrates passável. Mas Ares? Não. Certamente ele não era Ares. Talvez você seja Hefesto. Sugeri. Mas a ideia foi recebida com freiesa. Ele tinha certeza que ela era uma deusa. Não podia ser apenas uma ninfa. Europa. Exemplo. Liqueon repudiu a sugestão implícita de que ele era um touro. Nem aceitava ser um cisne ou uma chuva de ouro. Era possível. No entanto, ele achava, que ele fosse Apolo e ela, Daphne, reencarnada de seu estado vegetal. E, embora rir essas gargalhadas diante da ideia de que ele fosse Febo Apolo, Liqueon agarrou-se a essa teoria com crescente obstinação. Quanto mais pensava nisso, mais lhe parecia provável que sua ninfa com sua paixão ardente, Freire e Virginal fosse Daphne. Ao passo que não lhe ocorrera duvidar de que ele mesmo fosse Apolo. Foi mais ou menos quinze dias depois, em junho, no fim das aulas, que descobrimos a identidade olímpica de Liqueon. Tínhamos ido, Liqueon e eu, dar um passeio depois do jantar. Saímos na pálida tranquilidade do Lusco Fusco e, seguindo um caminho rio acima até Godstow, paramos numa hospedaria para uma taça de vinho do porto e uma conversa com a gloriosa Faustaffi feminina, de seda negra, que era a proprietária. Fomos majestosamente entretidos com mexericos e vinho antigo e, depois de Liqueon cantar uma canção cômica que reduziu a velha senhora a uma geleia trêmula de riso histérico. Partimos mais uma vez, pretendendo seguir um pouco mais rio acima antes de voltarmos. A essa altura a escuridão chegara. As estrelas iluminavam o céu. Era o tipo de noite de verão a que malou e comparou Helena de Troia. Nas campinas, pavonsinos invisíveis giravam e soltavam seu grito melancólico. O distante trovão da represa era um peso contínuo e irregular sobre todos os outros barulhinhos da noite. Liqueon e eu caminhávamos em silêncio. Tínhamos coberto uns 400 metros quando de repente meu companheiro parou e começou a olhar fixamente para o oeste, na direção do Monte Whitton. Parei também e seis que ele estava olhando para o fino crescente da lua, que se preparava para morrer nos bosques escuros que coroavam elevação. O que é que está olhando? Eu quis saber. Mas Liqueon não prestou atenção. Apenas murmurou algo consigo mesmo. De repente exclamou. E ela. E saiu em pleno galope através dos campos na direção do monte. Imaginando que ele tivesse enlouquecido de repente. Eu o segui. Atravessamos a primeira cerca com 10 metros de distância entre nós. Depois chegou a água represada. Liqueon saltou. Aterrizou antes de atravessar completamente o obstáculo e arrastou-se ensopado para a margem. Meu salto foi melhórica e em meio à lama da outra margem. Duas cercas vivas mais de um campo arado. Outra cerca viva. Uma estrada. Um portão. Outro campo. E então estávamos no próprio Monte Whitton. Sob as árvores o negrumi era total. E Liqueon foi obrigado a freiochar o passo. Seguiu pelo ruído que ele fazia atravessando a vegetação e praguejando-o quando se machucava. Aquele bosque era um pesadelo. Mas de alguma forma nós o atravessamos até a clareira no topo do monte. Através das árvores no outro lado da clareira brilhava a lua. Parecendo incrivelmente próxima. Então, de repente, ao longo do caminho do luar, uma figura de mulher surgiu caminhando em meio às árvores até a clareira. Liqueon correu para ela e jogou-se a seus pés. E abraçou seus joelhos. Ela inclinou-se e acariciou-lhe os cabelos despenteados. Voltei-me e afastei-me. Não é dado a um mero mortal testemunhar os abraços dos deuses. Enquanto caminhava de volta, perguntava-me quem Liqueon poderia ser. Pois não restava dúvida. Ali estava a casta sentia entregando-se a ele. Será que ele podia ser Indimião? Não. A ideia era absurda demais para ser levada a sério sequer um momento. Mas não consegui pensar em outro ser amado pela lua virgem. No entanto, eu certamente parecia recordar vagamente que houver um Deus favorecido. Mas, mais que eu me esforçasse, não conseguia me lembrar de qual se tratava. Durante todo o caminho de volta ao longo do rio rebusquei na memória o seu nome. Que me fugia sem cessar. Mas ao voltar consultei o Lempriere e quase morri de rir quando descobri a verdade. Pensei no espelho veneziano de Liqueon e seus complacentes olhares de soslaio para sua própria imagem. E sua crença de que ele era Paulo. E ri muito. E, quando, muito depois da meia-noite, Liqueon voltou para a faculdade. Encontrei-o no pórtico e peguei em silêncio pela manga. E em seu ouvido sussurrei pé de bode. E então mais uma vez caí na gargalhada. A livraria parecia mesmo um lugar estranho para encontrar uma livraria. Todas as outras empresas comerciais da rua destinavam-se a prover as necessidades mínimas da movimentada escória do bairro. Nessa rua, a principal via de circulação, havia um brilho e uma vida especiais, produzidos pela rápida passagem do tráfego. Era quase arejada, quase alegre. Mas toda a volta grandes trechos de favela pulavam em sua úmida clausura. Os habitantes faziam todas as suas compras na rua principal. Passavam segurando peças de carne que pareciam viscosas mesmo através do embrulho de papel. Peixe inchavam linole em portas de estofadores, mulheres, de chapéu e chale pretos. Passavam arrastando os pés em direção ao mercado com sacolas surradas de palha tecida. Como é que essas pessoas podiam, me perguntei, comprar livros? E no entanto aí estava ela, uma loja minúscula. E as vitrenas tinham prateleiras. E havia as lombadas marrons dos livros. À direita um grande empório inundava a rua com sua mobília fabulosamente barata. À esquerda as vitrenas discretas e cobertas de cortinas de um restaurante anunciavam em descascadas letras brancas os méritos das refeições de seis centavos. No meio, tão estreita que mal impedia a junção da comida com a mobília, estava a lojinha. Uma porta de um metro e meio de vitrina escura. Era essa toda a extensão da fachada. Via-se aqui que a literatura era um luxo. A que ela tomava seu lugar proporcional, nesse lugar de necessidade. Mesmo assim, o consolo era que ela sobrevivera. Definitivamente sobrevivera. O proprietário da loja estava parado à porta. Um homem pequenino, de barba grisalha e com olhos muito vivos atrás dos óculos que encimavam seu nariz comprido e agudo. Os negócios vão bem? Perguntei. Eram melhores no tempo do meu avô? Ele me respondeu, sacudindo a cabeça com tristeza. Nós ficamos cada vez mais filisteus. Sugeri. É a nossa imprensa barata. O efêmero sobrepulge o permanente. O clássico. Esse jornalismo ou, pode-se dizer, esse cotidianismo trivial é a maldição de nossa era. Concordei. Serve só para. Ele gesticulou com as mãos. Como se procurasse agarrar a palavra. Para o fogo. O velho foi enfático ao dizer. Em tom de triunfo. Não. Para o esgoto. Sorri. Solidário com sua veemência. Concordamos agradavelmente em nossa opinião. Falei. Posso dar uma olhada em seus tesouros. Dentro da loja havia um luzco fusco marrom. Recendendo a couro velho e o cheiro daquela poeira sutil e fina que se agarra às páginas de livros esquecidos. Como que preservando seus segredos. Como a areia seca dos desertos asiáticos sob a qual, ainda incrivelmente intactos, jazem os tesouros e o lixo de mil anos atrás. Abriu o primeiro volume que me caiu nas mãos. Era um livro de estampas de moda, detalhadamente pintadas à mão em magenta e púrpura, marrom, escarlate e castanho e todos aqueles tons diluídos de verde que uma geração ainda anterior tinha denominado Sofreimentos de Werther. Beldades em saia balão deslizavam através das páginas com a desenvoltura de navios embandeirados. Representavam seus pés magos, achatados e pretos, como folhas de chá destacando-se sob suas anáguas. Seus rostos eram ovais, rodeados cabelos de um negro brilhante, e exprimiam uma pureza imaculada. Pensei em nossos manequins modernos, com seus saltos altos e o arco de seus pés, seus rostos achatados e o sorriso enfadado. Era difícil não preferir o passado. Como ovo-me facilmente com símbolos, há algo de qual lhes em minha natureza. Não dispondo de uma mente filosófica, prefiro ver minhas abstrações concretamente retratadas. E ocorreu-me então que, se quisesse um símbolo para a santidade do casamento e a influência do lar, não poderia escolher melhor do que dois pezinhos escuros como folhas de chá espiando decorosamente sob bainhas de imensas anáguas. Ao passo que saltos altos e pés arqueados deveriam simbolizar, ah, bem, o oposto. A corrente de meus pensamentos foi desviada pela voz do velho. Imagino que você seja amante da música, disse ele. Ah, sim, eu era um pouco, e ele me ofereceu um volumoso folho. Alguma vez já ouviu isto? Ele perguntou, Robert, o demônio, não, eu não tinha ouvido. Eu não duvidava de que era uma lacuna em minha educação musical. O velho pegou o livro e puxou uma cadeira dos sombrios recessos da loja. Foi então que percebi um fato surpreendente, o que eu imaginara, a um olhar descuidado, ser um balcão comum, percebi agora ser um estranho piano quadrado. O velho sentou-se diante dele. Você deve perdoar qualquer defeito na afinação, disse, voltando-se para mim. Um antigo brunhode, georgiano, sabe, e já viu muito trabalho em cem anos. Abriu a tampa, e as teclas amarelas sorriram para mim no escuro como os dentes de um cavalo antigo. O velho folheou as páginas até encontrar o trecho desejado. O tema do balé, disse, é lindo. Escute. Suas mãos ossudas e um tanto trêmulas começaram subitamente a movimentar-se com incrível agilidade. E, frear que tilintante contra o rugido do tráfego, ergueu-se uma melodia alegre e saltitante. O instrumento sacudia consideravelmente, e o volume de som era fino como o fio d'água de um regato atingido pela seca. Mas era afinado, e a melodia lá estava, tênue, aérea. E agora a canção dos bêbados, exclamou o velho, entusiasmando-se com sua execução. Tocou uma série de acordes que modulavam não crescendo, até o clímax, tão supremamente operístico que era sem dúvida alguma uma paródia daquele momento de tensão e suspense, quando os cantores se preparam para uma explosão de paixão. E então chegou o coro dos bêbados. Imaginavam-se homens envoltos em mantos, rudimente e joviais, com o vazio de garrafões de vinho de papelão. Ver-se a matasa piena e o generoso humor. A voz do velho era aguda e rachada, mas seu entusiasmo compensava quaisquer problemas de execução. Eu nunca tinha visto alguém imenso em tão absoluto deleite. Ele passou mais algumas páginas. Ah, a valsa infernal lhe, disse. Esta é boa. Houve um pequeno e melancólico prelúdio e em seguida a melodia, talvez não tão infernal como se era levado a esperar, mas mesmo assim bastante agradável. Olhei cima do ombro dele e cantei com seu acompanhamento. Demone e fatal e fantasmido horror. Dei regni infernal e aplaudi-te ao signor um grande caminhão de cerveja. Movido a vapor, passou rugindo com seu trovão aniquilador e fez desaparecer completo a última linha. As mãos do velho ainda se movimentavam sobre as teclas amarelas. Eu abri e fechava a boca, mas não havia som de palavras ou de música. Era como se os demônios fatais, os fantasmas de horror, tivessem irrompido subitamente nesse lugar tranquilo e perdido. Olhei para fora através da porta estreita. O tráfego corria sem cessar. Homens e mulheres passavam apressados, com rostos tensos. Fantasmas de horror, todos eles, habitavam reinos infernais. Lá fora, homens viviam sob a tirania das coisas. Todos os seus atos eram determinados ordens da mera matéria. Dinheiro, e pelas ferramentas de seu ofício e pelas leis irrefletidas do hábito e das convenções. Mas aqui eu parecia salvo das coisas, vivendo a um passo da realidade. Aqui, onde um senhor barbado, improvável sobrevivente de alguma outra era, corajosamente tocava a música da romança, não obstante o fato de que fantasmas de horror pudessem vez outra abafar o som dela com sua turba. E então, vai levar? A voz do homem invadiu meus pensamentos. Posso deixar cinco chelins. Ele segurava o volume grosso e gastou em minha direção. Seu rosto refletia uma ansiedade tensa. Eu via como ele estava ansioso meus cinco chelins, como lhe eram, pobre homem, necessários. Ele tocou. Pensei com uma amargura nada razoável. Ele tocou simplesmente para mim como um cachorro treinado. Sua antivez, sua cultura, tudo um truque de negociante. Senti-me ofendido. Ele era apenas um dos fantasmas de horror disfarçado em anjo nesse paraíso de contemplação um tanto cômico. Dei-lhe duas moedas. E ele começou a embrulhar o volume em papel. Sabe, fico triste em me separar dele. Comentou. Sou muito ligado a meus livros. Mas ele sempre tem de ir. Suspirou com uma emoção tão obviamente genuína que me arrependi da opinião que fizera dele. Era um habitante renitente dos domínios infernais. Exatamente como eu. Lá fora começavam a anunciar os jornais da tarde. Um navio afundado. Trincheiras capturadas. O novo discurso emocionante de alguém. Olhamos um para o outro. O velho vendedor de livros e eu. Em silêncio. Nós nos compreendíamos sem palavras. Ali estávamos nós em particular. E ali estava toda a humanidade em geral. Todos enfrentando o horrível triunfo das coisas. Nesse contínuo massacre de homens. No sacrifício forçado desse velho. A matéria triunfava igualmente. E caminhando para casa através do regente Spark. Eu também descobri a matéria triunfando sobre mim. Meu livro era despropositadamente pesado. E eu me perguntei o que poderia fazer com uma partitura de Robert. O demônio quando chegasse em casa. Seria apenas mais uma coisa me pesar e me atrapalhar. E naquele momento ela era pesada. Ah! Abominavelmente pesada. Inclinei-me sobre a grade que rodei o lago ornamental e. O mais discretamente que pude. Deixei cair o livro entre os arbustos. Com frequência penso que seria melhor não tentar a solução do problema da vida. Viver já é bastante difícil sem complicar o processo pensando nele. A coisa mais sábia. Talvez. É aceitar a aborrecida condição da humanidade. Nascida sob uma só lei. Todos uns presos aos outros e parar aí. Sem tentar reconciliar os incompatíveis. Ah! Absurda dificuldade de tudo isso. E. Além do mais. Gastei cinco chelins. O que é sério. Sabe. Nesses tempos difíceis. A morte de Lulilmar estava calma e a galé. A ninhada em sua água transparente. Movia-se compassadamente ao pulsar lento de sua vida adormecida. Lá embaixo. Há várias braças de profundidade de um mediterrâneo translúcido como cristal. A sombra do navio balançava-se preguiçosa. Uma longa mancha escura movimentado-se para frente e para trás. Sobre a areia branca do fundo do mar bem devagar. A escuridão verde avançando e recuando de forma quase imperceptível. Às vezes passavam peixes, ora imóveis, com suas barbatanas trêmulas e remançosas, ora arremessando-se para a frente, sem esforço e com incrível rapidez. E sempre, pelo que parecia, inteiramente sem destino, estivessem parados ou em movimento, como a vida dos anjos. A vida deles parecia misteriosa e incognoscível. Tudo era silêncio a bordo do barco. Em sua gaiola fétida abaixo do convés os remadores dormiam sentados, acorrentados em seus bancos estreitos. No convés, marinheiros dormiam ou sentavam sem pequenos grupos jogando dados. A proa era reservada, ao que parecia, para os passageiros distintos. Duas figuras, um homem e uma mulher, lá estavam reclinados em espreguiçadeiras. Os rostos e os membros semidespidos ruborizados pela sombra colorida do grande tolto vermelho esticado acima deles. Eram um nobre. Os marinheiros tinham ouvido dizer, e sua amante que estavam a bordo. Os dois tinham comprado passagem em Scanderoon e voltavam para casa, na Espanha. Orgulhosos como o pecado eram esses espanhóis. O homem os tratava como escravos ou cachorros. Quanto à mulher, ela era razoável, mas em sua nativa Gênova eles podiam encontrar rostos e bustos que se comparassem aos dela. Se alguém apenas olhasse para ela, mesmo a uma distância de meio navio entre eles, seu proprietário ficava uma fúria. Ele bateria no homem ter sorrido para ela. Maldito catalão, ciumento como um servo. Deste amarujada ele desejava os chifreias e a disposição. Fazia um calor intenso, mesmo sob o tolto. O homem acordou de seu sono difícil e esticou a mão para uma mesinha a seu lado, onde havia uma funda taça de prata de vinho misturado com água. Bebeu um gole, estava quente como sangue e não refrescou sua garganta. Voltou-se e, apoiando-se no cotovelo, olhou para sua companheira, esta deitada de costas, respirando silenciosamente através dos lábios entreabertos, ainda adormecida. Inclinou-se e beliscou-a no seio, de modo que ela acordou de um salto e com um grito de dor. Que me acordou? Perguntou. Ele riu e deu de ombros. Na verdade, não tivera razão para fazer isso. Mas o caso é que não gostava que ela dormisse confortavelmente enquanto ele estava acordado e tão consciente do desagradável calor. Está mais quente que nunca. Comentou, com uma espécie de sombria satisfação ao pensar que ela agora teria de sofrer o mesmo desconforto que ele. O vinho queima em vez de refrescar. O sur não parece ter se movido no céu. A mulher mostrou-se aborrecida. Você me beliscou com maldade, disse. E ainda não sei que quis me acordar. Ele tornou-a sorrir, dessa vez com lacívia bem-humorada. Queria beijar você, disse. Possessivo. Passou a mão pelo corpo dela, como um homem que acariciasse um cachorro. De repente a calma da tarde foi rompida. Ergueu-se um grande clamor. Áspero e irregular. Gritos agudos trespassavam o estrondo surdo de vozes graves. Atravessavam o som de tambores percutidos e metais martelados. O que é que estão fazendo na cidade? A mulher perguntou ansiosamente ao amante. Só Deus sabe. Ele respondeu. Talvez os cães pagãos estejam criando problemas com nossos homens. Levantou-se e caminhou até a murada do navio. A trezentos metros de distância. Além das águas calmas da Bahia, ficava a pequena cidade africana que eles tinham parado para visitar. A luz do sol exibia todas as coisas com uma nitidez áspera e impedosa. Céu, palmeiras, casas brancas, domos e torres pareciam feitos de algum metal rígido e esmaltado. Uma fila de montes baixos e vermelhos estendia-se para a direita e para a esquerda. O brilho do sol dava a todas as coisas do cenário a mesma clareza de detalhes. De modo que para os olhos do espectador não havia impressão de distância. Tudo parecia pintado num mesmo plano. O rapaz voltou para sua espreguiçadeira sob o tol de deitou-se. Estava mais quente que nunca. Ou assim parecia. Pelo menos, já que lhe fizeram esforço de levantar-se. Pensou nas freiscas pastagens nos montes, com o som agradável dos regatos bem fundos e escondidos em seus canais profundos. Pensou nos ventos que eram freiscos e perfumados. Ventos que não eram apenas alentos de poeira e fogo. Pensou na sombra dos ciprestes, uma faixa de escuridão estreita e opaca. E pensou também no freisco verde, mais difuso, fluido e transparente, dos castanhais. E pensou nas pessoas de quem se lembrava sentadas sob as árvores pessoas jovens. Alegres e vestidas em cores brilhantes. Cuja vida era só diversão e delícia. Havia canções que elas cantavam. Ele recordou as vozes e a dança das cordas. E havia perfumes e, quando se chegava mais perto, a fria grança inebriante de um corpo de mulher. Pensou nas histórias que contavam. Uma em particular veio-lhe à mente. Uma ótima história de um feiticeiro que se ofereceu para transformar a mulher de um camponês em uma égua. E como ele enganou o camponês e divertiu-se com a mulher na frente dele. E as desculpas deliciosas que ele inventou não ter transformado a mulher. Sorriu para si mesmo ao pensar nisso. E estendendo o braço tocou em sua amante. O seio dela era tão mácio e sob seus dedos e úmido de suor. Ele teve a ideia desagradável de que ela estava derretendo no calor. Que você me toca. Ela perguntou. Ele não respondeu e deu-lhe as costas. Perguntou-se como seria o corpo das pessoas ao ressuscitarem. Parecia curioso. Considerando-se a manifestatividade dos vermes. E se a pessoa ressuscitasse com o corpo que tinha na velhice? Ele estremeceu. Imaginando como seria essa mulher aos 60, 70 anos. Ela seria repulsiva para além das palavras. Os velhos também eram horríveis. Eles fediam. E seus olhos eram remelentos e viscosos como os olhos de uma corça. Resolveu que iria matar-se antes de ficar velho. Tinha 28 anos. Daria a si mesmo mais 12 anos. Depois acabaria com tudo. Seus pensamentos tornarão-se mais vagos e desapareceram no sono. A mulher contemplou enquanto dormia. Era um bom homem. Pensou. Embora cruel às vezes. Ele era diferente de todos os outros homens que ela conhecera. Antes, quando tinha 16 anos e pouco sabia o que era o amor. Pensara que todos os homens estavam sempre bêbados quando faziam amor. Eram todos sujos e como animais. Ela se sentia superior a eles. Mas esse homem era um nobre. Ela não conseguia compreendê-lo. Seus pensamentos eram sempre obscuros. Ela se sentia infinitamente inferior a ele. Tinha medo dele de sua crueldade ocasional. Mas ainda assim ele era um bom homem. E podia fazer o que quisesse dela. De longe veio o som de remos. Seu mergulho e guincho ritmados. Alguém gritou. E surpreendentemente próximo um dos marinheiros respondeu ao chamado. O rapaz acordou com um susto. Que foi isso? Perguntou. Voltando-se para a moça com um olhar furioso. Como se a considerasse responsável a essa interrupção em seu cochilo. O bote, eu acho. Disse ela. Deve estar voltando da praia. A tripulação do bote subiu pela lateral. E toda a vida estagnada da galé fluiu excitadamente em torno dos recém-chegados. Eles eram o centro de um vórtice para onde todos eram atraídos. Até mesmo o jovem catalão. Apesar de todo o seu ódio desses mal cheirosos marinheiros genoveses. Foi sugado pelo redemoinho. Todos falavam ao mesmo tempo. E na confusão geral de perguntas e respostas nada se conseguia entender de coerente. Agudamente nítida acima de todo o barulho chegou a voz do pequeno camareiro. Que tinha ido à praia com a tripulação do bote. Ele corria para cada um. Repetindo. Acertei um deles. Sabe. Eu acertei um. Com uma pedrada na testa. Como ele sangrou. Ah. Como sangrou. E dançava em incontrolável agitação. O capitão ergueu o braço e gritou silêncio. Um de cada vez. Ordenou. E. Quando a ordem tinha sido ligeiramente restaurada. Acrescentou um resmungo. Como um bando de cães com o osso. Fale você. Contra mestre. Eu acertei um deles. Começou o rapaz. Alguém lhe deu um soco na cabeça. E ele silenciou. Quando a história do contra mestre conseguiu vencer os labirintos de digressões. Os inúmeros obstáculos de interrupções e emendas. Até chegar ao fim. O espanhol voltou para junto de sua companheira Sobotoldo. Assumirá mais uma vez sua habitual indiferença. Quase chacinados. Dislanguidamente. Em resposta às ansiosas perguntas dela. Eles. Fez um gesto com a mão apontando a cidade. Estavam apedrejando um velho que viera pregar a fé. Deixaram-no morto na praia. Nossos homens precisaram correr. Ela não conseguiu arrancar mais nada. Ele voltou-se e fingiu adormecer. A tardinha receberam a visita do capitão. Era um homem alto e belo. Com argolas de ouro brilhando nas orelhas em meio aos cabelos negros. A divina providência. Sentenciou gravemente. Depois das cortesias costumeiras. Nos chamou para executarmos um trabalho notável. E mesmo. Perguntou o rapaz. Nada menos. Continuou o capitão. Do que salvar das garras dos pagãos e infiéis os preciosos despojos de um santo mártir. O capitão abandonou seu jeito pretencioso. Era evidente que tinha preparado essas sentenças beatas. Elas saiam facilmente de sua boca. Mas agora estava ansioso continuar sua história. E em tom mais simples continuou. Se vocês conhecessem esses mares tão bem quanto eu. E já faz quase 20 anos que navego neles. Teriam conhecimento desse mesmo santo homem que esses malditos árabes. Que Deus apodreça suas almas. Mataram aqui. Ouvi falar dele mais de uma vez. E nem sempre bem. Para falar a verdade. Ele fez mais mal aos bons mercadores cristãos com suas prédicas. Do que fez bem aos cães infiéis de coração negro. Deixe as abelhas em paz. É o que sempre digo. E se você conseguir tirar um pouco de mel delas tranquilamente. Tanto melhor. Mas ele ia até as comeias com uma vara de pau. Criando confusão para si mesmo e para os outros também. Deixe-os em paz com sua danação. É o que digo. E consigo o que puder deles do lado de cada inferno. Mas. Mesmo assim. Ele teve a morte de um santo mártir. Que Deus acolhe a sua alma. Um mártir é uma coisa maravilhosa. Sabe? E não nos compete entender o que eles fazem. Dizem também que ele sabia fazer ouro. E. Para mim. Seria uma coisa mais agradável a Deus e ao homem. Se ele ficasse em casa fazendo dinheiro para os pobres e doando-o. De modo que não haveria mais necessidade de trabalhar e de se matar um pedaço de pão. É. Ele era muito bom em fazer ouro. E com os livros também. Dizem que ele era chamado de doutor iluminado. Mas eu ainda o conheço só como Loli. Costumava ouvir meu pai falar dele. Apenas Loli. E ele nunca foi mais que isso. Meu pai era construtor de navios em Minor Canaçaé. Continuou. Há quanto tempo? 50. 60 anos talvez. Ele o conheceu então. Muitas vezes me contou a história. E ele era um sujeitinho bem à toa. Bebendo. Andando com prostitutas ou jogando dados. Ele era o melhor de todos. E no intervalo das farras escrevia poemas. Dizem. O que era mais do que os outros podiam fazer. Mas desistiu de tudo de repente. Doou suas terras. Largou os antigos companheiros e virou eremita nas montanhas. Vivendo sozinho como uma raposa em sua toca. Bem acima das parreiras. E tudo causa de uma mulher e de seu próprio estômago sensível. O capitão fez uma pausa e serviu-se de um pouco de vinho. E que foi que essa mulher fez? Perguntou a jovem. Curiosa. Ah, não foi o que ela fez e sim o que ela não fez. Respondeu o capitão com uma careta e uma piscadela. Ela o mantinha à distância. Com exceção de uma vez. Só uma vez. E foi isso que o colocou no caminho do martírio. Bem. Mas estou me apressando demais. Tenho que ir mais devagar. Havia na ilha uma mulher de alguma importância. Uma castelo. Acho que era. O primeiro nome me fugiu à memória. Anastasia ou qualquer coisa assim. Lully toma-se de paixão ela. E suspira e a busca com insistência durante não sei quantos meses e anos. A história correu depois de tudo terminado. Quando ele já tinha virado eremita nas montanhas. O que aconteceu? Como eu disse. Foi isso. Ela finalmente lhe diz que ele pôde ir vê-la. Marcando um lugar e uma hora sombrios. O próprio quarto dela ao cair da noite. Vocês podem imaginar como ele se lava. Se penteia e se perfuma. Faz a barba. Mastiga hortelã. Disfarça tudo que nele pudesse recender a bode. Lá vai ele. Sonhando com êxtases. Antecipando doçuras inconcebíveis. Ao chegar. Ele encontra a moça um pouco melancólica. Ela era assim mesmo. Mas um homem espera um sorriso em uma ocasião como essa. Mesmo assim. Nem um pouco desanimado. Ele se joga aos pés dela e derrama seu caso desesperado. Contando a ela como tem suspirado durante sete anos. E não fecha os olhos mais de cem noites. E está magro como uma sombra. E. Em uma palavra. Vai morrer se ela não mostrar alguma predade. Ela. Ainda melancólica. Responde que está pronta para ceder. E que seu corpo é inteiramente dele. Com isso. Ela se deixa possuir como ele quis. Mas sempre com tristeza. Você é toda minha. Ele diz. Toda minha. E desata o corpete dela para provar o fato. Mas ele estava errado. Outro amante freia quem estava seu peito. E seus beijos tinham sido apaixonados. Ah. Abrazadoramente apaixonados. Pois ele devorara metade do seu seio esquerdo. Do mamilo para baixo ele tinha sido carcomido um câncer. Ora. Um homem pode ver coisa pior na rua ou na porta das igrejas. Onde os mendigos se juntam. Continua o capitão. Garanto que é uma visão desagradável. A carne comida pelos vermes. Mas. Mesmo assim. Não é o suficiente. Vocês vão concordar. Para transformar alguém em eremita. Mas eu já disse que ele tinha o estômago freaco. Sem dúvida. Isso tudo fazia parte dos planos de Deus de fazer dele um santo mártir. Não fosse essa freia queza. Ele ainda estaria vivendo lá. Um velho libertino. Ou então teria tido uma morte mal cheirosa. Em vez de entrar pelas portas do paraíso em odor de santidade. Não sei o que lhe aconteceu entre o tempo de Hermitão e o martírio. A primeira vez que o seis foi há doze anos. Em Túnez. Ele estava sempre sendo jogado na prisão. Ou então lhe arrancavam a barba. Causa de seus sermões. Desta vez parece que fizeram dele um santo mártir. Fizeram o serviço direito. Sem erros. Bem. Que ele possa rezar nossas almas junto ao trono de Deus. Esta noite vou secretamente à praia para roubar seu corpo. Está lá na praia. Depois do cais. Vai ser uma obra notável. Eu lhe digo. Trazer de volta para a cristandade um corpo tão precioso. Uma obra bem notável. O capitão esfregava as mãos. Passava de meia noite. Mas ainda se ouvia agitação a bordo da galé. Esperavam para qualquer momento a chegada do bote com o corpo do mártir. Uma cama cuidadosamente forrada de preto. Com pares de velas ardendo nas extremidades. Tinha sido colocada no tombadilho para receber o corpo. O capitão chamou o jovem espanhol e sua amante para ver o esquife. Eis aí um bom trabalho. Disse ele. Com orgulho justificado. Desafio qualquer um a fazer um lugar melhor que este para um mártir descansar. Não sairia melhor em terra. Com todos os recursos à mão. Mas nós, marinheiros, fazemos milagres. Uma cama de rodas. Um pedaço de lona alcatruada. E quatro velas de sebo das lanternas das cabinas. E pronto. Um ataúde para um rei. Afastou-se. Apressado. E pouco depois o rapaz e a moça ouviram-no gritar ordens e maldições em algum lugar lá embaixo. As chamas das velas ardiam quase imóveis no ar sem vento. E os reflexos das estrelas eram trilhas de fogo longas e finas sobre a água inteiramente parada. Se houvesse flores perfumadas e o som de um alaúde, a noite estremeceria de paixão. Disse o jovem espanhol. O amor devia surgir sem ser procurado numa noite como esta. Entre essas águas escuras e as estrelas que dormem tão calmamente em seu seio. Abraçou a jovem e inclinou a cabeça para beijá-la. Mas ela desviou o rosto. Ele sentiu que um arrepio percorria o corpo dela. Hoje não. Sussurrou ela. Estou pensando no coitado do morto. Prefiro rezar. Não. Não. Exclamou ele. Esqueça-o. Lembre-se apenas de que estamos vivos e de que temos pouco tempo. Nenhum a perder. Puxou-a para sombras sob o parapeto e, sentando-se sobre um rolo de corda, apertou-lhe o corpo contra o seu e começou a beijá-la com fúria. A princípio ela estava inerte e dura em seus braços, mas gradualmente a paixão dele atiçoa. Um ruído de remos anunciou a aproximação do bote. O capitão gritou para a escuridão. Vocês o encontraram? Sim. Ele está aqui. Veio a resposta. Ótimo. Encostem. E vamos dissá-lo. Temos o féretro pronto. Ele permanecerá exposto às homenagens de todos esta noite. Mas ele não está morto. Gritou de volta a voz na noite. Não está morto. Repetiu o capitão, perturbado. Mas então? E o ataúde? Uma voz fina e freaca respondeu. Seu trabalho não será perdido, meu amigo. Dentro de pouco tempo vou precisar dele. O capitão, confuso, respondeu em tom mais suave. Nós pensávamos, santo padre, que os infiéis tinham feito o pior e que o Todo-Poderoso já lhe havia concedido a coroa dos mártires. A essa altura o bote emergia da escuridão. Nos lençóis da proa jazia um velho, os cabelos e a barba brancos manchados de sangue, o hábito de dominicano rasgado e sujo de poeira. Ao vê-lo, o capitão arrancou o chapéu e caiu de joelhos. Dê-nos sua bênção, santo padre, pediu. O velho ergueu a mão e desejou-lhe paz. Ergo era a mina para bordo e, a seu próprio pedido, deitaram-no no esquife que fora preparado para seu cadáver, seria um desperdício me colocar em outro lugar, já que logo estarei aí mesmo, disse ele. E assim ele ficou deitado ali, imóvel sob as quatro velas. Podia-se imaginar que ele já estava morto. Em seus olhos, quando os abria, brilhavam fortemente. Pediu que saíssem todos da proa, menos o jovem espanhol. Somos conterrâneos, e ambos de sangue nobre. Preferia ter você a meu lado a qualquer outra pessoa. Os marinheiros ajoelharam-se para uma bênção e desapareceram. Logo podiam ser ouvidos levantando a âncora. Era mais seguro partir antes do amanhecer. Curados, o espanhol e sua amante postaram-se de cada lado do esquife iluminado como duas carpideiras. O corpo do velho, ainda vivo, jazia quietos sob as velas. O mártir ficou em silêncio algum tempo, mas finalmente abriu os olhos e olhou para o rapaz e para a mulher. Eu também me apaixonei uma vez, disse. Este ano é o jubileu de minha última paixão terrena. Cinquenta anos se passaram desde que pela última vez desejei a carne. Cinquenta anos desde que Deus abriu meus olhos para o horror da corrupção que o homem fez cair sobre si. Vocês são jovens e seus corpos são limpos e eretos. Sem manchas. O ser azul é para paramacular sua desejável beleza. Mas, causa de seu orgulho externo, pode ser que as suas almas estejam tomadas de pústulas e escarros dentro. No entanto, Deus nos fez todos perfeitos. São apenas os acidentes e o mal da vontade os responsáveis pela corrupção. Todos os metais deveriam ser ouro. Não fosse seus elementos teriam a roubo infesto em seu desejo de se combinar. É o mesmo com os homens. O enxofreio ardente da paixão. O sal da sabedoria. A ágil alma mercurial deveriam juntar-se para formar um ser dourado, incorruptível e inoxidável. Mas os elementos colidem e, trêmulos, se combinam, não na harmonia pura do amor. E o ouro é raro. Enquanto o chumbo, o ferro e o bronze venenoso, com o gosto que deixa, semelhante ao do remorso, são comuns em toda parte. Deus abriu meus olhos para isso antes que minha juventude tivesse sido inteiramente desperdiçada em podridão. Continuou o velho. Foi há meio século, mas ainda vejo, minha ambrosa, com seu rosto pálido e triste, seu corpo nu e aquela doença monstruosa devorando-lhe o seio. Desde então vivi tentando consertar o mal, tentando restaurar, tanto quanto minhas pobres forças me permitiram, parte da perfeição original a esse mundo corrompido. Lutei para dar a todos os metais sua verdadeira natureza, fazer ouro verdadeiro dos metais falsos, irreais, acidentais, chumbo e cobre, estanho e ferro. E tentei aquela alquimia mais difícil, a transformação dos homens. Agora morro em meu esforço de purgar o lixo imundo da heresia das almas desses infiéis. Consegui alguma coisa? Não sei. A galé movia-se agora voltada para o mar. As velas estremeceram ao vento de sua velocidade, jogando sombras incertas e cambiantes no rosto dele. Houve um longo silêncio no tombadilho. Os remos estalavam e batiam na água. De vez em quando surgia um grito de baixo, ordens dadas pelo feitor dos escravos, uma praga, o som de um golpe. O velho tornou a falar, agora mais freaco, como se consigo mesmo. Já tenho oitenta anos disso, falou. Oitenta anos do meio desse mar corrosivo de ódio e luta. Um homem precisa manter a pureza de seu coração de ouro. Esse pequeno centro de perfeição com o qual todos nós, mesmo em nosso declínio de tempo, nascemos. Todos os outros metais, mesmo que duros como o aço, brilhantes como o bronze, derreterão diante da insaciável amargura da vida. Ódio, luxúria, raiva, as paixões visvam corroer sua vontade de ferro, a majestade guerreira de seu escudo de bronze. É preciso a perfeição dourada do amor puro e do conhecimento puro para suportá-los. Deus desejou que eu fosse a pedra, freaca. É verdade, em virtude, que tocasse e transformasse pelo menos um pouco do mais vil metal no ouro que está acima da decadência. Mas é trabalho árduo e ingrato. O homem fez de seu mundo um inferno e ergueu deuses de sofrimento para governá-lo. Deuses caprinos, que se deleitam e festejam a agonia de tudo, observando o mundo torturado, como esses horríveis amantes cuja luxúria transforma-se em negra crueldade. A febre nos leva através da vida num delírio de loucura, continuou. Sedento dos pântanos do mal de onde veio a febre. Sedento das miragens de seu próprio delírio, o homem ruma de cabeça sem saber para onde. E todo o tempo um câncer devorador lhe morde as entranhas. Vai matá-lo no final, quando até mesmo a horrível inspiração da febre não será suficiente para fustigá-lo para frente. Ele vai cair. Um estorvo sobre a terra. Monturo de podridão e dor. Até que venha finalmente o fogo purificador para varrer o horror. Febre e câncer. Ácidos que queimam e corroem. Tive 80 anos disso. Graças a Deus chegou o fim. Já era madrugada. As velas mal eram visíveis à luz. Desaparecendo até sumir. Como almas em ascensão. Pouco depois o velho dormia. O capitão aproximou-se na ponta dos pés e chamou o jovem espanhol para uma conversa confidencial. Acha que ele vai morrer hoje? Perguntou. O rapaz assentiu. Que Deus o tenha. Disse o capitão fervorosamente. Mas acha melhor levarmos o corpo dele para Minorca ou para Genova? Em Minorca daria muito para ter seu próprio mártir padroeiro. Ao mesmo tempo aumentaria a glória de Genova se ela possuísse uma relíquia tão santa. Embora ele não tenha ligação alguma com a cidade. Nisso reside minha dificuldade. Vamos imaginar que meu pessoal em Genova não queira o corpo. Sendo ele de Minorca e não um deles. Eu então iria parecer um tolo. Levando-o com todas as honras. Ah, é difícil. É difícil. Há tanto em que pensar. Não tenho certeza se não seria melhor parar em Minorca primeiro. Que acha? O espanhol deu de ombros. Não tenho conselho algum a oferecer. Meu Deus. Dizia o capitão. Afastando-se apressado o traço. A vida é um nó difícil de desatar. Siracules o garoto destinado a tornar-se o quarto baronete do clã dos Lapite nasceu no ano de 1740. Era um bebê bem pequeno. Pesando não mais que um quilo e meio. Mas desde o princípio apresentou-se forte e saudável. Em homenagem a seu avô materno, Sir Hércules Ocão, nome de família Ocão, como do bispo traço, foi batizado Hércules. Sua mãe, como muitas outras mães, tinha um caderno onde anotava seus progressos a cada mês. Ele andou aos dez meses. E antes de completar seu segundo ano já aprendera a falar algumas palavras. Aos três anos pesava apenas dez quilos e oitocentos. E aos seis, embora soubesse ler e escrever perfeitamente e demonstrasse notável talento para a música, não era maior nem mais pesado do que uma criança de dois anos bem desenvolvida. Sua mãe tivera mais dois filhos. Um menino e uma menina. Sendo que um deles morreu de crupe ainda bem novo. Ao passo que o outro teve a vida aceifada pela varíola antes de chegar aos cinco anos. Hércules foi o único filho que sobreviveu. Em seu décimo segundo aniversário, Hércules ainda tinha apenas noventa e cinco centímetros de altura. A cabeça, belém de formato nobre, era grande demais para o corpo. Não obstante, ele era maravilhosamente proporcionado e, haja visto seu tamanho, dotado de muita força e agilidade. Os pais, na esperança de fazê-lo crescer, consultaram todos os mais famosos médicos da E. As suas várias receitas eram seguidas à risca, em vão. Um deles ordenou uma dieta farta, outro, ginástica. Um terceiro construiu uma pequena barra, copiada das usadas pela Santa Inquisição, no qual o jovem Hércules era esticado, em meio a tormentos cruciantes, durante meia hora, todas as manhãs e todas as noites. Durante os três anos seguintes, Hércules ganhou talvez cinco centímetros. Depois disso seu crescimento cessou completamente, e pelo resto da vida ele permaneceu um pigmeu de um metro. O pai, que acalentara as esperanças mais extravagantes em relação ao filho, planejando para ele, em sua imaginação, uma carreira militar igual a de Malborog, tornou-se um homem freustrado. Trouxe um aborto para o mundo, dizia, e criou tal horror ao filho que o garoto mal ousava apresentar-se a ele. Seu temperamento, até então sereno, transformou-se em morosidade e selvageria pela decepção. Hércules, evitava companhias, e começou a beber sozinho, o que depressa o levou à sepultura, pois um ano antes da maioridade de Hércules o pai foi levado a uma apoplexia. A mãe, cujo amor ele crescerá com o aumento da crueldade do pai, não sobreviveu muito tempo e sucumbiu pouco mais de um ano depois da morte do marido, de um ataque de febre tifoide, depois de comer duas dúzias de ostras. Assim sendo, Hércules encontrou-se aos 21 anos sozinho no mundo, dono de uma fortuna considerável, inclusive a propriedade e a mansão de Crome. A beleza e a inteligência de sua infância perduraram na idade adulta, e, a não ser pela estatura enã, ele teria tomado seu lugar entre os mais belos e dotados jovens de seu tempo. Tinha um bom conhecimento dos autores gregos e latinos, assim como dos modernos de algum mérito que escrevessem em inglês, frioncês ou italiano. Tinha bom ouvido para a música e não era um intérprete medíocre no violino, que costumava tocar como um violoncelo, sentado numa cadeira com um instrumento entre as pernas. Tinha grande predileção pela música do cravo e do clave corde, mas o tamanhinho de suas mãos tornava-lhe impossível tocar esses instrumentos. Mandou fazer uma pequena flota de marfim, no qual, sempre que estava melancólico, costumava tocar uma área ou uma giga simples, afirmando que essa música rústica tinha mais poder de iluminar e levantar o espírito do que as mais sofisticadas e artificiosas produções dos mestres. Desde criança praticava a composição poética, mas, embora conso de seus grandes poderes nessa arte, não publicava sequer uma amostra de seus escritos. Minha estatura está refletida em meus versos, costumava dizer. Se o público os lesse, não seria porque sou poeta, mas porque sou anão. Vários livros manuscritos de poemas de Sir Hércules sobreviveram. Uma única amostra será suficiente para ilustrar suas qualidades como poeta. Nos tempos antigos, enquanto o mundo era ainda jovem, antes que Abrão alimentasse seus rebanhos ou Homero cantasse, quando o ferreiro Tubal dormou fogo criativo, e Jabal morava em tendas e Jubal tocava a lira, a carne corrompida criou um nascimento monstruoso e gigantes obscenos caminhavam na terra que encolhia, até que Deus, impaciente com sua progênia, liberou sua cólera e afogou-os no dilúvio. Proliferando novamente, a terra repovoada faz nascer o herói rústico e o guerreiro, altas torres de músculo, encimadas uma caveira vazia, estupidamente corajosos, heroicamente tolos. Longas eras se passaram, e o homem refinou-se, freaco e música de mente mais vasta, sorriu a espada de seus antepassados, arco e alabarda, e aprendeu a manejar o lápis e aponto. A tela brilhante e a página escrita imortalizaram seu nome muitas eras, seu nome embrazonado na parede do templo da fama, pois a arte cresceu tanto quanto a humanidade diminuía. Assim passo a passo traçamos o longo progresso do homem morro gigante, O herói toma seu lugar, o gigante vil, o estúpido herói tolo, um nos assusta e do outro zombamos. O homem aparece afinal, nele a pura chama da alma arde mais brilhante em uma moldura não extravagante. Antigamente, quando os heróis lutavam e os gigantes enxameavam, os homens eram enormes montes de matéria mal informada, cansado de fermentar uma massa tão vasta, o espírito dormiu e toda a mente era crassa. A carcaça menor desses dias mais recentes é logo formada. A alma descansada brinque como um farol arremessa longe seus raios mentais. Mas podemos pensar que a providência vai amparar os passos do homem aqui no caminho ascendente. A humanidade, em compreensão e em graça avançou tanto além da raça dos gigantes. Fora, pensamento ímpio. Ainda guiado pela própria mão de Deus, a humanidade prossegue em direção à terra prometida. Chegará um tempo, quando felizes mortais de mera dourada vão tornar a virar a escura página da história, e em nossa jactanciosa raça de homens contemplar uma forma tão rústica, uma mente tão morta e frelha como as que vemos nos gigantes, nos guerreiros de outrora. Chegará um tempo em que a alma será de toda a matéria superflua libertada. Quando o corpo leve, ageu como o de um servo, brincará com graça ao longo dos gramados aveludados. Delicadíssima e definitiva progênia da natureza, a humanidade aperfeiçoada possuirá a terra. Em, ah, não ainda. Pois ainda a raça dos gigantes, enorme, embora diminuída, pisoteia na bela face da terra. Estúpidos e repulsivos, no entanto perversamente orgulhosos, os homens se jactam em voz alta de suas imperfeições. Vaidosos de sua corpulência, de tudo que ainda possuem da feiura gigantesca absurdamente vaidosos. A tudo o que é pequeno eles voltam sua zombaria estúpida e, monstros, julgam-se nascidos divinamente. Triste a destino desses, ah, realmente triste, os raros precursores da raça mais nobre. Que chegam para predizer a glória dourada do homem, mas que, apontando para o céu, vivem eles próprios no inferno. Tão logo tomou posse de sua fortuna, Siracul expôs-se a substituir a criadagem. Pois, embora nem um pouco envergonhado de sua deformidade, na verdade, se podemos julgar pelo poema acima transcrito, ele se considerava em muitos aspectos superior à raça comum de homens traço. Achava embaraçosa a presença de homens e mulheres crescidos. Percebendo, também, que devia abandonar todas as ambições no grande mundo, resolviu retirar-se totalmente dele e criar, assim dizer, um mundo particular em crome, no qual tudo seria proporcional a ele. Assim, despediu todos os antigos empregados da casa e substituiu-os, pouco a pouco, quando conseguia encontrar sucessores apropriados, outros de estatura anã. Ao longo de seus poucos anos reunir à sua volta uma numerosa credagem, da qual nenhum membro tinha mais de um metro e vinte de altura e o menor deles mal alcançava setenta centímetros. Os cachorros de seu pai, Seters, Mastins, Galgos e uma matilha de Beaglis, ele os vendeu ou deu, serem grandes e impetuosos demais para sua casa, substituindo os pequenos Pugs, Spaniels e quaisquer outras raças de porte diminuto. A cavalariça do pai também foi vendida. Para seu uso próprio, seja cavalgando ou dirigindo uma carruagem, ele tinha seis pôners Shetland pretos e quatro animais malhados da raça de New Forest escolhidos a dedo. Tendo assim ajeitado seu ambiente doméstico a seu gosto, só lhe restava encontrar uma companhia apropriada com quem compartilhar esse paraíso. Siracules tinha o coração sensível, e mais de uma vez, entre os dezesseis e os vinte anos, sentir o que era estar apaixonado. Mas aí sua deformidade fora fonte de amaríssima humilhação, pois, ousando declarar-se certa afeita a uma jovem de sua escolha, foi recebido com risos. Tendo-lhe insistido, ela o erguera e o sacudira como a uma criança desagradável mandando-o sumir e não incomodá-la mais. A história logo se espalhou. Na verdade, a própria jovem costumava contá-la como uma anedota muito divertida a traço. E os carne e a zombaria a ela ocasionados tornaram-se fonte de aguda tristeza para Hércules. Dos poemas escritos nessa deduzimos que lhe ocorreu acabar com a própria vida. Com o passar do tempo, no entanto, ele superou sua humilhação, mas nunca mais. Embora Freia quentemente se apaixonasse, e com muita paixão, ele ousou cortejar aquelas quem se interessava. Depois de tomar posse da herança e descobrir que estava em posição de criar seu próprio mundo como desejasse, percebeu que, para ter uma esposa, o que ele muito desejava, sendo de temperamento afetuoso e, na verdade, amoroso traço, ele precisaria escolhê-la como fizera com os empregados, entre a raça dos anões. Mas encontrar uma esposa apropriada era, descobriu, uma questão um tanto difícil, pois não se casaria com quem não se distinguisse pela beleza e pelo berço nobre. A filha Anandilor de Bemboro ele recusou porque, além de Anand, era corcunda, ao passo que outra jovem, uma órfã que pertencia a uma família muito boa em Ampsir, foi ele rejeitada porque seu rosto, como o de tantos anões, era encarquilhado e repulsivo. Finalmente, quando não lhe restava esperança de sucesso, ouviu de fontes seguras que o conde Titimalo, um nobre veneziano, possuía uma filha de particular beleza e grandes qualidades, mas que tinha apenas 90 centímetros de altura. Partindo na mesma hora para Veneza, ele foi, logo ao chegar, prestar seus respeitos ao conde, a quem encontrou morando com a esposa e cinco filhos em um apartamento muito ruim em um dos bairros mais pobres da cidade. Realmente, o conde estava tão empobrecido que até entrar em negociações com uma trupe de palhaços e acrobatas, que tiveram o azar de perder seu anão, para a venda de sua filha Filomena. Siracules chegou a tempo de salvá-la desse destino cruel, pois ficou tão encantado com a graça e a beleza de Filomena que no final de três dias de corte fez-lhe uma proposta formal de casamento. Esta aceita ela não menos alegremente que pelo pai, que percebia num genro inglês uma rica e infalível fonte de renda. Depois de um casamento sem ostentação, no qual o embaixador inglês foi uma das testemunhas, Siracules e sua esposa retornaram para a Inglaterra, onde estabeleceram, como ficou provado, uma vida de rotineira felicidade. Crome e sua criadagem de anões deliciaram Filomena, que pela primeira vez se sentia uma mulher livre vivendo entre seus pares num mundo amigável. Tinha muitos gostos em comum com o marido, especialmente a música. Dotada de uma bela voz, de força surpreendente para alguém tão pequeno, conseguia alcançar um lagudo sem esforço. Acompanhada pelo marido em seu belo violino de Cremona, que ele tocava, como já observamos, como se toca um violoncelo, ela cantava as áreas mais vivas e mais ternas das óperas e cantatas de seu país natal. Sentados juntos ao cravo, descobriram que com suas quatro mãos podiam tocar todas as músicas escritas para duas mãos de tamanho comum. Detalhe que dava extremo prazer a Siracules. Quando não estavam executando música ou lendo juntos, como faziam com frequência, tanto em inglês quanto em italiano, passavam o tempo em saudáveis exercícios ao ar livre, às vezes remando um barquinho no lago, em mais a mil de cavalgando ou passeando de carruagem, ocupações nas quais lhe serem inteiramente novas. Filomena experimentava especial prazer. Quando se tornou uma Amazônia hábil, Filomena e o marido costumavam caçar no parque, naquele tempo muito mais extenso do que agora. Não caçavam raposas ou lebres, mas coelhos, usando uma matilha de uns a trinta pugues pretos e castanhos. Uma raça de cachorro que, se não for super alimentada, pode perseguir um coelho tão bem quanto qualquer outra de porte maior. Quatro cavalarissos anões, vestidos de libres escarlates montados em pôneis exmor brancos, caçavam com a matilha, ao passo que o patrão e a patroa, de roupas verdes, seguiam nos pôneis chetlã pretos ou nos pôneis malhados New Forest. Um retrato de toda a companhia de caça, cães, cavalos, cavalarissos e patrões, foi pintado William Stubbs, cuja obra Siracules admirava tanto que o convidou, apesar de tratar-se de um homem de estatura normal, para ficar no castelo enquanto executava o quadro. Stubbs pintou também um retrato de Siracules e sua esposa dirigindo a caleça verde esmaltada puxada a quatro pôneis chetlã pretos. Siracules usa um casaco de veludo cor de pêssego e culotes brancos. Filomena usa muselina florida e um chapéu grande com apenas cor de rosa. As duas figuras em sua alegre carruagem destacam-se vivamente contra um fundo escuro de árvores, mas à esquerda do quadro as árvores se distanciam e desaparecem, de modo que os quatro pôneis pretos são vistos contra um céu pálido estranhamente sinistro que tem a cor castanho dourada de nuvens de tempestade iluminadas pelo sol. Assim quatro anos passaram alegremente. No final desse tempo Filomena engravidou. Siracules ficou felicíssimo. Se Deus é bom, escreveu em seu diário, o nome de Lap vai ser perpetuado e nossa mais rara e delicada raça transmitida através de gerações até que o mundo acabe reconhecendo a superioridade desses seres de quem agora costumam zombar. Quando a esposa deu à luz um filho, ele escreveu um poema sobre o assunto. A criança foi batizada Ferdinando, em memória do fundador da casa. Com a passagem dos meses certa inquietude começou a invadir a mente de Siracules e sua esposa. Pois a criança crescia com uma rapidez extraordinária. Com um ano ela pesava tanto quanto Hércules pesava aos três. Ferdinando segue em crescendo. Filomena escreveu em seu diário. Não parece natural. Com dezoito meses o bebê era quase tão alto quanto Joaquim Menor. Um homem de trinta e seis anos. Será que Ferdinando estava destinado a se tornar um homem de dimensões normais, gigantescas? Era um pensamento que seus pais não ousavam formular em voz alta, mas na intimidade de seus respectivos diários ambos meditavam sobre isso com terror e consternação. Em seu terceiro aniversário Ferdinando era mais alto que a mãe e não mais que alguns centímetros menor que o pai. Hoje, pela primeira vez, escreveu Siracules, discutimos a situação. A hedionda verdade não pode mais ser escondida. Ferdinando não é um de nós. Hoje, seu terceiro aniversário. Um dia em que devíamos festejar a saúde, a força e a beleza de nosso filho. Choramos juntos pela ruína de nossa felicidade. Deus nos dê forças para suportar esta cruz. Aos oito anos Ferdinando era tão grande e tão exuberadamente saudável que os pais decidiram, embora contra gosto, mandá-lo para escola. Ele foi enviado para Eton no início do semestre seguinte. A casa foi tomada de uma paz profunda. Ferdinando voltou nas férias de verão, maior e mais forte que nunca, onde ele derrubou o mordomo e quebrou-lhe o braço. Ele é rude, indelicado, insensível à persuasão, escreveu o pai. A única coisa que ele ensina a bons modos é o castigo corporal. Ferdinando, que nessa idade já era 35 centímetros maior que o pai, não recebeu nenhuma punição desse tipo. Mais ou menos três anos depois, nas férias de verão, Ferdinando voltou para Chrome acompanhado de enorme cão Mastin. Ele o comprara de um velho em Windsor, que achava o animal caro demais para alimentar. Era um cão selvagem, no qual não se podia confiar. Mal entrara na casa e atacou um dos pugs favoritos de Siracules, agarrando a criatura na boca e sacudindo até quase matá-la. Não pouco perturbado pelo acontecimento, Siracules ordenou que o animal fosse acorrentado nas cavalariças. Ferdinando respondeu de mau humor que o cachorro era seu, e ele o manteria onde bem entendesse. O pai, cada vez mais furioso, mandou que lhe tirasse o cachorro da casa imediatamente, sob o risco de um grande aborrecimento. Ferdinando recusou-se. Sua mãe nesse momento entrou na sala, e o cão saltou sobre ela. Derrubou-a e num piscar de olhos feriu seriamente seu ombro e braço, e teria, em seguida, atacado sua garganta se Siracules não tivesse sacado da espada e estocado o animal no coração. Voltando-se para o filho, ordenou-lhe que deixasse o aposento imediatamente, ser indigno de ficar no mesmo lugar que a mãe, a quem ele quase assassinara. Tão apavorante era o espetáculo de Siracules postado com o pé sobre a carcaça do gigantesco cachorro. A espada impunha ainda ensanguentada, e tão autoritários eram sua voz, seus gestos e a expressão de seu rosto que Ferdinando fugiu da sala apavorado e comportou-se, pelo resto das férias, de modo exemplar. A mãe logo se recuperou das mordidas do Mastim, mas o efeito dessa aventura em sua mente foi definitivo. Dessa ocasião em diante ela sempre viveu em meio a terrores imaginários. Os dois anos que Ferdinando passou no continente, fazendo a grande viagem, foi um período de feliz descanso para seus pais. Mesmo então, contudo, a ideia do futuro os perturbava. Não eram capazes de encontrar consolo com as diversões dos tempos anteriores. Lá de Filomena perder a voz, e Siracules sofreia demais de reumatismo para tocar violino. Ele, é verdade, ainda caçava com seus pugs, mas a esposa sentia-se velha demais e, desde o episódio com o Mastim, demais nervosa para tais esportes. No máximo, para agradar ao marido, ela seguia a caçada à distância, na pequena caleça puxada pelo mais velho e seguro dos pôneis Shetland. Chegou o dia marcado para a volta de Ferdinando. Filomena, aduentada a vagos receios e pressentimentos, retirou-se para seu quarto e sua cama. Siracules recebeu o filho a sós. Um gigante de terno de viagem marrom entrou no aposento. Bem-vindo à casa, meu filho, disse Siracules, a voz um pouco trêmula. Espero vê-lo bem, senhor. Ferdinando inclinou-se para apertar-lhe a mão, depois endireitou-se novamente. O topo da cabeça do pai alcançava-lhe o quadril. Ferdinando não viera sozinho. Dois amigos de sua idade acompanhavam-no, e cada um dos rapazes trouxeram um criado. Durante trinta anos, Crome não fora maculada pela presença de tantos membros da raça comum dos homens. Siracules ficou estarrecido e indignado, mas as leis da hospitalidade tinham de ser obedecidas. Recebeu os dois rapazes com severa polidez e mandou os criados para a cozinha, com ordens para que fossem bem tratados. A velha mesa de jantar da família foi arrastada para fora e espanada. Simão, o idoso mordomo, que mal podia enxergar o tampo da mesa, teve a ajuda dos três criados trazidos Ferdinando e seus amigos. Siracules presidiu a refeição, e com sua elegância costumeira sustentou uma conversa sobre os prazeres de viajar ao estrangeiro, as belezas da arte da natureza serem vistas lá fora, a ópera em Veneza, o coral dos órfãos nas igrejas da mesma cidade e outros temas de natureza assemelhante. Os jovens não estavam prestando atenção particular a seus discursos. Estavam ocupados observando os esforços do mordomo para mudar os pratos e encher as taças. Disfarçavam as risadas com violentos e repetidos ataques de tosse ou engasgos. Siracules fingiu não perceber, mas mudou o assunto da conversa para o esporte. Aí um dos rapazes perguntou se era verdade, como ele ouvira dizer, que ele costumava caçar coelhos com uma matilha de pugs minúsculos. Siracules replicou o que era, e pôs-se a descrever pormenorizadamente a caçada. Os rapazes rolavam de rir. Depois do jantar, Siracules desceu de sua cadeira e, dando a desculpa de que precisava ver como estava a esposa, desejou-lhes boa noite. O som das risadas seguiu a escada acima. Filomena não estava dormindo, estava deitada na cama, ouvindo o som das gargalhadas e o passo de pés estranhamente pesados pelas escadas e ao longo dos corredores. Siracules puxou uma cadeira para a beira da cama e sentou-se, silencioso durante um longo tempo, segurando a mão da esposa e às vezes apertando-a levemente. Mais ou menos às dez horas assustaram-se com um ruído violento. Houve vidro quebrado, pés batendo e uma explosão de gritos e risadas. Como o tumulto continuasse vários minutos, Siracules pôs-se de pé e, apesar dos pedidos da esposa, preparou-se para ir ver o que estava acontecendo. Não havia luz na escada e Siracules tateou seu caminho cuidadosamente, descendo degrau-degrau e parando um momento em cada um antes de aventurar-se a um novo passo. O ruído era maior ali. A gritaria articulou-se em palavras e freazes reconhecíveis. Uma resta de luz era visível sob a porta da sala de jantar. Siracules atravessou silenciosamente o vestíbulo em direção a ela. Ao aproximar-se da porta, houve outro terrível estrondo de vidro quebrado e metal golpeado, que poderiam estar fazendo. Na ponta dos pés ele conseguiu olhar pela fechadura. No meio da mesa devastado ao velho Simón, o mordomo, tão cheio de bebida que mal podia manter o equilíbrio, dançava uma giga. Os pés os migalhavam vidro quebrado, e os sapatos estavam molhados de vinho derramado. Os três rapazes estavam sentados em volta, esmurrando a mesa com as mãos ou com garrafas de vinho vazias, rindo e gritando freazes de encorajamento. Os três criados, encostados à parede, riam também. Ferdinando jogou de repente um punhado de castanhas na cabeça do dançarino, o que surpreendeu e assustou tanto o homenzinho que ele cambaleou e caiu de costas, derrubando um freiasco de cristal e várias taças. Eles erguaram a mino, deram-lhe conhaque para beber, bateram-lhe nas costas. O velho sorriu e soluçou. Amanhã vamos fazer um balé com toda a criadagem, declarou Ferdinando. Com papai Hércules usando seu porrete e sua roupa de pele de leão, acrescentou um de seus companheiros, e os três caíram na gargalhada. Sir Hércules não quis ver nem ouvir mais. Tornou a atravessar o vestíbulo e começou a subir a escada, erguendo os joelhos dolorosamente a cada degrau. Era o fim, agora não havia lugar para ele no mundo, nenhum lugar para ele e Ferdinando juntos. A esposa ainda estava acordada, a seu olhar interrogador ele respondeu, estão zombando do velho Simão. Amanhã será nossa vez. Ficaram em silêncio algum tempo. Finalmente Filomena falou, não quero ver o amanhã. E melhor não, disse Sir Hércules. Indo para seu gabinete, escreveu em seu diário um relato completo e detalhado dos acontecimentos da noite. Ainda ocupado nessa tarefa, chamou um criado e mandou que lhe preparassem água quente e um banho para as onze horas. Terminando de escrever, foi ao quarto da esposa e, preparando uma dose de ópio vinte vezes mais forte do que a que ela estava acostumada a tomar quando não conseguia dormir. Deu a ela, dizendo, aqui está seu remédio para dormir. Filomena pegou o copo e segurou algum tempo, mas não bebeu imediatamente. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Você se lembra das canções que costumávamos cantar. Sentados lá fora sul à terraza no verão. Começou a cantar suavemente com o resto de sua voz estragada alguns compassos do amor. Amor, não dormir piu, distradela. E você tocando o violino. Parece que foi há tão pouco tempo. No entanto está tão longe. Longe, longe. Adio, amor. Arreveder-se. Bebeu a poção e, deitando-se sobre o travesseiro, fechou os olhos. Siracules beijou-lhe a mão e saiu pé ante pé, como se tivesse medo de despertar lá. Voltou para seu gabinete e, tendo registrado as últimas palavras da esposa para ele, derramou na banheira a água que lhe fora trazida de acordo com as suas ordens. Como a água estava demasiado quente para que lhe entrasse imediatamente, tirou da estante seu exemplar de suetônio. Queria ler como Seneca tinha morrido. Abriu o livro ao acaso. Mas os anões, leu, eram odiados eles serem luzos naturais e um presságio ruim. Encolheu-se como se tivesse sido golpeado. Esse mesmo Augusto, ele se lembrava, tinha exibido no anfiteatro um rapaz chamado Lúcio, de boa família, que não chegava a 60 centímetros de altura e pesava 7,5 quilos. E possuía voz estentória. Virou a página. Tibério, Calígula, Claudio, Nero. Era uma história de horror crescente. Seneca, seu preceptor, obrigou-o a suicidar-se. E havia Petrônio, que em seus últimos momentos chamou os amigos, pedindo-lhes que lhe falassem, não dos consolos da filosofia, mas de amor e galanteria. Enquanto a vida lhe fugia através das veias abertas. Mergulhando mais uma vez na tinta, ele escreveu na última página no diário, teve uma morte romana. Então, colocando os dedos de um pé na água e constatando que ela já não estava quente demais, tirou o roupão e, pegando uma lâmina, sentou-se na banheira. Com um talho profundo cortou a artéria do pulso esquerdo. Depois recostou-se e aquietou a mente para meditar. O sangue escorreu, flutuando na água em círculos e espirais que se dissolviam. Em pouco tempo a água estava tinta de cor de rosa. A cor escureceu. Siracules encontrou-se dominado uma tonteira invencível. Afundava de sonho vago a sonho vago. Logo estava profundamente adormecido. Não havia muito sangue em seu corpo pequeno. O sorriso de Joconda um a senhoritas pense já vai descer. Senhor, obrigado, disse o senhor. Utum, sem se voltar. A criada de Jonette Spencer era tão feia, feia de propósito. Sempre lhe parecera, malignamente, criminosamente feia, que ele não suportava olhar para ela mais que o necessário. A porta fechou-se. Deixado a sós, o senhor. Utum levantou-se e começou a caminhar pela sala, contemplando com os olhos meditativos os objetos familiares que ela continha. Fotografias de estatuária grega. Fotografias do fórum romano. Gravuras coloridas de obras primas italianas. Todas bastante fiéis e conhecidas. Coitada, querida Jonette. Que pedante. Que esnob intelectual. Seu verdadeiro gosto estava ilustrado naquela aquarela feita pelo artista de calçada. Aquela pela qual apagara meia coroa. Com que Frequência ele a ouvira contar a história? Com que Frequência discorria sobre as belezas daquela competente imitação de uma oleografia? Um verdadeiro artista nas ruas. E podia se ouvir o A maiúsculo em artista quando ela falava. Ela fazia as pessoas sentirem que parte da glória dele tinha entrado em Jonette Spence quando ela lhe dera aquela meia coroa pela cópia da oleografia. Insinuava um elogio a seu próprio gosto e discernimento. Um genuíno mestre antigo meia coroa. Coitada, querida Jonette. O senhor. O tom estacou diante de um pequeno espelho oblongo. Inclinando-se um pouco para poder ver o rosto inteiro. Passou um dedo branco e bem tratado pelo bigode. Era tão cacheado e tão vivamente castanho avermelhado quanto fora vinte anos antes. Os cabelos ainda mantinham sua cor. E não havia sinal de calvície. Apenas certa elevação da testa. Chá que espiariana. Pensou o senhor. O tom, com um sorriso, examinando a extensão lisa e polida de sua testa. Outros enfrentam nossa pergunta. Tu estás livre. Passos no mar. Majestade. Shakespeare. Devias estar viva a essa hora. Não. Isso era Milton. Não era. Milton. A senhora de Cristo. Não havia coisa alguma de senhora nele. Era o que as mulheres chamariam de um homem másculo. Era isso que gostavam dele. Pelo bigode cacheado, castanho avermelhado e o discreto cheiro de tabaco. O senhor. O tom tornou a sorrir. Gostava de zombar de si mesmo. Da senhora de Cristo. Não. Não. Ele era o Cristo das senhoras. Muito bonito. Muito bonito. O Cristo das senhoras. O senhor. O tom desejou que houvesse alguém a quem ele pudesse contar a brincadeira. A coitada e querida Janete não ia apreciá-la. Que ponto de exclamação. Endireitou-se. Ajeitou os cabelos e reencetou a peregrinação. Dane-se o fórum romano. Odiava aquelas fotografias horrendas. De repente tomou consciência de que o Janete Spence estava na sala. Parada. Junto à porta. O senhor. O tom assustou-se. Como se tivesse sido pego num ato criminoso. Essas aparições silenciosas e fantasmagóricas eram um dos talentos peculiares de Janete Spence. Talvez ela estivesse na sala todo o tempo. Talvez o tivesse visto olhando-se no espelho. Impossível. Mas, mesmo assim, era inquietante. Ah, você me deu um susto. Disse o senhor. O tom. Recuperando o sorriso e avançando com a mão estendida ao encontro dela. A senhorita. Spence estava sorrindo também. Seu sorriso de joconda. Ele uma vez assim o chamara num momento de lesonja meio irônica. A senhorita. Spence levara o elogio a sério e sempre tentava corresponder ao padrão de Leonardo. Continuou sorrindo em silêncio enquanto o senhor. O tom apertava-lhe a mão. Isso fazia parte da joconda. Espero que esteja bem. Falou o senhor. O tom. Sua aparência é boa. Que rosto estranho ela tinha. Aquela boca pequena enrugada para frente pela expressão de joconda num pequeno focinho com um buraco no meio. Como que para assobiar. Era como um porta-caneta visto de frente. Acima da boca um nariz bem feito. Finamente aquilino. Os olhos grandes. Brilhantes e escuros. Com a grandeza. O brilho e a escuridão que parecem convidar ter sóis e uma eventual infiltração sanguínea. Eram olhos belos. Mas imutavelmente severos. O porta-caneta podia ter seu efeito de joconda. Mas os olhos nunca se alteravam em sua seriedade. Acima deles. Um par de sobrancelhas negras. Ousadamente arqueadas e muito pintadas. Davam surpreendente ar de poder. Como o de uma matrona romana. A parte superior do rosto. Os cabelos eram escuros e igualmente romanos. Agripina com as sobrancelhas erguidas. Resolvi passar aqui a caminho de casa. Continua o senhor. O tom. Ah, é bom estar de volta. Indicou com um aceno as flores nos vasos. A luz do sol e o verdor além das janelas traço. É bom estar de volta ao campo depois de um abafado dia de negócios na cidade. A senhorita. Spence. Que se sentara. Indicou uma cadeira a seu lado. Não. Na verdade não posso me sentar. Protestou o senhor. O tom. Preciso voltar para ver como está a coitada da Emily. Ela estava meio indisposta hoje de manhã. No entanto. Sentou-se. São essas danadas cólicas do fígado. Ela está sempre com isso. Mulheres. Interrompeu-se e pigarreou. Para esconder o fato de que tinha falado. Estava prestes a dizer que mulheres de digestão freaca não deveriam casar-se. Mas o comentário era cruel demais. E ele realmente não achava isso. Além do mais. Jonete Spence acreditava nas chamas eternas e nas ligações espirituais. Ela espera estar boa para receber você para o almoço amanhã. Continuou. Você pode vir? Venha. Sorriu persuasivamente. O convite é meu também. Você sabe. Ela baixou os olhos. E o senhor. O tom quase pensou detectar certo rubor nas faces dela. Era um cumprimento. Ele acariciou o bigode. Eu gostaria. Se você acha que Emily está realmente boa para receber visitas. Claro. Você vai lhe fazer bem. Vai fazer bem a nós dois. Na vida de casado. Três é com freio e quem se é melhor que dois. Ah. Você é um cínico. O senhor. O Tom sempre tinha vontade de dizer ao 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 quando ouvia essa palavra. Irritava o mais do que qualquer outra palavra da língua. Mas em vez de latir ele apressou-se a protestar. Não. Não. Estou só dizendo uma verdade melancólica. A realidade nem sempre alcança o ideal. Sabe. Mas isso não me faz acreditar menos no ideal. Na verdade. Acredito nele com paixão. O ideal de um casamento entre duas pessoas em perfeito acordo. Acho que é possível. Tenho certeza de que é. Fez uma pausa significativa e olhou para ela com expressão maliciosa. Uma virgem de 36 anos. Mas ainda não murcha. Ela tinha seus encantos. E havia algo realmente enigmático nela. A senhorita. Spence não respondeu. Mas continuou a sorrir. Havia ocasiões em que o senhor. O Tom ficava um tanto entediado com a juconda. Levantou-se. Tenho de ir agora. Adeus. Misteriosa juconda. O sorriso ficou mais intenso. Como que concentrado num focinho mais afilado. O senhor. O Tom fez um gesto digno do cinquecento e beijou-lhe a mão estendida. Era a primeira vez que tinha feito tal coisa. O ato não pareceu ter sido desaprovado. Mal posso esperar pelo dia de amanhã. E mesmo. Como resposta o senhor. O Tom mais uma vez beijou-lhe a mão. Depois voltou-se para sair. A senhorita. Spence acompanhou até o pórtico. Onde está seu carro? Perguntou ela. Deixei-o junto ao portão. Vou com você até lá. Não. Não. O senhor. O Tom estava brincalhão. Indecidido. Não faça isso. Eu simplesmente proíbo. Mas eu gostaria de ir. Protestou a senhorita. Spence. Lançando-lhe um sorriso de juconda. O senhor. O Tom ergueu a mão. Não. Repetiu. E então. Com um gesto que era quase um beijo. Começou a correr pela Alameda com graça. Na ponta dos pés. Com passos longos e saltitantes como os de um garoto. Tinha orgulho de sua corrida. Era maravilhosamente juvenil. Ademais. Ficou feliz a Alameda a não ser tão comprida. Na última curva. Antes de sair do campo de visão da casa. Ele estacou e voltou-se. A senhorita. Spence ainda estava parada nos degraus. Sorrindo seu sorriso. Ele acenou com a mão. E dessa vez bem aberta e definidamente mandou um beijo em sua direção. Depois. Reinsetando sua magnífica corrida. Rodeou o último promontório escuro de árvores. Uma vez fora do campo de visão da casa. Ele deixou suas passadas altas reduzirem-se a um trote. E. Fim. A um caminhar normal. Pegou o lenço e começou a enxugar o pescoço dentro do colarinho. Que tolos. Que tolas. Será que existia um asno igual a coitada? Querida Jeanette Spence. Nunca. A não ser que fosse ele mesmo. Não restava dúvida de que ele era um grande tolos maligno. Já que. Pelo menos. Tinha consciência de sua tolice e ainda persistia nela. Que persistia. Ah. O problema que ele próprio era. O problema que as outras pessoas eram. Chegou ao portão. Um automóvel grande e de belíssima aparência estava parado na rua. Para casa. Minab. O motorista tocou no boné. E pare na encruzilhada do caminho. Como sempre. Acrescentou o senhor. O tom. Falando para a obscuridade que espreitava lá dentro. Ah. Ursinho. Como você demorou. Era uma voz freinsca e infantil que dizia essas palavras. Havia um levíssimo toque de impureza coquinei no som das vogais. O senhor. O tom dobrou seu corpo comprido e entrou no carro com a agilidade de um animal chegando à toca. Foi mesmo. Disse ele. Fechando a porta. O carro começou a andar. Você deve ter sentido muita saudade. Se achou o tempo tão comprido. Recostou-se no assento baixo. Um calor aconchegante envolveu o ursinho. E com um suspiro de contentamento uma encantadora cabecinha reclinou-se no ombro do senhor. O tom. Embevecido. Ele baixou os olhos para o lado. Para o rosto redondo e infantil. Sabe. Dóris. Você parece os retratos de Louise de Kerouão. Passou os dedos pela massa de cabelos cacheados. Quem é Louise de Kerouão? Sei lá o quê. Perguntou Dóris afastando-se. Infelizmente ela era. Fui-te. Todos seremos. Era um dia desses. Enquanto isso. O senhor. O tom cobriu de beijos o rosto infantil. O carro rodava suavemente. As costas de Minab. Através da janela freionteira. Eram petreamente impressionantes. As costas de uma estátua. Suas mãos. Dóris murmurou. Ah, você não deve tocar em mim. Elas me dão choques elétricos. O senhor. O tom adorou pela imbecilidade virginal dessas palavras. Como as pessoas descobrem o corpo tarde na vida. A eletricidade não está em mim. Está em você. Tornou a beijá-la. Sussurrando seu nome várias vezes. Dóris. 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 Denominação científica do rato marinho. Pensava ele enquanto beijava a garganta que ela lhe oferecia. Branca e estendida como a garganta de uma vítima esperando a faca do sacrifício. O rato marinho era uma salsicha com pele iridescente. Muito curioso. O Dóris seria o pepino marinho. Que em momentos de perigo vira-se do avesso. Teria realmente de voltar a Nápoles. Só para ver o aquário. As criaturas do mar eram fabulosas. Incrivelmente fantásticas. Ah, ursinho. Ursinho. Estou tão feliz. Eu também. Disse o senhor. O tom. Seria verdade? Mas eu queria saber se está certo. Diga, ursinho. Está certo ou errado? Ah, minha querida. É exatamente o que venho perguntando nos últimos 30 anos. Fale sério, ursinho. Quero saber se está certo. Se está certo que eu esteja aqui com você e que a gente se ame. E que eu sinta choques elétricos quando você me toca. Certo? Bem, claro que é bom que você sinta choques elétricos em vez de repressões sexuais. Leia Freude. Repressões são o diabo. Ah, você não me ajuda. Que nunca fala sério. Se soubesse como fico infeliz às vezes. Pensando que não está certo. Talvez. Sabe? Talvez haja um inferno. E tudo isso. Não sei o que fazer. Às vezes acho que devia parar de amar você. Mas você conseguiria? Perguntou o senhor. O Tom. Confiante no poder de sua sedução e de seu bigode. Não, ursinho. Você sabe que eu não conseguiria. Mas poderia fugir. Poderia me esconder de você. Poderia me trancar e me obrigar a não procurar você. Bobinha. Ele abraçou-a com mais força. Ah, meu bem. Espero que não esteja errado. E às vezes não me importo se estiver. O senhor. O Tom ficou emocionado. Tinha uma certa afeição protetora a essa criaturinha. Encostou a face nos cabelos dela e assim, abraçados, ficaram em silêncio. Enquanto o carro, balançando um pouco devido à velocidade, parecia engolir com voracidade a estrada branca e as cercas empoeiradas. Até logo. Até logo. O carro seguiu, aumentou a velocidade, desapareceu atrás de uma curva, e Doris ficou parada junto ao poste na encruzilhada, ainda tonta e freaca com o langor provocado aqueles beijos e o choque elétrico daquelas mãos gentis. Teve que respirar fundo, endireitar-se vagarosamente, antes de sentir-se suficientemente forte para iniciar sua caminhada para casa. Tinha quase meio quilômetro para inventar as mentiras necessárias. Sozinho, o senhor. O Tom de repente descobriu ser a presa de um tédio apavorante. Dois a senhora. O Tom estava deitada no sofá em seu quarto de vestir, jogando paciência. Apesar do calor da noite de julho, um fogo ardia na lareira. Um lulu da pomerânia preto, exaurido pelo calor e pela fadiga da digestão, dormia diante do fogo. Ufa! Não está quente demais aqui? Perguntou o senhor. O Tom ao entrar no aposento. Você sabe que preciso ficar aquecida, querido. A voz parecia à beira das lágrimas. Sinto tantos arrepios. Espero que esteja melhor hoje. Não muito, infelizmente. A conversa estagnou. O senhor. O Tom apoiou-se a prateleira sobre a lareira. Baixou os olhos para o lulu adormecido a seus pés. E com a ponta da bota direita rolou o cachorrinho e esfregou-lhe o peito e a barriga manchados de branco. O animal continuou deitado, em êxtase inerte. A senhora. O Tom continuou jogando paciência. Chegando a um impasse, ela alterou a posição de uma carta, pegou outra de volta e continuou jogando. Sua paciência sempre se manifestava. O doutor. Libar acha que eu devia ir para Landrindro de Wells no verão. Bem, então vá, minha querida. Vá, é claro. O senhor. O Tom estava pensando nos acontecimentos da tarde. Como ele e Doris tinham ido de carro até o bosque. Tinham deixado o carro estacionado sob a sombra das árvores e caminhado juntos para o sol sem vento da chapada de greda. Preciso beber as águas causa do meu fígado. E ele acha que eu deveria fazer massagem e um tratamento elétrico também. Chapéu na mão. Doris perseguira quatro borboletas azuis que dançavam juntas em volta de uma flor de saudade com um movimento que era como piscar de um fogo azul. O fogo azul explodiu e espalhou-se em faíscas que giravam. Ela as perseguira, rindo e gritando como uma criança. Tenho certeza de que vale fazer bem, minha querida. Estive imaginando se você viria comigo, meu querido. Mas você sabe que vou à Escócia no final do mês. A senhora. O Tom ergueu os olhos suplicantes. É a viagem, disse. A ideia é um pesadelo. Não sei se vou conseguir. E você sabe que não consigo dormir em hotéis. E há bagagem e todas essas preocupações. Não posso ir sozinha. Mas você não estará sozinha. Sua criada estará com você. Ele falou com impaciência. A mulher doente estava usurpando o lugar da mulher saudável. Ele estava sendo levado para longe da lembrança da chapada iluminada pelo sol e da garota viva e sorridente. De volta para o aposento insalubre. Super aquecido. E sua queixosa ocupante. Acho que não vou poder ir. Mas você tem de ir. Minha vírgula se médico mandar. Além disso, uma mudança vai lhe fazer bem. Acho que não. Mas Libar acha que sim. E ele sabe do que está falando. Não. Não vou aguentar. Estou freaca demais. Não posso ir sozinha. A senhora. O Tom tirou um lenço da bolsa de seda preta e levou-o aos olhos. Bobagem. Minha vírgula. Você precisa fazer um esforço. Prefiro ser deixada em paz para morrer aqui. Ela agora chorava de verdade. Ah, Deus. Ora, seja razoável. Agora escute. Favor. A senhora. O Tom apenas soluçou com mais violência. Ah, o que é que se pode fazer? Ele deu de ombros e saiu do aposento. O senhor. O Tom tinha consciência de que não se comportara com a paciência necessária. Mas nada podia fazer. Muito cedo em sua vida descobrira que não apenas não sentia dos pobres, freacos, doentes ou deformados. Na verdade, os odiava. Uma ocasião, quando Calouro, passara três dias numa missão no Estende, voltou cheio de um nojo profundo e indelével. Em vez de se apiedar, ele abominava os infelizes. Sabia que não era uma emoção muito bonita. E a princípio envergonhava-se dela. Finalmente decidira que era de seu temperamento. Inevitável. E desistiu dos escrúpulos. Emily era saudável e bonita quando ele se casara com ela. Ele a amava então. Mas agora, era culpa dele ela estar assim? O senhor. O Tom jantou sozinho. A comida e a bebida deixaram-no mais benevolente do que antes do jantar. Para desculpar-se sua demonstração de impaciência foi ao quarto da esposa e ofereceu-se para ler para ela. Ela ficou comovida. Aceitou a oferta, cheia de gratidão. E o senhor. O Tom, que tinha particular orgulho de sua pronúncia, sugeriu uma pequena leitura em francês. Friancês? Aprecie-o tanto o francês. A senhora. O Tom falava da língua de Racine como se falasse de um prato de ervilhas. O senhor. O Tom correu à biblioteca e voltou com um volume amarelo. Começou a ler. O esforço de pronunciar perfeitamente absorveu toda a sua atenção. Mas como seu sotaque era bom. A sua perfeição parecia melhorar a qualidade do romance que lia. No final de quinze páginas um som inconfundível chamou-lhe a atenção. Ergueu os olhos. A senhora. O Tom adormecera. Ficou imóvel algum tempo. Olhando com uma curiosidade desinteressada para o rosto adormecido. Ele já fora lindo. Antes. Antes. Havia muito tempo. A visão daquele rosto. Sua lembrança. Suscitava uma emoção profunda. Talvez mais do que já sentira antes ou depois. Agora ele estava vincado e cadavérico. A pele esticava-se sobre as maçãs do rosto. Sobre o nariz agudo como o bico de um pássaro. Os olhos fechados apresentavam-se perdidos em profundas órbitas. A luz da lâmpada, batendo no rosto de lado, enfatizava com a luz e sombra suas cavidades e projeções. Era o rosto de um Cristo morto pintado Morales. Lisquelet e a tite invisível e aos tempos de Orelx de Lartipain estremeceu e saiu do aposento pé ante pé. No dia seguinte a senhora. O tom desceu para o almoço. Tivera algumas palpitações desagradáveis durante a noite. Mas sentia-se melhor agora. Além disso, queria ser gentil com sua convidada. A senhorita. Spence ouviu suas queixas sobre Landry and Roadwells e foi pródiga em solidariedade. Generosa em conselhos. O que quer que dissesse era sempre dito com intensidade. Inclinava-se para a frente, apontada, assim dizer, como uma pistola e disparando suas palavras. Bang! A pólvora em sua alma era acesa, e as palavras se bilavam pelo cano estreito de sua boca. Ela era uma metralhadora crivando sua anfitriã de solidariedade. O senhor. O tom já sofrera bombardeios semelhantes. A maioria de caráter literário ou filosófico. Bombardeios de Mayeter Link, da senhora. Bezante, de Bergson, de William James. Hoje os projéteis eram medicinais. Ela falou sobre insônia. Estendeu-se sobre as virtudes de drogas inofensivas e de especialistas generosos. Sob o bombardeio, senhora. O tom abriu-se como uma flor ao sol. O senhor. O tom observava em silêncio. O espetáculo de Jonette Spence despertava nele uma curiosidade infalível. Ele não era suficientemente romântico para imaginar que todos os rostos escondiam uma faceta interior de beleza ou estranheza. Que a conversa afiada de todas as mulheres era como uma neblina sobre misteriosos abismos. A esposa, exemplo, e Dóris. Elas nada mais eram do que pareciam ser. Mas com Janette Spence era, de certo modo, diferente. Ali podia-se ter certeza de que havia uma espécie qualquer de rosto estranho sob o sorriso de Joconde e as sobrancelhas romanas. A única pergunta era, o que exatamente havia ali? O senhor. O tom não conseguia descobrir. Mas talvez você não precise ir para Landrindrode, dizia a senhorita. Spence. Se ficar boa logo, o doutor. Libard vai dispensá-la. Só espero que sim. Realmente, eu me sinto bem melhor hoje. O senhor. O tom se sentiu-se envergonhado. Até que ponto era a falta de solidariedade dele que impedia de sentir-se bem todos os dias. Mas consolou-se refletindo que era apenas um caso de sentir-se, não de estar melhor. A solidariedade não conserta um fígado doente ou um coração freaco. Minha vírgula eu não comeria essas bronzelhas se fosse você, disse ele, subitamente apreensivo. Sabe que Libard proibiu tudo o que tiver casca e caroço. Mas gosto tanto delas, protestou a senhora. O tom. Estou me sentindo tão bem hoje. Não seja tirano, falou a senhorita. Espense, olhando primeiro para ele e depois para a esposa. Deixe a pobre enferma comer o que quiser. Vá lhe fazer bem. Colocou a mão no braço da senhora. O tom e deu-lhe dois ou três tapinhas afetuosos. Obrigada, minha querida. A senhora. O tom serviu-se de gruselhas cozidas. Bem, não me culpe se elas lhe fizerem mal. Alguma vez culpei você. Meu bem, você não tem do que me culpar. Respondeu o senhor. O tom em tom brincalhão. Sou o marido perfeito. Depois do almoço sentaram-se no jardim. Da ilha de sombra sob o velho ciprés te vi um extenso gramado. No qual os canteiros de flores faiscavam com um brilho metálico. O senhor. O tom respirou profundamente o ar quente e perfumado. É bom estar vivo, comentou. Apenas estar vivo, repetiu a esposa. Estendendo para o sol a mão pálida de juntas grossas. Uma criada trouxe o café. Os bulhos de prato e as xícaras azuis foram colocados numa mesa dobrável junto ao grupo de cadeiras. Ah, o meu remédio. Exclamou a senhora. O tom. Vá buscá-lo. Sim. Clara. A garrafa branca no aparador. Eu vou. Falou o senhor. O tom. De qualquer maneira, tenho de ir buscar um charuto. Correu na direção da casa. Na soleira. Voltou-se um instante. A criada caminhava de volta pelo gramado. A esposa estava sentada em sua espreguiçadeira, ocupada em abrir seu guarda-sou branco. A senhorita. Spence estava inclinada sobre a mesa servindo o café. Ele entrou na freisca obscuridade da casa. Gosta de açúcar em seu café? Perguntou a senhorita. Spence. Sim, favor. Ponha bastante. Vou beber depois do remédio, para tirar o gosto. A senhora. O tom recostou-se na cadeira, baixando a sombrinha sobre os olhos para esconder de sua visão o seu ardente. Atrás dela, a senhorita. Spence fazia ruídos delicados com as xícaras de café. Coloquei três colheres cheias. Isso deve tirar o gosto. E aí vem o remédio. O senhor. O tom reaparecerá, trazendo uma taça cheia até a metade de um líquido claro. O cheiro é delicioso, comentou, entregando-o à esposa. É só o aromatizante que eles colocam. Bebeu tudo de um gole. Estremeceu e fez uma careta. Ui, é tão ruim. Me deu café. A senhorita. Spence passou-lhe a xí. Ela tomou um gole. Você o engoliu feito um xarupi. Mas está muito bom. Depois desse remédio atroz. Às três e meia, senhora. O tom queixou-se de que não se sentia tão bem quanto antes e entrou para deitar-se. O marido gostaria de ter dito algo sobre as gruselhas. Mas conteve-se. O triunfo de um não lhe disse. Seria demasiadamente fácil. Em vez disso, foi solidário e deu-lhe o braço até a casa. Um descanso vai lhe fazer bem. Disse. A propósito, não estarei de volta antes do jantar. Mas que? Aonde você vai? Prometi ir à casa de Johnson esta tarde. Temos que discutir o memorial de guerra. Sabe. Ah, preferia que você não fosse. A senhora. O tom estava quase em lágrimas. Não pode ficar? Não gosto de ficar sozinha em casa. Mas, minha vírgula prometia há várias semanas. Era uma emulação ter de mentir assim. E agora preciso voltar e cuidar da senhorita. Spence. Beijou-a na testa e tornou-a sair para o jardim. A senhorita. Spence recebeu um objetivo e veemente. Sua esposa está terrivelmente doente. Disparou contra ele. Achei que ela ficou muito melhor quando você veio. Isso foi puramente nervoso. Puramente nervoso. Eu a estava observando de perto. Com o coração nessas condições e a digestão destruída. Sim. Destruída. Tudo pode acontecer. Libard não tem uma opinião tão pessimista sobre a saúde da pobre Emily. O senhor. O tom abriu o portão que levava do jardim Alameda. O carro da senhorita. Spence estava esperando perto da porta da frente. Libard é só um médico rural. Você devia consultar um especialista. Ele não conteve o riso. Você tem uma paixão macabra especialistas. A senhorita. Spence ergueu a mão em protesto. Estou falando sério. Acho que a coitada da Emily está em péssimo estado. Qualquer coisa pode acontecer. A qualquer momento. Ele ajudou a entrar no carro e fechou a porta. O motorista ligou o motor e acomodou-se em seu banco. Pronto para partir. Posso mandar seguir? Ele não tinha vontade alguma de continuar a conversa. A senhorita. Spence inclinou-se para a frente e disparou um sorriso de juconda na direção dele. Lembre-se. Espero que venha me ver logo. Ele sorriu mecanicamente. Emitiu um ruído educado e. Quando o carro pôs sem movimento. Acenou com a mão. Estava feliz ficar sozinho. Poucos minutos depois o próprio senhor. O Tom saiu de carro. Doris estava esperando na encruzilhada. Jantaram juntos a 30 quilômetros de casa. Num hotel de beira de estrada. Era uma dessas refeições ruins e caras que só são feitas em hotéis do campo freio e aquentados motoristas. Aquilo revoltou o senhor. O Tom. Mas Doris gostou. Ela sempre gostava das coisas. O senhor. O Tom pediu uma marca não muito boa de champanhe. Desejava ter passado a noite em sua biblioteca. Na volta para casa Doris estava levemente embriagada e bastante carinhosa. Estava muito escuro dentro do carro. Mas. Olhando para frente. Além da figura imóvel de Minabi. Podiam ver um universo brilhante e estreito de formas e cores resgatadas da escuridão pelos faróis. Eram mais de 11 horas quando o senhor. O Tom chegou a casa. O doutor. Libard esperava no vestíbulo. Era um homem pequeno. Com mãos delicadas e feições bem formadas. Quase femininas. Seus olhos castanhos eram grandes e melancólicos. Costumava passar muito tempo sentado à cabeceira de seus pacientes. Olhando tristemente com aqueles olhos e falando em voz pesarosa e baixa sobre nada em particular. Sua pessoa exalava um cheiro agradável. Sem dúvida antisséptico. Mas ao mesmo tempo suave e discretamente delicioso. Libard. Disse o senhor. O Tom. Surpreso. Você aqui? Minha esposa não está bem? Tentamos encontrá-lo mais cedo. Respondeu a voz suave e melancólica. Pensava-se que você estava na casa do senhor. Johnson. Mas eles não tinham notícias suas? Não. Não consegui chegar. O carro quebrou. Respondeu o senhor. O Tom irritado. Era desagradável ser pego em uma mentira. Sua esposa queria vê-lo com urgência. Bem. Posso vê-lo agora. O senhor. O Tom dirigiu-se para a escada. O doutor. Libard. Colocou a mão no braço dele. Infelizmente é tarde demais. Tarde demais? Começou a tentar tirar o relógio que não queria sair do bolso. A senhora. O Tom faleceu a meia hora. A voz permaneceu regular em sua suavidade. A melancolia dos olhos não se aprofundou. O doutor. Libard falava da morte como falaria de uma partida local de críquete. Todas as coisas eram igualmente vãs e deploráveis. O senhor. O Tom surpreendeu-se pensando nas palavras de Jonette Spence. A qualquer momento. A qualquer momento. Ela estava extraordinariamente certa. O que aconteceu? Perguntou. Qual foi a causa? O doutor. Libard explicou. Tinha sido uma parada cardíaca provocada a um violento ataque de náusea. Causado. Sua vez. Pela ingestão de algo de natureza indigesta. Groselhas. Sugeriu o senhor. O Tom. Muito provável. Fora demais para o coração. Havia uma doença valvular crônica. Alguma coisa cedera sobre o esforço. Estava tudo acabado. Ela não deve ter sofreído muito. Três é uma que tenham escolhido o dia do jogo entre o Tom e a roupa para o funeral. Dizia o velho general grego. De pé. Cartola na mão. Suba a sombra do portão. Enxugando o rosto com o lenço. O senhor. O Tom ouviu o comentário e com dificuldade conteve o desejo de infligir um doloroso castigo corporal ao general. Tinha vontade de atingir o velho Brutamontes no meio de seu rosto grande e vermelho. Monstruosa mora gigante. Salpicada de comida. E o respeito pelos mortos. Ninguém se importava. Na teoria ele não se importava muito. Que os mortos enterrem seus mortos. Mas ali. A beira da sepultura. Ele se pegara de fato soluçando. Pobre Emily. Eles tinham sido muito felizes tempos antes. Agora ela jazia no fundo de um buraco de dois metros. E ali estava grego reclamando que não podia ir ao jogo entre o Tom e a roupa. O senhor. O Tom olhou em volta. Para os grupos de figuras negras que saíam lentamente do lado em direção ao grupo de carruagens e automóveis estacionados na estrada. Contra o fundo brilhante da grama, das flores e das folhagens de julho. Tinha uma aparência horrivelmente estranha e pouco natural. Agradava-lhe pensar que todas essas pessoas logo estariam mortas também. Naquela noite o senhor. O Tom ficou até tarde em sua biblioteca e lendo a vida de Milton. Não havia uma razão particular para tê-lo escolhido. Foi o livro que primeiro lhe caiu nas mãos. Só isso. Era mais de meia noite e quando terminou. Levantou-se da poltrona. Destrancou as portas janelas e saiu para o pequeno terraço pavimentado. A noite era clara e silenciosa. O senhor. O Tom olhou para as estrelas e para os buracos entre elas. Baixou os olhos para os gramados obscuros e as flores sem brilho do jardim. E deixou-os passear pela paisagem longínqua. Preta e cinzenta sob a lua. Começou a pensar com uma espécie de violência confusa. Havia as estrelas. Havia Milton. Um homem pode de alguma forma ter a grandeza das estrelas e da noite. Esplendor. Nobreza. Mas existe, a sério, uma diferença entre o nobre e o ignóbio. Milton. As estrelas. A morte e ele próprio. Ele próprio. A alma. O corpo. A natureza elevada e a mais baixa. Talvez houvesse alguma coisa nisso. Afinal, Milton tinha um deus a seu lado. E a virtude. E ele. O que tinha? Nada. Coisa nenhuma. Havia apenas os pequenos seios de Dóris. Qual era o sentido disso tudo? Milton. As estrelas. A morte. E Emily em sua sepultura. Dóris e ele próprio. Sempre ele próprio. Ah! Ele era um ser fútil e asqueroso. Tudo convencia disso. Era um momento solene. Falou alto. Vou conseguir. Vou conseguir. O som de sua própria voz na escuridão era assustador. Parecia-lhe que fizeram um juramento infernal ao qual submetia até mesmo os deuses. Vou conseguir. Vou conseguir. No passado houverá dias de ano novo e aniversários solenes. Quando ele sentir a mesma contrição e registrará resoluções semelhantes. Todas tinham se dissipado. Essas resoluções. Como fumaça. Até o nada. Mas esse era um momento maior e ele pronunciar um julgamento mais temível. No futuro tudo seria diferente. Sim. Ele viveria pela razão. Seria diligente. Conteria seus apetites. Devotaria sua vida a um bom propósito qualquer. Estava resolvido e assim seria. Na prática ele se via passando as manhãs em empreendimentos agrícolas. Cavalgando com o capataz. Providenciando para que a terra fosse cultivada pelo melhor método moderno. Cilos. Adubo artificial e colheita contínua. Tudo isso. O resto do dia deveria ser dedicado a um estudo sério. Havia aquele livro que há tanto tempo pretendia escrever. O efeito das doenças na civilização. O Senhor. O Tom foi para a cama humilde e contrito. Mas com a sensação de que a graça o penetrara. Dormiu sete horas e meia e acordou para encontrar o sol brilhando. As emoções da noite anterior tinham sido transformadas uma noite de sono em sua costumeira alegria. Somente muitos segundos depois de sua volta à consciência foi que se lembrou de sua resolução. De seu juramento estígio. Milton e a morte pareciam de alguma forma diferentes à luz do sol. Quanto às estrelas. Não estavam lá. Mas as resoluções eram boas. Mesmo à luz do dia ele percebia isso. Mandou selar em o cavalo depois do café da manhã e cavalgou pela fazenda com o capataz. Depois do almoço leu-tossi de sobre a praga em Atenas. À noite fez algumas anotações sobre a malária no sul da Itália. Enquanto se despia lembrou-se de que havia uma boa anedota no livro de piadas de Squeton acerca da doença do suor. Teria notado o fato. Se tivesse encontrado um lápis. Na sexta manhã de sua nova vida ao Senhor. O Tom encontrou em sua correspondência um envelope endereçado naquela caligrafia peculiarmente vulgar que ele sabia ser de Dóris. Abriu e começou a ler. Ela não sabia o que dizer. As palavras eram tão impróprias. A mulher dele morrendo assim. E tão de repente. Era horrível demais. O Senhor. O Tom suspirou. Mas seu interesse reviveu um pouco ao continuar a ler. A morte é tão apavorante. Nunca penso nela. Mas quando acontece uma coisa assim. Ou quando estou me sentindo doente ou deprimida. Não consigo deixar de pensar que ela está tão perto. E penso em todas as coisas más que fiz sobre você e eu. E me pergunto o que acontecerá. E fico muito assustada. Estou tão sozinha. Ursinho. E tão infeliz. Não sei o que fazer. Não consigo me livrar da ideia de morrer. Estou tão infeliz e desamparada sem você. Não pretendia escrever-lhe. Pretendia esperar até você tirar o luto e poder vir me ver de novo. Mas eu estava tão sozinha e infeliz. Ursinho. Tinha que escrever. Não pude evitar. Perdoe-me. Quero você muito. Não tenho ninguém no mundo além de você. Você é tão bom. Gentil e compreensivo. Não há ninguém como você. Nunca esquecerei como você foi bom e generoso para mim. E você é tão inteligente e sabe tantas coisas. Não consigo entender como você chegou a prestar atenção em mim. Pois você me ama um pouquinho. Não ama. Ursinho. O senhor. O Tom sentiu vergonha e remorso. Que lhe agradecessem assim. Ser venerado ter seduzido a garota. Era demais. Tinha sido apenas um ato de responsabilidade imbecil. Imbecil. Idiota. Não havia outra maneira de descrevê-lo. Pois. Afinal. Tivera muito pouco prazer com aquilo. Levando tudo em consideração. Provavelmente se entediara mais do que se divertira. Antigamente ele se considerava um hedonista. Mas ser hedonista implica certo processo de raciocínio. Uma escolha deliberada de prazeres conhecidos. Uma rejeição de sofrimentos conhecidos. Aquilo tinha sido feito sem razão. Contra ela própria. Pois ele sabia de antemão. Tão bem. Tão bem. Que não havia interesse ou prazer a ser tirado desses casos infelizes. No entanto. Cada vez que a coceira vaga o atingia ele sucumbia. Envolvendo-se mais uma vez na velha estupidez. Ou ver a magia. A criada da esposa. E Edith. A garota na fazenda. E a senhora. Pringole. E a garçonete em Londres. E outras. Parecia haver dúzias delas. Tinha sido tudo estagnado e tedioso demais. Ele sabia que o seria. Sempre sabia. E no entanto. No entanto. A experiência não ensina. Pobre Doris. Escreveria para ela carinhosamente. Consoladoramente. Mas não a veria de novo. Um empregado veio avisar que o cavalo estava selado esperando. Ele montou e partiu. Nessa manhã o velho capataz estava mais irritante que de costume. Cinco dias mais tarde Doris e o senhor. O Tom estavam sentados juntos no cais em Soltende. Doris. De musselina branca com enfeites cor de rosa. Irradiava a felicidade. O senhor. O Tom. Pernas esticadas e cadeira inclinada. Empurrava o Panamá para longe da testa e tentava sentir-se como um viajante. Naquela noite. Quando Doris dormia. Respirando calidamente a seu lado. Ele recapturou. Naquele momento de escuridão e fadiga física. A emoção um tanto cósmica que o dominara naquela tarde. Menos de quinze dias antes. Quando tomara sua grande resolução. E seu juramento tão solene já tinha seguido o caminho de tantas outras resoluções. A falta de razão triunfara. A primeira coceira do desejo ele cedera. Ele não tinha jeito. Não tinha jeito. Durante um longo tempo ficou deitado de olhos fechados. Ruminando sua humilhação. A jovem mexeu-se no sono. O senhor. O Tom virou-se e olhou para ela. Entre as cortinas semi-cerradas entrava a luz suficiente para mostrar o ombro nu e o braço. O pescoço e a massa escura de cabelo sobre o travesseiro. Era linda. Desejável. Que ele ficava remoendo seus pecados. Qual a importância disso? Se ele não tinha jeito. Então pronto. Faria o melhor possível de sua falta de jeito. Um glorioso senso de responsabilidade encheu de repente. Estava livre. Magnificamente livre. Em uma espécie de exaltação ele puxou a jovem para si. Ela acordou. Surpresa. Quase assustada sob seus beijos bruscos. A tempestade de seu desejo diminuiu para uma espécie de alegria serena. Toda a atmosfera parecia estar estremecendo com uma enorme gargalhada silenciosa. Será que alguém poderia amar você tanto quanto eu amo? Ursinho? A pergunta chegou tenuamente de mundos distantes do amor. Acho que conheço alguém que ama. Respondeu o senhor. O Tom. A gargalhada submarina estava inchando, crescendo, prestes a romper a superfície de silêncio e ressoar. Quem? Diga. Que quer dizer? A voz viera de bem perto, carregada de suspeita, angústia, indignação. Pertencia a esse mundo imediato. Ah! Quem? Você nunca vai adivinhar. O senhor. O Tom manteve a brincadeira até começar a ficar enfadonha. E então pronunciou o nome. Jonetes pense. Doris não acreditou. A senhorita. Spence. Da mansão. Aquela velha. Era ridículo. O senhor. O Tom riu também. Mas é verdade. Ele disse. Ela me adora. Ah! Que grande piada. Iria vê-la assim que voltasse. Ver e conquistar. Acho que ela quer se casar comigo. Acrescentou. Mas você não iria. Você não pretende. O ar creptava de humor. O senhor. O Tom riu alto. Pretendo me casar com você. Disse. Parecia-lhe a melhor piada que já fizera na vida. Quando o senhor. O Tom saiu de Soutende. Era mais uma vez um homem casado. Foi combinado que. Enquanto. O fato seria mantido em segredo. No outono viajariam juntos ao estrangeiro. E o mundo seria informado. Enquanto ele voltaria para sua própria casa. e dores para dela. No dia seguinte a sua volta. Ele saiu à tarde para visitar a senhorita. Spence. Ela recebeu com o velho sorriso Joconda. Estava esperando sua vinda. Não consegui ficar longe. Respondeu galantemente o senhor. O Tom. Sentaram-se no pavilhão de verão. Era um lugar agradável. Um pequeno templo de estuque escondido entre densas moitas de sempre vivas. A senhorita. Spence deixara sua marca ali pendurando sobre a cadeira uma placa ornamental azul e branca. de Della Robbia. Estou pensando em ir para Itália no outono. Declarou o senhor. O Tom. Ele se sentia como uma garrafa de cerveja de gengibre. Prestes explodir suicidação borbulhante e alegre. Itália. A senhorita. Spence fechou os olhos em êxtase. Eu me sinto atraída lá. Também. Que não se deixa levar. Não sei. De algum modo não tenho energia e iniciativa para ir sozinha. Sozinha. Ah. Som de guitarras e de canções roucas. É. Viajar sozinho não é muito divertido. A senhorita. Spence recustou-se na cadeira sem falar. Os olhos ainda estavam fechados. O senhor. O Tom acariciou o bigode. O silêncio prolongou-se pelo que parecia um longo tempo. Diante da insistência para que ficasse para o jantar. O senhor. O Tom não recusou. O divertimento mal começara. A mesa foi posta na varanda. Através de seus arcos eles viam o jardim em declive. Até o vale lá embaixo e os montes mais distantes. A luz caía. O calor e o silêncio eram opressivos. Uma enorme nuvem subia no céu. E havia sussurros distantes de trovoada. A trovoada chegou mais perto. Começou a soprar um vento e caíram os primeiros pingos da chuva. A mesa foi retirada. A senhorita. Spence e o senhor. O Tom ficaram sentados em meio à escuridão crescente. A senhorita. Spence rompeu um longo silêncio dizendo pensativamente. Acho que todo mundo tem direito a uma certa dose de felicidade. Você não acha? Sem dúvida. Mas aonde ela queria chegar? Ninguém faz generalizações sobre a vida a não ser que pretenda falar sobre si mesmo. Felicidade. Ele rememorou a própria vida e viu uma existência alegre e plácida jamais perturbada a grandes tristezas, desconfortos ou sustos. Sempre tivera dinheiro e liberdade. Tinha podido fazer o que queria. Sim. Ele imaginava que tinha sido feliz. Mais feliz que a maioria dos homens. E agora não era meramente feliz. Tinha descoberto-lhe responsabilidade e segredo da alegria. Estava prestes a dizer algo sobre sua felicidade quando a senhorita. Spence continuou. Pessoas como eu e você têm o direito de ser felizes alguma vez na vida. Eu? Disse o senhor. O tom. Surpreso. Pobre Henri. A vida não nos tratou muito bem. Ora. Bem. Podia ter me tratado pior. Você está sendo otimista. É muito corajoso de sua parte. Mas não pense que não posso enxergar atrás da máscara. A senhorita. Spence falava cada vez mais alto. À medida que a chuva caía cada vez mais forte. Periodicamente o trovão interrompia suas palavras. Ela continuou a falar. Gritando contra o Tony Troar. Eu compreendo você tão bem. E há tanto tempo. Um relâmpago revelou-a. Obstinada e decidida. Inclinando-se na direção dele. Os olhos eram dois canos de pistola. Profundos e ameaçadores. A escuridão tornou-a engolí-la. Você era uma alma solitária procurando uma alma companheira. Eu me solidarizava com você em sua solidão. Seu casamento. O trovão interrompeu o freiasi. A voz da senhorita. Spence tornou-se novamente audível com as palavras. Não podia oferecer companheirismo a um homem da sua classe. Você precisava de uma alma irmã. Uma alma irmã. Ele. Uma alma irmã. Era absolutamente fantástico. Georgiette Leblanc. A ex-alma irmã de Maurício Meiterling. Ele tinha visto isso no jornal alguns dias antes. Então era assim que Jonette Spence o pintara na imaginação. Uma alma procurando seu par. E para Doris ele era a personificação do bem e o homem mais inteligente do mundo. E verdadeiramente. Que era ele. Quem sabe. Meu coração se comoveu. Eu podia compreender. Também estava solitária. A senhorita. Spence pousou a mão no joelho dele. Você foi tão paciente. Outro relâmpago. Ela ainda estava decidida. Perigosamente. Você nunca se queixava. Mas eu podia adivinhar. Eu podia adivinhar. Que maravilhoso. Então ele era uma ama incomprise. Só mesmo a intuição feminina. O trovão explodiu e ecoou. Diminuiu. E sobrou apenas o ruído da chuva. O trovão era gargalhada dele. Aumentada. Esteriorizada. Relâmpago e trovão lá estavam de novo. Bem em cima deles. Você não sente que tem dentro de si algo semelhante a essa tempestade? Ele podia imaginá-la inclinada para a frente enquanto falava. A paixão torna a pessoa igual aos elementos. Qual era a jogada dele agora? Ora. Obviamente deveria ter dito sim e aventurado um gesto inequívoco qualquer. Mas o senhor. O tom assustou-se de repente. A cerveja de gengibre dentro dele ficará choca. A mulher estava falando sério. Terrivelmente sério. Ele ficou apavorado. Paixão? Não. Respondeu desesperadamente. Não há paixão. Mas seu comentário não foi ouvido ou não foi levado em conta. Pois a senhorita. Spence continuou em arrebatamento crescente. Falando tão rapidamente e. No entanto. Num sussurro tão ardente e íntimo que o senhor. O tom achou muito difícil distinguir o que ela dizia. Ela estava contando, pelo que ela podia entender, a história de sua vida. Os relâmpagos eram menos freio e quentes agora. E havia longos intervalos de escuridão. Mas a cada clarão ele havia ainda apontada na sua direção. Ainda inclinada para a frente com uma intensidade aterrorizante. A escuridão. A chuva e então o relâmpago. E lá estava o rosto dela. Bem próximo. Uma máscara pálida. De um branco esverdeado. Os olhos grandes. O cano estreito da boca. As sobrancelhas pesadas. A gripina. Ou não era mais. Sim. Não era antes. George Roubei. Começou a fazer planos absurdos para fugir. Poderia subitamente escapar de um salto. Fingir que tinha visto um ladrão. Pegar ladrão. Pegar ladrão. E disparar noite afora em perseguição. Ou deveria dizer que se sentia freaco. Um ataque de coração. Ou que tinha visto um fantasma. O fantasma de Emily. No jardim. Absorto em planos infantis. Deixara de prestar atenção as palavras da senhorita. Spence. O aperto espasmódico da mão dela chamou sua atenção. Eu venerei isso. Henri. Ela estava dizendo. Venerou o quê? O casamento é um laço sagrado. E se eu respeito ele. Mesmo sendo o casamento. Como no seu caso. Infeliz. Fez com que eu respeitasse e admirasse você. É. Será que ousarei dizer a palavra? Ah. O ladrão. O fantasma é no jardim. Mas era tarde demais. Ponto sim. Amasse você. Henri. Ainda mais. Mas agora estamos livres. Henri. Livres? Houve um movimento na escuridão. E ela estava ajoelhada no chão perto da cadeira dele. Ah. Henri. Henri. Eu também tenho sido infeliz. Seus braços envolveram-no. E pelo tremor do corpo dela. Ele podia sentir que ela soluçava. Podia ser um suplicante implorando misericórdia. Não faça isso, Joanete. Ele protestou. Aquelas lágrimas eram terríveis. Terríveis. Agora não. Agora não. Você tem que ficar calma. Tem que ir para a cama. Deu um tapinha no ombro dela e o levantou-se desembaraçando-se do abraço. Deixou ainda a caída no chão junto à cadeira em que ele se sentara. Tateando o caminho para o vestíbulo. E sem se deter para procurar o chapéu. Ele saiu da casa. Tomando um cuidado infinito para fechar a porta da frente sem ruído atrás de si. As nuvens tinham sido sopradas para longe e a lua brilhava no céu claro. Havia poças d'água ao longo de toda a estrada. E o ruído de água corrente vinha das valas e sarjetas. O senhor. O tom caminhava sem se importar de ficar molhado. Como eram comoventes seus soluços. Junto com as emoções de remorso que essa lembrança provocava nele havia um certo ressentimento. Que ela não podia ter jogado o jogo que ele estava jogando. O jogo freio e divertido. Sim. Mas todo o tempo ele sabia que ela não jogaria. Não poderia jogar esse jogo. Ele sabia. Mas persistira. O que ela tinha dito sobre a paixão e os elementos. Alguma coisa absurdamente antiga. Mas verdadeira. Verdadeira. Lá estava ela. Uma nuvem de interior negro e carregada de trovões. E ele. Como um absurdo Benjamin Franklin. Tinha mandado uma pipa para o coração do perigo. Agora reclamava que seu brinquedo atraíra o raio. Ela com certeza ainda estava ajoelhada junto à cadeira na varanda. Chorando. Mas que ele não conseguira manter o jogo. Que sua irresponsabilidade desertara. Deixando-o subitamente sóbrio num mundo freio. Não havia resposta para qualquer de suas perguntas. Uma ideia queimava forte e luminosa em sua mente. A ideia de fuga. Precisava ir embora imediatamente. Quatro. Em que está pensando. Ursinho. Em nada. Silêncio. O senhor. O tom continuou imóvel. Os cotovelos no parapeito do terraço. O queixo nas mãos. Contemplando Florença. Tinha alugado uma casa em uma das colinas ao sul da cidade. De um pequeno terraço elevado no final do jardim. Via-se um extenso vale fértil até a cidade. Atrás dela. A massa escura do Monte Morelo. E. Para o leste. A colina de Fienzoli. Pontilhada de casas brancas. Tudo estava claro e luminoso ao sol de setembro. Está preocupado com alguma coisa? Não. Nada. Conte-me. Ursinho. Mas. Minha vírgula não há coisa alguma a dizer. O senhor. O tom voltou-se. Sorriu e deu um tapinha na mão da jovem. Acho que é melhor você entrar para a cesta. Está quente demais para você aqui. Muito bem. Ursinho. Você vem também. Quando terminar o charuto. Certo. Mas ande depressa. Ursinho. Lentamente. Com relutância. Ela desceu os degraus do terraço e se encaminhou para a casa. O senhor. O tom continuou sua contemplação de Florença. Tinha necessidade de ficar sozinho. Às vezes era bom escapar de Dóris e dos incansáveis e excessivos cuidados de sua paixão. Ele nunca a conhecer ao sofreimento de amar sem esperança. Mas estava experimentando agora o sofreimento de ser amado. Essas últimas semanas tinham sido um período de desconforto crescente. Dóris estava sempre com ele. Como uma obsessão. Como uma consciência de culpa. Sim. Era bom estar sozinho. Tirou do bolso um envelope e abriu. Não sem relutância. Odiava cartas. Sempre continham algo desagradável. Hoje em dia. Desde o seu segundo casamento. Essa era de sua irmã. Ele começou a ler altas verdades insultuosas que a compunham. As expressões prece indecente, suicídio social, mal esfreiou na sepultura, pessoa das classes inferiores. Todas foram solicitadas. Agora elas eram inevitáveis em qualquer mensagem de um parente de boas intenções e ideias corretas. Impaciente. Ele estava prestes a rasgar em pedaços a carta idiota quando seu olho recaiu sobre uma frease no final da terceira página. Seu coração bateu com uma violência incomodal. Leila. Era monstruoso demais. Jonete Spence estava dizendo para todo mundo que ele tinha envenenado a esposa para poder se casar com Doris. Que maldade abominável. Normalmente um homem de temperamento suave. O senhor. O Tom encontrou-se tremendo de raiva. Procurou consolo infantil nos palavrões. E xingou a mulher. Então de repente ele viu o lado ridículo da situação. A ideia de que ele assassinasse alguém para casar-se com Doris. Se ao menos soubessem como ele estava entediado. Coitada, querida Jonete. Ela tentara ser maldosa. Só conseguira ser estúpida. O som de passos despertou. Olhou em volta. No jardim abaixo do pequeno terraço a empregada da casa estava colhendo freutas. Na politana que de algum modo vagara até Florença. Ela fazia o tipo clássico. Um pouco vulgar. O perfil poderia ter sido tirado de uma moeda siciliana de um período ruim. As feições. Cunhadas a maneira ou nada da grande tradição local. Exprimiam uma imbecilidade quase perfeita. A boca era o que tinha de mais belo. A mão caligráfica da natureza tinha ricamente curvado numa expressão de mau humor asinino. Sob as horrorosas roupas pretas. O senhor. O Tom adivinhou um corpo poderoso. Firme e maciço. Olhara para ela antes com um vago interesse e curiosidade. Hoje a curiosidade definiu-se e centralizou-se em desejo. Um idilho de Teócrito. Ali estava a mulher. Ele. Coitado. Não era precisamente um pastor de cabra nos montes vulcânicos. Chamou-a. Armida. O sorriso com que ela respondeu era tão provocante. Testemunhava uma virtude tão fácil que o senhor. O Tom ficou com medo. Mais uma vez estava prestes a prestes a. Precisava recuar. Ah. Depressa. Depressa. Antes que fosse tarde demais. A moça continuava a olhar para ele. Ah. Shiamato. Perguntou ela finalmente. Estupidez ou razão? Ah. Agora não havia escolha. Era a imbecilidade. Sendo. Gritou para ela. Doze degraus levavam do jardim ao terraço. O senhor. O Tom contou-os. Descendo. 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 Teve a. Visão de si mesmo descendo de um círculo do inferno para o seguinte. De uma escuridão cheia de vento e granizo para um abismo de areia movediça. Cinco muitos dias o caso Tom ocupou a primeira página de todos os jornais. Não houve julgamento mais popular desde que George Smith eclipsara temporariamente a guerra europeia afogando numa banheira quente sua sétima noiva. A imaginação pública foi despertada a essa história de assassinato trazida à luz meses depois da data do crime. Ali, sentia-se, estava um desses incidentes na vida humana, tão notáveis porque são tão raros que, definitivamente, justificam os caminhos de Deus para o homem. Um homem mal fora levado uma paixão ilícita a matar a esposa. Durante meses ele viver em pecado e imaginar a segurança, apenas para ser jogado finalmente, de modo mais horrível, na armadilha que preparara para si mesmo. O crime não compensava, e ali estava a prova disso. Os leitores dos jornais estavam em posição de seguir todos os movimentos da mão de Deus. Tinha havido rumores vagos, impersistentes. Nas vizinhanças, a polícia agira finalmente. Então veio a ordem de exumação, o exame post-mortem, o inquérito, o depoimento dos especialistas, o veredito do júri de instrução, o julgamento, a condenação. Pelo menos uma vez a providência cumprirá seu dever, óbvia, contundente, didaticamente, como num melodrama. Os jornais tinham razão em fazer desse caso o principal alimento intelectual de toda uma estação. A primeira emoção do senhor, o Tom ao ser chamado da Itália para depor no inquérito foi de indignação. Era uma coisa monstruosa, escandalosa, que a polícia levasse a sério um mexerico tão bobo e malicioso. Quando o inquérito findasse, ele entraria com uma ação contra o delegado do condado Perseguição, processaria a tal Spence Calúnia. Foi aberto o inquérito. A surpreendente prova foi descoberta. Os especialistas tinham examinado o corpo e encontrado traços de arsênico. Eram da opinião de que a causa mortis da afinada senhora. O Tom for envenenamento arsênico. Envenenamento arsênico. Emely morrera de envenenamento arsênico. Depois disso, o senhor. O Tom soube com surpresa que havia herbicida arsênicado em suas estufas em quantidade suficiente para envenenar um exército. Foi então, de repente, que ele percebeu. Havia um caso contra ele. Fascinado, ele o viu crescer, crescer, como uma monstruça à planta tropical. Ela o envolvia, o rodeava. Ele estava perdido numa mata fechada. Quando tinha sido ministrado o veneno, os especialistas concordavam em que ele deve ter sido ingerido oito ou nove horas antes da morte. Mais ou menos na hora do almoço. Sim, mais ou menos na hora do almoço. Clara, a copeira, foi chamada. A senhora. O Tom, lembrava-se ela, tinha-lhe pedido para ir buscar seu remédio. O senhor. O Tom se oferecera para ir. Ele fora sozinho. A senhorita. Spence. Ah, a lembrança da tempestade. O rosto branco armado. O horror de tudo aquilo. A senhorita. Spence confirmou a declaração de Clara e acrescentou que o senhor. O Tom voltara com o remédio já em uma taça. Não no freiasco. A indignação do senhor. O Tom evaporou-se. Ele estava abismado. Apavorado. Era tudo fantástico demais para ser levado a sério. E no entanto aquele pesadelo era um fato. Estava realmente acontecendo. Minabus tinha visto-se beijando muitas vezes. Ele os levara para um passeio no dia da morte da senhora. O Tom. Ele podia vê-los refletidos no parabrisa. Às vezes pelo canto do olho. O inquérito foi adiado. Naquela noite Doris foi deitar-se com dor de cabeça. Quando foi ao quarto dela depois do jantar. O senhor. O Tom encontrou-a chorando. Que foi? Ele sentou-se na beirada da cama e começou a acariciar-lhe os cabelos. Durante muito tempo ela não respondeu. E ele continuou a acariciar-lhe os cabelos mecanicamente. Quase inconscientemente. Às vezes até se inclinava e beijava seu ombro nu. No entanto ele tinha seus negócios para pensar. O que tinha acontecido. Como foi que aquele mexerico estúpido tinha se tornado verdade. Emily tinha morrido de envenenamento arsênico. Era absurdo. Impossível. A ordem das coisas tinha sido rompida. E ele estava à mercê de uma irresponsabilidade. Que tinha acontecido. Que ia acontecer. Foi interrompido no meio de seus pensamentos. A culpa é minha. A culpa é minha. Soluçou Doris de repente. Eu não devia ter amado você. Não devia ter deixado que você me amasse. Que foi que nasci. O senhor. O Tom não disse coisa alguma. Mas baixou os olhos em silêncio para a abjeta imagem do sofrimento deitada na cama. Se fizerem alguma coisa com você. Eu me mato. Ela sentou-se. Segurou um momento à distância e olhou para ele com uma espécie de violência. Como se nunca mais fosse vê-lo. Eu te amo. Te amo. Te amo. Puxou. Inerte e passivo. Para ser. Agarrou-se nele. Não sabia que você me amava tanto assim. Ursinho. Mas que você fez isso. Que fez isso. O senhor. O Tom afastou os braços que o prendiam e levantou-se. Seu rosto ficou muito vermelho. Você parece aceitar que eu assassinei minha esposa. Disse. É realmente grotesco demais. Quem vocês todos me tomam? Um herói de cinema. Ele começava a perder a paciência. Toda a exasperação. Todo o medo e o pasmo do dia transformaram-se em violenta raiva contra ela. É tudo uma maldita estupidez. Você não tem a menor concepção da mentalidade de um homem civilizado. Parece o tipo de homem que sai aí matando os outros. Acho que você imaginou que eu estava tão loucamente apaixonado. Você que cometeria qualquer loucura. Quando é que vocês mulheres vão entender que ninguém fica loucamente apaixonado? Tudo o que se quer é uma vida sossegada. O que vocês não permitem que se tenha. Não sei que diabo me levou a me casar com você. Foi tudo uma brincadeira estúpida. E agora você sai aí dizendo que sou um assassino? Não vou permitir. O senhor. O Tom foi até a porta. Tinha dito coisas horríveis. Sabia disso. Coisas odiosas. Que deveria desdizer rapidamente. Mas não queria. Fechou a porta atrás de si. Ursinho. Ele girou a maçaneta. A lingueta entrou no lugar com o estalido. Ursinho. A voz que chegou a ele através da porta fechada era desesperada. Deveria voltar. Tinha de voltar. Tocou na maçaneta. Depois retirou os dedos e afastou-se rapidamente. Quando estava no meio da escada. Parou. Ela podia tentar alguma bobagem. Jogar-se da janela ou sabe Deus o quê? Escutou com atenção. Não havia som algum. Mas ele a imaginou com muita clareza. Atravessando o quarto pé ante pé. Levantando a vidraça o máximo possível. Debruçando-se para o freio ao ar da noite. Chovia um pouco. Sob a janela havia o terraço pavimentado. A que distância? Sete ou dez metros. Uma vez. Quando caminhava Picadilly. Um cão saltara de uma janela do terceiro andar do Ritz. Ele o tinha visto cair. Tinha ouvido o baque na calçada. Devia voltar. De jeito nenhum. Ele a odiava. Sentou-se um longo tempo na biblioteca. Que tinha acontecido? Que estava acontecendo? Revolveu a pergunta inúmeras vezes na mente. E não conseguiu encontrar resposta. E se o pesadelo sonhasse a si mesmo até o fim? Até sua conclusão horrível. A morte esperava ele. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Queria apaixonadamente viver. Apenas estar vivo. A pobre Emily também desejara isso. Ele se lembrava. Apenas estar vivo. Havia tantos lugares nesse mundo impressionante ainda não visitados. Tantas pessoas estranhas e maravilhosas ainda desconhecidas. Tantas mulheres lindas ainda nem entrevistas. Os enormes bois brancos ainda estariam puxando seus carros ao longo das estradas toscanas. Os ciprestes ainda cresceriam. Eretos como colonas. Para o céu azul. Mas ele não estaria lá para vê-los. E os doces vinhos do sul. Lágrima de Cristo e sangue de Judas Traço. Outros os beberiam. Não ele. Outros caminhariam pelos corredores escuros e estreitos entre as estantes de livros na biblioteca de Londres. Aspirando o perfume empoeirado da boa literatura. Lendo títulos estranhos. Descobrindo nomes desconhecidos. Explorando as freionteiras dos vastos domínios do conhecimento. Ele estaria num buraco no chão. E que. Que. Confusamente ele sentiu que alguma espécie extraordinária de justiça estava sendo feita. No passado ele tinha sido leviano. Idiota e irresponsável. Agora o destino estava brincando com ele. Também leviano e irresponsavelmente. Era olho olho. E Deus existia afinal. Sentiu que gostaria de rezar. Quarenta anos antes ele costumava ajoelhar-se junto ao leito todas as noites. A fórmula noturna de sua infância veio-lhe quase automaticamente de alguma câmera de sua memória que há muito não era aberta. Deus abençoe papai e mamãe. Tom e Cici e o neném. Mademoiselle e a babá. E todo mundo que eu amo. E faça de mim um bom menino. Amém. Estavam todos mortos agora. Todos. Exceto Cici. Sua mente pareceu amolecer e dissolver-se. Uma grande calma desceu sobre seu espírito. Subiu ao segundo andar para pedir o perdão de Dóris. Encontrou-a deitada no sofá aos pés da cama. No chão ao lado dela havia uma garrafa azul de um guento. Rotulada não deve ser ingerido. Parecia que ela beberá metade. Você não me amava. Foi tudo o que ela disse quando abriu os olhos e encontrou-o debruçado sobre ela. O doutor. Libard chegou a tempo de impedir consequências sérias. Não deve fazer isso de novo. Disse ele quando o senhor. O tom não estava no quarto. Quem é que vai me impedir? Perguntou ela em desafio. O doutor. Libard olhou para ela com seus olhos grandes e tristes. Nada vai impedi-la. Respondeu. Apenas você mesma e seu bebê. Não é azar do bebê não poder vir ao mundo porque você quer sair dele? Dóris ficou em silêncio algum tempo. Está bem. Sussurrou. Não vou mais fazer isso. O senhor. O tom sentou-se à cabeceira dela pelo resto da noite. Agora sentia-se mesmo um criminoso. Durante algum tempo se persuadiu de que amava essa pobre criança. Cochilando em sua cadeira, ele acordou, rígido e friorento, para encontrar-se enxugado, assim dizer, de toda emoção. Tornara-se nada, a não ser uma carcaça cansada e sofreredora. Às seis horas ele despiu-se e foi para a cama para dormir um pouco. Na mesma tarde o júri de instrução apresentou o veredito de homicídio doloso e o senhor. O tom foi preso para ser julgado. Seis a senhorita. Spence não estava nada bem. Achar as suas aparições públicas no banco das testemunhas muito cansativas. E quando tudo terminou ela teve algo que era quase um colapso. Dormia mal e sofreia em adíndia e gestão nervosa. O doutor Libadi costumava visitá-la de dois em dois dias. Ela conversava muito com ele, geralmente a respeito do caso Tom. Sua indignação moral estava sempre fervilhando. Não era horrível pensar que ela recebera um assassino em sua própria casa. Não era extraordinário que ela pudesse tanto tempo enganar-se quanto ao caráter do homem. E a garota com quem ele tinha fugido? Classe tão baixa. Só um pouco melhor que uma prostituta. A notícia de que a segunda senhora. O tom estava esperando um bebê ou filho póstumo de um criminoso condenado e executado. Revoltava. A coisa era chocante. Uma obscenidade. O doutor. Libadi respondia gentil e vagamente. E receitava-lhe brometo. Certa manhã ele interrompeu-a no meio de seu discurso costumeiro. Aliás. Disse ele em sua voz suave e melancólica a traço. Imagino que na verdade foi você quem venenou a senhora. O tom. A senhorita. Spence encarou-o durante dois ou três segundos com olhos enormes. Em seguida disse baixinho. Sim. Depois disso começou a chorar. No café. Imagino. Pareceu-lhe que ela inclinou a cabeça concordando. O doutor. Libar pegou a caneta e. Em sua caligrafia precisa e meticulosa. Escreveu uma receita de remédio para dormir. O banquete de T. Lotson ou jovem Spud não era um snob. Era inteligente demais para isso. Demasiado e fundamentalmente correto. Não era snob. Mas. Ao mesmo tempo. Não podia deixar de se sentir muito contente ao pensar que o jantaria. A soz e intimamente. Com Lorde Badgeri. Era um acontecimento extraordinário em sua vida. Um passo à frente. Ele sentia. Em direção ao sucesso definitivo. Social. Material e literário. Que quando viera para Londres. Tinha o firme propósito de conseguir. Conquistar e capturar Badgeri. Eram movimentos estratégicos para o sucesso da campanha. Edmund. Quadragésimo sétimo barão Badgeri. Era descendente direto daquele Edmund. De sobrenome Liblairel. Que chegou ao solo inglês na esteira de Guilherme. O conquistador. Elevados à nobreza William Rufus. Os Badgeri eram uma das poucas famílias de barões a sobreviverem à Guerra das Rosas. E a todas as outras mudanças e acasos da história inglesa. Era uma raça juizada e prolífica. Nenhum Badgeri jamais lutara em qualquer guerra. Nenhum Badgeri jamais se envolvera com qualquer tipo de política. Contentavam-se em viver e quietamente propagar sua espécie num enorme castelo normando provido de balestreiros. Rodeado uma muralha tripla. Saindo de lá apenas para cultivar sua propriedade e recolher seus arrendamentos. No século XVIII. Quando a vida se tornara relativamente segura. Os Badgeri começaram a aventurar-se na sociedade civilizada. De rústicos cavaleiros. Floresceram em grandes segneurs. Patronos das artes. Virtuosos. Sua propriedade era grande. Eles eram ricos. E com o crescimento do industrialismo sua riqueza também cresceu. Povoados em sua propriedade transformaram-se em cidades industriais. Descobriu-se carvão sob a superfície de suas planícies pouco férteis. Em meados do século XIX. Os Badgeri estavam entre as mais ricas famílias nobres inglesas. O 47º barão dispunha de uma renda de pelo menos 200 mil libras ano. Seguindo a grande tradição dos Badgeri. Ele se recusara a se envolver em política ou guerra. Ocupava-se em colecionar quadros. Interessava-se produções teatrais. Era amigo e patrono de homens de letras. Pintores e músicos. Uma personagem, em suma, de considerável importância nesse mundo particular que os jovens pôde escolher a para fazer sucesso. Fazia pouquíssimo tempo que se pôde deixar a universidade. Simon Golami, editor da Ouro de Reveal. O conhecer, vira possibilidades no rapaz e indicou como crítico de arte em seu jornal. Golami gostava de ter à sua volta pessoas jovens e capazes de aprender. Ter discípulos a seu redor lisonjeava sua vaidade. E ele achava mais fácil, além do mais, dirigir seu jornal com colaboradores dóceis do que com homens tornados teimosos e insensíveis pela idade. Se pôde não se sair a mal em seu novo emprego. De qualquer maneira, seus artigos tinham sido suficientemente inteligentes para despertar o interesse de Lord Badgeri. Era, em última análise, a eles que devia honra de sentar-se esta noite na sala de jantar de Badgeri House. Encorajado diversas variedades de vinho e uma taça de conhaque envelhecido, Spode sentia-se mais confiante à vontade do que se sentir a noite inteira. Badgeri era um anfitrião um tanto perturbador. Tinha o hábito alarmante de mudar o assunto de qualquer conversa que durasse mais de dois minutos. Spode jogou digno de ofensa. Exemplo, quando seu anfitrião, interrompendo o que era, vangloriava-se. Uma fala particularmente sofisticada e esclarecedora sobre a arte barroca. Passear o olhar perdido pelo aposento e perguntar-lhe abruptamente se gostava de papagaios. Ele enrubecera e olhara para o outro com suspeita, imaginando que tentava humilhá-lo. Mas não. O rosto branco, carnudo, anuaveriano de Badgeri ostentava uma expressão de perfeita boa fé. Não havia dor em seus pequenos olhos verdes. Ele claramente queria saber se Spode gostava de papagaios. O rapaz engoliu sua irritação e respondeu que gostava. Badgeri então contou uma boa história sobre papagaios. Spode estava prestes a rebater com uma história melhor quando o anfitrião começou a falar sobre Beethoven. E assim continuou o jogo. Spode talhou sua conversa para adaptá-la aos desejos de seu anfitrião. Durante dez minutos ele fez um epigrama mais ou menos inteligente sobre Benevenuto Selini, a Rainha Vitória, Esportes, Deus, Strepempelibs e arquitetura morisca. Lord Badgeri achou um rapaz encantador e muito inteligente. Se você terminou seu café, vamos ver os quadros. Disse, levantando-se enquanto falava. Spode ergueu-se com entusiasmo. E só então percebeu que beber é um pouquinho demais. Teria que tomar cuidado. Falar deliberadamente e plantar os pés no chão conscientemente. Um após o outro. Esta casa está atulhada de quadros. Queixou-se Lord Badgeri. Na semana passada mandei um vagão cheio para o campo. Mas ainda são demais. Meus ancestrais tiveram seus retratos pintados. Roney. Um artista tão ofensivo. Não acha? Que não podiam ter escolhido Gainsborough. Ou até mesmo Reynolds. Agora mandei pendurar todos os Romney no salão dos empregados. É um grande consolo saber que ninguém mais os verá de novo. Imagino que você conheça tudo sobre os antigos intitas. Bem. Respondeu o rapaz. Com apropriada modéstia. Olhe para isto. Então. Indicou uma grande cabeça de pedra colocada em uma estante perto da porta da sala de jantar. Não é grega. Nem egípcia. Nem persa. Nem outra coisa. Assim. Se não for itita antigo. Não sei o que é. E isso me lembra daquela história sobre Lorde Georges Sanger. O rei do circo. E, sem dar as pôr de tempo de examinar a relíquia e dita. Encaminhou-se para a longa escadaria. Interrompendo-se a todo momento para mostrar algum novo espetáculo de curiosidade ou beleza. Imagino que conheça as pantomimas de Debural. Spode sugeriu assim que a história terminou. Estava vicioso para passar sua informação sobre Debural. Badgeri lhe dera uma abertura perfeita com seu ridículo Sanger. Que homem perfeito. Não é. Ele costumava. Esta é a galeria principal. Disse Lorde Badgeri. Abrindo uma folha de uma alta porta dobrável. Tenho de pedir desculpas ela. Parece um rinque. Mexeu nos interruptores e de repente havia luz. Luz que revelava uma enorme galeria. Devidamente desaparecendo à distância segundo todas as leis da perspectiva. Ouso dizer que você ouviu falar sobre meu pobre pai. Continuou Lorde Badgeri. Um pouco insano. Sabe? Uma espécie de gênio mecânico com um parafuso solto. Costumava ter sua ferrovia de brinquedo neste aposento. Muito se divertiu com ela. Rastejando pelo chão atrás de seus trens. E todos os quadros estavam empilhados no âm. Não posso lhe dizer como estavam quando os encontrei. Fungos crescendo nos boticeli. Agora, tenho certo orgulho deste pulsinho. Ele o pintou para Scarrum. Maravilhoso. Exclamou Spudy. Fazendo com a mão um gesto como se estivesse modelando uma forma pura no ar. Com o esplêndido movimento dessas árvores e dessas figuras inclinadas. E o modo como foram pegas. Assim dizer. E imobilizadas aquela figura divina única. Opondo-se a elas com seu movimento contrário. E os drapejados. Mas Lord Badgeri adiantara-se e estava parado diante de uma pequena virgem do século XV de madeira entalhada. Escola de Reims. Explicou. Fizeram a galeria em alta velocidade. Badgeri não permitiu que seu convidado parasse mais de 40 segundos diante de qualquer obra de arte. Spudy teria gostado de passar alguns momentos de rememoração e tranquilidade diante de algumas daquelas lindas coisas. Mas não lhe foi permitido. Feita a galeria. Passaram para um pequeno aposento. Ao ver o que as luzes revelavam. Spudy engasgou-se. É como alguma coisa de Balzac. Exclamou. Um de seus salons dores ou se depro e um luxo insolente. Você sabe. Minha câmara do século XIX. Explicou Badgeri. A melhor de seu gênero. Orgulhou-se em dizer. Fora dos aposentos reais. Em Windsor. Spudy andou pela câmara na ponta dos pés. Contemplando atônito todos os objetos de vidro. Bronze dourado. Porcelana. Plumas. Seda bordada e pintada. Contas. Cera. Objetos de formas e cores das mais fantásticas. Todos os estranhos produtos de uma tradição decadente que enchiam o aposento. Havia quadros nas paredes. Um martim. Um welke. Um lancer dos primeiros anos. Vários eti. Um grande aidon. Uma leve aquarela de uma moça pintada. Wynneweed. Um. Pupilo de Black Mestri. Em envenenamento arsênico. E muitos outros. Mas o quadro que prendeu a atenção de Spudy foi uma tela de tamanho mediano representando Troilod. Entrando Troia a cavalo em meio às flores e aos aplausos da multidão de admiradores e alheio a tudo e certo aos olhos de Cressida. Que o contemplava de uma janela com um pândalo sorrindo cima do ombro dela. Que quadro absurdo e encantador. Exclamou Spudy. Ah. Você descobriu meu Troilo. Lord Badgeri ficou contente. Que cores brilhantes. Como as de Iti. Só que mais fortes. Não tão obviamente bonitas. E há uma energia que me lembra um quadro de Aidon. Só que Aidon jamais conseguiria fazer algo de gosto tão impecável. Quem fez? Spudy voltou-se interrogativamente para seu anfitrião. Você acertou ao identificar Aidon. Respondeu Lord Badgeri. É de um pupilo dele. Chilotson. Queria obter outras obras dele. Mas parece que ninguém sabe coisa alguma sobre ele. E parece que ele fez tão poucos quadros. Dessa vez foi o rapaz quem interrompeu. Chilotson. Chilotson. Levou a mão à testa. Uma ruga incongruente distorceu seu rosto redondo de cuvos ornatos. Não. Sim. Já sei. Ergueu os olhos em triunfo. Sobrancelhas serenas infantis. Chilotson. Walter Chilotson. O sujeito ainda está vivo. Badgeri sorriu. Lembre-se que este quadro foi pintado em 1846. Bem. Está certo. Digamos que ele tenha nascido em 1820. Pintou sua obra-prima aos 26 anos. E estamos em 1913. Quer dizer que ele tem só 93 anos. Não tão velho quanto Tiziano. Mas ninguém ouviu falar dele desde 1860. Protestou Lorde Badgeri. Exatamente. A menção do nome dele lembrou-me da descoberta que fiz outro dia quando li as notícias obituárias nos arquivos da World Review. Bem, lembro-me do meu espanto na E. Entre elas encontrei a biografia de Walter Chilotson. Bastante completa até 1860 e depois um buraco. Exceto uma anotação ao lápis no início do século dizendo que ele voltara do Oriente. O obituário nunca havia sido usado ou ampliado. Tirei a conclusão óbvia. O velho ainda não está morto. Só que de alguma forma se esqueceram dele. Mas isso é fantástico. Exclamou Lorde Badgeri. Você precisa encontrá-lo. Espude. Tem que encontrá-lo. Vou contratá-lo para pintar afrescos em volta desta sala. É exatamente o que eu sempre quis e sem sucesso. Um verdadeiro artista do século XIX para decorar este lugar para mim. Ah, precisamos encontrá-lo. Imediatamente. Lorde Badgeri caminhava de um lado para outro em estado de grande excitação. Estou vendo como esta sala poderia ficar perfeita. Continuou. Tiramos todas essas estantes e encheremos aquela parede com um afriasco heróico de Heitor e um dromaca. Ou com fisco dívida de aluguel. Ou Fanny e Cambly como belvideira em Veneza preservada. Qualquer coisa do gênero. Desde que seja imponente como nas décadas de 1830 ou 1840. E aqui eu colocaria uma paisagem com além das perspectivas recuando. Ou então algo arquitetônico e imponente. No estilo do banquete de Baltazar. Depois tiramos essa lareira Adam e substituímos algo gótico e morisco. E nessas paredes teremos espelhos. Ou não. Deixe-me ver. Mergulhou em silêncio pensativo. Do qual finalmente acordou para exclamar. O velho. O velho. Espode. Precisamos encontrar essa espantosa criatura. E não conte uma palavra a ninguém. Tilotson. Será nosso segredo. Ah. É perfeito. Incrível. Pense nos afrescos. O rosto de Lorde Badgeri parecia definitivamente contente. Ele conversara sobre um único assunto durante quase 15 minutos. Dois, três semanas mais tarde Lorde Badgeri foi despertado de sua costumeira sonolência de depois do almoço pela chegada de um telegrama. A mensagem era curta. Encontrei. Espode. Um ar de prazer e inteligência tornou humano o rosto acinzentado de descomedimentos de Lorde Badgeri. Nenhuma resposta. Disse. O criado retirou-se com passos silenciosos. Lorde Badgeri fechou os olhos e começou a imaginar. Encontrado. Que sala ele teria. Não haveria no mundo coisa como ela. Os afrescos. A lareira. Os espelhos. O teto. E um velhinho pequenino enrugado escalando os andaimes. Agiu e rápido como um daqueles macaquinhos cabeludos do zoológico. Pintando. Pintando. Fanny e Cambly como belvideira. Heitor e Andromaca. Ou que não o duque de Clarence no boot. O duque de Monsei. O boot de Clarence. Lorde Badgeri dormia. Espode não chegou muito depois de seu telegrama. Às seis horas estava em Badgeri House. Sua excelência estava na sala do século XIX. Ocupada em retirar os objetos da sala conta própria. Espode encontrou-os em fôlego e vermelho. Ah, aí está você. Disse Lorde Badgeri. Veja que já estou preparando as coisas para a chegada do grande homem. Agora tem de me contar tudo sobre ele. Ele é ainda mais velho do que eu pensava. Informou Spode. Faz noventa e sete anos este ano. Nasceu em mil oitocentos e dezesseis. Incrível. Não é? Mas assim estou começando pelo fim. Comece onde quiser. Disse Badgeri eufórico. Não vou lhe contar todos os incidentes da caçada. Não tem ideia do trabalho que tive para encontrá-lo. Era como uma história de Sherlock Holmes. Imensamente complicada. Complicada demais. Qualquer dia vou escrever um livro sobre isso. De qualquer maneira, finalmente encontrei-o. Onde? Em uma espécie de favela respeitável em Oluai. Mais velho. Mais pobre. Mais sozinho do que se poderia acreditar. Descobri como foi que chegou a ser esquecido e como, então, se retirou da vida. Ele enfiou na cabeça, pelos idos de 1860, de ir para a Palestina a fim de conseguir colocar o local para seus quadros religiosos, budis expiatórios e coisas do gênero. Bem, ele foi para Jerusalém e depois para o Monte Líbano e sempre em frente. E então, em algum lugar no meio da Ásia Menor, ele pirou. E lá ficou lá durante uns 40 anos. Mas que foi que ele fez todo esse tempo? Ah, ele pintava, e fundou uma missão, e converteu três turcos, e ensinou aos pachás locais rudimentos de inglês, latim, perspectiva e Deus sabe mais o quê. Então, mais ou menos em 1904, parece que lhe ocorreu que estava ficando meio velho e estivera fora de casa há bastante tempo. Assim voltou para a Inglaterra, para descobrir que todos a quem conhecia estavam mortos. Que os comerciantes de arte nunca tinham ouvido falar dele e não queriam comprar seus quadros. Que era apenas um velho ridículo. Assim, conseguiu um emprego como professor de desenho num colégio feminino em Oluá. E ele esteve lá desde então, cada vez mais velho, e mais freaco, cego e surdo e em geral mais gagá. Até que finalmente a escola o despediu. Ele tinha umas 10 libras ao todo quando o encontrei. Vive numa espécie de buraco escuro num mão cheio de baratas. Quando tiver gastado suas 10 libras, acho que vai morrer ali em paz. Badgeri ergueu a mão pálida. Chega, chega. Já a sua literatura suficientemente deprimente. Insisto que pelo menos a vida seja um pouco mais alegre. Você lhe disse que quero que pinte minha sala. Mas ele não pode pintar. Está cego e trêmulo demais. Não pode pintar? Exclamou Badgeri com horror. Então qual é a vantagem do velho oti? Bem, colocando as coisas assim. Começou Spode. Não vou ter mais meus afrescos. Toque a campainha. Sim. Spode tocou. Que direito o Tilotson tem de continuar existindo se não pode pintar? Continuou Lord Badgeri com petulância. Afinal, era sua única justificativa para ocupar um lugar ao sol. Ele não tem muito suenção. O criado apareceu à porta. Arranja alguém para colocar essas coisas de volta no lugar. Ordenou Lord Badgeri indicando com a mão as estantes pilhadas. A confusão de vidro e porcelana com que ele atulhar o chão. Os quadros dependurados. Vamos para a biblioteca. Spode. Lá é mais confortável. Guiou através da longa galeria e escada abaixo. Lamento que o velho Tilotson tenha sido uma decepção tão grande. Disse Spode com simpatia. Vamos falar de outra coisa. Ele deixou de me interessar. Mas não acha que devíamos fazer alguma coisa a ele. Só 10 libras o separam do asilo. E se tivesse visto os besouros naquele hão? Chega. Chega. Faça qualquer coisa que você achar apropriada. Achei que podíamos fazer uma coleta entre os amantes da arte. Não existe nenhum. Disse Badgeri. Não. Mas muitas pessoas vão contribuir os nobismo. Só se você lhes der algo em troca do dinheiro. É verdade. Não tinha pensado nisso. Spode ficou em silêncio um momento. Podíamos dar um jantar em homenagem a ele. O grande banquete de Tilotson. O decano da arte inglesa. Um elo com o passado. Não está vendo os jornais? Eu faria um grande movimento na World Review. Isso vai atrair os nobis. E vamos convidar muitos artistas e críticos. Todos os que não se suportam. Vai ser engraçado vê-los discutindo. Badgeri riu. Depois seu rosto tornou a enuviar-se. Mesmo assim, acrescentou. Vai ser um consolo muito pobre para os meus afrescos. Você vai ficar para jantar. É claro. Bem, já que convida. Muito obrigado. 3. O banquete de Tilotson foi marcado para umas três semanas depois. Spode. Encarregado dos arranjos. Mostrou-se um excelente organizador. Alogou o enorme salão de banquetes do Café Bombaí. Entre elogios e intimidações. Conseguiu convencer o gerente a dar um jantar para cinquenta pessoas e doze chelins cabeça. Incluindo o vinho. Mandou convites e recolheu contribuições. Escreveu um artigo sobre Tilotson e a World Review. Um desses artigos encantadoras e inteligentes. Vazado na agradável mistura de indulgência e crítica com que se fala dos grandes homens de 1840. Também não negligenciou o próprio Tilotson. Costumava ir quase todos os dias ao Luai para ouvir as histórias infindáveis do velho sobre a Ásia menor e a grande exposição de 1851. Um e Benjamin Robert Aydon. Tinha a sincera daquela relíquia de outra era. O quarto do senhor. Tilotson ficava uns três metros abaixo do nível do solo em Oluaisu. Uma tênue luz cinzenta penetrava através das barras da área. Passava com dificuldade pelas vidraças opacas e sujas e dissipava-se. Como uma gota de leite que cai num tinteiro. Entre as sombras espessas do hão. O lugar estava impregnado pelo cheiro a acri de reboco húmido e de madeira cujo âmago começava a pulverizar-se secretamente. Móveis um tanto heterogêneos. Incluindo uma cama. Um lavatório e uma cômoda. Uma mesa e uma ou duas cadeiras. Escondiam-se nos cantos obscuros do hão ou se aventuravam a parecer furtivamente. Ali expodia quase todos os dias. Levando ao velho notícia sobre o andamento dos planos para o banquete. Todos os dias encontrava o senhor. Chilotson sentado no mesmo lugar sob a janela. Banhando-se, assim dizer, em sua minúscula posse de luz. O ancião que sempre teve cabelos grisalhos. Refletia-se pôde, olhando para ele. Só que naquela cabeça calva e opaca restavam poucos cabelos. Ao som da batida do visitante. O senhor. Chilotson voltava-se na cadeira e fixava na direção da porta seus olhos pouco firmes e pestanejantes. Estava sempre cheio de desculpas demorar tanto a reconhecer quem chegava. Não é falta de cortesia. Dizia. Depois de convidá-lo a entrar. Não é que tenha me esquecido de você. Só que está tão escuro e minha vista não é mais o que era. Depois disso ele nunca deixava de soltar uma risadinha aí. Apontando através da janela para as barras da área. Dizia. Ah, aquele é um lugar para alguém de vista boa. É um lugar para olhar os tornozelos. É o palanque. Era a véspera do grande evento. Spode veio como sempre. E o senhor. Chilotson soltou pontualmente sua piada sobre os tornozelos. E Spode riu também pontualmente. Bem, senhor. Chilotson. Falou. Depois que a reverberação da piada desapareceu. Amanhã o senhor faz sua reentrada no mundo da arte e da moda. Vai encontrar algumas mudanças. Sempre tive uma sorte extraordinária. Disse o senhor. Chilotson. E Spode podia ver em sua expressão sincera que ele de fato acreditava nisso. Que esquecer o buraco escuro e os besouros e as dez libras. Quase todas gastas. Que o separavam do asilo. Que sorte espantosa. Exemplo. Você ter me descoberto exatamente naquela ocasião. Agora, esse jantar vai me levar de volta ao meu lugar no mundo. Vou ter dinheiro e, em pouco tempo, quem sabe, poderei enxergar o suficiente para pintar outra vez. Acredito que meus olhos estão melhorando, sabe. Ah, o futuro é dourado. O senhor. Chilotson ergueu os olhos, o rosto enrugado em um sorriso, e fez um gesto de assentimento às suas palavras. Acredita na vida futura. Perguntou Spode. E imediatamente ruborizou-se de vergonha pela crueldade das palavras. Mas o senhor. Chilotson estava alegre demais para perceber seu significado. A vida futura, repetiu. Não, não acredito nessas coisas. Desde 1859. A origem das espécies mudou minha opinião, sabe. Nenhuma vida futura para mim. Obrigado. Você não se lembra da confusão. Naturalmente. É muito jovem, senhor. Spode. Bem, não sou tão velho quanto era, replicou Spode. Sabe como a pessoa se sente na meia-idade quando estudante calouro? Agora sou suficientemente adulto para saber que sou jovem. Spode estava a ponto de desenvolver um pouco mais esse pequeno paradocho. Mas percebeu que o senhor. Chilotson não estava escutando. Anotou a jogada para usar em companhias que apreciassem mais as sutilezas. Você estava falando sobre a origem das espécies, disse. Estava. Perguntou o senhor. Chilotson. Acordando de seu devaneio. Sobre o efeito do livro em sua fé, senhor. Chilotson. Sim, claro. Sacudiu minha fé. Mas lembro-me de uma coisa linda do. Poeta laureado. Alguma coisa sobre haver mais fé na dúvida honesta. Creia-me. Do que em toda. Em toda. Esqueci exatamente em que. Mas você. Percebeu o raciocínio. Ah, era uma é ruim para a religião. Estou contente que meu mestre Aido não tenha vivido para ver isso. Era um homem de muita fé. Lembro-me de vê-lo caminhando de um lado para outro de seu estúdio em Lisson Grove. Cantando, gritando e rezando ao mesmo tempo. Quase me assusta. Ah, mas ele era um homem maravilhoso. Um grande homem. No todo. Não vamos encontrar outro como ele. Como sempre. O bardo está certo. Mas foi tudo há muito tempo. Antes do seu tempo. Senhor. Spode. Bem. Não sou tão velho quanto foi. Disse Spode. Na esperança de que dessa vez o seu paradoxo fosse apreciado. Mas o senhor. Chilotson continuou sem perceber a interrupção. Há muito. Muito tempo. No entanto, quando olho para trás, parece que foi há um ou dois dias. Estranho que cada dia pareça tão longo e que muitos dias juntos sejam menos que uma hora. Como vejo claramente o velho Aido andando de um lado para o outro. Muito mais claramente, na verdade, do que o vejo agora, senhor. Spode. Os olhos da memória não enfreiaquecem. Mas minha vista está melhorando. Eu lhe asseguro. Está melhorando diariamente. Logo poderei ver aqueles tornozelos. Riu como um sino rachado. Um daqueles pequenos sinos antigos. Imaginou Spode. Que tocam nos distantes alojamentos dos empregados em casas antigas. E logo. Continuou o senhor. Chilotson. Estarei pintando de novo. Ah, senhor. Spode. Minha sorte é extraordinária. Acredito nela. Confio nela. E, afinal, que a sorte. Simplesmente outro nome da providência. Apesar de a origem das espécies e tudo mais. Como o laureado estava certo quando disse que há mais fé na dúvida honesta. Creia-me. Do que em toda. Um. Toda. Um. Bem. Você sabe. Eu o concedero. Senhor. Spode. Um emissário da providência. Sua vinda marcou um ponto decisivo em minha vida e o início. Para mim. De dias mais felizes. Sabe. Uma das primeiras coisas que farei quando minha fortuna for restaurada será comprar um porco espinho. Um porco espinho. Senhor. Chilotson. Para as baratas. Não há nada como um porco espinho para as baratas. Ele come baratas até ficar doente. Até morrer de indigestão. Isso me lembra uma vez em que disse a meu pobre grande mestre Aydon. Brincando. É claro. Que ele devia mandar um desenho do rei João morrendo de cesso de lamprias para os afreiscos das novas casas do parlamento. Como eu disse a ele. É um acontecimento notabilíssimo nos anais da liberdade inglesa. A remoção providencial e exemplar de um tirano. O senhor. Chilotson riu novamente. O sininho na casa deserta. Uma mão fantasmagórica puxando uma corda na sala de estar e criados fantasmas respondendo ao som freaco e quebrado. Lembro-me de que ele riu como um touro. Em seu modo imponente. Mas ah. Foi um golpe terrível quando recusaram seus desenhos. Um golpe terrível. Foi a causa primeira e fundamental de seu suicídio. O senhor. Chilotson interrompeu-se. Houve um longo silêncio. Spode sentia-se estranhamente comovido. Mal sabia que. Na presença desse homem. Tão freajo. Tão velho. Em um corpo três quartos morto. E com um espírito tão cheio de vida e de esperançosa paciência. Sentia-se envergonhado. Qual era a utilidade de sua própria juventude e inteligência? Viu a si mesmo de repente como um menino com um chocalho espantando pássaros. Chocalhando sua barulhenta inteligência. Sacudindo os braços em atividade inútil e sem fim. Nunca descansando em seus esforços para espantar os pássaros que estavam sempre tentando pousar em sua mente. E que pássaros. Bonitos. De asas compridas. Todos esses pensamentos. Crenças e emoções tranquilas que só visitam as mentes que se tornaram humildes e serenas. Esses eram os graciosos visitantes contra os quais ele estava sempre usando todas as suas energias. Mas a mente desse velho. Como seu porco espinho e suas dúvidas honestas e tudo mais. Era como um campo embelezadas pela liberdade de idas e vindas. Pelos pousos sem temor de uma multidão de criaturas brancas. De asas brilhantes. Sentiu-se envergonhado. Mas seria possível alterar a vida. Não era um pouco absurdo arriscar uma conversão? Spode deu de ombros. Vou lhe arranjar um pouco o espinho imediatamente. Disse. Certamente terão alguns na Wittelesse. Antes de partir naquela noite. Spode fez uma descoberta alarmante. O senhor. Tilotson não possuía freiaque. Era impossível pensar em mandar fazer um em prazo tão curto. E, além disso, que despesas superfluas. Vamos ter de pedir um freiaque emprestado. Senhor. Tilotson. Eu devia ter pensado nisso antes. Ora. Ora. O senhor. Tilotson estava triste causa dessa descoberta asiaga. Pedir um freiaque emprestado. Spode saiu correndo para aconselhar-se em Badgeri House. Lord Badgeri surpreendentemente fez jus a ocasião. Mande Boran vir me ver. Ordenou ao empregado que atendeu a campainha. Boran era um desses mordomos imemoriais que permanassem. Geração após geração. Nas casas dos grandes. Tinha mais de 80 anos agora. Curvado. Ressecado. Encolhido com a idade. Todos os velhos são mais ou menos do mesmo tamanho. Declarou Lord Badgeri. Era uma teoria reconfortante. Ah. Aqui está ele. Você tem um freiaque extra. Boran. Tem um freiaque velho. Meu Lord. Que parei de usar, hein? Deixe-me ver. Foi em 1907 ou 1908. Exatamente. Eu ficaria muito grato, Boran, se você pudesse emprestá-lo ao senhor. Spode aqui um dia. O ancião retirou-se e logo reapareceu trazendo no braço um freiaque preto muito velho. Ergueu o paletó e as calças para exame. A luz do dia eram deploráveis. O senhor não tem ideia. Disse Boran. Não as pôde em tom suplicante e traço. Não tem ideia de como as coisas se sujam com facilidade. De gordura, de molho e assim diante. Mais cuidado que se tome, senhor. Mais cuidado que se tome. Imagino que sim. O tom de espode era de simpatia. Mais cuidado que se tome, senhor. Mas a luz artificial vai parecer bem. Perfeitamente bem, repetiu o Lorde Badgeri. Obrigado, Boran. Vai tê-lo de volta na quinta-feira. De nada, meu senhor. De nada. E o velho curvou-se e desapareceu. Na tarde do grande dia Spode levou para Oluá um pacote contendo o freiaque aposentado de Boran e todos os complementos necessários. Tais como camisa e colarinho. Devido à escuridão e à sua visão freiaque, o senhor. Tilotson ficou alegremente inconsciente dos defeitos do freiaque. Estava em um estado de extrema agitação nervosa. Foi com alguma dificuldade que Spode conseguiu impedi-lo, embora fossem apenas três horas, de iniciar sua toalete imediatamente. Calma, senhor. Tilotson, calma. Não precisamos sair antes das sete e meia. Spode partiu uma hora depois, e logo que se certificou de sua saída do aposento, senhor. Tilotson começou a preparar-se para o banquete. Acendeu o gás e algumas velas e, piscando com toda a sua miopia para a imagem que o encarava no espelho minúsculo que ficava sobre a cômoda, pôs-se a trabalhar com todo o entusiasmo de uma jovem preparando-se para seu primeiro baile. Às seis horas, após os últimos retoques, ele estava satisfeito. Marchou de um lado para o outro em seu âm, cantarolando consigo mesmo a canção alegre que tinha sido tão popular em sua juventude. Oh, oh, Ana Maria Jones, rainha do pandeiro, dos cimbalos e dos ossos. Spode chegou uma hora mais tarde no segundo rosto de Lorde Bargeri. Abrindo a porta da enxovia do ancião, parou um momento, olhos arregalados de espanto. A soleira. O senhor. Tielotson estava parado junto ao caixote vazio. Um cotovelo descansando na prateleira acima da lareira. Uma perna cruzada sobre a outra numa pose janoteca valeresca. O efeito da luz das velas brilhando em seu rosto era de aprofundar cada ruga com sombras intensamente negras. Parecia infinitamente velho. Era uma cabeça nobre e patética. Outro lado, o freac bastante usado de boreão era simplesmente cômico. O paletó tinha as mangas e a cauda e compridas demais. As calças formavam bolsas em rugas elefantinas nos tornozelos. Algumas das manchas de gordura eram visíveis até a luz de vela. A gravata branca, com a qual o senhor. Tielotson tiver um trabalho infinito e que acreditava, em sua quase cegueira, estar perfeita. Estava fantasticamente torta para um lado. Ele tinha botuado um colete de tal maneira que um botão estava privado de sua casa e uma casa de seu botão. Atravessando a frente da camisa havia larga a fita verde de uma ordem desconhecida qualquer. Rainha do pandeiro, dos cimbalos e dos ossos, concluiu o senhor. Tielotson com voz de mosquito antes de dar as boas-vindas ao visitante. Bem, Spud, aí está você. Já estou pronto, está vendo? Fico lisonjeado de poder dizer que o freac me serve muito bem. Quase como se tivesse sido feito para mim. Sou todo gratidão para com o cavaleiro que teve a gentileza de emprestá-lo. Vou tomar o maior cuidado com ele. É perigoso emprestar roupa. Pois a miúde se perde a coisa emprestada e o amigo. O bardo está sempre certo. Só uma coisa, disse Spud. Um toque no seu colete. Desabotou a peça de roupa envelhecida e abotou-a novamente. De modo mais simétrico. O senhor Tielotson ficou um tanto ofendido ter sido pego num erro tão absurdo. Obrigado, obrigado, disse, em tom de protesto, tentando afastar-se de seu valete. Está bem, sabe, posso fazer isso sozinho. Esquecimento tolo. Agrada-me que o terno me sirva tão bem. E talvez a gravata possa. Spud começou em tom de tentativa. Mas o velho não quis saber daquilo. Não, não. A gravata está certa. Sei dar o inono uma gravata, senhor. Spud. A gravata está bem. Deixa assim. Eu lhe peço. Gosto de sua ordem. O senhor. Tielotson baixou os olhos complacentemente para o peito da camisa. Ah, você notou a minha ordem. Faz muito tempo que não uso isso. Foi o granpote que me deu, sabe, serviços prestados na guerra russo-turca. É a ordem da castidade, segunda classe. Eles só dão a primeira classe a cabeças coroadas, sabe, cabeças coroadas e embaixadores. E só pachás do nível mais alto recebem a segunda. A minha é a segunda. Eles só dão a primeira classe para cabeças coroadas. Naturalmente, naturalmente, disse Spud. Acha que estou bem, senhor. Spud. Perguntou o senhor. Tielotson, um pouco ansioso. Esplêndido, senhor. Tielotson, esplêndido. A ordem é magnífica. O rosto do velho tornou-o a brilhar. Fico lisonjeado, disse. Porque esse freiaque emprestado me serve muito bem. Mas não gosto de pedir roupas emprestadas. Pois com freiaquência perde-se a coisa emprestada e o amigo, sabe? E o bardo está sempre certo. Ui! Uma dessas baratas horríveis. Exclamou Spud. O senhor. Tielotson curvou-se e fixou o olhar no chão. Estou vendo, declarou, e pisou com força em um pedacinho de carvão, que virou pó sob seu pé. Seguramente vou comprar um porco espinho. Era hora de partirem. Uma multidão de meninos e meninas juntaram-se ao redor do enorme carro de Lorde Badgeri. O motorista, sentindo que a honra e a dignidade corriam risco, fingia não notar as crianças e contemplava, como uma estátua, a eternidade. A visão de Spud e do senhor. Tielotson emergindo da casa provocou um grito de admiração e troça, que diminuiu até um silêncio atônito enquanto entravam no carro. Para o bomba, ordenou Spud. O rôs-róis se soltou um suspiro vagamente ofegante e começou a mover-se. As crianças tornaram a gritar e correram ao lado do carro, acenando com os braços num frenesir de citação. Foi quando o senhor Tielotson, com um gesto incomparavelmente nobre, inclinou-se para a frente e jogou para a agitadíssima multidão de crianças suas três últimas moedas. Quatro no grande salão do bomba juntavam-se os convidados. Os compridos espelhos emoldurados em dourado refletiam uma coleção singular de pessoas. Acadêmicos de meia idade lançavam olhares suspeitosos a jovens de quem suspeitavam, com bastante razão, serem iconoclastas, organizadores de exposições pós-impressionistas, críticos de arte rivais, postos subitamente frente a frente, estremeciam com ódio incontido. A senhora, Noobis, a senhora, Kaiman e a senhora, Mandragori, essas infatigáveis perseguidoras de caça artística pesada, encontraram-se sem aviso nessa aglomeração, onde cada uma pensara caçar sozinha, e encheram-se de raiva. Através dessa multidão de vaidades mutuamente repelentes Lord Badgeri movia-se com uma suavidade que parecia inconsciente a todas as brigas e ódios. Estava se divertindo imensamente. Atrás da pesada máscara aciruleia de seu rosto, emboscado atrás do nariz anoveriano, os olhinhos baços de porco, os lábios grossos e pálidos, havia um pequeno demônio de alegre malícia que rolava de rir. Muita gentileza sua de ter vindo, senhora, Mandragori, honrar o passado artístico da Inglaterra. Estou feliz em ver que trouxe a querida senhora, Caimã, e a senhora, Noobis, também, e mesmo, não a tinha visto antes. Que maravilha! Sabia que podia confiar em seu amor à arte. E ele saiu apressado para aproveitar a oportunidade de apresentar aquele famoso escultor, Sir Herbert Ernie, ao brilhante jovem crítico que o chamara, na imprensa, de um pedreiro monumental. Um momento mais tarde o maitre doutor chegou à porta do salão dourado e anunciou, em voz alta e viva, Senhor Walter Tillotson, guiado trás pelo jovem Spudy, o Senhor. Tillotson entrou no salão lento e hesitantemente. Ao brilho das luzes, suas pesadas pálpebras bateram dolorosamente, como as asas de uma vespa aprisionada, sobre os olhos úmidos. Uma vez do lado de dentro da porta ele estacou e endireitou-se com uma tomada consciente de dignidade. Lord Badgeri aproximou-se depressa e apertou-lhe a mão. Bem-vindo, Senhor Tillotson. Bem-vindo, em nome da arte inglesa. O Senhor Tillotson inclinou a cabeça em silêncio. Estava demais emocionado para poder responder. Gostaria de apresentá-lo a alguns de seus colegas mais jovens, que se reuniram aqui para homenageá-lo. Lord Badgeri apresentou todos na sala ao velho pintor, que inclinava-se, apertava mãos, fazia ruídos com a garganta. Mas ainda se encontrava incapaz de falar. A senhora. Noobis. A senhora. Caiman e a senhora. Mandragore disseram coisas encantadoras. O jantar foi servido. As pessoas tomaram seus lugares. Lord Badgeri sentou-se à cabeceira da mesa, com o Senhor. Tillotson à sua direita e Sir Herbert Ernie à sua esquerda. Posto diante da suculenta cozinha do bomba e dos vinhos do bomba, o Senhor. Tillotson comeu e bebeu bastante. Tinha o apetite de alguém que viveu de verduras e batatas durante dez anos entre as baratas. Depois da segunda taça de vinho ele começou a falar, abrupta e torrencialmente, como se uma comporta tivesse sido aberta. Na Ásia Menor. Começou. É costume. Quando se vai ao jantar, arrotar como sinal de satisfação. Eructavit Gourmel. Como disse o salmista. Ele próprio era oriental. Spode deu um jeito para sentar-se ao lado da senhora. Caimã tinha objetivos que a envolviam. Era uma mulher impossível, naturalmente. Mas rica e útil. Ele queria seduzi-la para que comprasse alguns quadros de seu novo amigo. Em um ano. Dizia a senhora. Caimã. E com baratas. Ah, que horror. Pobre homem. E ele tem noventa e sete anos. Você disse. Não é chocante. Espero que a coleta seja grande. Claro. Gostaria de ter dado mais. Mas. Sabe. Tantas despesas e as coisas andam tão difíceis. Eu sei. Eu sei. Disse Spode. Com sentimento. Tudo causa do trabalhismo. Explicou a senhora. Caimã. Claro. Eu simplesmente adoraria convidá-lo para jantar às vezes. Mas sinto que na verdade ele é velho demais. Farol Shigateux demais. Não seria bondoso para com ele. Seria. E então você agora está trabalhando com o senhor. Goulame. Que homem encantador. Tão talentoso. Uma conversa tão. Eructavit Kormel. Falou o senhor. Tilotson pela terceira vez. Lord Badgeri tentou desviá-lo do assunto de etiqueta turca. Mas em vão. Pelas nove e meia uma atmosfera etílica mais generosa tinha adormecido os ódios e as suspeitas de antes do jantar. Sir Herbert Arne descobrira que o jovem cubista sentado a seu lado não era maluco. Na verdade conhecia bastante os velhos mestres. Sua parte esses rapazes tinham percebido que os mais velhos não eram nem um pouco malignos. Eram apenas muito estúpidos e patéticos. Apenas nos peitos da senhora. Nobes. Da senhora. Caimã e da senhora. Mandragor o ódio ainda reinava. Sendo damas e antiquadas. Elas quase não tinham bebido vinho. Chegou o momento dos discursos. Lord Badgeri pôs-se de pé. Disse o que se esperava dele e chamou Sir Herbert para erguer o brinde da noite. Sir Herbert tossiu. Sorriu e começou. Durante um discurso que durou vinte minutos ele contou anedotas do senhor. Gladstone. De Lord Layton. Sir Alma Tadam e do finado bispo de Bombayim. Fez três trocadilhos. Citou Shakespeare e o Theer. Foi brincalhão. Eloquente. Sério. No final de sua arenga Sir Herbert entregou ao senhor. Tilotson uma bolsa de seda contendo cinquenta e oito libras e dez shillings. O total da coleta. A saúde do velho foi brindada sob aplausos. O senhor. Tilotson posse de pé com dificuldade. A pele de seu rosto, seca como a de uma serpente, estava ruborizada. A gravata estava mais torta que nunca. A fita verde da ordem da castidade segunda classe tinha de algum modo escalado o peito amassado e manchado da camisa. Meu Lorde. Damas e cavaleiros. Começou em voz embargada. E depois desmoronou completamente. Era um espetáculo doloroso e patético. Uma sensação de intenso desconforto atingiu a mente de todos que contemplavam aquela trêmula ruim e inhumana. Ali parada chorando e gaguejando. Era como se uma brisa do vento da morte tivesse soprado de súbito através da sala. Levando os vapores de vinho e a fumaça de tabaco. Extinguindo o riso e as chamas das velas. Olhos vagavam pouco à vontade. Sem saber para onde olhar. Lorde Badgeri. Com grande presença de espírito. Ofereceu ao ancião uma taça de vinho. O senhor. Tilotson começou a recuperar-se. Os convidados ouviram-no murmurar algumas palavras desconexas. Esta grande honra. Dominado pela generosidade. Este banquete magnífico. Não acostumado. Na Ásia menor. Eructavit curmeu. Nesse ponto o Lorde Badgeri puxou com força uma das pontas do paletó do velho. O senhor. Tilotson parou de falar. Tomou outro gole do vinho e então continuou com coerência e energia recém conquistadas. A vida do artista é dura. Seu trabalho é diferente do trabalho de outros homens. Que pode ser feito mecanicamente. De cor e. Pode-se dizer. Dormindo. Requer dele um gasto constante de espírito. Ele dá continuamente o melhor de sua vida. E em troca recebe muita alegria. É verdade. Muita fama. Pode ser. Mas. De bênçãos materiais. Muito poucas. Faz 80 anos desde que consagrei minha vida ao serviço da arte. 80 anos. E quase todos esses anos me trouxeram provas novas e dolorosas do que acabo de dizer. A vida do artista é dura. Esse inesperado desvio para um discurso que fazia sentido aumentou a sensação geral de desconforto. Tornava-se necessário levar a sério o ancião. Vê-lo como um ser humano. Até então ele fora apenas um objeto de curiosidade. Uma múmia no terno absurdo com uma faixa verde atravessada no peito. As pessoas não podiam deixar de pensar que poderiam ter contribuído com um pouco mais. 58 libras e 10 shillings. Não era muito. Mas felizmente para a paz de espírito da plateia o senhor. Tilotson interrompeu-se para, de acordo com a sua verdadeira personalidade, falar absurdamente. Quando penso na vida desse grande homem, Benjamin Robert Aydon, um dos maiores homens que a Inglaterra já produziu. A assistência soltou um suspiro de alívio. Era assim que devia ser. Houve uma explosão de vivas e palmas. O senhor. Tilotson passeou os olhos sombrios pela sala e sorriu com gratidão as figuras enervoadas que enxergava. Esse grande homem, Benjamin Robert Aydon, continuou o traço. A quem me orgulho de chamar meu mestre e que, meu coração se alegra ao constatar, ainda vive em sua lembrança e estima. Esse grande homem, um dos maiores que a Inglaterra já produziu, teve uma vida tão deplorável que não posso pensar nela sem uma lágrima. E com infinitas repetições e digressões o senhor. Tilotson contou a história de B. R. Aydon, suas prisões de vidas, sua batalha com a academia, seus triunfos, seus friacassos, seu desespero, seu suicídio. Bateram às dez e meia. O senhor. Tilotson exprobava os juízes estúpidos e preconceituosos que tinham recusado os desenhos de Aydon para a decoração das novas casas do parlamento em favor dos insignificantes rabiscos alemães. Esse grande homem, um dos maiores que a Inglaterra já produziu, esse grande Benjamin Robert Aydon, a quem me orgulho de chamar meu mestre e que, alegro-me em ver, ainda vive em sua lembrança e estima. Ante tamanha freonta, seu grande coração explodiu. Foi a maior de todas as decepções. Ele que trabalhara a vida toda para o reconhecimento do artista pelo Estado. Ele que tinha peticionado a todos os primeiros ministros, inclusive ao duque de Wellington, durante trinta anos, implorando-lhes que empregassem artistas para decorar os prédios públicos. Ele a quem era inegavelmente devido o esquema para a decoração das casas do parlamento. O senhor. Tilotson perdeu o controle da sintaxe e iniciou uma nova sentença. Foi a maior de todas as decepções. Foi a gota d'água. A vida do artista é dura. Às onze horas o senhor. Tilotson estava falando sobre os pré-rafaelitas. Às onze e quinze começou a contar toda a história de B.R. Aydon de novo. Aos vinte e cinco minutos para meia-noite ele desabou. Sem fala. Sobre a cadeira. A maioria dos convidados já tinha ido embora. Os poucos que tinham ficado apressaram-se a sair. Lord Badgeri levou o ancião até a porta e colocou-o no segundo Rose Royce. O banquete de Tilotson tinha terminado. Fora uma noite agradável. Mas um pouco longa demais. Spode foi a pé para os seus aposentos em Blownsbury. Assoviando enquanto caminhava. As lâmpadas de Oxford State refletiam-se na superfície polida da rua. Canais de bronze escuro. Ele precisava colocar isso num artigo algum dia. A caimã fora lograda com muito sucesso. Voixi Sapete. Ele assoviava. Um tanto desafinado. Mas não percebia isso. Quando a senhoria do senhor. Tilotson veio chamá-lo na manhã seguinte. Encontrou o ancião deitado na cama inteiramente vestido. Parecia muito doente e muito velho. O freiaque de Boreão estava em terrível estado e a faixa verde da ordem da castidade. Estragada. O senhor. Tilotson estava imóvel. Mas não estava dormindo. Ouvindo o som de passos. Ele abriu um pouco os olhos e gemeu de leve. A senhoria olhou para ele ameaçadoramente. Nojento. Disse. Acho isso nojento. Na sua idade. O senhor. Tilotson tornou-a gemer. Fazendo um grande esforço. Tirou do bolso da calça uma grande bolsa de seda. Abriu-a e extraiu uma moeda de uma libra. A vida do artista é dura, senhora. Green. Disse. Estendendo a moeda. Será que se importa de mandar chamar o médico? Não me sinto muito bem. E que é que vamos fazer com essas roupas? Que vou dizer ao cavaleiro que teve a generosidade de emprestá-las a mim. Perde seu empréstimo, amigo. O bardo está sempre certo. Túneis verdes nos jardins italianos do século XIII. O senhor. Busecote interrompeu-se para servir-se novamente do risoto que lhe era oferecido. Excelente risoto, este, observou. Ninguém que não tenha nascido em Milão sabe fazê-lo direito. É o que dizem. É o que dizem. Repetiu o senhor. Topes com sua voz triste e contrita. E serviu-se sua vez. Pessoalmente. Disse a senhora. Topes com firmeza. Acho toda a cozinha italiana abominável. Não gosto do azeite, especialmente quente. Não. Obrigada. Afastou-se do prato oferecido. Depois da primeira garfada ao senhor. Busecote baixou o talher. Nos jardins italianos do século XIII. Recomeçou. Fazendo com a mão longa e pálida um gesto covifloreado que terminou com uma carícia na barba. Fazia-se uso freio e quente e muito feliz dos túneis verdes. Túneis verdes. Bárbara despertou subitamente de seu silêncio. Túneis verdes. Sim, minha vírgula disse pai. Túneis verdes. Sim. Alamedas em arco cobertas de vinhas ou outras trepadeiras. Sua extensão era considerável. Mas Bárbara tinha mais uma vez deixado de prestar atenção ao que lhe dizia. Túneis verdes. As palavras flutuaram até ela através de imensas profundezas de sonho. Através de grandes espaços de abstrações. Assustando-a como o som de um sino de estranha afinação. Túneis verdes. Que ideia maravilhosa. Ela não iria ouvir o pai explicar a freiaze até a torná-la enfadonho. Ele tornava tudo enfadonho. Um alquimista às alversas. Transformando ouro em chumbo. Ela imaginou cavernas num grande aquário. Longas paisagens entre pedras e plantas que mal ondeavam e corais pálidos e descoloridos. Infinitos corredores de verde e sombra com enormes e preguiçosos peixes vagando sem rumo entre eles. Monstros de rostos verdes e olhos esbugalhados e bocas que se abriam e se fechavam lentamente. Túneis verdes. Eu os seis ilustrados em manuscritos com iluminuras desse período. Continua o senhor. Busacote mais uma vez levou a mão a barba castanha e pontuda. Acariciou-a e penteou-a com os dedos longos. O senhor. Topes ergueu os olhos. As lentes de seus óculos redondos de coruja faiscavam quando ele movia a cabeça. Sei o que quer dizer. Declarou. Tenho muita vontade de plantar um em meu jardim aqui. Vai demorar muito tempo para crescer. Disse o senhor. Topes. Nessa areia. Tão perto do mar. Você só vai conseguir plantar parreiras. E elas crescem muito devagar. Realmente muito devagar. Sacudiu a cabeça e os pontos de luz dançaram enlouquecidos em seus óculos. A voz. Desanimada. Esmoreceu. O bigode se esmoreceu. Toda sua pessoa esmoreceu. Então. De repente. Ele se recompôs. Um sorriso tímido e contrito apareceu em seu rosto. Remexeu-se desconfortavelmente. Então. Com um último sacudir rápido da cabeça. Proferiu uma citação. Mas às minhas costas sempre posso ouvir a carruagem alada do tempo aproximando-se depressa. Falou vagarosamente. E sua voz tremia um pouco. Sempre achara dolorosamente difícil dizer algo refinado e fora do comum. No entanto. Que tesouro de freazes recordadas. Que manancial de novas ideias estava sempre surgindo em sua mente agitada. Elas não crescem tão devagar assim. Disse o senhor. Busacote confiante. Tinha pouco mais de cinquenta anos e parecia um belo homem de trinta e cinco. Dava a si mesmo pelo menos outros quarenta anos. Na verdade, não tinha ainda começado a pensar na possibilidade de um dia se acabar. A senhorita. Bárbara vai apreciá-lo. Talvez. O seu túnel verde. O senhor. Topes suspirou e olhou em cima da mesa para a filha de seu anfitrião. Bárbara estava sentada com os cotovelos sobre a mesa. O queixo nas mãos. Olhos fixos à frente. O som de seu nome alcançou-a vagamente. Voltou a cabeça na direção do senhor. Topes e viu-se enfrentada pelo brilho dos óculos redondos e conveixos. Ao final do túnel verde havia os olhos esbugalhados de um peixe. Eles se aproximavam. Flutuando. Cada vez mais perto. Ao longo do sombrio corredor submarino. Enfrentado esse olhar fixo. O senhor. Topes desviou os olhos. Que olhos pensativos. Ele não se lembrava de ter visto olhos tão cheios de pensamento. Havia certas madonas de montagna. Ele refletiu. Muito parecidas com ela. Suaves madonas louras com narizes ligeiramente arrebitados e muito. Muito jovens. Mas ele era velho. Levaria muitos anos. Apesar de buzacote. Para que as parreiras crescessem e formassem um túnel verde. Tomou um gole de vinho. Então. Mecanicamente. Chupou o grisalho bigode que lhe pendia sobre a boca. Arthur. Ao som da voz da esposa o senhor. Topes assustou-se. Levou o guardanapo à boca. A senhora. Topes não permitia que se chupassem bigodes. Era apenas em momentos de distração que ele alguma vez errava. Como agora. O marquês Prampolini vem para o café. Disse o senhor. Buzacote de repente. Quase me esqueço de avisá-los. Um desses marqueses italianos. Imagino. Comentou a senhora. Topes. Que não era snob. A não ser na Inglaterra. Ergueu o queixo com um pequeno estremecimento. O senhor. Buzacote executou uma curva ascendente com a mão na direção dela. Eu lhe asseguro. Senhora. Topes. Que ele pertence a uma família muito antiga e distinta. São de origem genovesa. Lembra-se do palácio deles. Bárbara. Construído Alessi. Bárbara ergueu os olhos. Ah. Sim. Disse vagamente. Alessi. Sei. Alessi. Alepo. Lugar de um turco perverso e de turbante. E de turbante. Eles sempre lhe pareceram muito engraçados. Vários de seus ancestrais. Continuou o senhor. Buzacote. Distinguíram-se como vice-reis da Córsiga. Fizeram um ótimo trabalho reprimindo rebeliões. Estranho. Não é? Voltou-se para o senhor. Topes como se fizesse um parêntese. O modo como a simpatia vai sempre para o lado dos rebeldes. Que confusão as pessoas fizeram causa da Córsiga. Aquele livro de Gregorovius. Exemplo. E os irlandeses. Os poloneses. E todo o resto deles. Isso sempre me pareceu superfluo e absurdo. Não é? Talvez. Um pouco natural? Começou o senhor. Topes. Tímido e cautelosamente. Mas seu anfitrião continuou. Sem ouvir. O atual marquês está à frente dos fascisti locais. Fizeram um grande bem neste distrito. No sentido de preservar a lei e a ordem e manter as classes inferiores em seu lugar. Ah! Os fascisti. Repetiu a senhora. Topes em tom de aprovação. Seria bom ver algo assim na Inglaterra. Com todas aquelas greves. Ele me pediu uma contribuição para os fundos da organização. Vou lhe dar, é claro. É claro. Assentiu a senhora. Topes. Meu sobrinho. Aquele que foi major durante a guerra. Foi voluntário na última greve dos mineiros. Ele lamentou. Sabe. Que não tenham chegado à luta. Tia Ani. Ele me disse quando seis pela última vez. Se tivesse havido luta nós teríamos acabado completamente com eles. Completamente. Em Alepo, os fascisti, maléficos e de turbante, estavam lutando sobre as palmeiras. Não eram palmeiras aquelas plumas com tufos verdes. O que? Nada de sorvete hoje. Niente gelato. Inquiriu o senhor. Busacote quando a empregada colocou na mesa compota de pêssegos. Com seta pediu desculpas. A máquina de fazer sorvete do povoado quebrara. Não haveria sorvete até o dia seguinte. Muito ruim. Disse o senhor. Busacote. Tropo Mali, com seta. Sob as palmeiras, Bárbaros viu. Eles saracoteavam, lutando. Estavam montados em grandes cães. E nas árvores havia enormes pássaros multicoloridos. Meu Deus. Esta garota está dormindo. A senhora. Topaz ofereceu prato de pêssegos. Quanto tempo vou ter que segurar este prato debaixo do seu nariz, Bárbara? Bárbara sentiu-se enrubecer. Desculpe. Murmurou. E pegou o prato desajeitadamente. Sonhando acordada. É um mau hábito. Todos nos entregamos a isso. Às vezes, observou o senhor. Topaz em tom de indulgência. Com um leve tremor nervoso da cabeça. Você, pode ser, meu caro. Disse a esposa. Eu, não. O senhor. Topaz baixou os olhos para o prato e continuou a comer. O machês e deve chegar a qualquer momento. Disse o senhor. Busacou-te consultando o relógio. Espero que não se atrase. Descobri que me faz muito mal adiar minha siesta. Este calor italiano. Acrescentou. Em tom de queixa. Todo cuidado é pouco. Ah, mas quando eu estava na Índia com meu pai. Começou a senhora. Topaz em tom de superioridade. Ele era um civil indiano. Sabem. Alepo. Índia. Sempre as palmeiras. Cavalgadas de enormes cães e também de tigres. Com seta fez entrar o marquês. Encantado. Prazer em conhecê-lo. Fala inglês. Sim. Sim. Pocchino. Senhora. Topaz. E o senhor. Topaz. O famoso antiquário. Ah, é claro. Conheço bem seu nome. Minha filha. Encantado. Muitas vezes seis a signorina na praia. Admiro o modo como mergulha. Belíssimo. A mão fez um gesto longo e acariciante. Essas atléticas signorina inglesas. Os dentes brilhavam. Espantosamente brancos no rosto queimado. Os olhos escuros faiscavam. Ela sentiu-se enrubecer de novo. Desviou os olhos. Sorriu tolamente. O marquês já tornara a voltar-se para o senhor. Busacote. Então resolveu estabelecer-se em nossa carrara. Bem. Não exatamente estabelecer-se. O senhor. Busacote não iria tão longe a ponto de dizer estabelecer-se. Um vilino para os meses de verão. O inverno em Roma. Era-se obrigado a viver no estrangeiro. Os impostos na Inglaterra. Logo estavam todos falando. Bárbaro observava-os. Perto do marquês pareciam todos moribundos. O rosto brilhava quando ele falava. Parecia estar fervilhando de vida. O pai era mole e pálido. Como algo que tivesse ficado durante muito tempo enterrado longe da luz. O senhor. Topes era todo seco e enrugado. E a senhora. Topes mais do que nunca parecia algo que funcionava movido a corda. Estavam falando sobre socialismo e os fascisti. Coisas assim. Bárbara não escutava o que diziam. Mas os observava. Absorta. Adeus. Adeus. A face animada com o clarão de um sorriso virava-se feito uma lanterna de um para outro. Agora estava voltada para ela. Talvez uma noite ela viesse. Com o pai e a signora Topes. Ele e a irmã davam pequenos bales às vezes. Só uma vitroila. Naturalmente. Mas era melhor que nada. E a signorina devia dançar divinamente. Outro clarão traço. Ele tinha certeza. Tornou a apertar-lhe a mão. Adeus. Era hora da siesta. Não se esqueça de baixar o mosquiteiro. Minha vírgula exortou o senhor. Busacote. Há sempre o perigo de anofilinas. Está bem. Papai. Ela se dirigiu para a porta sem se voltar para responder. Ele era sempre tão enfadão a respeito de mosquiteiros. Uma vez tinham atravessado a campagna num carro alugado. Completamente envolvidos um mosquiteiro improvisado. Os monumentos ao longo da Via Pia surgiam enevoados como se através de um véu de noiva. E como todos riam. Mas o pai. Naturalmente. Nem tinha percebido. Ele nunca percebia coisa alguma. Está em Berlim aquela encantadora Madonna de Montagna. Perguntou abruptamente o senhor. Topes. Aquela com o donor ajoelhado no canto esquerdo como se fosse beijar os pés do infante. Seus óculos faiscaram na direção do senhor. Busacote. Que pergunta. Não sei. Estava pensando nisso. Acho que você está falando daquela da coleção Mondi. Ah. Sim. Com certeza. Na Mondi. Bárbara abriu a porta e entrou para a escuridão de seu quarto fechado. Até ali estava quente. Nas três horas seguintes seria impossível mexer-se. E aquela velha idiota. A senhora. Topes. Sempre criava casos se alguém aparecesse para o almoço de pernas nus e com a saída de banho. Na Índia sempre fazíamos questão de estar apropriadamente vestidos. Uma inglesa deve manter sua posição com os nativos. E para todos os efeitos os italianos são nativos. E assim ela sempre tinha de colocar sapatos e meias e um vestido convencional exatamente na hora mais quente do dia. Que imbecil era aquela mulher. Despiu as roupas o mais rápido que pôde. Assim estava um pouco melhor. Parada diante do comprido espelho na porta do armário. Ela chegou à conclusão humilhante de que parecia um pedaço de pão mal torrado. Rosto marrom. Pescoço e ombros marrons. Braços marrons. Pernas marrons do joelho para baixo. Mas todo o resto era branco. Tolo. Sem vigor. Branco de cidade. Se pudesse andar aí sem roupas até ficar como aquelas crianças acobreadas que rolavam e caíam na areia quente. Agora ela estava mal passada. Meio assada e inteiramente ridícula. Um longo tempo contemplou sua imagem pálida. Viaze correndo pela areia. O corpo todo bronzeado. Ou através de um campo de flores. Narcisos e tulipas silvestres. Ou na relva macia sob o tom gris das oliveiras. Virou-se com um susto repentino. Ali. Nas sombras atrás de si. Não. Claro que não havia coisa alguma. Era aquela foto horrível que vira numa revista. Muitos anos antes. Quando era criança. Havia uma mulher sentada a penteadeira. Penteando os cabelos em frente ao espelho. E um enorme macaco cabeludo e preto aproximando-se atrás. Ela sempre tinha medo quando se olhava ao espelho. Muito tolo. Ainda assim. Deu as costas ao espelho. Atravessou o quarto e. Sem baixar o mosquiteiro. Deitou-se na cama. As moscas zumbiam a seu redor. Pousando incessantemente em seu rosto. Ela sacudiu a cabeça aí. Com raiva. Espantou-as com as mãos. Haveria paz se ela baixasse o mosquiteiro. Mas pensou na via pia vista sob aquele véu de noivo e preferiu aguentar as moscas. Finalmente teve de render-se. As pestes eram demais para ela. Mas. De qualquer maneira. Não foi o medo de anofilinas que a fez baixar o mosquiteiro. Em paz agora imóvel. Ela ficou estendida. Calorenta. Sob a transparente tenda de filó. Um espécime sob uma redoma. A fantasia tomou conta de sua mente. Viu um enorme museu com milhares de redomas. Cheias de fósseis e borboletas e pássaros empalhados e colheiros e armaduras medievais e joias florentinas e múmias e marfim entalhado e manuscritos com iluminuras. Em uma das redomas continha um ser humano, aprisionado vivo. De repente ela se sentiu horrivelmente infeliz. Chato. 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 Sussurrou. Formulando as palavras em voz alta. Será que nunca ia deixar de ser chato? As lágrimas vieram-lhe aos olhos. Como tudo era horrível. E talvez fosse continuar sendo ruim assim toda a vida. Dezessete para setenta eram cinquenta e três. Cinquenta e três anos disso. E, se vivesse cem anos, haveria mais de oitenta. A ideia deixou-a deprimida a noite inteira. Até mesmo o banho de mar depois do chá não adiantou. Nadando para longe, bem longe, ela ficou boiando na água morna. Às vezes olhava para o céu. Às vezes voltava a cabeça em direção à costa. Emolduradas em seus bosques de pinheiros, as vilas pareciam pequenas e aconchegantes como no anúncio de um balneário. Mas atrás delas, além das planícies, havia as montanhas. Picos nus e agudos de calcário. Em costas verdes de bosques e extensões verdes acinzentadas dos platôs de oliveiras. Pareciam maravilhosamente próximos e nítidos nessa luz vispertina. E lindos. Mais lindos do que se pode expressar. Mas isso, de alguma forma, só piorava as coisas. E Xelê vivera alguns quilômetros litoral acima. Ali, atrás do cabo que protegia o golfo de Espesia. Xelê tinha morrido afogado nesse mar quente como leite. Isso também piorava as coisas. O sol estava bem baixo e vermelho sobre o mar. Ela nadou lentamente de volta. Na praia a senhora. Topes a esperava com sua postura reprobatória. Ela conhecer uma pessoa. Um homem forte. Que teve cã e bras ficar tanto tempo dentro d'água. Afundou como uma pedra. Como uma pedra. Quanta gente estranha a senhora. Topes tinha conhecido. E que coisas engraçadas elas faziam. Que coisas estranhas lhes aconteciam. O jantar naquela noite foi mais enfadonho que nunca. Bárbara foi cedo para a cama. A noite inteira mesmo a cigarra irritante cantava sem parar entre os pinheiros. Monótono e irregular como um relógio. Cipe. 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 Chato. Será que o bicho nunca se entediava com seu próprio barulho? Parecia estranho que não. Mas, pensando bem, ninguém se entediava com o próprio barulho. A senhora. Topes. Exemplo. Ela nunca aparecia sem tediar. Cipe. 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 A cigarra continuou a cantar sem interrupção. Com seta bateu a porta às sete e meia. Amanhã estava radiante e sem nuvens como todas as manhãs. Bárbara saltou da cama. Olhou uma das janelas para as montanhas. Outra para o mar. Tudo parecia estar bem com eles. Tudo estava bem com ela. Também, nessa manhã, sentada ao espelho, nem pensou no macaco enorme a um canto distante escuro do quarto. Roupa de banho e roupão. Sandálias. Um lenço na cabeça. E ela estava pronta. O sono não deixara a lembrança do tédio mortal da véspera. Correu para o primeiro andar. Bom dia, senhor. Topes. O senhor. Topes passeava no jardim entre as barreiras. Ele voltou-se, tirou o chapéu, sorriu em cumprimento. Bom dia, senhorita. Bárbara. Fez uma pausa. Depois, com um tremor embaraçado de abertura, continuou. A voz assumiu um pequeno gaguejar estranho. Uma manhã realmente chauceriana, senhorita. Bárbara. Uma manhã digna de maio. Em, em pleno setembro. A natureza está prazível e radiante. E há pelo menos um espécime nesse jardim de sonho. Tornou a remexer-se mais desconfortavelmente que nunca. E havia um brilho trêmulo nas lentes redondas dos óculos. Da prazível juventude dos poetas. Fez uma reverência na direção dela. Sorriu contritamente e silenciou. O comentário. Parecia-lhe agora que terminara de falar. Não era, de algum modo, tão bom quanto ele pensara que ia ser. Bárbara riu. Chaucer. Eles nos faziam ler os contos de Canterbury na escola. Mas sempre me entediaram. O senhor vai à praia. Não antes do almoço. O senhor. Topes sacudiu a cabeça. Ficasse um tanto velho para isso. Ficasse. Que velho bobo sempre dizia fica-se. S. Quando queria dizer eu fico, eu sou. Não conseguiu deixar de rir dele. Bem, tenho que me apressar. Senão vou me atrasar para o café outra vez. E sabe o que me acontece. Saiu correndo pelo portão no muro. Através da praia até a cabine listrada de vermelho e branco que ficava na frente da casa. A uns cinquenta metros de distância viu o Marquês Prampolini, ainda amolhado do mar, correndo para a sua cabine. Avistando-a, ele sorriu em sua direção e fez um cumprimento militar. Bárbara acenou. Depois achou que o gesto fora um pouco familiar demais e acrescentou uma rígida reverência corretiva. Afinal, só o conheceram na véspera. Logo nadava mar adentro e, aí, que quantidade enorme de algas. O senhor. Topes a seguir a devagar pelo portão e através da areia. Observou correr da cabine. Esguia como um garoto. Os passos longos e elásticos. Observou-a saltar e mergulhar levantando espuma através da água cada vez mais profunda. Depois lançar-se à frente e começar a nadar. Observou até que ela se tornasse apenas um pontinho escuro à distância. Imergindo de sua cabine, o marquês encontrou-o caminhando lentamente ao longo da praia. Cabeça baixa e os lábios em leves movimentos. Como se repetisse algo. Uma oração ou um poema. Consigo mesmo. Bom dia. Signore. O marquês apertou-lhe a mão com uma cordialidade mais que inglesa. Bom dia. Replicou o senhor. Topes. Permitindo que sua mão fosse sacudida. Irritou-se com tal interrupção de seus pensamentos. Ela nada muito bem. A senhorita. Busacote. Muito. Assentiu o senhor. Topes. E sorriu consigo mesmo ao pensar nas coisas lindas e poéticas que poderia ter dito. Se quisesse. Bem. É isso. Fez o marquês. Demais coloquial. Apertaram-se as mãos novamente. E os dois homens seguiram seus caminhos respectivos. Bárbara ainda estava a uns cem metros da praia quando ouviu crescer e diminuir o som do gongo. Flutuando até ela vindo da vila. Droga. Ia se atrasar de novo. Aumentou a rapidez das braçadas e atravessou correndo a parte rasa. Enrubecida e sem fôlego. Estaria dez minutos atrasada. Calculou. Levaria pelo menos isso para pentear os cabelos e vestir-se. A senhora. Topes mais uma vez a receberia com hostilidade. Embora só Deus soubesse que direito tinha velha de lhe pregar sermões como fazia. Ela sempre conseguia fazer-se horrivelmente ofensiva e desagradável. A praia estava deserta e quando ela atravessou, ofegante em passos rápidos, vazia para a direita e para a esquerda até onde podia enxergar. Se pelo menos tivesse um cavalo para galopar pela beira d'água, quilômetros e quilômetros. Iria até a boca d'Arno. Nadaria no rio. Podia ver-se curvada sobre as costas do cavalo. Enquanto ele nadava, com as pernas encolhidas na cela. Tentando não molhar os pés. E tornaria a galopar. Só Deus sabia até onde. Estacou subitamente em frente a cabine. Ali, na areia ondulada, ela tinha visto algo escrito. Letras grandes, vagamente legíveis, espalhavam-se através de seu caminho. Oh, Clara de Lébeos e refez as letras quase apagadas. Não estavam ali quando ela saíra para nadar. Quem? Olhou em volta. A praia estava deserta. E qual era o significado? Oh, Clara de Lébeos e pegou o roupão na cabine, calçou as sandálias e correu de volta para a casa o mais rápido que conseguiu. Sentia-se horrivelmente assustada. Era uma manhã pesada, opressiva, com um ciroco quente que sacudia as bandeiras nos mastros. Ao meio-dia as nuvens de tempestade tinham encoberto metade do céu. O sol ainda brilhava no mar, mas sobre as montanhas estava tudo negro e azul escuro. A tempestade explodiu ruidosamente quando bebiam o café depois do almoço. Arthur, disse a senhora. Tops, irritantemente calma. Feche as janelas. Favor. Ela não estava com medo. Mas preferia não ver os relâmpagos. Quando o aposento ficou escurecido ela começou a falar. Suave e incessantemente. Recostada em sua poltrona funda, Bárbara pensava em Clara de Lebeuse. Que significava aquilo. E quem era Clara de Lebeuse. E que ele tinha escrito aquilo para ela ver. Ele, pois não havia dúvida de quem tinha escrito. O clarão dos dentes e dos olhos. O cumprimento militar. Sabia que não devia ter acenado para ele. Tinha escrito aquilo enquanto ela estava nadando. Escreveu e depois fugiu. Ela até que gostava disso. Apenas palavras fabulosas na areia. Como a pegada em Robinson Crusoe. Pessoalmente, dizia a senhora. Tops, prefiro a Rhodes. O trovão explodiu e estrondeu. Era bastante excitante. Pensou Bárbara. Sentia-se que alguma coisa estava acontecendo. Para variar. Lembrou-se do quartinho na metade da escada na casa de Ladite Ingumi. Com as estantes de livros. As cortinas verdes e a cúpula alaranjada da lâmpada. E aquele rapaz horrível. Como uma lesma branca. Que tentara beijá-la ali. No baile do ano passado. Mas aquilo fora diferente. Nem um pouco sério. E ademais. O rapaz era muito feio. Ela viu o marquês correndo pela praia. Rápido e alerta. Todo cor de cobre. Os cabelos negros. Era sem dúvida muito bonito. Mas. Quanto a estar apaixonada. Bem. O que significa isso exatamente? Talvez. Quando o conhecesse melhor. Mesmo agora ela imaginava perceber alguma coisa. Oh. Clara de Lebeuse. Que coisa fabulosa. Com seus dedos longos o senhor. Busacote penteava a barba. Neste inverno. Pensava ele. Trocaria mais mil libras em moeda italiana. Quando o câmbio estivesse favorável. Na primavera ele sempre parecia cair de novo. Podia-se lucrar 300 libras com o capital. Se o câmbio descesse para 70. A renda de 300 libras era 15 libras ano. E 15 libras eram agora 1500 liras. E 1500 liras. Pensando bem. Eram na verdade 60 libras. Isso significava que era possível acrescentar mais de uma libra a semana a renda. Com essa simples especulaçãozinha. Percebeu que a senhora. Topes lhe fizeram uma pergunta. Sim. Sim. Perfeitamente. Respondeu. A senhora. Topes continuou a falar. Ela estava mantendo seu moral alto. Teria ela razão em desfazer-se da tensão e acreditar que o trovão soar um pouco menos alto e próximo. O senhor. Topes estava sentado. Lustrando os óculos com um lenço de seda branca. Vagos e miúpes entre as pálpebras frianzidas. Seus olhos pareciam perdidos. Sem lar. Infelizes. Ele estava pensando sobre a beleza. Havia certas relações entre as pálpebras e as temporas. Entre o busto e o ombro. Havia certas sucessões de sons. E o que dizer deles? Ah. Esse era o problema. Esse era o problema. E havia juventude. Havia inocência. Mas era tudo muito obscuro. E havia tantas freiases, tantos quadros e tantas melodias relembradas. Ele parecia estar preso em seu emaranhado. E como era velho e inútil. Tornou a colocar os óculos. E a definição surgiu no mundo nebuloso diante de seus olhos. A sala fechada estava muito escura. Ele podia distinguir o perfil renascentista do senhor. Busacote. A barba. As feições delicadas. Em sua poltrona funda. Bárbara parecia. Levemente branca. Em atitude relaxada e pensativa. E a senhora. Topes nada mais era que uma voz na escuridão. Chegara o casamento do príncipe de Gales. Quem encontrariam para ele? Clara de Lebeuse. Clara de Lebeuse. Já se via nitidamente como a Marchesa. Teriam uma casa em Roma. Um palácio. Estava no Palácio Espada. Havia um lindo corredor abobadado levando do pátio até os jardins nos fundos. Marchesa Prampulini. Palácio Espada. Roma. Um grande cartão de visitas lindamente gravado. E ela cavalgaria todos os dias no pincio. Mi porta e o mil cavalo. Diria ao lacaio que atendia a campainha. Porta. Seria correto? Absolutamente. Ela precisaria de algumas boas lições de italiano para falar com os criados. Não se deve ser ridículo diante dos criados. Voglio e o mil cavalo. Isso se dizia em tom altivo. Sentada a escrivaninha. Em traje de equitação. Sem se virar. Seria um traje verde. Com um chapéu tricórnio preto. Enfeitado de prateado. Prender o Lamia Colazione a oleto. Era assim que se pedia o café da manhã na cama. Porque ela tomaria o café na cama. Sempre. E quando se levantasse. Haveria maravilhosos espelhos com três folhas. Onde a pessoa podia ver-se de lado. Imaginou-se inclinada para a frente. Impondo o nariz com cuidado e ciência. Com o macaco se aproximando trás. Oh. Horrível. O paura de que esta simia. Que esto simbione. Voltaria para o almoço depois de cavalgar. Talvez preampolini estivesse em casa. Ela até então tinha deixado de fora. Dovéio machese. Nela sale de pransa. Se ignora. Comecei sem você. Estava com tanta fome. Pasta a seuta. Onde você esteve, meu amor. Cavalgando. Meu pombinho. Imaginava que teria o hábito de dizer coisas assim. Parece que todos diziam. E você? Eu saí com os fascisti. Ah. Esses fascisti. Será que valeria viver se ele estava sempre saindo com pistolas, bombas e coisas? Um dia seria trazido numa maca. Ela ouvia. Pálido. Pálido. Com sangue. E o signoria com acento grave ferito. Neopeto. Gravamente. É com acento grave morto. Como ela a suportaria? Era horrível demais. Terrível demais. Sua respiração saiu como uma espécie de soluço. Ela estremeceu como se tivesse sido ferida. É com acento grave morto. É com acento grave morto. As lágrimas subiram-lhe aos olhos. Foi despertada de súbito uma luz cegante. A tempestade afastara-se o suficiente para permitir que a senhora. Topes abrisse as janelas. Parou de chover. Ser perturbada na dor intima e no abandono junto ao leito de morte pela intrusão de um desconhecido. De uma voz estranha. Bárbara desviou o rosto da luz e disfarçadamente enxugou os olhos. Podiam vê-la e perguntar que ela estava chorando. Ela odiava a senhora. Topes ter aberto as janelas. A entrada da luz e algo de belo fugira. Uma emoção desaparecera. Irrecuperavelmente. Era um sacrilégio. O senhor. Busaco te consultou o relógio. Tarde demais para a siesta agora. Comentou. E se pedirmos o chá mais cedo? Uma sucessão interminável de refeições. Falou o senhor. Topes com voz tremulei um suspiro. É o que parece ser a vida. A vida real. Andei calculando. O senhor. Busaco voltou os olhos verdes como cristais para seu convidado. Talvez eu tenha condições de comprar aquele lindo Sinkikassone. Afinal. Ia ficar um pouco apertado. Brincou com a barba. Mas mesmo assim. Depois do chá. Bárbara e o senhor. Topes saíram para um passeio ao longo da praia. Ela não tinha muita vontade de ir. Mas a senhora. Topes achou que seria bom para ela. Assim. Ela teve de ir. A tempestade passara. E o céu estava claro sobre o mar. Mas as ondas ainda quebravam num desassossegado rugir. E a água cobria a areia uns 20 ou 30 metros para além da linha onde. Em dias calmos. A espuma se dissipava. Brilhantes extensões de água avançavam e recuavam como superfícies de aço movimentadas uma enorme máquina. Através do ar lavado pelas chuvas montanhas apareciam com uma clareza incrível. Acima delas pairavam enormes massas de nuvens. Nuvens sobre Carrara. Disse o senhor. Topes. Pedindo desculpas pelo comentário com um leve sacudida a cabeça e um movimento dos ombros. Às vezes fico imaginando que os espíritos dos grandes escultores vivem em meio a esses montes de mármore. E que são suas mãos invisíveis que modelam as nuvens nessas formas enormes e esplêndidas. Imagina os fantasmas deles. Sua voz estremeceu. Estudando concepções sobre-humanas. Planejando enormes grupos. Freizos e figuras monumentais com planejamentos esvoaçantes. Planejando. Concebendo. Mas sem nunca conseguir. Veja. Há algo de Michelangelo naquela nuvem branca com as sombras escuras embaixo. O senhor. Topes apontou. E Bárbara sentiu e disse sim. Sim. Embora não tivesse bem certeza de qual nuvem ele mostrava. É como a noite no túmulo dos Médici. Toda a força e a paixão estão ali dentro. Presas. Latentes. E ali. Naquele pedaço de vapor que se ergue e gesticula. Está vendo qual é? Aquilo é um Bernini. Toda a paixão está na superfície. Expressa. O gesto foi apreendido em sua maior violência. E aquela branca esguia ali é um Canova deliciosamente absurdo. O senhor. Topes deu uma risadinha. Que senhor sempre fala sobre arte? Perguntou Bárbara. O senhor traz essas pessoas mortas para tudo. Que é que sei de Canova ou seja quem for. Nenhum deles estava vivo. Ela pensou naquele rosto escuro. No qual a vida brilhava como um candeiro. Ele pelo menos não estava morto. Perguntou-se se as letras ainda estariam na areia diante da cabine. Não. Claro que não. A chuva e o vento as teriam apagado. O senhor. Topes ficou em silêncio. Caminhava com os joelhos ligeiramente curvados e os olhos fixos no chão. Usava um chapéu de palha preto e branco. Sempre pensava em arte. Era isso que estava errado com ele. Era como uma árvore velha. Feito de madeira morta. Com apenas umas poucas fibras de vida para impedir que apodrecesse. Caminhava em silêncio durante um longo tempo. Eis o rio. Disse o senhor. Topes finalmente. Mais alguns passos estavam à margem de um riacho largo que descia lentamente através da planície em direção ao mar. Até chegar à praia ele era bordejado de pinheiros. Além das árvores podia-se ver a planície. E além da planície havia as montanhas. Nessa luz calma depois da tempestade tudo parecia estranho. As cores pareciam mais profundas e mais intensas do que em ocasiões comuns. E, embora tudo estivesse tão claro, havia um misterioso ar de distanciamento em toda a cena. Não havia som, exceto a respiração contínua do mar. Ficaram parados um pouco. Olhando. Depois voltaram. À distância. Ao longo da praia. Duas figuras aproximavam-se lentamente. Calças de flanela branca. Uma camisa cor de rosa. A natureza. Enunciou o senhor. Topes sacudindo a cabeça. Deve-se sempre voltar à natureza. Em um momento como este. Em um ambiente como este. É que eu se percebi isso. Agora se vive. Mais sossegadamente. Talvez. Em mais profundamente. Águas profundas. Águas profundas. As figuras se aproximavam. Não era o marquês? E quem estava com ele? Bárbara esforçou-se para enxergar. A maior parte da vida. Continua o senhor. Topes. É um esforço prolongado para evitar o pensamento. Seu pai e eu. Nós colecionamos quadros e lemos a respeito dos mortos. Outras pessoas conseguem o mesmo resultado bebendo. Criando coelhos. Fazendo trabalho amador de carpintaria. Qualquer coisa para não pensar calmamente sobre as coisas importantes. O senhor. Topes silenciou. Olhou em volta. Para o mar. As montanhas. As grandes nuvens. Sua companheira. Uma freia ágil madona de montagna. Com o mar e o sono poente. As montanhas e a tempestade. Toda a eternidade como pano de fundo. E ele tinha sessenta anos. Com toda uma vida atrás de si. Uma vida vazia. Imensamente longa e infinitamente curta. Pensou na morte e nos milagres da beleza. Trás de seus óculos redondos e faz cante. E sentia-se inclinado a chorar. O casal que se aproximava estava bem perto agora. Que morça mais engraçada. Comentou a mulher. Morça. Sua história natural está toda errada. O marquês riu. Ele é seco demais para ser uma morça. Sugiro algo como um gato velho. Bem. Seja o que for. Tenho da pobre menina. Imagine. Não ter alguém melhor com quem sair. Bonitinha. Não é? É. Mas jovem demais. Naturalmente. Gosto da inocência. Inocência. Cheira-me. Essas garotas inglesas. Oh. Lá lá. Podem parecer inocentes. Mas creia-me. Seu. Vão ouvir você. Bah. Eles não entendem italiano. O marquês ergueu a mão. A velha moça. Sussurrou. Depois dirigiu-se em voz alta e jovial aos recém-chegados. Boa tarde. Signorina. Boa tarde. Senhor. Topes. Depois de uma tempestade o ar é sempre mais puro. Não concordam. Bárbara assentiu. Deixando a resposta para o senhor. Topes. Não era a irmã dele. Era a mulher russa de quem a senhora. Topes costumava dizer que era um absurdo permitirem que ela ficasse no hotel. Ela voltara às costas. Dissociando-se da conversa. Bárbara observou o perfil de seu rosto. O senhor. Topes estava dizendo algo sobre a sinfonia pastoral. Pode arroz escarlate à luz do dia. Medonho. Bem. Ao revoir. O clarão do sorriso do marquês foi dirigido a eles. A mulher russa deu as costas ao mar. Fez uma reverência ligeira. Sorriu languidamente. As pesadas pálpebras brancas estavam quase fechadas. Parecia presa de um enorme tédio. Eles destoam um pouco. Disse o senhor. Topes. Quando se afastaram. Destoam da hora. Do lugar. Da emoção. Não possui a inocência para essa. Essa. Remexeu-se sua voz tremeu ao dizer a palavra certa. A palavra preciosa. Essa paisagem prelapsariana. Olhou de lado para Bárbara e se perguntou o que ela freze a testa tão pensativa. Ah. Maravilhosa e delicada jovem criatura. Que poderia lhe dizer de adequado sobre a morte. A beleza. A ternura. Ternura. Tudo isso. Continuou desesperadamente. E fez um gesto com a mão para indicar o céu, o mar, as montanhas traço. Essa cena é como algo relembrado. Claro e inteiramente calmo. Relembrado através de grandes golfos de tempo interveniente. Mas aquilo não era realmente o que ele queria dizer. Entende o que eu quero dizer? Perguntou em tom dúbio. Ela não respondeu. Como poderia entender? Essa cena é tão clara e pura e remota. Você precisa da emoção correspondente. Essas pessoas estavam fora de harmonia. Não eram claras e puras o suficiente. Ele parecia estar cada vez mais enrolado. É uma emoção dos jovens e dos velhos. Você poderia senti-la. Eu poderia senti-la. Essas pessoas não poderiam. Ele estava tateando seu caminho através de obscuridades. Onde chegaria finalmente? Certos poemas exprimem isso. Conhece Friance e James? Pensei muito na obra dele ultimamente. Arte em lugar da vida. Como sempre. Mas soa sim. Não consigo deixar de pensar em James. Essas coisas delicadas e maravilhosas que ele escreveu sobre Clara de Lebeuse. Clara de Lebeuse. Ela estacou e encarou. Conhece os versos. O senhor. Topes sorriu deliciado. Este lugar me faz pensar. Você me faz pensar neles. Já me dá os destempos Clara de Lebeuse. Mas, minha Bárbara. Que foi que aconteceu? Ela tinha começado a chorar. Sem razão alguma. Freireiras no almoço que andei fazendo desde que você me viu pela última vez? A senhorita. Penny repetiu minha pergunta em sua voz alta e enfática. Bem. Quando me viu pela última vez? Deve ter sido em junho. Calculei. Foi depois que o general russo me pediu em casamento. Sim. Eu me lembro de ter ouvido falar no general russo. A senhorita. Penny jogou a cabeça para trás e riu. Seus brincos compridos balançaram-se ruidosamente. Cadáveres pendurados em correntes. Uma analogia agradavelmente literária. E a risada dela era como cobre. Mas isso já fora dito antes. Aquele incidente foi comigo. Que você já tem ouvido. Adoro minha história do general russo. Vucieux me rendente fô. Ela riu de novo. Vucieux. Ela tinha olhos de libre. Fundos e muito brilhantes. Com um fulgor superficial e sem expressão. Que mulher formidável. Sentido general russo. Sans com Euret Sans entraí-les. Ela continuou. Citando as palavras do pobre diabo. Uma epígrafe tão deliciosa. Não acha. Como Sans Pé Euret Sans reproche. Mas deixe-me pensar. Que andei fazendo desde então. Pensativamente ela mordeu a casca do pão com dentes longos. Aguçados e brancos. Dois assados mistos. Pedia o garçom. Mas é claro. Exclamou de repente a senhorita. Penny. Não vejo você desde a minha viagem à Alemanha. Toda espécie de aventuras. Minha pendicite. Minha freieira. Sua freieira. Minha freieira maravilhosa. Preciso lhe contar tudo sobre ela. Faça isso. Os casos da senhorita. Penny eram sempre curiosos. Eu previa um almoço bastante divertido. Sabia que estive na Alemanha no outono. Bem. Não sabia. Hein? Eu estava só passeando lá. A senhorita. Penny descreveu um círculo no ar com sua mão exuberadamente cheia de joias. Sempre brilhava de joias pesadas e estranhas. Passeando. Vivendo com três libras a semana. Em parte me divertindo. Em parte juntando material para alguns artigos. O que é ser uma nação conquistada. Coisas lacrimejantes para imprensa liberal. Sabe. E como o UNO está tentando escapar da indenização. Para os outros sujeitos. É preciso tirar o melhor de todos os mundos possíveis. Não acha? Mas não vamos falar de trabalho. Bem. Eu estava passeando lá e achando tudo muito agradável. Berlim. Dresden. Leipzig. Depois desci para Munique e ondei lá. Um belo dia cheguei a Grauburg. Conhece Grauburg? É uma dessas cidades alemãs dos álbuns de fotografias. Com um castelo no morro. Jardins suspensos. Uma igreja gótica. Uma velha universidade. Um rio. Uma linda ponte e florestas em toda a volta. Encantadora. Mas não tive muita oportunidade de apreciar as belezas do lugar. No dia seguinte a minha chegada. Bang. Caí com apendicite. Gritei de dor. Fique sabendo. Mas que horror. Eles me levaram depressa para o hospital e me abriram num piscar de olhos. Excelente cirurgião. Irmãs de caridade muito eficientes cuidando de mim. Não poderia estar em melhores mãos. Mas era uma amulação ficar lá presa pela perna durante quatro semanas. Uma grande amulação. Mesmo assim havia algumas compensações. Havia minha freieira. Exemplo. Ah. Chegou a comida. Graças a Deus. O assado misto mostrou-se excelente. A descrição que a senhorita. Penny fez da freieira. Chegou-me aos pedaços. Um rosto redondo. Rosado e bonito. Soba touca. Olhos azuis. E feições regulares. Dentes perfeitos demais. Falsos. Aliás. Mas o efeito geral era extremamente agradável. Uma jovem teutônica de vinte e oito anos. Ela não era a minha enfermeira. Explicou a senhorita. Penny. Mas costumava vê-la com muita frequência. Quando ela vinha dar uma olhada na tolha englanderim. Seu nome era irmã gata. Durante a guerra. Disseram-me. Ela converter a inúmeros soldados feridos para a fé verdadeira. O que não era de espantar. Considerando-se como era bonita. Ela não tentou converter você? Perguntei. Não era tão tola assim. A senhorita. Penny riu e sacudiu as correntes em miniatura de suas orelhas. Diverti-me um momento com a ideia da conversão da senhorita. Penny. A senhorita. Penny diante de uma grande assembleia de padres. Sacudindo seus brincos aos discursos sobre a trindade. Rindo seu rezo assustadora doutrina da Imaculada Conceição. Encontrando o olhar sério do grande inquisidor com um clarão de seus olhos brilhantes e sem emoção. Qual era o segredo para uma mulher ser tão formidável? Mas eu estava perdendo a história. Que foi que tinha acontecido? Ah, sim. O importante era que a irmã Agatha tinha aparecido certa manhã. Depois de dois ou três dias de ausência. Vestida não como freieira. Mas com um macacão das faxineiras do hospital. Com um lenço em vez da toque em sua cabeça raspada. Morta. Declarou a senhorita. Penny. Ela parecia estar morta. Um cadáver ambulante. É o que ela era. Uma coisa impressionante. Eu não teria achado possível que alguém mudasse tanto em tão pouco tempo. Ela caminhava com dificuldade. Como se tivesse passado meses doente. Tinha grandes círculos escuros em volta dos olhos e rugas fundas no rosto. E a expressão geral de infelicidade. Isso era algo bastante assustador. Inclinou-se para a passagem entre as duas fileiras de mesas e agarrou pela ponta do paletó um garçom que passava. O pequeno italiano olhou em volta com uma expressão de surpresa que se transformou em terror. Uma caneca de Guinness. Pediu a senhorita. Penny. E depois me traga um rocambole. Não temos rocambole hoje. Madame. Droga. Exclamou a senhorita. Penny. Traga-me o que quiser. Então. Ela soltou o paletó do garçom e reincetou sua narrativa. Onde é que eu estava? Ah. Eu me lembro. Ela entrou em meu quarto com um balde de água e um escovão. Vestida de faxineira. Naturalmente fiquei bastante surpresa. O que é que está fazendo? Irmã Gata. Perguntei. Nenhuma resposta. Ela apenas sacudiu a cabeça e começou a esfregar o chão. Quando terminou, saiu do quarto sem nem mesmo olhar para mim. O que aconteceu com a irmã Gata? Perguntei a minha enfermeira quando ela apareceu. Não sei. Não quer dizer. Retoquei. Nenhuma resposta. Levei quase uma semana para descobrir o que realmente tinha acontecido. Ninguém ousava me contar. Era strengst verboten. Como se costumava dizer nos velhos tempos. Mas finalmente consegui. Minha enfermeira. O médico. As faxineiras. Extraí alguma coisa de todos eles. Sempre consigo o que quero. A senhorita. Penny riu como um cavalo. Tenho certeza que sim. Comentei educadamente. Muito obrigada. Agradeceu a senhorita. Penny. Mas continuando. Minha informação me chegou em sussurros freagumentados. A irmã Gata fugiu com o homem. Meu Deus. Um dos pacientes. Não diga. Um criminoso saído da prisão. O enredo se complica. Ele fugiu dela. O enredo se simplifica novamente. Trouxeram-lhe de volta para cá. Ela caiu em desgraça. Houve um serviço funerário para ela na capela. Com caixão e tudo. Ela precisou estar presente ao próprio enterro. Não é mais freieira. Agora tem que fazer o trabalho de faxineira. O mais duro do hospital. Não tem permissão de falar com ninguém e ninguém pode falar com ela. É tida como morta. A senhorita. Penny fez uma pausa para chamar o aflito italianinho. Minha Guinness. Gritou. Já vai. Já vai. E a voz estrangeira gritou Guinness para dentro do poço do elevador. E lá de baixo outra voz ecoou. Guinness. Aos poucos fui sabendo dos detalhes. Para começar. A vi o nosso herói. Tive que incluí-lo na história. O que era meio difícil. Pois nunca o tinha visto. Mas arranjei uma fotografia dele. A polícia distribuiu uma quando ele fugiu. Acho que nunca o pegaram. A senhorita. Penny abriu a bolsa. Sempre a carrego comigo. Virou uma superstição. Durante anos. Eu me lembro. Costumava carregar um pedacinho de ursa amarrada com barbante. Lindo. Não é? Ele tem uma aparência meio renascentista. Não acha? Era meio italiano. Sabe? Italiano. Ah. Isso explicava tudo. Eu estava me perguntando como a Bavária poderia ter produzido essa criatura de rosto fino e grandes olhos escuros. O nariz e o queixo finamente moldados e os lábios carnudos tão majestosos e sensualmente curvados. Não há dúvida de que ele impressiona. Falei. Devolvendo a foto. A senhorita. Penny guardou-a cuidadosamente na bolsa. Não é? Maravilhoso. Mas o caráter e o cérebro eram ainda melhores. Vejo como um desses monstros de iniquidade inocentes e infantis. Que simplesmente ignoram a existência de certo e errado. E ele tinha um enorme talento. O talento italiano para engenharia. Para dominar e explorar a natureza. Um verdadeiro filho dos construtores dos aquedutos romanos ele era. E irmão dos engenheiros eletricistas. Só que Cuno. Esse era seu nome. Não trabalhava com água. Ele trabalhava com mulheres. Sabia como fazer uso da energia natural da paixão. Fazia devoção mover seus moinhos. A exploração comercial da energia do amor. Essa era sua especialidade. Às vezes me pergunto. Acrescentou a senhorita. Penny em tom diferente. Se algum dia vou ser explorada. Quando ficar um pouco mais velha e celibatária. Um desses jovens engenheiros da paixão. Seria humilhante. Especialmente porque eu próprio explorei um pouco. Freziu a testa e ficou em silêncio um momento. Não, decididamente. A senhorita. Penny não era bonita. Nem se podia dizer honestamente que tinha encantos ou que era atraente. A coloração escocesa. Aqueles olhos de Libri. A voz. A risada apavorante. E o tamanho dela. Sua imponência geral. Não. 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 Você disse que ele estivera preso. Falei. O silêncio. Com todas as suas implicações. Estava ficando embaraçoso. A senhorita. Penny suspirou. Ergueu os olhos e assentiu. Ele foi suficientemente tolo para deixar a estrada reta e segura de exploração das mulheres em nome dos sinuosos perigos do roubo. Todos temos nossos acessos ocasionais de loucura. Deram-lhe uma sentença pesada. Mas ele conseguiu pegar pneumonia. Acho que foi isso. Uma semana depois de entrar na prisão. Foi transferido para o hospital. A irmã Agatha. Com seu conhecido talento para salvar almas. Foi designada para atendê-lo. Mas foi ele quem fez a conversão. A senhorita. Penny terminou o último pedaço do pudim de gengibre que o garçom lhe trouxer em lugar do rocambole. Imagino que você não fume charutos. Falei. Abrindo minha charuteira. Bem. Para falar a verdade. Fumo. Sim. Replicou a senhorita. Penny. Passeu o olhar aguçado pelo restaurante. Só preciso ver se há que algum desses horríveis colunistas mexeriqueiros. Não quero aparecer na coluna social amanhã de manhã. Um fato que não é tão conhecido quanto deveria ser é que a senhorita. Penny. A famosa jornalista. Sempre termina seu almoço com um charuto da Birmania de 20 centímetros. Vi ontem num restaurante a menos de 100 quilômetros da rua Carmelita. Fumando feito uma chaminé. Você conhece o gênero. Mas a costa me parece livre. Graças a Deus. Pegou um charuto da charuteira. Acendeu no fósforo que eu lhe estendi e continuou a falar. Sim. Foi o jovem Kuno quem fez a conversão. A irmã Agatha foi convertida de volta a Melpomene Fugier mundana aqui fora antes de se tornar noiva da santidade. Melpomene Fugier. Era o nome dela. Ouvi a história dela do meu velho médico. Ele tinha visto toda a Grauburg nascer. Multiplicar-se e morrer durante gerações. Melpomene Fugier. Ora. Ele tinha ajudado no parto da pequena Melpel. A pequena Melpxin. O pai dela era o professor Fugier. O grande professor Fugier. O Berum Tergeolog. Ah. Sim. É claro. Conheço o nome. Também. Foi ele quem escreveu o trabalho clássico sobre a Lemúria. Sabe. O continente hipotético de onde vieram os lémures. Mostrei o devido respeito. Era liberal. Discípulo de herder. Um cidadão do mundo. Como eles dizem lá. Anglófilo. Também. E sempre comeu mingau no café da manhã. Até agosto de 1914. Então. Na radiante manhã do dia 5. Ele renunciou para sempre ao mingau. Solenemente com lágrimas nos olhos. O alimento nacional de um povo que trair a cultura e a civilização. Como poderia ele continuar comendo? Ficaria preso em sua garganta. No futuro ele comeria o ovo quente. Parecia-me encantador. E a filha. Melpomene. Ela também parecia encantadora. E que rabo de cavalo. Espeço e loiro. Ela tinha quando criança. A mãe estava morta. E uma irmã do grande professor comandava a casa com mão de ferro. Tia Berta era o nome dela. Bem. Melpomene cresceu. Gordinha e apetitosa. Aos 18 anos. Algo odioso e desagradável lhe aconteceu. Nem mesmo o médico sabia exatamente o que tinha sido. Mas ele não se surpreenderia se fosse algo relativo ao então professor de latim. Um velho amigo da família. Que, parece, aliava grande erudição a uma horrível predileção mocinhas bem jovens. A senhorita. Penny derrubou dois centímetros de cinza do charuto em seu copo vazio. Se eu escrevesse contos, continuou, pensativa a traço. Se não fosse trabalho demais, transformaria esse caso numa espécie de biografia. Começando com a cena imediatamente posterior a esse desagradável acontecimento na vida de Melpomene. Vejo claramente a cena. A pobre Melpéu, debruçada sobre o parapeito do castelo Grauburg. Chorando numa noite de junho. E as amoreiras nos jardins dez metros abaixo. Dominam na lembranças do que aconteceu naquela terrível tarde. O professor Engelmann. O velho amigo de seu pai. Com a magnífica barba assíria vermelha. Horrível demais. Demais. Mas, como estava dizendo, escrever contos dá muito trabalho. Ou talvez eu seja burra demais para escrevê-los. Cedo a você. Você sabe como fazer o funcionar essas coisas. Você é muito generosa. Nem um pouco. Replicou a senhorita. Penny. Minhas condições são uma comissão de dez cento nas vendas americanas. Aliás, não haverá vendas americanas. A história da pobre Melpxen não serve para o casto público daqueles estados. Mas diga-me o que você pretende fazer com o meu pomene. Agora que a tem no parapeito do castelo. É simples. Declarei. Conheço tudo sobre as universidades alemãs e os castelos nos montes. Vou fazer com que ela contemple a noite de junho. Como você sugeriu. A noite violeta com seus pontos de chama dourada. Haverá silhueta negra do castelo. Com seus telhados pontiagudos e suas torrezinhas cobertas. Atrás dela. Das cervejarias da cidade. Lá embaixo. A voz dos estudantes. Cantando em perfeita harmonia a quatro vozes. Flutuará através da amplidão azul escura. Roslém. 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 Roti das ringleines pranguinsei. As canções comoventes e doces de antigamente vão fazê-la chorar mais ainda. Suas lágrimas cairão como chuvas sobre as folhas das amoreiras no jardim abaixo. Isso lhe parece adequado. Muito bonito. Aplaudiu a senhorita. Penny. Mas como é que você vai trazer o problema sexual e todos os seus horrores para esta paisagem? Bem. Deixe-me pensar. Chamei a lembrança àqueles distantes velões no estrangeiro quando estava completando minha educação. Já sei. Vou trazer de repente um enxame de velas e lanternas chinesas movendo-se sob as amoreiras. Pode imaginar a riqueza de luz e sombra. As folhas reluzindo feito joias. Os rostos e membros dos homens e mulheres vistos um instante e logo desaparecidos. São estudantes e moças da cidade que saíram para dançar nessa noite azul e parada de junho sob as amoreiras. E agora começam. Girando em roda. Batendo os pés ao compasso da música de suas canções. A dança se torna um tropéu. Um pisotear elefantino na grama seca sob as amoreiras. E do baluarte meu pomênio observa e percebe. De súbito e como que num apocalipse. Que tudo no mundo é sexo. 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 Homens e mulheres. Machos e fêmeas. Sempre a mesma coisa. E tudo. A luz do horror daquela tarde. Nojento. É assim que eu faria. Senhorita. Penny. E muito bem. Mas gostaria que você encontrasse um lugar para encaixar minha conversa com o médico. Nunca me esquecerei do modo como ele pegarreou e tossiu antes de embarcar em assunto tão delicado. Deve saber. Um. Minha graciosa senhorita. Ele começou. Deve saber que os fenômenos religiosos são com frequência. Um. Intimamente ligados a causas sexuais. Respondi que ouvira rumores que poderiam justificar minha crença de que isso é verdade entre os católicos. Mas que na igreja da Inglaterra era muito diferente. Pode ser. Disse o médico. No decorrer de sua longa carreira médica ele não tivera oportunidade de estudar o anglicanismo. Mas era capaz de garantir o fato de que entre seus pacientes. Ali em Grauburg. O misticismo apresentava-se a miúde misturado ou gestes leben. Meu pomênio era um caso desses. Depois daquela tarde horrível ela se tornara extremamente religiosa. O professor de latim desviara suas emoções dos canais naturais. Ela se rebelou contra o gnosticismo plácido do pai e a noite. Em segredo. Quando os olhos de dragão de Tia Berta estavam fechados. Ela lia livros proibidos. Tais como a vida de Santa Tereza. As florezinhas de São Francisco. A imitação de Cristo e o monstruosamente fascinante livro dos mártires. Tia Berta confiscava essas obras quando as encontrava. Considerava-as mais perniciosas do que os romances de Marcel Prevost. O caráter de uma boa esposa em potencial podia ser inteiramente minado leituras desse tipo. Foi um alívio para meu pomênio quando Tia Berta libertou-se. No verão de 1911. De seus deveres mortais. Ela era uma dessas pessoas indispensáveis sobre as quais descobrimos, depois que se foram, que poderíamos ter passado muito bem sem elas. Pobre Tia Berta. Pode-se imaginar meu pomênio tentando acreditar que estava triste e ficando arrivelmente envergonhada ao descobrir que na verdade, em segredo, estava quase contente. A sugestão me parecia engenhosa, mas a senhorita. Penny julgou a óbvia. Exatamente, disse. E a emoção só confirmaria e daria novo alento às tendências às quais a morte da Tia abria caminho para que as vivesse como quisesse. Remorso, contrição, tais sentimentos levariam à ideia da penitência. E, para uma pessoa agora mergulhada no martirológio, penitência era a mortificação da carne. Ela costumava passar horas ajoelhada, à noite, no freio, comia pouco, e quando seus dentes doíam, ela não ia ao dentista, mas ficava acordada toda noite, desfreiutando de todo o seu sofreimento e sentindo triunfantemente que este devia, à sua maneira enviesada, agradar as forças misteriosas. Continuou assim dois ou três anos, até estar inteiramente envenenada. Fim. Ganhou uma úlcera gástrica. Levou três meses até sair do hospital, bem pela primeira vez em anos e com uma dentadura novinha de dentes duráveis, tudo ouro e marfim. Também dentro ela estava mudada, para melhor. Imagino. As freieiras que cuidaram dela fizeram-la ver que, mortificando-se, ela agira com exagero, motivada pelo orgulho espiritual. Em vez de agir certo, ela picara. O único caminho para a salvação, disseram-lhe, estava na disciplina. Na ordem da religião estabelecida, na obediência à autoridade, secretamente, para não entristecer seu pobre pai, cujo gnosticismo era extremamente dogmático apesar de toda a sua moderação. Melpomene tornou-se católica e romana. Tinha 22 anos. Poucos meses mais tarde veio a guerra e a renúncia eterna do professor Fugeral Mingau. Ele não sobreviveu muito tempo a seu gesto patriótico. No outono de 1914 pegou uma gripe fatal. Melpomene estava sozinha no mundo. Na primavera de 1915 havia uma nova e muito escrupulosa irmã de caridade trabalhando entre os feridos no hospital de Grauburg. Aqui, explicou a senhorita. Penny, cortando o ar com o dedo indicador, você põe uma linha de asteriscos ou pontos para significar um intervalo de seis anos na narração. E começa de novo bem no meio de um diálogo entre a irmã Agatha e o convalescente Guno. Sobre o que vai ser o diálogo deles? Ah, isso é fácil, declarou a senhorita. Penny, qualquer coisa serve. Que tal isso? Exemplo. Você explica que a febre acabou de baixar. Pela primeira vez em vários dias o rapaz está inteiramente consciente. Sente-se muito bem. Renascido, assim dizer, em um mundo novo. Um mundo tão brilhante e diferente e alegre que ele não consegue deixar de rir. Olhe em volta. As moscas no teto lhe parecem extremamente cômicas. Como conseguem andar de cabeça para baixo? Elas têm ventosas nos pés. Diz a irmã Agatha, perguntando-se se sua história natural estaria correta. Ventosas nos pés. Hectares. Hectares. Que ideia louca. Ventosas nos pés. Isso é ótimo. Você pode dizer umas coisinhas encantadoras, patéticas. De todo terna sobre a descabida alegria dos convalescentes. Ainda mais nesse caso particular. Em que a alegria expressada a um rapaz que será levado de volta à prisão tão logo consiga afirmar-se nas pernas. Ah, Hectares. Continue a rir. Pobre rapaz. É a gargalhada do destino. Das parcas. Das nurnas. A senhorita. Penny fez uma exagerada imitação de sua própria risada metálica. A esse som. Os poucos comensais que ainda restavam nas outras mesas ergueram os olhos. Assustados. Você pode escrever páginas sobre o destino e sua gargalhada irônica. É tremendamente impressionante. E há dinheiro em cada linha. Pode ter certeza de que escreverei. Ótimo. Então posso continuar com minha história. Os dias passam e a primeira alegria da convalescença desaparece. O rapaz se lembra e fica melancólico. Sua força retorna. E com ela há uma sensação de desespero. Sua mente interroga incessantemente o odioso futuro. Quanto aos consolos da religião. Ele não quer saber. A irmã Agatha persevera. Ah. Mas com que solicitude e ansiedade. Na tentativa de fazê-lo compreender e crer e encontrar consolo. É tudo tremendamente importante. E nesse caso. De alguma forma. Mais importante do que em qualquer outro. E agora você vê a G.G. Sleben em operação. Fecunda e obscura. E mais uma vez ouve-se a gargalhada das nurnas. Aliás. Fez a senhorita. Penny. Mudando de tom e inclinando-se em postura de confidência a sobremesa a traço. Gostaria que me dissesse uma coisa. Você acredita mesmo? Diga com toda a honestidade. Você acredita seriamente na literatura? Se eu acredito na literatura. Estava pensando. Explicou a senhorita. Penny. No destino irônico e nas gargalhadas das nurnas. Essas coisas. Um. Sim. E também esse negócio de psicologia e introspecção. E construção. Boa narração. Imagens e limo justi. Mágica verbal e metáforas fortes. Lembrei-me de ter comparado os brincos chintilantes da senhorita. Penny a esqueletos presos a correntes. E então. Finalmente para começar. Alfie Omega. Nós próprios. Dois profissionais saboreando. Com uma falta de simpatia absoluta. A sedução de uma freieira e especulando a melhor maneira de transformar os infortunes dela em dinheiro. É tudo muito curioso. Não é? Quando a gente começa a pensar freiamente sobre isso. Muito curioso. Concordei. Mas tudo é. Quando se olha assim. Não. Não. Discordou a senhorita. Penny. Nada é tão curioso quanto nosso negócio. Mas jamais chegarei ao fim de minha história se começar a entrar nos princípios. A senhorita. Penny continuou sua narrativa. Eu ainda estava pensando na literatura. Você acredita nela? Seriamente? Oh. Felizmente a pergunta não tinha sentido. A história me chegou um tanto vagamente. Mas parecia que o rapaz estava melhorando. Em poucos dias. Disse o médico. Ele estaria bem. Bem o suficiente para voltar para a cadeia. Não. Não. A pergunta não tinha sentido. Não iria mais pensar nela. Concentrei novamente minha atenção. A irmã agata. Ouvi a senhorita. Penny dizer. Rezou. Exortou. Doutrinou. Sempre que tinha meio minuto de folga de suas demais obrigações. Ela corria para o quarto do rapaz. Eu me pergunto se você compreende inteiramente a importância da oração. Ela dizia. E. Antes que ele tivesse tido tempo para responder. Ela lhe dava uma lição sobre os usos e as virtudes da súplica regular e paciente. Ou então era. Posso lhe falar sobre Santa Teresa? Ou Santo Estevão. O primeiro mártir. Você já ouviu falar dele? Não ouviu? A princípio Cuno simplesmente não queria ouvir. Parecia-lhe fantasticamente descabida essa absurda interrupção de seus pensamentos. De seus pensamentos sérios e desesperados sobre o futuro. A prisão era real, iminente. E essa mulher o perseguia com seus ridículos contos de fadas. Então, de repente, um dia ele começou a escutar e a mostrar sinais de contrição e conversão. A irmã Agatha anunciou seu triunfo às outras freiras. E houve regozijo causa da ovelha tresmalhada. Meu pomene nunca se sentira tão feliz na vida. E Cuno, olhando para seu rosto radiante, deve ter se perguntado como podia ter sido tão tolo de não ver desde o início o que agora lhe era tão óbvio. A mulher perder a cabeça a ele. E ele só tinha quatro dias. Quatro dias para canalizar essa incrível energia amorosa e colocá-la trabalhando para sua fuga. Que não começara uma semana antes. Então podia ter certeza de dar certo. Mas agora. Não era possível saber. Quatro dias era um tempo curto demais. Como foi que ele fez isso? Perguntei. Pois a senhorita. Penny se interrompera. Isso é você quem vai dizer. Ela respondeu. E sacudiu os brincos para mim. Não sei. Ninguém sabe. Imagino. Exceto pelas duas pessoas envolvidas e talvez o confessor da irmã Agatha. Mas pode-se reconstruir o crime. Como dizem. Como você teria agido? Você é homem. Deve conhecer o processo de engenharia amorosa. Você me lisonjeia. Respondi. Então imagina que. Estendi os braços. A senhorita. Penny riu como um cavalo. Não. Mas. Sério. É um problema. Esse caso é muito especial. A pessoa. Uma freieira. O lugar. Um hospital. As oportunidades. Poucas. Não podia haver circunstâncias favoráveis. Luar. Música distante. E qualquer forma de ataque direto com certeza falharia. Aquele tipo de confiança audaciosa que é a melhor arma do seu sedutor não funcionaria aqui. Claro. Disse a senhorita. Penny. Mas com certeza outros métodos. Pode ser a abordagem pela predade e o instinto maternal. E a abordagem espiritual pelas mais elevadas esferas. Pela alma. Cunho deve ter trabalhado com essas armas. Não acha? Pode-se imaginá-lo deixando-se converter. Rezando com ela e ao mesmo tempo apelando a sua solidariedade e até mesmo ameaçando. Um ar sério. Matar-se para não voltar para a cadeia. Você pode escrever isso facilmente de modo convincente. Mas é o tipo de coisa que acho entediante fazer. Isso não consigo escrever ficção. Qual é o sentido de tudo isso? E o modo como vocês, literatos, se acham tão importantes. Especialmente se escrevem tragédias. É tudo muito estranho. Muito estranho mesmo. Não respondi. A senhorita. Penny mudou de tom e continuou com a história. Bem, seja qual for o meio empregado, o processo de engenharia foi perfeito. O amor foi obrigado a achar um modo. Na tarde da véspera do dia em que Cunho voltaria para a prisão, duas irmãs de caridade saíram pelos portões do hospital. Cruzaram a praça de Freionte. Desceram as ruelas em direção ao rio. Pegaram o bonde na ponte e não saltaram até o bonde chegar ao ponto final, num subúrbio distante. Saíram caminhando ao longo de estrada para o campo. Veja, disse uma delas, quando deixaram as casas para trás. E com um gesto de ilusionista tirou do nada uma carteira de couro vermelho. De onde surgiu isso? Perguntou a outra, arregalando os olhos. Lembranças de Eliseu e os corvos, do jarro da viúva, devem ter passado pela névoa iluminada da cabeça da pobre meu pomeno. A velha que estava sentada a meu lado no bonde deixou a bolsa aberta. Não podia ser mais fácil. Cuno, você não está querendo dizer que roubou a bolsa. Está? Cuno praguejou horrivelmente. Tinha aberto a carteira. Só 60 marcos. Quem ia pensar que aquela camela velha, toda enfeitada de sedas e peles, teria só 60 marcos na carteira. E eu preciso de pelo menos mil marcos para fugir. É fácil reconstituir o resto da conversa até o inevitável. Pelo amor de Deus, calha a boca com que Cuno poria fim a consternada pregação moral de meu pomeno. Continuam caminhando em silêncio. Cuno pensa desesperadamente. Só 60 marcos não davam para nada. Se pelo menos tivesse alguma coisa para vender. Uma joia. Ouro ou prata. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Conhece um lugar ótimo para vender coisas. Será que vai ser preso de novo? Só falta de uns poucos marcos. Meu pomene também está pensando. Muitas vezes é preciso fazer o mal para que possa vir o bem. Afinal, ela mesma não tinha roubado as roupas da irmã Maria da purificação quando a outra dormia depois da noite de plantão. Não tinha fugido do convento. Quebrado seus votos. E, no entanto, como estava convencida de que estava fazendo o certo. As forças misteriosas enfaticamente aprovavam. Ela tinha certeza disso. E agora essa carteira vermelha. Mas o que era uma carteira vermelha quando comparada a uma alma salva? E, afinal, o que ela estava fazendo, se não salvando a alma de Cuno? A senhorita Penny, que adotara a voz e os gestos de um orador fazendo perguntas retóricas, baixou a mão sobre a mesa com um tapa. Meu Deus, como esse tipo de coisa é enfadonha, exclamou. Vamos chegar ao fim dessa piada arrastada o mais depressa possível. Aquela hora, você pode imaginar. As sombras da noite caíam depressa. O freio do crepúsculo de novembro. Etc, etc. Mas vou deixar para você as descrições. Cuno entra na vala à beira da estrada e tira o hábito. Imagino que ele se sentiria mais seguro de calças. Mais capaz de agir com decisão numa crise. Andam quilômetros. Tarde da noite saem da estrada e atravessam os campos em direção a uma floresta. Na beira do bosque encontram um desses casebres sobre rodas onde os pastores dormem na temporada de procriação. A verdadeira Maison do Berger. Exatamente, confirmou a senhorita. Penny. E começou a recitar. Cetum colge em sentido o poed de noutre via. Citrine et se débate com meu agliblissé. Como é que continua? Eu adorava isso tanto quando era garota. Liceu este parfumé. Lá o couve estilagem e este sombre. Et lá parmi les fleurs. Nostra ouvir uns dans lombre. Pornos chevelques unisum lit silencieux. Eu poderia continuar indefinidamente. Então continue. Pedi. Não, 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 não. Estou resolvido a terminar essa história desgraçada. Cuno quebrou o cadeado da porta. Entraram. O que aconteceu naquele barracãozinho? A senhorita. Penny inclinou-se em minha direção. Seus grandes olhos de lebre brilhavam. Os brincos compridos balançavam e tilintavam de leve. Imagine as emoções de uma virgem de trinta anos. Ainda acima uma freieira. Na presença aterrorizante do desejo. Imagine as brutalidades fáceis e costumeiras do rapaz. Ah, pode-se fazer páginas e páginas disso. A escuridão absolutamente impenetrável. O cheiro de palha. As vozes. O choro abafado. Os movimentos. E é bom imaginar que as emoções pulsando naquele espaço confinado tinham vibrações palpáveis. Como um som baixo que sacode o ar. Ora, essa cena é literatura já pronta. De manhã, continuou a senhorita. Penny depois de uma pausa. Dois lenhadores a caminho do trabalho perceberam que a porta do casebre estava escancarada. Aproximaram-se com cuidado. Os machados erguidos e prontos para um golpe se houvesse necessidade. Olhando para dentro. Viram uma mulher de preto deitada de rosto para baixo na palha. Morta. Não. Ela se movia. Gemia. Qual é o problema? Um rosto inchado. Manchado com listras de poeira cinzenta misturada a lágrimas. Ergue-se para eles. Qual é o problema? Ele foi embora. Que exclamação estranha. Indistinta. Os lenhadores se entreolham. Que é que ela está dizendo? Talvez seja estrangeira. Qual é o problema? Tornam a repetir. A mulher tem uma violenta explosão de choro. Foi embora. Foi embora. Ele foi embora. Ela solucina inteligivelmente. Ah. Foi embora. Isso é que ela está dizendo. Quem foi embora? Ele me deixou. Que? Me deixou. Que diabos. Fale mais claro. Não posso. Ela geme. Ele levou meus dentes. Seus que? Meus dentes. E a voz aguda transforma-se num grito. E ela torna a cair soluçante sobre a palha. Os lenhadores se entreolham significativamente. Um deles leva o dedo indicador. Grosso e de unha amarela. Até o lado da cabeça e faz círculos. A senhorita. Penny consultou o relógio. Céus. Exclamou. São quase três e meia da tarde. Tenho que voar. Não se esqueça do serviço funerário. Acrescentou enquanto vestia o casaco. Os sírios. O caixão negro no meio da nave da igreja. As freiras com suas toucas de asas brancas. Os cânticos tristes e a pobre criatura encolhida. Sem dentes. O rosto como o de uma velha. Perguntando-se se não estaria realmente de fato morta. Perguntando-se se já não estaria no inferno. Adeus. Mexicaninho o vendedor chamava-o. Com afeto. Mexicaninho. E para um mexicano. Ele pode ter sido pequeno. Mas nesta nossa Europa. Onde o espaço é limitado e escala é menor. O mexicaninho era portentoso. Um gigante entre chapéus. Estava ali pendurado no centro da vitrine e da chapelaria. Uma enorme auréola negra. Digna de um rei entre demônios. Mas nenhum demônio caminhava naquela tarde pelas ruas de Ravena. Apenas o mais inofensivo de todos os turistas literários. Aqueles eram os dias em que chapéus grandes pareciam. A meus olhos. Desejáveis. E era sobre a minha cabeça a tão indigna que aquela auréola de escuridão estava destinada a descer. Sobre minha cabeça. Pois a primeira vista do chapéu corri para dentro da loja. Experimentei-o. Achei-o perfeito de tamanho e comprei-o. Sem barganhar. Um preço de estrangeiro. Saí da loja com o mexicaninho na cabeça. E minha sombra nas calçadas de Ravena parecia a sombra de uma magnola. O mexicaninho está muito velho agora. Verde e roído pelas traças. Mas ainda o tenho comigo. De vez em quando, em nome das velhas amizades, eu até uso. Querido mexicaninho. Ele representa para mim toda uma é de minha vida. Significa a emancipação e o primeiro ano na universidade. Simboliza a descoberta de tantas coisas novas. Ideias novas. Sensações novas. Da literatura francesa. Do álcool. Da pintura moderna. De Nietzsche. Do amor. Da metafísica. De Malarmé. Do sindicalismo. E Deus sabe do que mais. Mas, acima de tudo, eu o apreço porque me lembra a minha primeira descoberta da Itália. Ele torna a suscitar para mim, o meu mexicaninho, todas as emoções, surpresas e êxtases virginais daquela primeira turnê italiana no início do outono de 1912. Urbino. Rimini. Ravena. Ferrara. Modena. Mantoa. Verona. Pádua. Veneza. Minha primeira impressão de todos esses nomes fabulosos descansa, como um chapéu cheio de joias, na coroa do mexicaninho. Será que um dia terei coragem de jogá-lo fora? E também, é claro, a Tirabassi. Sem o mexicaninho eu nunca teria conhecido Tirabassi. Ele nunca teria imaginado que eu, em meu pouco enfático chapéu inglês, fosse um pintor. E, consequentemente, eu nunca teria visto os afreiscos nem conversado com o velho conde nem ouvido falar na colombela. Nunca. Quando penso nisso, o mexicaninho me parece ainda mais precioso. Era, naturalmente, bem típico de Tirabassi supor, pelo tamanho do meu chapéu, que eu devia ser pintor. Ele tinha a mentalidade militar que se recusava a aceitar a vaga desordem do mundo. Estava sempre pronto a etiquetar, classificar e limitar seu universo. E quando os objetos classificados saíam de seus compartimentos e arrancavam as etiquetas do pescoço Tirabassi ficava confuso e aborrecido. De qualquer maneira, para ele era óbvio. Desde o primeiro momento em que me viu no restaurante em Pádua, que eu devia ser pintor. Todos os pintores usam chapéus grandes e pretos. Eu estava usando o mexicaninho. Ergo, eu era pintor. Era assim logístico, inescapável. Ele mandou um garçom me perguntar se eu lhe daria a honra de tomar café com ele em sua mesa. No início, confesso, fiquei um pouco assustado. Esse impetuoso tenente da cavalaria, que diabos podia querer comigo? As fantasias mais absurdas encheram minha mente. Cometera, de modo inteiramente inconsciente, alguma terrível impostura, pisara nos pés da honra do tenente. E ele estava prestes a me desafiar para um duelo. A escolha das armas, refleti rapidamente, seria minha. Mas o que? Que arma eu escolheria? Espadas. Não era treinado na esgrima. Pistolas. Uma vez dera seis tiros numa garrafa e errar a todos os seis. Haveria tempo para escrever uma ou duas cartas. Fazer um tipo qualquer de testamento de meus pertenços pessoais? Dessa angústia o garçom, voltando em seguida com meu povo freito, me salvou. O tenente conde. Ele explicou num sussurro confidencial. Tinha uma vila no Brenta, não muito longe dos Trá. Uma vila. Ele estendeu os braços em um gesto generoso, cheio de pinturas. Cheia, cheia, cheia. E estava ansioso para que eu as visse, pois tinha certeza de que me interessava a pintura. Ah, naturalmente. Sorri um tanto telamente, pois o garçom parecia esperar de mim algum comentário confirmando. Eu era interessado em pintura. Muitíssimo. Nesse caso, disse o garçom, o conde teria muito prazer em me levar para vê-las. Deixou-me ainda confuso, mas bastante aliviado. De qualquer maneira, eu não teria que fazer a embaraçosa escolha entre espadas e pistolas. Com descrição, todas as vezes que ele não estava olhando na minha direção eu examinava o tenente conde. Sua aparência não era tipicamente italiana. Ele não tinha queixada azulada, os olhos vivos, não era moreno nem aquilino. Pelo contrário, tinha cabelos castanho claros, olhos cinzentos, nariz arrebitado e pele sardenta. Eu conhecia muitos ingleses que poderiam ser os irmãos menos vivazes do conde Tirabassi. Ele me recebeu, quando chegou a hora, com a mais refinada corteza, desculpando-se pelo modo pouco cerimonioso com que me abordara. Mas como eu estava certo, falou, de que você se interessava pela arte. Achei que me perdoaria a causa do que tenho para lhe mostrar. Não pude deixar de me perguntar que conde tinha tanta certeza do meu interesse pela arte. Foi só mais tarde, quando deixamos juntos o restaurante, que compreendi. Pois, ao colocar meu chapéu para sair, ele apontou com um sorriso para o mexicaninho. Pode-se ver que você é um artista de verdade. Fiquei perdido, sem saber o que responder. Passada a troca preliminar de cortezas, o tenente atacou de imediato. E totalmente minha causa, como podia notar o tema. Hoje em dia, disse, nós, italianos, não somos bastante interessados em arte. Em um país moderno, compreendi. Deu de ombros deixando a freias de terminar. Mas não acho isso certo. Adoro arte. Simplesmente adoro. Quando vejo estrangeiros andando aí com seus livros de informações, parados beia hora diante de um quadro, olhando primeiro para o livro, depois para o quadro. Neste ponto, ele fez uma brilhante imitação de um clérigo anglicano, fazendo cuidadosamente a capela manterina. Primeiro uma olhada no livro imaginário apoiado nas duas mãos. Depois, com o movimento de uma galinha bebendo, o rosto erguido para um afriesco imaginário, um olhar comprido entre pálpebras freanzidas, a boca entreaberta, e finalmente os olhos voltando para as páginas inspiradas do Guia Baidequer. Quando os vejo, sinto vergonha a nós, italianos. O conde falava com muita seriedade, sentindo, talvez, que seu talento para mímico levar um pouco longe demais. E se eles passam meia hora olhando para o negócio, eu vou e passo uma hora. É a maneira de entender a arte. A única maneira. Recostou-se na cadeira e tomou um gole de café. Infelizmente, acrescentou, depois de um momento traço, não se tem muito tempo. Concordei com ele, quando a pessoa não pode passar mais de um mês seguido na Itália, como eu. Ah, se pelo menos pudesse viajar pelo mundo como você. O conde suspirou. Mas aqui estou, preso nesta cidade desgraçada. E quando penso no capital enorme pintado lá nas paredes de minha casa. Interrompeu-se, sacudindo a cabeça. Então, mudando de tom, começou a falar-me sobre sua casa no Brenta. Parecia bom demais para ser verdade. Carpioni, sim, estavam lá os afriscos de Carpioni. Quase todo mundo poderia tê-los. Mas um vestíbulo veronese, quartos de epolo, tudo na mesma casa. Isso parecia inacreditável. Não podia deixar de acreditar que o entusiasmo do conde pela arte o tinha dominado. Mas, de qualquer maneira, no dia seguinte eu poderia julgar mim mesmo. O conde me convidara para almoçar com ele. Saímos do restaurante. Ainda constrangido pelas referências do conde ao meu mexicaninho, caminhei a seu lado em silêncio pela rua em arcada. Vou apresentá-lo ao meu pai, disse o conde. Ele também adora as artes. Mais do que nunca me senti um vigarista. Conquistar a confiança do conde sob falsos pretextos. Meu chapéu era uma mentira. Senti que devia fazer alguma coisa para esclarecer o mal entendido. Mas o conde estava tão ocupado queixando-se do pai que não tive oportunidade para introduzir minha explicação. Confesso, não ouvi com muita atenção o que ele dizia. Durante um ano em Oxford, escutara muitos jovens reclamando dos pais. Pouco dinheiro, muita interferência. Sempre a mesma história. Ademais, naquela eu adotar uma visada mais filosófica e elevada sobre esse tipo de coisa. Eu fingia que as pessoas não me interessavam. Somente os livros. Somente as ideias. Como se pode bancar o bobo nessa idade? E coci, fez o conde. Paramos diante do café pedroxi. Ele sempre vem tomar café aqui. E onde mais iria ele tomar seu café? Quem, em Pádua, iria a outro lugar? Encontramos-lo sentado no terraço. No canto oposto do prédio. Eu nunca vira um velho cavaleiro mais jovial. Pensei. O velho conde tinha o rosto envelhecido, com bigodes brancos erguendo-se galantes e uma pera branca assuntuosa. Moda renascentista de Vitor Emmanuel XI. Sob as sobrancelhas brancas e fartas, em meio a uma teia de rugas sutis, os olhos eram castanhos e brilhantes como os de um tordo. Seu nariz comprido parecia, de certo modo, mais útil na prática do que o nariz humano normal, como se feito para aspirar com finesse e pose, para brincadeiras delicadas. Robusto e forte. Ele sentava-se solidamente na cadeira, joelhos separados, mãos juntas sobre o castão da bengala, carregando a pança com dignidade. Nobremente chegou a dizer, à frente do corpo. Estava todo vestido de linho branco, pois o tempo ainda era quente, e seu largo chapéu cinzento estava puxado malandramente sobre o olho esquerdo. Dava satisfação olhar para ele, tão completo, tão perfeito a seu modo ele era. O jovem conde me apresentou. Este é um cavaleiro inglês. Signor. Voltou-se para mim. Ocelai. Respondi. Tendo aprendido experiência que isso era o mais perto que qualquer italiano conseguia chegar do meu nome. O signor. Ocelai. Continuou o jovem conde. É artista. Bem, não exatamente artista, comecei, mas ele não me deixou terminar. Ele também se interessa muito à arte antiga, continuou ele. Amanhã vou levá-lo a dolo para ver os afrescos. Sei que ele vai gostar. Sentamo-nos à mesa do velho conde. Ele olhou criticamente para mim e assentiu. Benissimo, falou, e acrescentou. Vamos esperar que possa fazer alguma coisa para nos ajudar a vendê-los. Isso era surpreendente. Olhei, meio perplexo, para o jovem conde. Ele olhava com raiva para o pai. O velho cavaleiro evidentemente disser a coisa errada. Falara, imaginei, cedo demais. De qualquer maneira, entendeu a indireta do filho e passou serenamente para outro assunto. A fantasia férvida de Tiepolo começou sonoramente. O esplendor freio e desapaixonado de Veronese. Em dolo você vai ver os dois contrastados. Escutei atento, enquanto o velho prosseguia ruidosamente no que era. Não havia sombra de dúvida. Um discurso ensaiado. Quando ele terminou, o jovem conde levantou-se. Tinha que estar de volta ao quartel às duas e meia da tarde. Preparei-me para sair também. Mas o velho colocou a mão em meu braço. Fique comigo, disse. Aprecio imensamente sua conversa. E como ele próprio mal fechar a boca um momento desde que eu o conhecera. Acreditei. Com o gesto de uma dama erguendo as saias para longe da lama. O jovem conde ergueu seu sábio pendente e partiu. Muito militar. Vive o radiante. Como um soldado de teatro. Para a luz do sol. E desapareceu de vista. Os olhos com brilho de pássaro do ancião acompanharam sua partida. Bom rapaz, o Fábio, disse, voltando-se finalmente para mim. Um bom filho. Falava com afeição. Mas havia em seu sorriso. Achei, no tom de sua voz, um toque de divertimento, de ironia. Era como se ele tivesse acrescentado implicitamente. Mas bons rapazes, afinal, são tolos em serem tão bons. Vi-me, apesar do afetado alheamento, bastante curioso acerca daquele velho cavaleiro. Ele, sua vez, não era o homem de deixar qualquer pessoa em sua companhia permanecer muito tempo em esplêndido isolamento. Insistia em que eu me interessasse seus negócios. Contou-me tudo sobre eles. Ou, pelo menos, tudo sobre alguns deles traço. Fazendo jorrar suas confidências com uma impressionante falta de reserva. Depois do amigo íntimo e de confiança, um perfeito desconhecido é o melhor dos confidentes. Não existe um só viajante comercial, de aparência moderadamente simpática, que durante seus dias nos trens e suas noites nas portarias dos hotéis comerciais não tenha sido feito repositório de mil segredos íntimos. Até mesmo na Inglaterra e na Itália. Deus sabe o que os viajantes comerciais ouvem na Itália. Mesmo eu, um estrangeiro, falando mal a língua e de qualquer modo não muito hábil em conversar com desconhecidos, tinha ouvido coisas estranhas nos vagões de segunda classe dos trens italianos. Ali, também, no terraço do Pedrochi, eu ouviria coisas estranhas. Uma porta seria aberta e através da freiesta eu teria uma visão de vidas pouco familiares. O que eu devia fazer com ele? E, prosseguiu o velho traço, realmente não sei. O modo como ele dirige a propriedade é simplesmente maravilhoso. E continuou a falar em longas divagações sobre a estupidez dos camponeses, a incompetência e a desonestidade dos capatazes, a severidade do tempo, a disseminação de pragas nas parreiras, o alto preço do esterco. O desfecho era aqui, desde que Fábio se encarregara da propriedade, tudo ia bem, até mesmo o tempo tinha melhorado. É um alívio tão grande, concluiu o conde, sentir que tenho alguém em quem possa confiar inteiramente, tomando conta de tudo. Isso me deixa livre para dedicar minha mente a coisas mais importantes. Não pude deixar de imaginar quais seriam as coisas importantes, mas senti que seria impertinência perguntar. Em vez disso, fiz uma pergunta mais prática, mas que vai acontecer quando o serviço militar de seu filho afastá-lo de Pádua? O velho conde deu-me uma pescadela e levou o dedo indicador, com bastante deliberação, à lateral de seu grande nariz. O gesto era rico de significado. Isso nunca vai acontecer, disse. Está tudo arranjado. Uma pequena combinazione, você sabe. Tem um amigo no ministério. O serviço militar vai mantê-lo sempre em Pádua. Tornou a piscar e sorriu. Não pude deixar de rir. E o velho conde juntou-se a mim com um jovial hectares. Ectares, hectares, expressão de uma satisfação profunda que era, assim dizer, uma rajada de aplausos para si mesmo. Tinha um evidente orgulho de sua pequena combinazione. Mas tinha ainda mais orgulho da outra combinação. E a cerca desta ele agora se inclinava sobre a mesa para, em tom de confidência, me contar. Era decididamente a mais sutil das duas. E não é meramente seu serviço militar, falou, sacudindo o dedo grosso e de unha amarela que levará ao nariz. Não é só o serviço militar que vai manter o rapaz em Pádua. É o dever doméstico. Ele é casado. Eu o casei. Recostou-se na cadeira e estudou-me, a sorrir. As ruguinhas em volta dos olhos pareciam vivas. Esse rapaz. Eu disse a mim mesmo. Precisa sossegar. Precisa ter um ninho. Se não voa para longe. Precisa de raízes. Se não vai fugir. E o pobre do seu pai ficará mal. Ele é jovem. Pensei. Mas precisa se casar. Tem que se casar. Imediatamente. E o velho fez largos gestos com o indicador. Era uma história comprida. Seu velho amigo, o avocato Monaudeschi, tinha doze filhos. Três rapazes e nove moças. A mais velha tinha a idade certa para Fábio. Dinheiro nenhum. É claro. Mas uma boa moça. E bonitinha. E muito bem educada e religiosa. Religiosa. Isso era muito importante. Pois era essencial que Fábio tivesse uma família grande. E com essas moças modernas. Criadas fora da igreja. Não se podia ter certeza de filhos. Sim. A religião era importantíssima. Ele estudara isso cuidadosamente antes de escolhê-la. Bem. O passo seguinte. Naturalmente. Era que Fábio fosse induzido a escolhê-la. Tinha sido uma questão de levar o cavalo à água e fazê-lo beber. Ah. Uma coisa dificílima e delicadíssima. Pois Fábio orgulhava-se de sua independência. E era teimoso como uma mula. Ninguém podia interferir em seus negócios. Ninguém podia obrigá-lo a fazer o que ele não queria. E era tão suscetível. Tão cabeça dura que muitas vezes não fazia o que realmente queria só porque alguém sugeria que ele o fizesse. De modo que eu podia imaginar. E o velho conde estendia os braços à minha frente. Como tinha sido um negócio difícil e delicado. Só um diplomata consumado poderia ter tido sucesso. Ele o conseguiu juntando-os várias vezes e, entrementes, falando sobre a estupidez de casamentos apressados. A inutilidade de esposas pobres. A indesejabilidade de esposas que não eram de berço nobre. Funcionou como um feitiço. Dentro de quatro meses Fábio estava noivo. Dois meses depois estava casado e dez meses depois disso tinha um filho herdeiro. E agora estava preso. Enraizado. O velho cavaleiro deu uma risadinha. E eu podia imaginar que estava escutando a risada de um velho tirano de cabelos brancos do quatrocento congratulando-se pelo sucesso de uma manobra qualquer peculiarmente engenhosa. Uma cidade rica induzida a render-se pela freialde. Um rival perigoso atraído palavras doces a uma armadilha. Pobre Fábio. Pensei. E também. Que desperdício de talento. Sim. Continuou o velho conde. Agora ele jamais partiria. Não era como o irmão mais moço. Lúcio. Lúcio era um tratante. Furbo. Esperto. Não tinha consciência. Mas Fábio tinha ideias sobre o dever. E vivia de acordo com elas. Uma vez assumido um compromisso. Ele o manteria. Obstinado. Com toda a teimosia de seu caráter. Bem. Agora ele vivia na propriedade. Na grande casa pintada de dolo. Três dias semana a vinha Padoa para seu serviço militar. E o resto do tempo era dedicado à propriedade. Ela agora rendia muito mais do que antes. Mas só Deus sabia. Queixou-se o velho. Que mesmo isso era bem pouco. Pão e azeite. Vinho e leite. Galinhas e carne. Havia bastante disso. Até demais. Fábio poderia ter uma família de cinquenta pessoas e nunca passaria em fome. Mas dinheiro vivo. Disso não havia muito. Na Inglaterra. Concluiu o conde. Vocês são ricos. Mas nós. Italianos. Ele sacudiu a cabeça. Passei o quarto de horas seguinte tentando convencê-lo de que não éramos todos bilionários. Mas em vão. Minhas estatísticas. Baseadas em lembranças meio imperfeitas do senhor e da senhora. Sidney e Wey. Não inspiravam confiança. Afinal desisti. Na manhã seguinte Fábio apareceu à porta do meu hotel num Fiat grande. Muito velho e barulhento. Amassada. Arranhada e suja anos de serviço. Para a família era máquina pronta para qualquer empreitada. Fábio dirigia com incrível e segura despreocupação. Atravessamos correndo a cidade. Serpenteando pelas ruas estreitas. Com um desprezo pelas regras de trânsito que. Num país pedante como a Inglaterra. Significaria pelo menos cinco libras de multa e a licença caçada. Mas a que os carabinieri. Caminhando gravemente em grupos de dois sob as arcadas. Deixavam nos passar sem comentários. Direita ou esquerda. Afinal. Que importância tinha. Que você não tenha escapamento. Gritei através da horrível barulheira do motor. Fábio deu de ombros. É com acento grave. Piu alegro cozy. Respondeu. Não falei mais. De um membro dessa raça rija que gosta de barulho e aprecia o desconforto. Um inglês nervoso não podia esperar muita solidariedade. Logo estávamos fora da cidade. Arrastando atrás de nós uma agitada esteira de poeira branca. E com o motor arrojando suas explosões como uma bateria de metralhadoras. Disparamos pela estrada de fusina. De ambos os lados estendia-se a planície cultivada. A estrada era margeada a fossos. E nos barrancos. Em vez de cercas. Havia fileiras de tocos de árvores. Aos quais se entrelaçavam como grinaldas parreiras carregadas de uvas. Brancas de poeira. As gavinhas. As freutas e as folhas. Pareciam um trabalho de orivezaria esculpido em metal fosco. Pendendo como guirlandas de freuta e folhagem ao redor de uma gamela de prata. Seguimos em disparada. Logo, à nossa direita, tínhamos o Brenta. Fundo entre as margens de seu canal. E agora estávamos em Strá. Através de portões enriquecidos fantásticos trabalhos de estuque. Cruzando túneis de sombras perenes. Entreviam-se rápidas imagens do coração do parque. E agora um instante as estátuas no telhado da vila acenaram de encontro ao céu e passaram. Continuamos. A direita e à esquerda. Em cada margem do rio. De vez em quando eu divisava alguma encantadora mansão. Alegre e brilhante mesmo na decadência. Pequenos pavilhões barrocos insinuavam-se a mim sobre os muros. E através de grandes portões. No final de empoeiradas alamedas de ciprestes. Um pouco brincadeira. Ao que parecia. Fachadas pomposas e freívolas erguiam sem desafio a todas as regras. Teria me agradado fazer essa viagem devagar. Parar aqui e ali. Olhar. Saborear com calma. Mas Fábio recusava-se a viajar a menos de 50 km hora. E eu tinha de me contentar com vislumbres momentâneos e precários. Era nessas vilas. Refleti. Enquanto o carro avançava em meio à desolação da poeira branca. Que. Casa Nova costumava vir passar o verão. Seduzindo as camareiras. Aproveitando-os e das marquesas aterrorizadas em caleches durante tempestades. Ludibriando. Velhos senadores de Veneza com suas previsões do futuro e sua magia negra. Esplêndido e infeliz patife. Apesar de meu declarado alheamento. Eu invejava. E, na verdade. O que era esse famoso alheamento se não uma expressão disfarçada da inveja que os sucessos e as audácias de Casa Nova necessariamente despertavam em todas as mentes tímidas e acanhadas. Se eu vivia em esplêndido isolamento. Era porque me faltava audácia para guerrear. Até mesmo para fazer alianças que me prendessem. Estava absorto nesses agradáveis pensamentos autocondenatórios. Quando o carro diminuiu a marcha e parou em frente a um portão enorme e imponente. Fábio fez soar a buzina com impaciência. Houve um ruído de passos leves. O som de trancas puxadas. E o portão abriu-se. No final de uma curta alameda. Muito larga e severa. Muito casta e austera. Ficava a casa. Era consideravelmente mais velha do que a maioria das outras vilas que se desvelavam pelo caminho. Não havia freivolidade em sua fachada. Nenhuma grande eloquência irregular. Um grande bloco de tijolo enfeitado com estuque. Um pórtico central no alto de alguns degraus. Encimado um enorme freiontão. Uma fileira de estátuas rígidas na balaustrada acima da cornija. Era correta. Até mesmo freiamente. Pala Diana. Fábio parou o carro em frente ao pórtico. Saltamos. No alto dos degraus postava-se uma jovem com uma criança de cabelos vermelhos nos braços. Era a condessa com filho herdeiro. A condessa impressionou-me agradavelmente. Era magra e alta. Uns cinco centímetros mais alta que o marido. Com cabelos escuros. Puxados para trás e enrolados em nó sobre a nuca. Olhos escuros. Vagos. Brilhantes e melancólicos. Como os de um dócil animalzinho. A pele morena e transparente como o âmbar escurecido. Seus moldos eram gentis e pouco enfáticos. Ela raramente gesticulava. Nunca a ouvi erguer a voz. Falava, na verdade, muito pouco. O velho conde contara-me que a sua nora era religiosa. E sua aparência eu podia tranquilamente acreditar nisso. Olhava para as pessoas com o olhar calmo e distante de alguém cuja vida acontece na maior parte atrás dos olhos. Fábio beijou a esposa e então, baixando o rosto para a criança, fez uma careta assustadora e rugiu como um leão. Tudo isso foi feito afetuosamente, mas a pobre criatura encolheu-se, aterrorizada. Fábio riu e beliscou-lhe a orelha. Não implique com ele. Disse a condessa suavemente. Vai fazê-lo chorar. Fábio voltou-se para mim. Isso é o que dá deixar um garoto para mulheres tomarem conta? Ele chora tudo. Vamos entrar. Acrescentou. No momento só usamos dois ou três aposentos no andar térreo, e a cozinha no hão. Todo o resto está vazio. Não sei como esse pessoal antigo conseguia manter seus palácios. Eu não consigo. Deu de ombros. Através de uma porta direita do pórtico entramos na casa. Esta é nossa sala de estar e de jantar. Era um aposento grande e belo, de proporções nobres, um cubo duplo. Adivinhei. Com portadas de mármore esculpido e uma lareira magnífica aladeada um par de ninfas sobre cujos ombros curvados descansava uma prateleira entalhada com escudos de armas e festões de folhagem. Em volta das paredes corria um freizo pintado em grisalha, em graciosa confusão de cornucópias e panóplias. Deusas reclinavam-se suntuosamente. Querubins contorciam-se e voavam. A mobília era estranhamente misturada. Em volta de uma mesa do século XVI, que era uma obra de arquitetura paladiana de madeira, estavam arrumadas oito cadeiras no estilo da Secessão Vianense de 1905. Um grande relógio coco em forma de chalé, de berna, estava pendurado na parede entre dois armários de nogueira, com pilastras e freontões para parecer em pequenos templos, e com estatuetas heroicas em bucho amarelo postadas em nichos entre as pilastras, e os quadros nas paredes, os cretones com que as poltronas eram forradas. Com muita descrição, no entanto, admirei tudo, novo e velho. E agora os afrescos, disse o conde. Seguiu através de uma das portas emolduradas em mármore e encontrei-me imediatamente no grande vestíbulo central da vila. O conde voltou-se para mim. Pronto, exclamou, sorrindo triunfalmente com o ar de alguém que realmente conseguiu tirar um coelho de uma cartola vazia. E, realmente, o espetáculo era suficientemente espantoso. As paredes do enorme aposento estavam completamente cobertas de afreiscos que não necessitavam de muito conhecimento crítico para ser reconhecidos como veroneses genuínos. A autoria era óbvia, palpável. Quem mais poderia ter pintado esses grupos harmoniosamente ondulantes de figuras em sua esplêndida moldura arquitetônica? Quem, se não veroneses, podia ter aliado tal esplendor a tal freiesa, tanta opulência extravagante a tamanha suavidade requintada? É grandioso, disse o conde. E era mesmo grandioso. Não havia outra palavra. Uma rica galeria triunfal corria em volta do aposento. Quatro ou cinco arcos aparecendo em cada parede. Através dos arcos olhava-se para um jardim, e lá, de encontro a um fundo de ciprestes e estátuas e montanhas azuis à distância, grupos de damas e cavalheiros venezianos divertiam-se discretamente. Sob um dos arcos faziam música. Através de outro, sentavam-se ao redor de uma mesa, bebendo a saúde uns dos outros com taças de vinho tinto. Enquanto um pequeno lacaio negro em libré verde e amarela carregava uma jarra de prata. No painel seguinte assistiam a uma luta entre um macaco e um gato. Na parede oposta um poeta lia seus versos para um grupo, e ao lado dele o próprio Veronese. O autorretrato era reconhecível. Postava-se junto a seu cavalete, pintando o retrato de uma loura de bastas carnes em cetim cor de rosa. Aos pés do artista deitava-se seu cão. Dois papagaios e um macaco estavam sentados na balaustrada de mármore à meia distância. Contemplei e deliciado. Que coisa maravilhosa você possui! Exclamei, dominado pelo entusiasmo. Eu invejo. O conde fez uma careta e riu. Vamos ver os Tchepolo? Perguntou. Passamos através de alguns aposentos alegres, pintados carpioni, sátiros perseguindo ninfas através de uma romântica floresta e, nas freanjas de uma paisagem marítima, um rapto muito excêntrico de sereias centauros traço. E atravessando uma porta entramos nesse universo brilhante, ao mesmo tempo delicado e violentamente extravagante, selvagem e sutilmente organizado, que Tchepolo, nos últimos dias da pintura italiana, criou tão magistral e magicamente. Era a história de Eros e Psique, e o enredo atravessava três aposentos amplos, espalhando-se até mesmo para os tetos, onde, num céu pálido manchado de nuvens brancas e douradas, as deidades apropriadas equilibravam-se, mergulhando ou acendendo através do firmamento com aquele ar de estarem perfeitamente à vontade em seu elemento, que parece pertencer, na natureza, apenas aos peixes e talvez a alguns insetos alados e pássaros. Fábio gabara-se a mim que, diante de um quadro, ele podia passar mais tempo contemplando do que qualquer estrangeiro. Mas fiquei um tempo tão mortalmente longo admirando aquelas deslumbrantes fantasias que finalmente lhe perdeu a paciência. Eu queria lhe mostrar a fazenda antes do almoço, disse, consultando o relógio. O tempo é curto. Seguiu com relutância. Admiramos as vacas, os cavalos, o touro premiado, os perus. Contemplamos os montes de feno altos e finos, em forma de charutos gigantescos colocados de pé. Contemplamos os sacos de trigo no celeiro. Falta de um comentário melhor. Disse ao conde que eles me lembravam sacos de trigo nos celeiros ingleses. Ele pareceu maravilhado. Os prédios da fazenda ficavam em volta de um imenso pátio. Tínhamos explorado três lados dessa piaza. Então chegamos ao quarto, que era ocupado um prédio comprido e baixo, perfurado de passagens em arco e... Fiquei surpreso ao vê-lo inteiramente vazio. Que é isso? Perguntei quando entramos. Não é nada, respondeu o conde. Mas um dia pode se tornar. Xissa! Ficou um momento parado em silêncio, frionzindo a testa pensativamente, com a expressão de Napoleão em Santa Helena. Sonhando com o futuro, lamentando oportunidades passadas para sempre perdidas. Seu rosto sardento, normalmente um farol brilhante, tornou-se despropositadamente sombrio. Então subitamente explodiu, amaldiçoando a vida, praguejando contra o destino, pedindo a Deus para poder ir embora e fazer alguma coisa em vez de desperdiçar energia ali. Escutei, fazendo de vez em quando um vago ruído de simpatia. Que poderia eu fazer? E então, para meu terror, descobri que eu poderia fazer alguma coisa, que era esperado que eu fizesse alguma coisa. Ele insinuava que eu ajudasse a vender seus afrescos. Como artista, era óbvio. Eu devia ter conhecimento com patronos ricos, com museus, com milionários. Eu tinha visto os afrescos, podia honestamente recomendá-los. E agora havia esse processo aperfeiçoado para transferir afrescos para a tela. As paredes podiam facilmente ser descascadas. As telas enroladas e levadas à Veneza. E de lá seria a coisa mais fácil do mundo escondê-las a bordo de um navio e partir com elas. Quanto aos preços, se ele conseguisse um milhão e quinhentas mil liras, tanto melhor. Mas aceitaria um milhão, até mesmo três quartos. E me daria uma comissão de dez cento. E depois, quando vendesse seus afrescos, que faria? Para começar, ele sorriu triunfalmente para mim. Transformaria esse prédio vazio no qual estávamos numa moderna fábrica de queijos. Podia começar o negócio muito bem com meio milhão. E então, usando a mão de obra feminina barata do campo, podia quase ter certeza de tirar grandes lucros imediatamente. Em dois anos, calculava, estaria ganhando oitenta ou cem mil liras ano com seus queijos. E então, ah, então ele seria independente. Poderia viajar, ver o mundo. Iria ao Brasil e à Argentina. Um homem empreendedor, com capital, sempre podia se dar bem lá. Iria a Nova York, Londres, Berlim, Paris. Não havia o que ele não pudesse fazer. Enquanto isso, os afrescos ainda estavam nas paredes. Lindos, sem dúvida, mas inúteis. Um enorme capital congelado no gesso, inteiramente imprestável. Ao passo que, com sua fábrica de queijos, lentamente caminhamos de volta para casa. Estive novamente em Veneza em setembro do ano seguinte, 1913. Havia naquele outono, eu imaginava, mais casais alemães em lua de mel, mais grupos daqueles passarinhos de arribação e mochila do que nunca na cidade. De qualquer maneira, eram demais para mim. Arrumei minha mala e peguei o trem para Pádua. A princípio não pretendia ver o jovem e tiraba-se de novo. Não sabia, na verdade, até que ponto ele ficaria satisfeito em me ver. Pois os afrescos, pelo que sabia, ainda estavam nas paredes. A fábrica de queijos ainda distante no futuro, na imaginação. Eu lhe escrevera mais de uma vez, dizendo que estava fazendo o possível. Mas no momento etc. etc. Não que eu alguma vez tivesse dado muita esperança. Desde o início deixei claro que meus conhecidos entre os milionários eram poucos. Que não contava com diretores de museus americanos entre minhas relações. Que não tinha a menor ligação com quaisquer comerciantes internacionais de arte. Mas a fé do conde em mim permaneceu, mesmo assim, sólida. Era o mexicaninho. Imagino, que lhe inspirava tanta confiança. Mas agora, depois de minhas cartas, depois de todo esse intervalo de tempo e nada feito. Ele podia achar que o decepcionara. De alguma forma o enganara. Foi isso que não o procurei. Mas o acaso passou cima da minha decisão. No terceiro dia de minha estado empada esbarrei com ele na rua. Ou melhor, ele esbarrou comigo. Eram quase seis horas e eu tinha passeado até a Piaza Deus Santo. Aquela hora, quando a luz obliquia é cheia de cores e as sombras são longas e profundas. A grande igreja, com suas cúpulas, torrinhas e campanários, toma um aspecto mais do que nunca fantástico e oriental. Eu rodeara a igreja. E agora estava parada aos pés da estátua de Donatello. Olhos erguidos para o sisu do homem de bronze e o animal de pés maciços. Quando de repente tomei consciência de que alguém estava parado muito perto, atrás de mim. Dei um passo para o lado e voltei-me. Era Fábio. Usando sua famosa expressão de clérigo turista. Ele contemplava a estátua, a boca aberta como um peixe. Comecei a rir. Eu estava assim? Perguntei. Exatamente. Ele riu também. Fiquei observando você nos últimos dez minutos, vogando em volta da igreja. Vocês, ingleses, realmente. Sacudiu a cabeça. Juntos subimos a Via Deus Santo, conversando. Lamento não ter conseguido fazer coisa alguma a respeito dos afrénsicos. Falei. Mas realmente. Entrei em explicações. Qualquer dia, talvez. Fábio ainda estava otimista. E como vai a condessa? Ah, ela vai muito bem. Disse Fábio. Apesar de tudo. Sabe que ela teve outro filho três ou quatro meses depois que você nos visitou. Não. E agora está esperando outro. Fábio falava com certa tristeza. Achei. Mais do que nunca admirei a sagacidade do velho conde. Mas fiquei com vírgula a causa de seu filho. De que ele não tivesse um campo mais amplo para exercitar seus talentos. E seu pai? Perguntei. Vamos encontrá-lo sentado no pedroxi como sempre. Fábio riu. Não. Respondeu significativamente. Ele fugiu. Fugiu? Foi embora. Sumiu. Desapareceu. Mas foi para onde? Quem sabe? Fez Fábio. Meu pai é como as andorinhas. Vai e vem. Todos os anos. Mas a migração não é regular. Às vezes ele vai embora na primavera. Às vezes no outono. Às vezes no verão. Uma bela manhã o criado entra em seu quarto para acordá-lo. Como de costume. E ele não está. Sumiu. Pode até estar morto. Ah. Mas não está. Fábio riu. Dois ou três meses mais tarde ele aparece. Como se estivesse voltando de um passeio no jardim botânico. Boa noite. Fábio imitou a voz e o jeito do velho conde. Cheirando o ar como um cavalo. Retorcendo as pontas de um imaginário bigode branco. Como está sua mãe? Como vão as meninas? Como foram as uvas este ano? Sniff. 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 Como vai o Lúcio? E quem diabos deixou todo esse lixo no meu escritório? Fábio explodiu num urro indignado que fez com que os passantes na Via Roma se voltassem. Espantados. Em nossa direção. E aonde ele vai? Quis saber. Ninguém sabe. Minha mãe costumava perguntar. Antigamente. Mas logo desistiu. Não adiantava. Onde você esteve? Ascânio. Minha vírgula. Acho que a colheita de azeitonas vai ser pequena este ano. Sniff. Sniff. E quando ela o apertava. Ele ficava furioso e batia as portas. Que é que você diz de um aperitivo? As portas do Pedrochi nos convidavam. Entramos. Escolhemos uma mesa retirada e nos sentamos. Mas o que você imagina que o velho cavaleiro faça quando viaja? Ah! E fazendo o gesto altamente significativo que eu tanto admirara em seu pai, o jovem conde levou o dedo à lateral do nariz e, lenta e solenemente, piscou o olho esquerdo. Quer dizer, Fábio assentiu. Aqui em Pádua há uma vilvinha. Com o dedo esticado o jovem conde descreveu no ar uma linha ondulante. Bonita e roliça. Olhos pretos. Percebi que em geral ela está fora da cidade exatamente nem que o velho faz sua migração. Mas pode ser. É claro. Mera coincidência. O garçom trouxe nosso vermute. Pensativo. O jovem conde bebeu. Alegria desaparecerá de seu rosto aberto e luminoso. E enquanto isso, continuou devagar e em voz alterada. Eu fico aqui, cuidando da propriedade, para que o velho possa correr mundo com sua pombinha, la sua colombela. Ah! É engraçado. Sem dúvida. Continuou o jovem conde. Mas não está certo. Se eu não fosse casado, iria embora tentar a sorte em outro lugar qualquer. Deixaria que ele ficasse tomando conta de tudo. Mas com mulher e dois filhos, quase três, como posso me arriscar? De qualquer maneira, há bastante comida enquanto eu ficar aqui. Minha única esperança, acrescentou depois de uma pausa, são os afrescos. O que insinuava? Eu refleti, que sua única esperança era eu, sentir dele. Na primavera de 1914, recomendei a vila a dois norte-americanos ricos. Nenhum dos dois fez oferta alguma para comprar os afrescos. Teria ficado espantado se o tivessem feito. Mas Fábio ficou bastante animado com a visita. Sinto que agora houve um início. Ele escreveu em carta. Esses norte-americanos vão voltar ao país deles e contar os amigos. Logo haverá uma procissão de milionários para ver os afrescos. Enquanto isso, a vida continua igual. Ou até pior. Nossa filhinha, que batizamos de Emília, nasceu no mês passado. Minha esposa teve um parto muito ruim e ainda está longe de ficar boa. O que é muito problemático. Vindo de Fábio, no entanto, eu o compreendi. Ele era uma dessas pessoas excessivamente saudáveis a quem qualquer tipo de doença é misteriosa, inexplicável, e acima de tudo extraordinariamente cansativa e irritante. Anteontem meu pai tornou a desaparecer. Ainda não tive tempo de descobrir se a Colombela também desapareceu. Meu irmão, Lúcio, conseguiu lhe tirar uma motocicleta, que é mais do que eu alguma vez consegui. Mas também nunca fui de ficar rodeando diplomaticamente alguma coisa, como ele. Ultimamente andei estudando com muito cuidado esse negócio da fábrica de queijo. E não tenho certeza se não seria mais lucrativo montar um estabelecimento de tecelagem de seda. Quando você voltar, vou lhe contar os detalhes. Mas demorou muito tempo antes que eu visse Pado Ayukondi novamente. A guerra pôs fim às minhas visitas anuais à Itália. E várias razões, mesmo depois que ela terminou, não pude ir ao sul novamente tão rápido quanto gostaria. Só no outono de 1921 foi que embarquei novamente no Expresso de Vinesa. Eu me encontrava numa Itália muito pouco familiar. Uma Itália repleta de violência e derramamento de sangue. Fascistas e comunistas ainda lutavam ativamente. Ruggindo a frente de suas tempestades de poeira, e carregados de rapazes cantando. Os caminhões disparavam através do país em busca de aventura e o bolchevismo à espreita. As pessoas paravam respeitosamente quando eles passavam. E através da poeira que flutuava, através do ruído do motor, um fiapo de canção era assoprado. Jovinesa, Jovinesa, primavera de beleza. Onde, se não na Itália, colocariam essas palavras numa canção política. E as proclamações, os manifestos, as denúncias, os apelos. Todos os tapumes e muros estavam cobertos de palavras. Entre a estação e o pedrochi passei toda uma biblioteca dessas coisas. Cidadãos, eles começavam. Uma brisa herói que está fazendo renascer hoje a alma quase asfixiada de nossa infeliz Itália. Dominada pelos gases venenosos do bolchevismo e rastejando em ignóbio humilhação aos pés das outras nações. E geralmente terminavam com referências a Dante. Li os todos com prazer infinito. Cheguei fim ao pedrochi. No terraço, sentado no mesmo canto onde eu o conhecera anos antes, estava o velho conde. Encarou-me sem expressão quando o cumprimentei, sem me reconhecer. Comecei a explicar quem eu era. Depois de um momento ele me interrompeu, quase com impaciência, protestando que se lembrava então, perfeitamente. Duvidei muito que ele realmente se lembrasse, mas ele era orgulhoso demais para confessar que se esquecera. Enquanto isso, convidou-me a sentar-me à sua mesa. À primeira vista, de longe, imaginei que o velho conde não envelhecerá desde que o vira. Mas estava enganado. Da rua só enxergar o caimento malandro de seu chapéu, o esplendor de seu bigode e sua pera brancos, os joelhos separados, a nobre protuberância de sua pança. Mas, agora que podia vê-lo de perto e com calma, seis que ele era na verdade um homem muito diferente. Sob o chapéu de lado o rosto era de um púrpura doente e o, a carne pendia em bolsas. No branco dos olhos, descoloridos como se estivessem embaçados pela idade, as veiasinhas rompidas surgiam vermelhas. E, opacos, pareciam olhar sem interesse o que viam. Os ombros eram corvados como que sob um peso, e quando levou a chia os lábios a mão tremia tanto que uma gota de café caiu na mesa. Ele agora era um homem velho, velho e cansado. Como vai o Fábio? Perguntei. Desde 1916 não tivera notícias dele. Ah, Fábio está bem, respondeu o velho conde. Fábio está muito bem. Agora tem seis filhos, sabe? E o velho cavaleiro assentiu e sorriu para mim sem um traço de malícia. Parecia ter esquecido as razões pelas quais tomara tanto trabalho para escolher uma boa católica como Nora. Seis, repetiu. Sabe, ele se deu muito bem na guerra. Nós, tiraba-se, sempre fomos guerreiros. Cheio de orgulho, ele me contou as proezas e os sofreimentos de Fábio. Duas vezes ferido, promoção especial no campo de batalha, com decorações esplêndidas. Ele agora era major. E o serviço militar ainda prende a pádua. O velho assentiu, e de repente apareceu em seu rosto algo como um antigo sorriso. Uma pequena combinazione minha, disse, com uma risadinha. E a propriedade? Perguntei. Ah, essa ia muito bem. Dentro das circunstâncias. Tinha ficado um pouco descontrolada durante a guerra, quando Fábio estava no freonte. E então, depois, houve muitos problemas com os camponeses. Mas Fábio e seus fascistas estavam consertando tudo. Com Fábio aqui. Não tenho preocupações, disse o velho cavaleiro. E então possa me contar, de novo, as façanhas de Fábio na guerra. No dia seguinte peguei um trem para Astrá. E depois de uma hora agradável passada na vila e no parque caminhei sem pressa em direção a dolo. Levei muito tempo para chegar, pois nessa ocasião pude parar e contemplar pelo tempo que quisesse as coisas encantadoras no caminho. Casa nova me parecia agora muito menos invejável. Percebi, olhando para dentro de mim mesmo, do que quando eu passara ali pela última vez. Eu era nove anos mais velho. O portão estava aberto. Entrei. Lá estava a casa, grave e pesada como sempre. Em mais descuidada do que quando a vir antes. As janelas precisavam de pintura. E aqui ele o estuque descascava. Aproximei-me. De dentro da casa vinha o ruído alegre de gritos e risadas de crianças. A família, imaginei, estava brincando de esconder. Ou de trenzinho. Ou talvez de algum jogo atual de fascistas e comunistas. Enquanto subia os degraus da varanda, podia ouvir o som de pezinhos correndo sobre o chão de la juta. Nos aposentos vazios os passos e os gritos ecoavam estranhamente. E então, de repente, da sala de estar à direita, veio o som da voz de Fábio, gritando com fúria. Ah, pelo amor de Deus, faça essas crianças calarem a boca. E então, reclamando com petulância. Como você quer que eu faça contas com tudo isso? Fez-se imediatamente um silêncio profundo e, assim dizer, pouco natural. Em seguida, o som de pezinhos afastando-se em silêncio. Alguns sussurros. Uma risadinha nervosa. Toquei a campainha. Foi a condessa quem abriu a porta. Hesitou um momento, perguntando-se quem seria eu. Depois lembrou-se. Sorriu. Estendeu a mão. Ela emagrecera. Percebi. E com o envelhecimento do rosto os olhos pareciam maiores. Sua expressão era gentil e serena. Como sempre, ela parecia estar olhando para mim de longe. Fábio vai adorar vê-lo. Disse ela. E levou-me pela porta direita do pórtico diretamente para a sala. Fábio estava sentado à mesa paladiana diante de uma pilha de papéis, mordendo a ponta do lápis. Mesmo em seu uniforme verde e acinzentado, o jovem conde parecia maravilhosamente brilhante. Como um soldado no palco. O rosto ainda era sardento como de um menino. Mas a pele estava bastante enrugada. Ele parecia bem mais velho do que quando vira pela última vez. Mais velho do que realmente era. Alegria aberta. O brilho iluminado já não estavam ali. Em seu rosto de feições finas ele ostentava uma expressão incongruente de melancolia crônica. Ele iluminou-se o momento. É verdade. Quando apareci. Acho que estava genuinamente feliz em me ver. Caspita. Repetia sem parar. Caspita. Era sua expressão favorita de espanto. Uma palavra estranha. Fora de moda. Quem poderia imaginar. Depois de tanto tempo. E toda a eternidade da guerra também. Disse eu. Mas. Quando a primeira ebulição de surpresa e alegria diminuiu. O ar melancólico voltou. Fico deprimido em ver você de novo. Confessou ele. Ainda viajando aí. Livre para ir aonde quiser. Se soubesse como é a vida aqui. Bem. De qualquer maneira a guerra terminou. E vocês escaparam de uma revolução de verdade. Falei. Sentindo que devia. Causa da condessa. Fazer algum tipo de protesto. Isso já é alguma coisa. Ah. Você é tão ruim quanto Laura. Disse o conde com impaciência. Olhou para a esposa. Como se esperasse que ela dissesse algo. Mas a condessa continuou com sua costura sem mesmo erguer os olhos. O conde pegou-me pelo braço. Venha. Falou. E seu tom era quase de raiva. Vamos dar uma volta lá fora. A resignação religiosa da esposa. Sua paciência. Sua serenidade o irritavam. Eu percebia. Como uma reprimenda. Tácita. Na verdade. E sem intenção. Mas mesmo assim não menos irritante. Ao longo dos caminhos cheios de erva. No que uma vez. Nos antigos dias de esplendor. Fora o jardim. Lentamente caminhamos em direção à fazenda. Algumas árvores maltratadas cresciam ao longo da beira do caminho. Outrora havia cercas bem cuidadas. Sobre uma concha de mármore e seco um tritão soprava sua trombeta sem água. No final da Alameda dois pares. Plutão e Proserpina. Apolo e Daphne. Contorciam sem desespero contra o céu. Seis seu pai ontem. Comentei. Ele parece mais velho. Não podia ser diferente. Disse Fábio ferozmente. Tem 69 anos. Senti. Pouco à vontade. Que o assunto se tornara sério demais para uma conversa leve. Queria perguntar pela colombela. Dadas as circunstâncias. Resolvi que seria mais sábio não falar nela. Reprimi minha curiosidade. Caminhávamos agora no curral de sob os prédios da fazenda. As vacas parecem muito saudáveis. Comentei educadamente. Olhando uma porta aberta. No crepúsculo do interior. Seis traseiros cinzentos. Sujos de bosta seca. Apresentavam-se em fila. Seis compridas caudas de couro balançavam-se com impaciência de um lado para o outro. Fábio não fez nenhum comentário. Apenas resmungou. De qualquer maneira. Continuou ele devagar. Depois de outro silêncio ele não pode viver mais muito tempo. Vou vender minha parte e sumir para a América do Sul. Apesar da família. Era uma ameaça contra seu próprio destino. Uma ameaça que lhe devia saber. Vã. Enganava-se para manter a coragem. Mas ora. Exclamei. Tentando uma oportunidade melhor para mudar o assunto. Vejo que você afinal começou uma fábrica aqui. E caminhamos devagar para o extremo oposto da praça. Através das janelas do prédio comprido e baixo que, em minha última visita, estivera deserto. Seis formas complicadas de máquinas. Uma série delas em fila dupla ao longo de todo o comprimento do prédio. Teares. Então você desistiu do queijo. E os afrescos. Voltei-me interrogativamente em direção ao conde. Tinha um medo horrível de que, quando voltássemos para casa, encontrasse o grande vestíbulo descascado de seus veroneses em uma parede lisa onde antes havia a história de Eros e Psique. Ah, os afrénsicos ainda estão lá. O que sobrou deles. E apesar do rosto triste de Fábio, fiquei contente com as notícias. Convenci meu pai a vender parte de suas propriedades em Pádua. E começamos esse negócio de tecelagem aqui há dois anos. Bem a tempo, Fábio acrescentou, para a Revolução Comunista. Pobre Fábio. Ele não tinha sorte. Os camponeses tinham tomado sua fábrica e tentado apossar-se de sua terra. Durante três semanas ele viverá na vila sitiada, defendendo o lugar, com vinte fascistas para ajudá-lo, contra todos os camponeses da região. O perigo tinha passado agora, mas as máquinas estavam quebradas. E de qualquer maneira estava fora de questão colocá-las em funcionamento. Os ânimos estavam ainda muito exaltados. E o que piorava tudo para Fábio era o fato de seu irmão Lúcio, que também arranjar um pequeno capital com o velho, ter ido para a Bulgária e investido numa fábrica de cadarços de bota. Era a única fábrica de cadarços no país. E Lúcio estava ganhando dinheiro a rodo. Estava livre como o vento e rico, com uma linda garota turca como amante. Para Fábio, era claro que a garota turca era a última gota. Una turca, una vera turca, repetia ele, sacudindo a cabeça. Essa mulher pagã simbolizava seus olhos tudo o que era exótico, irregular, não doméstico. Tudo o que não era família. Tudo o que era distante de pádua e da propriedade. E eram máquinas tão lindas, disse Fábio, parando um momento para olhar pela última da longa fila de janelas. Vendê-las, esperar até tudo isso passar ou então consertá-las e tentar recomeçar. Não sei. Deu de ombros com desânimo. Ou deixar as coisas correrem até o velho morrer. Dobramos a esquina da praça e começamos a caminhar de volta para casa. Às vezes, acrescentou, depois de um silêncio. Não acredito que ele vá morrer algum dia. As crianças estavam brincando no grande vestíbulo dos Veronese. As majestosas portas duplas que davam para o pórtico estavam abertas. Através da abertura as observamos um momento sem sermos vistos. A família estava formada em ordem de batalha. Um garoto ruivo de dez ou nove anos abria a vanguarda. Um menino moreno vinha em seguida. Depois vinham três garotinhas, diminuindo em tamanho como três pérolas graduadas. E finalmente uma figurinha ainda aprendendo a andar. De macacão azul. Todos os cês carregavam bambus ao ombro. E cantavam em precário nisso anual som de uma espécie de toque de clarim de três notas. Ao armi e facisti. A morte com monisti. Abaço e sou celesti. Vez após vez. E enquanto cantavam marchavam a roda. Esforçada e incansavelmente. O enorme aposento ecoava como uma piscina. Distante sob seus arcos triunfais. Em seu mundo sereno de fantástica beleza. As damas e os cavaleiros sedosos tocavam sua música. Bebiam seu vinho. O poeta declamava. O pintor segurava seu pincel diante da tela. Os macacos trepavam pelas ruínas romanas. Os papagaios cochilavam nas balaustradas. Ao armi e facisti. A morte com monisti. Devia ter ficado ali em silêncio. Só para ver quanto tempo as crianças continuariam sua marcha patriótica. Mas Fábio não possuía minha curiosidade científica. Ou, se possuía, ela já tinha sido exaurida muito antes de ter nascido o último de seus filhos. Depois de me permitir o espetáculo um momento. Ele acabou de abrir a porta e entrou. As crianças olharam em volta e silenciaram imediatamente. Com seu mau humor e sua teoria de educar implicando. Elas pareciam ter pavor do pai. Continuem, disse ele. Continuem. Mas elas não queriam. Obviamente não podiam. Em sua presença aterradora. Esgueiraram-se para longe discretamente. Fábio levou-me para rodear o quarto. Olha aqui, dizia ele. E aqui? Numa das paredes do enorme vestíbulo havia meia dúzia de buracos de bala. Faltava uma lasca em uma das cornijas pintadas. Uma dama tinha sido horrivelmente ferida no rosto. Havia dois ou três buracos na paisagem. E a cauda de um macaco fora cortada. Nossos amigos, os camponeses, Fábio explicou. Nos salões de Carpioni tudo estava bem. Os sátiros ainda perseguiam suas ninfas. E, na sala dos centauros e das sereias, os homens que eram metade cavalos ainda galopavam tão tumultuosamente quanto sempre para dentro do mar para encantar as mulheres que eram metade peixe. Mas a história de Heros e Psique sofreram horrivelmente. O primoroso paineão no qual Tepolo pintara Psique segurando a lamparina para olhar para seu amante misterioso era pouco mais que um borrão freaco e mofado. E onde o antigamente indignado jovem Deus alçara a voo para voltar a seus parentes olímpicos nada havia senão o palidíssimo fantasma de um cupido acendendo. Ao passo que Psique, chorando na terra lá embaixo, estava agora quase invisível. Nossos amigos, os franceses, disse Fábio, ficaram aquartelados aqui em 1918. E não se davam o trabalho de fechar as janelas quando chovia. Pobre Fábio. Tudo estava contra ele. Eu não tinha consolo algum a oferecer. Naquele outono mandei-lhe um crítico de arte e mais três norte-americanos. Mas dessas visitas nada surgiu. O fato é que ele tinha coisa demais a oferecer. Um quadro. Isso podia ser vendido facilmente. Mas que se poderia fazer com uma casa cheia de pinturas. Como essa. Passaram-se os meses. Volta da Páscoa do ano seguinte recebi outra carta de Fábio. A colheita das azeitonas tinha sido ruim. A condessa esperava outro bebê e não se sentia muito bem. As duas crianças mais velhas estavam com rubeula. E a mais nova contraíra o que os italianos chamam de tosseazinina. Sua expectativa era de que logo todas acabassem contrair ambas as doenças. Sentia-se também bastante em dúvida quanto a se valeriam ou não a reativar seus teares. A situação do mercado de seda não era tão boa quanto a de fins de 1919. Aí se tivesse enveredado pelos queijos. Seu primeiro projeto. Mas Lúcio acabava de amealhar 50 mil liras num golpe de sorte especulativa. Sua mulher infiel. Contudo. Fugira com um romeno. O velho conde envelhecia a olhos vistos. Quando Fábio o vira pela última vez. Ele lhe contara a mesma piada três vezes no intervalo de dez minutos. Com essas duas boas notícias. Ambas eram para ele. Tanto quanto posso imaginar. Os únicos pontos de luz em meio à treva. Fábio encerrou a carta. Quedei pensativo. Que razão ele teria se dado ao trabalho de escrever. Talvez obtivesse algum prazer. Ainda que mórbido. Em arrolar de tal maneira suas agruras. Naquele mês de agosto estava programado um festival de música em Salzburgo. Nunca estivera na Áustria. A ocasião pareceu-me apropriada. Foi. E diverti-me como nunca. Salzburgo fazia-se. Então. Puro movimento. Havia. Igrejas barrocas aos montes. Fontes em estilo italiano. Jardins e palácios que, a sua pesada e extravagante maneira alemã, imitavam jardins e palácios de Roma. E, dos tesouros o mais refinado, um túnel de doze metros de altura atravessando. Uma íngreme escarpa, túnel com o qual apenas um príncipe bispo do século. Dezessete poderia ter sonhado, tendo a cada ponta um arco triunfal com pilastras. Freion tons abertos, estátuas e brasões, todos esculpidos na rocha bruta. Uma obra-prima entre os túneis. E isto numa cidade onde tudo, não sendo verdadeiramente bom, e no mínimo adoravelmente divertido. Esta a mais divertida das qualidades. Ah, Salzburgo é sem dúvida por movimento. Certa tarde subi no funicular ao castelo. Havia um bar no terraço de sob os muros da fortaleza. Do qual se tinha uma vista bastante famosa em Baidequer. Abaixo de você, de um lado, estava a cidade. Estendendo-se pelas ondulações do vale cortado. Dá um rio como fosse uma pequena versão alemã de Florença. Do outro lado do terraço você tinha diante de si uma paisagem que em nada afetava italianismos. Era tão doce e romanticamente alemã quanto uma área de Freie Schultz, de Weber. No horizonte viam-se as montanhas, pontiagudas e azuis como fossem parte de um livro de imagens. E em primeiro plano, correndo em direção ao próprio sopé do precipício improvável em que castelo e terraço se aninhavam. Um verde campo, vasto e plano, quilômetros e quilômetros de campinas férteis pontilhadas de vacas mínimas, com fazendinhas de brinquedo ao que aliou, mais raramente, um grupo de casinhas de boneca, com uma torre erguendo-se brilhante entre elas. Eu estava sentado com minha cerveja clara diante dessa paisagem deliciosa e ligeiramente cômica, pensado confortavelmente em nada em particular. Quando ouvi atrás de mim uma voz extasiada exclamando, belo, belo, olhei para trás com curiosidade, pois me pareceu bem surpreendente ouvir italiano ali, e seis uma dessas mulheres suntuosas que no sul eles tanto admiram. Ela era uma bela graça, gorducha à beira do exagero e perigosamente próximo da meia-idade, mas ainda, a seu modo, extremamente bonita. Seu rosto tinha as proporções de um iceberg, um quinto acima d'água, quatro quintos abaixo, ampla e exuberante dos olhos para baixo, quase não tinha testa. Os cabelos começavam logo acima das têmporas. Os olhos eram escuros, grandes e, para meu gosto pelo menos, excessivamente ternos. Observei a um momento e estava prestes a desviar os olhos novamente quando seu companheiro, que estivera contemplando a paisagem do outro lado, voltou-se. Era o velho conde. Eu fiquei bem mais constrangido, acredito, do que ele. Senti que ruborizava, quando nossos olhos se encontraram, como se fosse eu quem estivesse viajando pelo mundo com uma colombela e ele quem tivesse me pegado em flagrante. Não sabia o que fazer, se sorrir e falar com ele, ou dar as costas como se não o tivesse reconhecido, ou fazer um gesto de cabeça e então, discretamente, desaparecer. Mas o velho conde pôs fim a minha hesitação chamando meu nome em tom de espanto, correndo para mim e agarrando minha mão. Que delícia ver um velho amigo, logo ali, naquele país esquecido, embora fosse bastante barato, não achava. Ele ia me apresentar a uma encantadora compatriota sua, uma dama italiana que ele conhecera na véspera no trem de Viena. Fui apresentado a colombela, e nos sentamos à minha mesa, empenhado em seu italiano, o conde pediu mais duas cervejas. Conversamos. Ou melhor, o conde conversou, pois a conversa foi um monólogo. Ele nos contou anedotas da Itália de cinquenta anos antes, fez-nos imitações de personagens estranhos que conhecera. Até mesmo, a certo momento, imitou o zurro de um burro, não me lembro em que contexto, mas o zurro permanece vívido em minha memória. Cheirando o ar entre cada freiaze, ele nos deu sua opinião sobre as mulheres. A colombela guinchava protestos indignados e derretia-se de rir. O velho conde retorcia os bigodes, piscando para ela através de sua rede de rugas. De vez em quando virava-se em minha direção e dava-me uma piscadela. Eu ouvi-a tônito. Esse era o homem que contara a mesma anedota três vezes em dez minutos. Olhei para o velho conde. Ele estava inclinado para a colombela sussurrando em seu ouvido algo que a fez rir tanto que teve de enxugar os olhos. Dando-lhe as costas, ele interceptou meu olhar, sorrindo. Deu de ombros como se dissesse, essas mulheres. Que imbecis, mas que deliciosas, que criaturas indispensáveis. Esse era o velho cansado que eu tinha visto um ano antes sentado no terraço do pedroxi. Parecia incrível. Bem, adeus, arrivederci. Eles precisavam de ser para a cidade novamente. O funicular estava esperando. Tive muito prazer em vê-lo. Disse o velho conde apertando minha mão afetuosamente. Eu também, afirmei. Especialmente vê-lo tão bem. Sim, agora estou muito bem. Disse-me ele estufando o peito. E jovem, continuei. Mais jovem que eu. Como foi que conseguiu? Ah, o velho conde inclinou a cabeça para o lado misteriosamente. Mais brincadeira do que a sério. Eu disse, acho que o senhor andou procurando Stenach em Viena para uma operação de rejuvenescimento. Como resposta, o velho conde ergueu o dedo indicador da mão direita. Pousando primeiro nos lábios. Depois na lateral do nariz. Piscando. Então, apertando o punho com o pulgar esticado para cima rigidamente. Ele fez um gesto complicado que para um italiano, tenho certeza, seria cheio de significado profundo e vital. Para mim, no entanto, pouco familiar com a linguagem de sinais. O sentido exato não ficou inteiramente claro. Mas o conde não ofereceu nenhuma explicação verbal. Ainda sem dizer uma palavra. Levantou o chapéu. Depois, pousando o dedo mais uma vez nos lábios. Voltou-se e correu com espantosa agilidade pela descida inclinada em direção ao pequeno vagão do funicular. No qual a colombela já se sentara. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.